Roco Digital apresenta o audiolivro Harry Potter e a Pedra Filosofal de J.K. Rowling Narração Jorge Rebello Para Jessica, que gosta de histórias. Para Anne, que gostava também. E para Dai, que foi quem ouviu esta primeiro. Capítulo 1 – O Menino que Sobreviveu O senhor e a senhora Dursley, da Rua dos Alfeneiros nº 4, se orgulhavam de dizer que eram perfeitamente normais. Muito bem, obrigado. Eram as últimas pessoas no mundo que se esperaria que se metessem em alguma coisa estranha ou misteriosa, porque simplesmente não compactuavam com esse tipo de bobagem. O senhor Dursley era diretor de uma firma chamada Grunnings, que fazia perfurações. Era um homem alto e corpulento, quase sem pescoço, embora tivesse enormes bigodes. A senhora Dursley era magra e loura e tinha um pescoço quase duas vezes mais comprido que o normal, o que era muito útil porque ela passava grande parte do tempo espichando-o por cima da cerca do jardim para espiar os vizinhos. Os Dursley tinham um filhinho chamado Dudley, o Duda, e em sua opinião não havia garoto melhor em nenhum lugar do mundo. Os Dursley tinham tudo o que queriam, mas tinham também um segredo, e seu maior receio era que alguém o descobrisse. Achavam que não iriam aguentar se alguém descobrisse a existência dos Potter. A senhora Potter era irmã da senhora Dursley, mas não se viam havia muitos anos. Na realidade, a senhora Dursley fingia que não tinha irmã, porque esta e o marido imprestável eram o que havia de menos parecido possível com os Dursley. Eles estremeciam só de pensar o que os vizinhos iriam dizer se os Potter aparecessem na rua. Os Dursley sabiam que os Potter tinham um filhinho também, mas nunca o tinham visto. O garoto era mais uma razão para manter os Potter à distância. Eles não queriam que Duda se misturasse com uma criança daquelas. Quando o senhor e a senhora Dursley acordaram na terça-feira monótona e cinzenta em que a nossa história começa, não havia nada no céu nublado lá fora, sugerindo as coisas estranhas e misteriosas que não tardariam a acontecer por todo o país. O senhor Dursley cantarolava ao escolher a gravata mais sem graça do mundo para ir trabalhar, e a senhora Dursley fofocava alegremente enquanto lutava para encaixar um Duda aos berros na cadeirinha alta. Nenhum deles reparou em uma coruja parda que passou batendo as asas pela janela. Às oito e meia, o senhor Dursley apanhou a pasta, deu um beijinho no rosto da senhora Dursley e tentou dar um beijo de despedida em Duda, mas não conseguiu, porque na hora Duda estava tendo um acesso de raiva e atirava o cereal nas paredes. Testinha! Disse rindo contrafeito o senhor Dursley ao sair de casa. Entrou no carro e deu a marcharré para sair do estacionamento do número quatro. Foi na esquina da rua que ele notou o primeiro indício de que algo estranho ocorria. Um gato lia um mapa. Por um instante o senhor Dursley não percebeu o que vira, em seguida virou rapidamente a cabeça para dar uma segunda olhada. Havia um gato de listras amarelas sentado na esquina da rua dos alfeneiros, mas não havia nenhum mapa à vista. Em que estaria pensando naquela hora? Devia ter sido um efeito da luz. Ele piscou e arregalou os olhos para o gato. O gato o encarou. Enquanto virava a esquina e subia a rua, espiou o gato pelo espelho retrovisor. Ele agora estava lendo a placa que dizia Rua dos Alfeneiros. Não, estava olhando a placa. Gatos não podiam ler mapas nem placas. O senhor Dursley sacudiu a cabeça e tirou o gato do pensamento. Durante o caminho para a cidade, ele não pensou em mais nada, exceto no grande pedido de brocas que tinha esperanças de receber naquele dia. Mas, ao sair da cidade, as brocas foram varridas de sua cabeça por outra coisa. Ao parar no costumeiro engarrafamento matinal, não pôde deixar de notar que havia uma quantidade de gente estranhamente vestida andando pelas ruas. Gente com capas largas. O senhor Dursley não tolerava gente que andava com roupas ridículas. Os trapos que se viam nos jovens. Imaginou que aquilo fosse uma nova moda idiota. Tamborilou os dedos no volante e seu olhar recaiu em um grupinho de excêntricos parados bem perto dele. Cochichavam excitados. O senhor Dursley se irritou ao ver que alguns deles nem eram jovens. Ora, aquele homem devia ser mais velho do que ele e usava uma capa verde esmeralda. Que petulância! Mas então ocorreu ao senhor Dursley que se tratava provavelmente de alguma promoção boba. Essas pessoas estavam obviamente arrecadando alguma coisa. É, devia ser isto. O tráfego avançou e, alguns minutos depois, o senhor Dursley chegou ao estacionamento da Grunnings, o pensamento de volta às brocas. O senhor Dursley sempre sentava de costas para a parede em seu escritório no nono andar. Se não o fizesse, talvez tivesse achado mais difícil se concentrar em brocas daquela manhã. Ele não viu as corujas que voavam velozes em plena luz do dia, embora as pessoas na rua as vissem. Elas apontavam e se espantavam enquanto coruja atrás de coruja passava no alto. A maioria jamais viram uma coruja mesmo à noite. O senhor Dursley, porém, teve uma manhã perfeitamente normal sem corujas. Gritou com cinco pessoas diferentes, deu vários telefonemas importantes e gritou mais um pouco. Estava de excelente humor até a hora do almoço, quando pensou em esticar as pernas e atravessar a rua para comprar um pãozinho doce na padaria de fronte. Esquecera completamente as pessoas de capas, até passar por um grupo delas próximo à padaria. Olhou-as com raiva ao passar. Não sabia o porquê, mas elas o deixavam nervoso. Essas cochichavam agitadas também, mas ele não viu nenhuma latinha de coleta. Foi ao passar por elas, na volta, levando uma grande rosca açucarada em um saco, que entreouviu algumas palavras do que diziam. — Os Potter, é verdade, foi o que ouvi. — É, o filho deles, Harry. O senhor Dursley parou de repente. O medo invadiu-o. Virou a cabeça para olhar as pessoas que cochichavam como se quisesse dizer alguma coisa, mas pensou melhor. Atravessou a rua depressa, correu para o escritório, disse rispidamente à secretária que não o incomodasse, agarrou o telefone e quase terminara de discar o número de casa quando mudou de ideia. Pôs o fone no gancho e alisou os bigodes, pensando. Não, estava agindo como um idiota. Potter não era um nome tão fora do comum assim. Tinha certeza de que havia muita gente chamada Potter com um filho chamado Harry. Pensando bem, nem sequer tinha certeza de que o sobrinho tivesse o nome de Harry. Jamais vira um menino. Talvez fosse Ernesto ou Eduardo. Não tinha sentido preocupar a senhora Dursley. Ela sempre ficava tão perturbada à simples menção da irmã. Não a culpava. Se ele tivesse uma irmã como aquela, mas mesmo assim, aquelas pessoas de capas... Achou bem mais difícil se concentrar nas brocas aquela tarde. E quando deixou o edifício às cinco horas, continuava tão preocupado que deu um encontrão em alguém parado ali à porta. Desculpe, murmurou, quando o velhinho cambaleou e quase caiu. Levou alguns segundos até o Sr. Dursley perceber que o homem estava usando uma capa roxa. Não parecia nada aborrecido por ter sido quase jogado ao chão. Ao contrário, seu rosto se abriu em um largo sorriso e ele disse numa voz esganiçada que fez os passantes olharem. Não precisa pedir desculpas, caro senhor, porque nada poderia me aborracir hoje. Alegre-se, porque o você-sabe-quem finalmente foi-se embora. Até trouxas como o senhor deviam estar comemorando um dia tão feliz. E o velho abraçou o Sr. Dursley pela cintura e se afastou. O Sr. Dursley ficou pregado no chão. Fora abraçado por um completo estranho. E também achava que fora chamado de trouxa, o que quer que isso quisesse dizer. Estava abalado. Correu para o carro e partiu para casa esperando que estivesse imaginando coisas, o que nunca esperara que fizesse, porque não aprovava a imaginação. Quando entrou no estacionamento do número 4, a primeira coisa que viu, e isso não melhorou seu estado de espírito, foi o gato listrado que notara aquela manhã. Agora, ele estava sentado no muro do jardim. Tinha certeza de que era o mesmo. As marcas em volta dos olhos eram as mesmas. — Chispa! — disse o Sr. Dursley em voz alta. O gato não se mexeu. Apenas lançou-lhe um olhar severo. — Será que isto era um comportamento normal para um gato? pensou o Sr. Dursley. Continuava decidido a não comentar nada com a esposa. A Sra. Dursley tivera um dia normal e agradável. Contou-lhe durante o jantar os problemas da Sra. do lado com a filha e ainda que Duda aprendera uma palavra nova. Nunca. O Sr. Dursley tentou agir normalmente. Depois que Duda foi se deitar, ele chegou à sala em tempo de ouvir o último noticiário noturno. E, por último, os observadores de pássaros em toda parte registraram que as corujas do país se comportaram de forma muito estranha hoje. Embora elas normalmente caçem à noite e raramente apareçam à luz do dia, centenas desses pássaros foram vistos hoje voando em todas as direções desde o alvorecer. Os especialistas não sabem explicar por que as corujas de repente mudaram o seu padrão de sono. O locutor se permitiu um sorriso. Muito misterioso. E agora, com Jorge Mendes, o nosso boletim meteorológico. Vai haver mais tempestades de corujas hoje à noite, Jorge? Bom, Eduardo, disse o meteorologista. Não sei lhe dizer, mas não foram só as corujas que se comportaram de modo estranho hoje. Ouvintes de todo o país têm telefonado para reclamar que em vez do aguaceiro que prometi para ontem, eles têm tido chuvas de estrelas. Talvez alguém ande festejando a noite das fogueiras uma semana mais cedo este ano. Mas posso prometer para hoje uma noite chuvosa. O Sr. Dursley ficou paralisado na poltrona. Estrelas cadentes em todo o país, corujas voando durante o dia, gente misteriosa usando capas por todo o lado e um cochicho. Um cochicho a respeito dos Potter. A Sra. Dursley entrou na sala trazendo duas xícaras de chá. Não adiantava. Teria que lhe dizer alguma coisa. E garreou nervoso. Petúnia querida, você não tem tido notícias de sua irmã ultimamente? Conforme esperava, a Sra. Dursley pareceu chocada e aborrecida. Afinal, normalmente fingiam que ela não tinha irmã. Não, respondeu ela seca. Por quê? Uma notícia engraçada, murmurou o Sr. Dursley. Corujas, estrelas cadentes e vi uma porção de gente de aparência estranha na cidade hoje. E daí? Cortou a Sra. Dursley. Bem, pensei, talvez, tivesse alguma ligação com, sabe, o pessoal dela. A Sra. Dursley beberocou o chá com os lábios contraídos. O Sr. Dursley ficou em dúvida se teria coragem de lhe contar que ouvira o nome Potter. Decidiu que não. Em vez disso, falou com a voz mais displicente que pôde. O filho deles teria mais ou menos a idade do Duda agora, não? Suponho que sim, respondeu a Sra. Dursley, ainda seca. Como é mesmo o nome dele? Ernesto, não é? Harry. Um nome feio e vulgar se quer saber minha opinião. Ah, é, disse o Sr. Dursley, sentindo um aperto horrível no coração. É, concordo com você. Não disse mais nenhuma palavra sobre o assunto a caminho do quarto onde foram se deitar. Enquanto a Sra. Dursley estava no banheiro, o Sr. Dursley foi devagarinho até a janela e espiou o jardim da casa. O gato continuava lá. Observava o começo da rua dos alfeneiros como se esperasse alguma coisa. Estaria imaginando coisas? Será que tudo isso teria ligação com os Potter? Se tinha, se transpirasse que eram aparentados com um casal de... Bem, ele achava que não aguentaria. Os Dursley se deitaram. A Sra. Dursley adormeceu logo, mas o Sr. Dursley continuou acordado, pensando no que acontecera. Seu último consolo antes de adormecer foi pensar que, mesmo que os Potter estivessem envolvidos, não havia razão para se aproximarem dele e da Sra. Dursley. Os Potter sabiam muito bem o que pensavam deles e de gente de sua laia. Não via como ele e Petúnia poderiam se envolver com nada que estivesse acontecendo. O Sr. Dursley bocejou e se virou. Isso não poderia afetá-los. Como estava enganado! O Sr. Dursley talvez estivesse mergulhando em um sono inquieto, mas o gato no muro lá fora não mostrava sinais de sono. Continuava sentado imóvel como uma estátua, os olhos fixos na esquina mais distante da rua dos alfeneiros. E nem sequer estremeceu quando uma porta de carro bateu na rua seguinte, nem mesmo quando duas corujas mergulharam do alto. Na verdade, era quase meia-noite quando o gato se mexeu. Um homem apareceu na esquina que o gato estivera vigiando. apareceu tão súbita e silenciosamente que se poderia pensar que tivesse saído do chão. O rabo do gato mexeu ligeiramente e seus olhos se estreitaram. Ninguém jamais vislumbrara nada parecido com este homem na rua dos alfeneiros. Era alto, magro e muito velho, a julgar pelo prateado dos seus cabelos e de sua barba suficientemente longos para prender no cinto. Usava vestes longas, uma capa púrpura que arrastava pelo chão e botas com saltos altos e fivelas. Seus olhos azuis eram claros, luminosos e cintilantes por trás dos óculos em meia-lua e o nariz muito comprido e torto, como se o tivesse quebrado pelo menos duas vezes. O nome dele era Alvo Dumbledore. Alvo Dumbledore não parecia ter consciência de que acabara de pisar numa rua onde tudo, desde seu nome às suas botas, era mal visto. Estava ocupado apalpando a capa, procurando alguma coisa, mas parecia ter consciência de que estava sendo vigiado, porque ergueu a cabeça de repente para o gato, que continuava a fixá-lo da outra ponta da rua. Por algum motivo, a visão do gato pareceu diverti-lo. Deu uma risadinha e murmurou. Eu devia ter imaginado. Encontrou o que procurava no bolso interior da capa. Parecia um isqueiro de prata. Abriu-o, ergueu-o no ar e o acendeu. O lampião de rua mais próximo apagou-se com um estalido seco. Ele o acendeu de novo. O lampião seguinte piscou e apagou. Doze vezes ele acionou o apagueiro até que as únicas luzes acesas na rua toda eram dois pontinhos minúsculos ao longe. Os olhos do gato que o vigiava. Se alguém espiasse pela janela agora, até a senhora Dursley de olhos de contas não conseguiria ver nada que estava acontecendo na calçada. Dumbledore tornou a guardar o apagueiro na capa e saiu caminhando pela rua em direção ao número 4 onde se sentou no muro ao lado do gato. Não olhou para o bicho mas passado algum tempo dirigiu-se a ele. Imagine encontrar a senhora aqui professora Minerva McGonagall e virou-se para sorrir para o gato mas este desaparecera. Ao invés dele viu-se sorrindo para uma mulher de aspecto severo que usava óculos de lentes quadradas exatamente do formato das marcas que o gato tinha em volta dos olhos. Ela também usava uma capa esmeralda trazia os cabelos negros presos num coque apertado e parecia decididamente irritada. Como soube que era eu? Perguntou. Minha cara professora nunca vi um gato se sentar tão duro. O senhor estaria duro se tivesse passado o dia todo sentado em um muro de pedra? Respondeu a professora Minerva. O dia todo? Quando podia estar comemorando? Devo ter passado por mais de dez festas e banquetes a caminho daqui. A professora funcou aborrecida. Ah, sim! Vi que todos estão comemorando, disse impaciente. Era de esperar que fossem um pouco mais cautelosos, mas não, até os trouxas notaram que alguma coisa estava acontecendo. Deu no telejornal? Ela indicou com a cabeça a sala às escuras dos Dursley. Eu ouvi bandos de corujas, estrelas cadentes. Ora, eles não são completamente idiotas. Não podiam deixar de notar alguma coisa? Estrelas cadentes em Kent? Aposto que foi coisa do Dédalo Deagle. Ele nunca teve muito juízo. Você não pode culpá-los, ponderou Dumbledore educadamente. Temos tido muito pouco o que comemorar nos últimos onze anos. Sei disso, retrucou a professora mal-humorada. Mas não é razão para perdermos a cabeça. As pessoas estão sendo completamente descuidadas, saem às ruas em plena luz do dia sem nem ao menos vestir roupa de trouxa e espalham boatos. Diasguelha lançou um olhar atento a Dumbledore como se esperasse que ele dissesse alguma coisa. Mas ele continuou calado. Por isso, ela recomeçou. Ia ser uma graça se no próprio dia em que você sabe quem parece ter finalmente ido embora, os trouxas descobrissem a nossa existência. Suponho que ele realmente tenha ido embora, não é, Dumbledore? Parece que não há dúvida. Temos muito o que agradecer. Aceitam um sorvete de limão? Um o quê? Um sorvete de limão é uma espécie de doce dos trouxas de que sempre gostei muito. Não, obrigada, disse a professora Minerva com frieza, como se não achasse que o momento pedia sorvetes de limão. Mesmo que você sabe quem tenha ido embora. Minha cara professora, com certeza uma pessoa sensata como a senhora pode chamá-lo pelo nome. Toda essa bobagem de você sabe quem, há onze anos venho tentando convencer as pessoas a chamá-lo pelo nome que recebeu, Voldemort. A professora franziu a cara, mas Dumbledore, que estava separando dois sorvetes de limão, pareceu não reparar. Tudo fica tão confuso quando todos não param de dizer você sabe quem. Nunca vi nenhuma razão para ter medo de dizer o nome de Voldemort. Sei que não vê, disse a professora aparecendo meio exasperada, meio admirada. Mas você é diferente. Todo o mundo sabe que é o único de quem você sabe... Ah, está bem, de quem Voldemort tem medo. Isto é um elogio, disse Dumbledore calmamente. Voldemort tinha poderes que nunca tive. só porque você é muito... bem, nobre para usá-los. É uma sorte estar escuro. Nunca mais corei assim desde que Madame Pomfrey me disse que gostava dos meus abafadores de orelhas novos. A professora Minerva lançou um olhar severo a Dumbledore e disse... As corujas não são nada comparadas aos boatos que correm. Sabe o que todos estão dizendo? Por que ele foi embora? Que foi que finalmente o deteve? Aparentemente a professora Minerva chegará ao ponto que estava ansiosa para discutir. A verdadeira razão pela qual estivera esperando o dia todo em cima de um muro frio e duro porque nem como gato nem como mulher ela fixara antes um olhar tão penetrante em Dumbledore como agora. Era óbvio que seja o que fosse que todos estavam dizendo ela não iria acreditar até que Dumbledore confirmasse ser verdade. Dumbledore porém estava escolhendo mais um sorvete de limão e não respondeu. O que estão dizendo continuou ela é que a noite passada Voldemort apareceu em Godric's Hollow foi procurar os Potter o boato é que Lillian e Tiago Potter estão estão que estão mortos. Dumbledore fez que cinco a cabeça a professora Minerva perdeu o fôlego Lillian e Tiago não posso acreditar não quero acreditar ah alvo Dumbledore estendeu a mão e deu-lhe um tapinha no ombro eu sei eu sei disse deprimido a voz da professora Minerva tremeu ao prosseguir e não é só isso estão dizendo que ele tentou matar o filho dos Potter Harry mas não conseguiu não conseguiu matar o garotinho ninguém sabe o porquê nem o como mas estão dizendo que na hora que não pôde matar Harry Potter por alguma razão o poder de Voldemort desapareceu e é por isso que ele foi embora Dumbledore concordou com a cabeça sério é é verdade gaguejou a professora depois de tudo que ele fez todas as pessoas que matou não conseguiu matar um garotinho é simplesmente espantoso de tudo que poderia detê-lo mas por Deus como foi que Harry sobreviveu só podemos imaginar disse Dumbledore talvez nunca cheguemos a saber a professora Minerva pegou um lenço de renda e secou com delicadeza os olhos por baixo das lentes dos óculos Dumbledore deu uma grande fungada ao mesmo tempo que tirava o relógio de ouro do bolso e o examinava era um relógio muito estranho tinha 12 ponteiros mas nenhum número em vez deles pequenos planetas giravam a volta mas devia fazer sentido para Dumbledore porque ele o repôs no bolso e disse Hagrid está atrasado a propósito foi ele que lhe disse que eu estaria aqui suponho foi e suponho que você não vá me dizer porque está aqui e não em outro lugar vim trazer Harry para o tio e a tia eles são a única família que lhe resta você não quer dizer você não pode estar se referindo às pessoas que moram aqui exclamou a professora Minerva pulando de pé e apontando para o número 4 Dumbledore você não pode estive observando a família o dia todo você não poderia encontrar duas pessoas menos parecidas conosco e tem um filho viu dando chutes na mãe até a rua berrando porque queria balas Harry Potter vir morar aqui é o melhor lugar para ele disse Dumbledore com firmeza os tios poderão lhe explicar tudo quando ele for mais velho escrevi-lhes uma carta uma carta repetiu a professora com a voz fraca sentando-se novamente no muro francamente Dumbledore você acha que pode explicar tudo isso em uma carta essas pessoas jamais vão entendê-lo ele vai ser famoso uma lenda eu não me surpreenderia se o dia de hoje ficasse conhecido no futuro como o dia de Harry Potter vão escrever livros sobre Harry todas as crianças no nosso mundo vão conhecer o nome dele exatamente disse Dumbledore olhando muito sério por cima dos óculos de meia lua isto seria o bastante para virar a cabeça de qualquer menino famoso antes mesmo de saber andar e falar famoso por alguma coisa que ele nem vai se lembrar você não vê que ele estará muito melhor se crescer longe de tudo isso até que tenha capacidade de compreender a professora abriu a boca mudou de ideia engoliu em seco e então disse é é você está certo é claro mas como é que o garoto vai chegar aqui Dumbledore ela olhou para a capa dele de repente como se lhe ocorresse que talvez escondesse Harry ali Hagrid vai trazê-lo você acha que é sensato confiar a Hagrid uma tarefa importante como esta eu confiaria a Hagrid minha vida respondeu Dumbledore não estou dizendo que ele não tenha o coração no lugar concedeu a professora de má vontade mas você não pode fingir que ele é cuidadoso que tem uma tendência que foi isso um ronco discreto quebraram o silêncio da rua foi aumentando cada vez mais enquanto eles olhavam para cima e para baixo da rua à procura de um sinal de farol de carro o ronco se transformou num trovão quando os dois olharam para o céu e uma enorme motocicleta caiu do ar e parou na rua diante deles se a motocicleta era enorme não era nada comparada ao homem que a montava de lado ele era quase duas vezes mais alto do que um homem normal e pelo menos cinco vezes mais largo parecia simplesmente grande demais para existir e tão selvagem emaranhados de barba e cabelos negros longos e grossos escondiam a maior parte do seu rosto as mãos tinham o tamanho de uma lata de lixo e os pés calçados com botas de couro pareciam filhotes de golfinhos em seus braços imensos e musculosos ele segurava um embrulho de cobertores Hagrid exclamou Dumbledore parecendo aliviado finalmente e onde foi que arranjou a moto pedi emprestada professor Dumbledore respondeu o gigante desmontando cuidadosamente da moto ao falar o jovem Sirius me emprestou trouxe ele professor não teve nenhum problema não senhor a casa ficou quase destruída mas consegui tirá-lo inteiro antes que os trouxas invadissem o lugar ele dormiu quando estávamos sobrevoando Bristol Dumbledore e a professora Minerva curvaram-se para o embrulho de cobertores dentro apenas visível havia um menino que dormia a sono solto sob uma mecha de cabelos muito negros caída sobre a testa eles viram um corte curioso tinha a forma de um raio foi aí que sussurrou a professora foi confirmou Dumbledore ficará com a cicatriz para sempre será que você não poderia dar um jeito Dumbledore mesmo que pudesse eu não o faria as cicatrizes podem vir a ser úteis tenho uma acima do joelho esquerdo que é um mapa perfeito do metrô de Londres bem me dê-lhe aqui Hagrid é melhor acabarmos logo com isso Dumbledore recebeu Harry nos braços e virou-se para a casa dos Dudley será que eu podia podia me despedir dele professor perguntou Hagrid ele curvou a enorme cabeça descabelada para Harry e lhe deu o que deve ter sido um beijo muito áspero e peludo depois sem aviso Hagrid soltou um uivo como o de um cachorro ferido psiu sibilou a professora Minerva você vai acordar os trouxas desculpe soluçou Hagrid puxando um enorme lenço sujo e escondendo a cara nele mas não não consigo suportar Lilian e Tiago mortos e o coitadinho do Harry ter de viver com os trouxas é é é muito triste mas controle-se Hagrid ou vão nos descobrir sussurrou a professora dando uma palmadinha desajeitada no braço de Hagrid enquanto Dumbledore saltava a mureta de pedra e se dirigia à porta da frente depositou Harry devagarinho no batente tirou uma carta da capa meteu-a entre os cobertores do menino e em seguida voltou para a companhia dos dois durante um minuto inteiro os três ficaram parados olhando para o embrulhinho os ombros de Hagrid sacudiram os olhos da professora Minerva piscaram loucamente e a luz cintilante que sempre brilhava nos olhos de Dumbledore parecia ter se extinguido bem disse Dumbledore finalmente acabou-se não temos mais nada a fazer aqui já podemos nos reunir aos outros para comemorar é disse Hagrid com a voz muito abafada vou devolver a moto de Sirius boa noite professora Minerva professor Dumbledore enxugando os olhos na manga da jaqueta Hagrid montou na moto e acionou o motor com um pontapé com um rugido ela levantou o voo e desapareceu na noite nos veremos em breve espero professora Minerva falou Dumbledore com uma cena da cabeça a professora Minerva assuou o nariz em resposta Dumbledore se virou e desceu a rua na esquina parou e puxou o apagueiro deu um clique e doze esferas de luz voltaram aos lampiões de modo que a rua dos alfeneiros de repente iluminou-se com uma claridade laranja e ele divisou o gato listrado se esquivando pela outra ponta da rua mal dava para enxergar o embrulhinho de cobertores no batente do número quatro boa sorte Harry murmurou ele girou nos calcanhares e com um movimento da capa desapareceu uma brisa arrepiou as cercas bem cuidadas da rua dos alfeneiros silenciosas e quietas sob o negror do céu o último lugar do mundo em que alguém esperaria que acontecessem coisas espantosas Harry Potter virou-se dentro dos cobertores sem acordar sua mãozinha agarrou a carta ao lado mas ele continuou a dormir sem saber que era especial sem saber que era famoso sem saber que iria acordar dentro de poucas horas com o grito da senhora Dursley ao abrir a porta da frente para pôr as garrafas de leite do lado de fora nem que passaria as próximas semanas levando cutucadas e beliscões do primo Duda ele não podia saber que neste mesmo instante havia pessoas se reunindo em segredo em todo o país que erguiam os copos e diziam com vozes abafadas a Harry Potter o menino que sobreviveu capítulo 2 o vidro que sumiu quase 10 anos haviam se passado desde o dia em que os Dursley acordaram e encontraram o sobrinho no batente da porta mas a rua dos alfeneiros não mudara praticamente nada o sol nascia para os mesmos jardins cuidados e iluminava o número 4 de bronze a porta de entrada dos Dursley e penetrava sorrateiro a sala de estar que continuava quase igual ao que fora na noite em que o senhor Dursley ouvira a funesta notícia sobre as corujas somente as fotografias sobre o console da lareira mostravam o tempo que já passara 10 anos antes havia uma porção de fotografias de uma coisa que parecia uma grande bola de brincar na praia usando diferentes chapéus coloridos mas Duda Dursley não era mais bebê e agora as fotografias mostravam um menino grande e louro na primeira bicicleta no carrossel de uma feira brincando com o computador do pai recebendo um beijo e um abraço da mãe a sala não continha nenhuma indicação de que havia outro menino na casa no entanto Harry Potter continuava lá no momento adormecido mas não por muito tempo sua tia Petúnia acordara e foi sua voz aguda que produziu o primeiro ruído do dia acorde levante-se agora Harry acordou assustado a tia bateu a porta outra vez acorde gritou Harry ouviu a caminhar em direção à cozinha e em seguida uma frigideira bater no fogão virou-se de costas e tentou se lembrar do sonho em que estava era um sonho gostoso havia uma motocicleta tinha a estranha sensação que já vira esse sonho antes a tia voltara à porta você já se levantou perguntou quase respondeu Harry bem ande depressa quero que você tome conta do bacon e não se atreva a deixá-lo queimar quero tudo perfeito no aniversário de Duda Harry gemeu que foi que você disse perguntou a tia com rispidez nada nada o aniversário de Duda como podia ter esquecido Harry levantou-se devagar e começou a procurar as meias encontrou-as debaixo da cama e depois de retirar uma aranha de um pé calçou-as Harry estava acostumado com aranhas porque o armário sob a escada vivia cheio delas e era ali que ele dormia já vestido saiu para o corredor que levava a cozinha a mesa quase desaparecera tantos eram os presentes de aniversário de Duda pelo que via Duda ganhara o novo computador que queria para não falar na segunda televisão e na bicicleta de corrida para o que exatamente Duda queria uma bicicleta de corrida era um mistério para Harry porque Duda era muito gordo e detestava fazer exercícios a não ser é claro que envolvessem bater em alguém o saco de pancadas preferido de Duda era Harry mas nem sempre Duda conseguia pegá-lo Harry não parecia mas era muito rápido talvez fosse porque vivia num armário escuro mas Harry sempre fora pequeno e muito magro para a idade parecia ainda menor e mais magro do que realmente era porque só lhe davam para vestir as roupas velhas de Duda e Duda era quatro vezes maior do que ele Harry tinha um rosto magro joelhos ossudos cabelos negros e olhos muito verdes usava óculos redondos remendados com fita adesiva por causa das muitas vezes que Duda o socara no nariz a única coisa que Harry gostava em sua aparência era uma cicatriz fininha na testa que tinha a forma de um raio existia desde que se entendia por gente e a primeira pergunta que se lembrava de ter feito a tia Petúnia era como a arranjara no desastre no desastre de carro em que seus pais morreram responder a ela e não faça perguntas não faça perguntas esta era a primeira regra para levar uma vida tranquila com os Dursley tio Walter entrou na cozinha quando Harry estava virando o bacon penteie o cabelo mandou a guisa de bom dia mais ou menos uma vez por semana tio Walter espiava por cima do jornal e gritava que Harry precisava cortar os cabelos Harry deve ter feito mais cortes que o resto dos meninos de sua classe somados mas não fazia diferença seus cabelos simplesmente cresciam daquele jeito para todo lado Harry estava fritando os ovos na altura em que Duda chegou à cozinha com a mãe Duda se parecia muito com o tio Walter tinha um rosto grande e rosado pescoço curto olhos azuis pequenos e aguados e cabelos louros muito espessos e assentados na cabeça enorme e densa tia Petúnia dizia com frequência que Duda parecia um anjinho Harry dizia com frequência que Duda parecia um porco de peruca Harry pôs os pratos de ovos com bacon na mesa o que foi difícil porque não havia muito espaço entre mentes Duda contava os presentes ficou desapontado 36 disse se erguendo os olhos para o pai e a mãe dois a menos do que no ano passado querido você não contou o presente de tia Guida está aqui debaixo deste grandão do papai e da mamãe está vendo? está bem então são 37 respondeu Duda ficando vermelho Harry percebendo que Duda estava preparando um enorme acesso de raiva começou a engolir seu bacon o mais depressa possível caso o primo virasse a mesa tia Petúnia obviamente também sentiu o perigo porque na mesma hora disse e vamos comprar mais dois presentes para você quando sairmos hoje que tal fofinho mais dois presentes está bem assim? Duda pensou um instante pareceu um esforço enorme finalmente respondeu hesitante então vou ficar com 30 30 39 anjinho disse tia Petúnia ah Duda largou-se na cadeira e agarrou o pacote mais próximo então está bem tio Walter deu uma risadinha o baixinho quer tudo a que tem direito igualzinho ao pai é isso aí garoto e arrepiou os cabelos de Duda com os dedos naquele instante o telefone tocou e tia Petúnia foi atendê-lo enquanto Harry e tio Walter assistiam Duda desembrulhar a bicicleta de corrida a câmara de filmar um aeromodelo com controle remoto 16 jogos de computador e um gravador de vídeos estava rascando a embalagem de um relógio de ouro quando tia Petúnia voltou do telefone parecendo ao mesmo tempo zangada e preocupada mais notícias Walter a senhora Fig fraturou a perna não pode ficar com ele e indicou Harry com a cabeça Duda boquiabriu-se de horror mas o coração de Harry deu um salto todo ano no aniversário de Duda os pais dele o levavam para passar o dia com um amiguinho em parques de aventuras lanchonetes ou no cinema todo ano deixavam Harry com a senhora Fig uma velha maluca que morava ali perto Harry detestava o lugar a casa inteira cheirava repolho e a senhora Fig lhe mostrava fotografias de todos os gatos que já tivera e agora perguntou tia Petúnia olhando furiosa para Harry como se ele tivesse planejado tudo Harry sabia que devia sentir pena da senhora Fig que quebrara a perna mas não era fácil quando lembrava que ia passar um ano sem ter que olhar para o Tobias o Neres seu Patinhas e o Pompom outra vez poderíamos ligar para a guida sugeriu tio Walter não diga bobagem Walter ela detesta o menino com frequência os Dursley falavam de Harry assim como se ele não estivesse presente ou melhor como se ele fosse alguma coisa muito desprezível que não conseguisse entendê-los como uma lesma e aquela sua amiga como é mesmo o nome dela Ivone está passando férias em Maiorca respondeu Petúnia com rispidez vocês podiam me deixar aqui arriscou Harry esperançoso ele poderia assistir ao que quisesse na televisão para avaliar e quem sabe até dar uma voltinha no computador de Duda tia Petúnia parecia que tinha engolido um limão e quando voltarmos e encontrar a casa destruída rosnou não vou explodir a casa prometeu Harry mas os tios não estavam mais escutando talvez pudéssemos levá-lo ao zoológico disse tia Petúnia lentamente e deixá-lo no carro O carro é novo não vou deixá-lo sentado no carro sozinho Duda começou a chorar alto na realidade não estava chorando fazia anos que não chorava de verdade mas sabia que se fizesse cara de choro e gritasse a mãe lhe daria o que quisesse Dudinha querido não chore mamãe não vai deixar ele estragar o seu dia exclamou abraçando-o não quero que ele vá Duda berrou entre grandes soluços fingidos ele sempre estraga tudo e lançou um riso maldoso por entre os braços da mãe naquele instante a campainha tocou ah meu Deus são eles chegando disse tia Petúnia nervosa e um minuto depois o melhor amigo de Duda Pedro Polques entrou acompanhado da mãe Pedro era um menino magricela com cara de rato em geral era quem segurava para trás os braços dos garotos enquanto Duda batia neles na mesma hora Duda parou de fingir que estava chorando meia hora depois Harry que não conseguia acreditar em sua sorte estava sentado no banco traseiro do carro dos Dudsley com Pedro e Duda a caminho do jardim zoológico pela primeira vez na vida o tio e a tia não tinham conseguido pensar no que fazer com ele mas antes de saírem tio Walter puxara Harry para o lado estou lhe avisando disse aproximando a cara grande e vermelha de Harry estou lhe avisando moleque a primeira gracinha que fizer a primeira vai ficar preso naquele armário até o Natal não vou fazer nada disse Harry juro mas tio Walter não acreditou nele ninguém nunca acreditava o problema era que sempre aconteciam coisas estranhas à volta de Harry e simplesmente não adiantava dizer aos Dudsley que não era sua culpa uma vez tia Petúnia cansada de ver Harry voltar do barbeiro como se não tivesse estado lá apanhara uma tesoura de cozinha e cortara o cabelo dele tão curto que o deixara quase careca exceto por uma franja que ela deixou para esconder aquela cicatriz horrorosa Duda morrera de rir de Harry que passou a noite acordado imaginando o que seria a escola no dia seguinte onde já riam dele por causa das roupas folgadas e dos óculos emendados com fita adesiva na manhã seguinte porém quando se levantou os cabelos estavam exatamente como eram antes de tia Petúnia cortá-los tinham-no deixado preso uma semana no armário por causa disto apesar de sua tentativa de explicar que não saberia explicar como é que os cabelos tinham crescido tão depressa outra vez tia Petúnia tentara obrigá-lo a vestir um macacão velho de Duda marrom com pompons cor de laranja quanto mais tentava enfiá-lo pela cabeça dele tanto menor o macacão ficava até que finalmente parecia feito para um fantochinho de dedo e com certeza não ia servir para o Harry tia Petúnia concluiu que devia ter encolhido na lavagem e Harry para seu grande alívio não foi castigado por outro lado ele se meteram numa grande encrenca quando o encontraram no telhado da cozinha da escola a turma de Duda o estava perseguindo como sempre e tanto para surpresa de Harry quanto dos outros ele apareceu sentado na chaminé os Dursley receberam uma carta muito zangada da diretora de Harry contando que Harry andara escalando os prédios da escola mas só o que tentara fazer conforme gritou para tio Walter através da porta trancada do armário fora saltar para trás das grandes latas de lixo à porta da cozinha Harry supunha que o vento devia tê-lo apanhado na hora em que saltou mas hoje nada ia dar errado valia até a pena estar em companhia de Duda e Pedro para passar o dia em outro lugar que não fosse a escola o armário ou a sala com cheiro de repolho da senhora Fig enquanto dirigia tio Walter se queixava a tia Petúnia ele gostava de se queixar de tudo das pessoas no trabalho de Harry do conselho de Harry o banco e Harry eram seus dois assuntos preferidos esta manhã eram as motocicletas roncando pelas ruas como loucos os arruaceiros disse quando uma moto emparelhou com eles tive um sonho com uma motocicleta falou Harry lembrando-se de repente ela voava tio Walter quase bateu no carro da frente virou-se para trás e gritou com Harry seu rosto parecendo uma beterraba gigante e bigoduda motocicletas não voam Duda e Pedro deram risadinhas sei que não voam respondeu Harry foi só um sonho mas desejou que não tivesse dito nada se havia uma coisa que os Dursley detestavam mais do que as suas perguntas era quando falava de coisas que faziam o que não deviam não interessava se era sonho ou desenho animado pareciam pensar que ele poderia arranjar ideias perigosas era um sábado muito ensolarado e o zoo estava cheio de famílias os Dursley compraram grandes sorvetes de chocolate para Duda e Pedro à entrada e então porque a mulher sorridente na carrocinha perguntaram o que Harry ia querer antes que pudessem afastá-lo depressa dali eles lhe compraram um picolé barato de limão não era ruim Harry pensou lambendo-o enquanto observavam um gorila que coçava a cabeça e se parecia demais com Duda exceto pelos cabelos que não eram louros Harry passou a melhor manhã que já tivera em muito tempo cuidou de andar um pouco afastado dos Dursley de modo que Duda e Pedro que ali pela hora do almoço estavam começando a se chatear com os bichos não recaíssem no seu passatempo favorito de bater no primo almoçaram no restaurante do zoo e quando Duda teve um acesso de raiva porque seu sorvetão não era bastante grande tio Walter comprou-lhe outro e deixou Harry terminar o primeiro depois Harry achou que devia ter adivinhado que estava bom demais para durar muito tempo terminado o almoço foram visitar o alojamento dos répteis era fresco e escuro ali com quadrados iluminados ao longo das paredes por trás dos vidros rastejavam e deslizavam em pedaços de pau e em pedras todos os tipos de cobras e lagartos Duda e Pedro queriam ver as enormes cobras venenosas e as grossas pitones que esmagavam um homem Duda logo encontrou a maior cobra que havia poderia dar duas voltas no carro de tio Walter e amassá-lo até reduzi-lo ao tamanho de uma lata de lixo mas naquela hora ela não estava disposta a fazer nada na realidade estava dormindo a sono solto Duda parou o nariz comprimido contra o vidro observando as espirais marrons e reluzentes faz ela se mexer choramingou para o pai tio Walter bateu no vidro mas a cobra não se mexeu faz outra vez mandou Duda tio Walter bateu no vidro com os nós dos dedos mas a cobra continuou dormindo que chato queixou-se Duda e saiu arrastando os pés Harry veio se postar na frente do tanque e estudou a cobra com atenção não se admiraria se a própria cobra morresse de tédio não tinha companhia a não ser aquela gente idiota que batucava no vidro tentando incomodá-la o dia inteiro era pior do que ter um armário por quarto onde a única visita era a tia Petúnia esmurrando a porta para acordá-lo mas ao menos ele podia visitar o resto da casa a cobra inesperadamente abriu os olhos que pareciam contas devagarinho muito devagarinho levantou a cabeça até seus olhos chegarem ao nível dos de Harry e piscou Harry arregalou os olhos e olhou depressa a toda volta para ver se havia alguém olhando não havia e retribuiu o olhar da cobra piscando também a cobra acenou com a cabeça na direção de tio Walter e de Duda depois levantou os olhos para o teto lançou um olhar a Harry que dizia com todas as letras isso é o que me acontece o tempo todo eu sei murmurou Harry pelo vidro embora não tivesse muita certeza se a cobra poderia ouvi-lo deve ser bem chato a cobra concordou com um aceno de cabeça enfático mas de onde é que você veio perguntou Harry a cobra apontou com o rabo uma placa próxima ao vidro Harry espiou boa constrictor Brasil era bom lá a jiboia apontou novamente a placa com o rabo e Harry leu este espécime nasceu em cativeiro ah entendo então você nunca esteve no Brasil a cobra sacudiu a cabeça mas um grito ensurdecedor atrás de Harry fez os dois pularem Duda senhor Dursley venham ver essa cobra vocês não vão acreditar no que está fazendo Duda veio bamboleando até onde o amigo estava o mais depressa que pôde cai fora falou dando um soco nas costelas de Harry apanhado de surpresa Harry caiu com força no chão de concreto o que se passou em seguida aconteceu tão depressa que ninguém viu como foi num segundo Pedro e Duda estavam encostados no vidro no segundo seguinte estavam saltando para trás soltando uivos de terror Harry sentou-se e parou de respirar o vidro da frente do tanque da jiboia tinha sumido a grande cobra se desenrolou depressa e escorregou pelo chão as pessoas no alojamento dos répteis gritaram e começaram a correr para as saídas quando a cobra passou rápido por ele Harry poderia jurar que uma voz baixa e sibilante tinha dito Brasil aqui voeu obrigada amigo o zelador do alojamento dos répteis ficou em estado de choque mas o vidro ele não parava de repetir para onde foi o vidro o diretor do zoo em pessoa preparou uma xícara de chá forte para a tia Petúnia enquanto se desculpava mil vezes Pedro e Duda só conseguiam balbuciar pelo que Harry vira a cobra não fizera nada a não ser fingir abocanhar os calcanhares deles quando passou mas quando chegaram finalmente ao carro do tio Walter Duda estava contando que a cobra quase lhe arrancara a perna dentadas enquanto Pedro jurava que a cobra tentara apertá-lo até matar mas o pior de tudo pelo menos para Harry foi Pedro ter se acalmado o suficiente para perguntar Harry estava conversando com ela não estava Harry Tio Walter esperou até Pedro estar longe da casa para brigar com Harry estava tão zangado que mal podia falar conseguiu apenas dizer vá armário Harry sem comida antes de desmontar em uma cadeira e tia Petúnia ter que correr para lhe servir uma boa dose de conhaque muito mais tarde deitado no seu armário Harry desejou ter um relógio não sabia que horas eram e não tinha certeza se os Dursley já estariam dormindo até que estivessem ele não poderia se arriscar a ir escondido até a cozinha buscar alguma coisa para comer vivia com os Dursley havia quase dez anos dez infelizes anos desde que se lembrava desde que era bebê e seus pais tinham morrido naquele acidente de carro não conseguia se lembrar de ter estado no carro quando os pais morreram às vezes quando forçava a memória durante longas horas em seu armário lembrava-se de uma estranha visão um lampejo ofuscante de luz verde e uma queimadura na testa isto supunha ele era o acidente embora não conseguisse lembrar de onde vinha toda aquela luz verde não conseguia lembrar nada dos pais a tia e o tio nunca falavam neles e naturalmente tinham-no proibido de fazer perguntas e não havia fotografias deles na casa quando era mais novo Harry sonhara muitas vezes com um parente desconhecido que vinha levá-lo embora mas isto nunca acontecera os Dursley eram sua única família ainda assim ele achava ou talvez fosse só uma esperança que estranhos na rua o conheciam e eram estranhos muito estranhos um homenzinho de cartola roxa se curvara para ele uma vez quando estava fazendo compras com tia Petúnia e Duda depois de perguntar a Harry furiosa se ele conhecia o homem tia Petúnia tinha empurrado os meninos depressa para fora da loja sem comprar nada uma velha amalucada toda vestida de verde uma vez acenara alegremente para ele no ônibus um careca com um longo casaco púrpura chegara a apertar sua mão na rua um dia desses e em seguida se afastara sem dizer nada a coisa mais estranha nessas pessoas era a maneira com que pareciam desaparecer no instante em que Harry tentava vê-los melhor na escola Harry não tinha ninguém todos sabiam que a turma de Duda odiava aquele estranho Harry Potter com suas roupas velhas e folgadas e os óculos remendados e ninguém gostava de contrariar a turma do Duda Capítulo 3 As Cartas de Ninguém A fuga da jiboia brasileira rendeu a Harry o seu castigo mais longo na altura em que lhe permitiram sair do armário as férias de verão já haviam começado e Duda já quebrara a nova filmadora acidentara o aeromodelo e na primeira vez que andara na bicicleta de corrida derrubara a velha senhora Fig quando ela atravessava a rua dos alfeneiros de muletas Harry ficou contente que as aulas tivessem acabado mas não conseguia escapar da turma de Duda que visitava a casa todo dia Pedro Dennis Malcolm e Gordon eram todos grandes e burros mas como Duda era o maior e o mais burro do bando era o líder os demais ficavam bastante felizes de participar do esporte favorito de Duda perseguir Harry por esta razão Harry passava a maior parte do tempo possível fora de casa perambulando e pensando no fim das férias no qual conseguia vislumbrar um raiozinho de esperança quando setembro chegasse ele iria para escola secundária e pela primeira vez na vida não estaria em companhia de Duda Duda tinha uma vaga na antiga escola de tio Walter Smeltings Pedro ia para lá também Harry por outro lado ia para a escola secundária local Duda achava muita graça nisso eles metem a cabeça dos garotos no vaso sanitário no primeiro dia de escola contou ele a Harry quer ir lá em cima praticar não obrigado respondeu Harry o coitado do vaso nunca recebeu nada tão horrível quanto a sua cabeça é capaz de passar mal e correu antes que Duda conseguisse entender o que dissera certo dia de julho tia Petúnia levou Duda a Londres para comprar o uniforme da Smeltings e deixou Harry com a senhora Fig a senhora Fig não estava tão ruim quanto de costume afinal fraturara a perna porque tropeçara em um dos gatos e não parecia gostar tanto deles quanto antes deixou Harry assistir a televisão e lhe deu um pedaço de bolo de chocolate que pelo gosto parecia ter muitos anos naquela noite Duda desfilou para a família reunida na sala de estar vestindo o uniforme novo da Smeltings os alunos da Smeltings usavam casaca marrom avermelhada calções cor de laranja e chapéus de palha carregavam também bengalas nodosas que usavam para bater uns nos outros quando os professores não estavam olhando isto era considerado um bom treinamento para o futuro ao contemplar Duda nos calções laranja novos tio Walter disse com a voz embarcada que aquele era o momento de maior orgulho em sua vida tia Petúnia rompeu em lágrimas e disse que não podia acreditar que era o seu Dudinha estava tão bonito e adulto Harry não confiou no que poderia dizer achou que duas de suas costelas talvez já tivessem partido só com esforço para não rir havia um cheiro horrível na cozinha na manhã seguinte quando Harry entrou para o café da manhã parecia vir de uma grande tina de metal dentro da pia ele se aproximou para espiar a tina aparentemente estava cheia de trapos sujos que boiavam em água cinzenta o que é isso perguntou a tia Petúnia os lábios dela se contraíram como costumavam fazer quando ele se atrevia a fazer uma pergunta o seu uniforme novo de escola respondeu Harry espiou para dentro da tina outra vez ah comentou eu não sabia que tinha que ser tão molhado não seja idiota retorquiu tia Petúnia com rispidez estou tingindo de cinzento umas roupas velhas de Duda para você vão ficar iguaizinhas as dos outros quando o terminar Harry tinha sérias dúvidas mas achou melhor não discutir sentou-se à mesa e tentou pensar na aparência que teria no primeiro dia de aula como se estivesse usando retalhos de pele de elefante velho provavelmente Duda e tio Walter entraram ambos com os narizes franzidos por causa do cheiro do novo uniforme de Harry tio Walter abriu o jornal como sempre fazia e Duda bateu na mesa com a bengala das smeltings que ele carregava para todo lado ouviram o clique da portinhola para cartas e o som da correspondência caindo no capacho da porta apanhe o correio Duda disse tio Walter por trás do jornal mande o Harry apanhar apanhe o correio Harry mande o Duda apanhar cutuque ele com a bengala das smeltings Duda Harry se esquivou da bengala das smeltings e foi apanhar o correio havia três coisas no capacho um postal da irmã do tio Walter Guida que estava passando férias na ilha de White um envelope pardo que parecia uma conta e uma carta para Harry Harry apanhou-a e ficou olhando o coração vibrando como um elástico gigante ninguém jamais em toda sua vida lhe escrevera quem lhe escreveria? ele não tinha amigos nem outros parentes não era sócio da biblioteca de modo que jamais recebera sequer os bilhetes grosseiros pedindo a devolução de livros contudo ali estava uma carta endereçada tão claramente que não podia haver engano Sr. H. Potter o armário sob a escada rua dos alfeneiros 4 Little Winging Surrey o envelope era grosso e pesado feito de pergaminho amarelo e endereçado com tinta verde esmeralda não havia selo quando virou o envelope com a mão trêmula Harry viu um lacre de cera púrpura com um brasão um leão uma águia um texugo e uma cobra circulando uma grande letra H anda depressa moleque gritou tio Walter da cozinha está fazendo o que? procurando cartas bombas? e riu da própria piada Harry voltou à cozinha ainda de olhos fixos na carta entregou a conta e o postal ao tio Walter sentou-se e começou a abrir lentamente o envelope amarelo tio Walter rasgou o envelope da conta deu um bufo de desdém e virou o postal Guida está doente informou a tia Petúnia comeu um marisco suspeito pai exclamou Duda de repente pai Harry recebeu uma carta Harry ia desdobrar a carta escrita no mesmo pergaminho grosso que o envelope quando tio Walter arrancou-a de sua mão é minha disse Harry tentando recuperá-la quem iria escrever para você zombou tio Walter sacudindo a carta com uma das mãos para desdobrá-la e percorrendo-a com um olhar seu rosto passou de vermelho para verde mais rápido do que um sinal de tráfego e não parou aí segundos depois ficou branco acinzentado cor de mingau de aveia velho Petúnia ofegou Duda tentou agarrar a carta para lê-la mas tio Walter segurou-a no alto fora do seu alcance tia Petúnia apanhou-a cheia de curiosidade e leu a primeira linha por um instante pareceu que ela talvez fosse desmaiar levou as duas mãos a garganta e produziu um ruído de engasgo Walter ah meu Deus Walter eles se encararam parecendo ter esquecido que Harry e Duda continuavam na cozinha Duda não estava acostumado a ser desprezado deu uma bengalada forte na cabeça do pai quero ler esta carta falou alto quero lê-la disse Harry furioso porque é minha saiam os dois ordenou com voz rouca tio Walter enfiando a carta no envelope Harry não se mexeu quero minha carta gritou me deixa ver exigiu Duda fora berrou tio Walter e agarrando os dois Harry e Duda pelo cangote atirou-os no corredor e bateu a porta da cozinha Harry e Duda na mesma hora tiveram uma briga furiosa mas silenciosa para saber quem ia escutar a fechadura Duda ganhou por isso Harry os óculos pendurados em uma orelha deitou-se de barriga no chão para escutar pela fresta entre a porta e o chão Walter disse tia Petúnia com voz trêmula olhe só o endereço como é que eles poderiam saber onde ele dorme você acha que estão vigiando a casa vigiando espionando talvez nos seguindo murmurou tio Walter enlouquecido mas o que vamos fazer Walter vamos responder a carta dizer a eles que não queremos Harry via os sapatos pretos lustrosos do tio Walter andando para cá e para lá na cozinha não disse ele decidido não vamos ignorá-la se não receberem uma resposta é o melhor não vamos fazer nada mas não vou ter um deles em casa Petúnia nós não juramos quando recebemos que íamos acabar com aquela bobagem perigosa aquela noite quando voltou do trabalho tio Walter fez uma coisa que nunca fizera antes visitou Harry no armário cadê minha carta perguntou Harry no instante em que tio Walter se espremeu pela porta quem me escreveu ninguém endereçaram a você por engano disse tio Walter secamente queimei a carta não foi um engano retrucou Harry com raiva tinha um endereço do meu armário calado gritou tio Walter e algumas aranhas caíram do teto ele inspirou algumas vezes e então fez força para produzir um sorriso que pareceu bem penoso humm sim Harry sobre este armário sua tia e eu estivemos pensando você realmente está ficando grande demais para ele achamos que seria bom se você se mudasse para o segundo quarto de Duda por que? perguntou Harry não faça perguntas disse com rispidez o tio leve essas coisas para cima agora a casa dos Dursley tinha quatro quartos um para tio Walter e tia Petúnia um para hóspedes em geral a irmã de tio Walter Guida um onde Duda dormia e um onde Duda guardava todos os brinquedos e pertences que não cabiam no primeiro quarto Harry precisou de apenas uma viagem para mudar tudo o que tinha do armário para o quarto no andar de cima sentou-se na cama e deu uma olhada à sua volta quase tudo ali estava quebrado a filmadora com apenas um mês de uso estava jogada em cima de um pequeno tanque com que certa vez Duda atropelara o cachorro do vizinho no canto estava o primeiro televisor de Duda no qual ele ia enfiar o pé quando seu programa favorito fora cancelado havia uma grande gaiola de pássaros antigamente habitada por um papagaio que Duda trocara na escola por uma espingarda de ar de verdade e que estava guardada numa prateleira com a ponta dobrada porque Duda se sentara em cima dela outras prateleiras estavam cheias de livros eram as únicas coisas no quarto que pareciam nunca ter sido tocadas lá de baixo veio o barulho de Duda gritando com a mãe eu não quero ele lá eu preciso daquele quarto mande ele sair Harry suspirou e se esticou na cama ontem ele teria dado qualquer coisa para estar ali hoje preferia estar no seu armário com aquela carta do que ali em cima sem ela na manhã seguinte no café todos estavam muito quietos Duda estava em estado de choque berrara batera no pai com a bengala vomitara de propósito dera pontapés na mãe e atirara sua tartaruga pelo teto da estufa de plantas e nem assim conseguir ao quarto de volta Harry pensava no dia anterior aquela hora desejando com amargura que tivesse aberto a carta no hall tio Walter e tia Petúnia se entreolhavam ameaçadores quando o correio chegou tio Walter que parecia estar tentando ser agradável com Harry fez Duda ir buscá-lo eles o ouviram bater nas coisas do corredor com a bengala das smeltings então ele gritou chegou outra senhora H. Potter o menor quarto da casa rua dos alfeneiros quatro com um grito sufocado tio Walter saltou da cadeira e saiu correndo pelo corredor Harry logo atrás dele tio Walter teve que lutar e derrubar Duda no chão para lhe tirar a carta o que foi dificultado por Harry que agarrara o pescoço do tio Walter por trás depois de um minuto confuso de luta em que todos levaram várias bengaladas tio Walter se endireitou ofegante com a carta de Harry apertada na mão vá para o seu armário quero dizer para o seu quarto chiou para Harry Duda saia saia logo Harry deu voltas e mais voltas no novo quarto alguém sabia que ele se mudara do armário e parecia saber que ele não recebera a primeira carta isto significava com certeza que ia tentar outra vez e desta vez ele tomaria providências para que desse certo tinha um plano o despertador consertado tocou às seis horas na manhã seguinte Harry desligou o depressa e se vestiu em silêncio não podia acordar os Dursley desceu as escadas sorrateiro sem acender nenhuma luz ia esperar pelo carteiro na esquina da alfeneiros e receber primeiro as cartas endereçadas ao número 4 seu coração batia com força quando atravessou sem ruído o corredor escuro até a porta da entrada Harry deu um salto no ar pisar em alguma coisa grande e mole no capacho uma coisa viva as luzes se acenderam no primeiro andar e para seu horror Harry percebeu que a coisa grande e mole tinha a cara do tio tio Walter estava dormindo junto à porta de entrada em um saco de dormir para impedir que Harry fizesse exatamente o que estava tentando fazer gritou com Harry quase meia hora e depois lhe disse para ir preparar uma xícara de chá Harry foi para a cozinha arrastando os pés infeliz e quando conseguiu voltar o correio tinha sido entregue bem no colo de tio Walter Harry viu três cartas endereçadas em tinta verde quero começou mas tio Walter estava rasgando as cartas em pedacinhos bem diante dos seus olhos tio Walter não foi trabalhar naquele dia ficou em casa e pregou a portinhola para cartas entende explicou a tia Petúnia por entre os lábios cheios de pregos se eles não puderem entregar então terão de desistir não tenho muita certeza de que isto vai dar certo Walter ah a cabeça dessa gente funciona de maneira estranha Petúnia eles não são como você e eu disse tio Walter tentando bater um prego com um pedaço de bolo de frutas que tia Petúnia acabara de lhe trazer na sexta-feira chegaram nada menos de doze cartas para Harry como não passavam pela portinhola da correspondência tinham sido empurradas por baixo da porta metidas pelos lados e algumas até forçadas pela janelinha do banheiro no térreo tio Walter ficou em casa de novo depois de queimar todas as cartas apanhou o martelo e pregos e fechou com tábuas as frestas em volta das portas da frente e dos fundos de modo que ninguém pudesse sair cantarolou pé ante pé no campo de tulipas enquanto trabalhava e se assustava com qualquer ruído no sábado as coisas começaram a fugir ao seu controle vinte e quatro cartas acabaram entrando em casa enroladas e escondidas nas duas dúzias de ovos que o leiteiro muito confuso entregar a tia Petúnia pela janela da sala de estar enquanto tio Walter dava telefonemas furiosos para o correio e a leiteria tentando encontrar alguém a quem se queixar tia Petúnia picava as cartas no processador de alimentos mas quem é que quer falar tanto assim com você? Duda perguntou espantado a Harry na manhã do domingo tio Walter sentou-se à mesa do café parecendo cansado e um tanto doente mas feliz não tem correio aos domingos lembrou a todos contente passando geleia nos jornais nada de cartas idiotas hoje alguma coisa desceu chiando pela chaminé do fogão enquanto ele falava e bateu com força em sua nuca no instante seguinte trinta ou quarenta cartas saíram velozes da lareira como se fossem tiros os Dursley se abaixaram mas Harry deu um salto no ar para apanhar uma fora fora tio Walter agarrou Harry pela cintura e atirou-o no corredor depois que tia Petúnia e Duda tinham corrido para fora protegendo o rosto com os braços tio Walter bateu a porta eles podiam ouvir as cartas disparando para dentro da cozinha ricocheteando nas paredes e no chão já chega disse tio Walter tentando falar com calma mas ao mesmo tempo arrancando tufos de pelos dos bigodes quero vocês aqui de volta em cinco minutos prontos para sair vamos viajar ponham apenas algumas roupas nas malas não quero discussão ele parecia tão perigoso com metade dos bigodes arrancados que ninguém se atreveu a discutir dez minutos depois eles tinham retirado as tábuas para passar nas portas e estavam no carro correndo em direção à estrada Duda fungava no banco traseiro o pai tinha lhe dado um tapa na cabeça por atrasá-los tentando empacotar a televisão o vídeo e o computador na mochila esportiva eles viajaram no carro e viajaram nem tia Petúnia se atrevia a perguntar aonde iam de vez em quando o tio Walter fazia uma curva fechada e seguia na direção oposta por algum tempo para despistá-los despistá-los resmungava sempre que fazia isso não pararam para comer nem beber o dia inteiro quando a noite caiu Duda estava uivando nunca tiveram um dia tão ruim na vida estava com fome sentia a falta dos cinco programas de televisão que queria assistir e nunca levar a tanto tempo sem explodir um alienígena no computador tio Walter parou finalmente a porta de um hotel de aspecto sombrio na periferia de uma grande cidade Duda e Harry dividiram um quarto com duas camas iguais e lençóis úmidos que cheiravam a mofo Duda roncou mas Harry ficou acordado sentado no peitorio da janela espiando as luzes dos carros que passavam enquanto pensava comeram um cereal velho e torradas com tomates enlatados frios no café da manhã do dia seguinte tinham acabado de comer quando a proprietária do hotel aproximou-se da mesa com licença mas um dos senhores é o senhor H. Potter é que eu tenho umas cem dessas na recepção e ergueu uma carta para eles poderem ler o endereço em tinta verde senhor H. Potter quarto dezessete Railview Hotel Corkworth Harry tentou pegar a carta mas tio Walter afastou sua mão a mulher ficou olhando eu recebo as cartas disse tio Walter levantando-se depressa e seguindo a mulher que se retirava do salão de refeições não seria melhor simplesmente irmos para casa querido tia Petúnia sugeriu timidamente horas depois mas tio Walter não parecia ouvi-la exatamente o que andava procurando ninguém sabia ele os levou até o meio de uma floresta desceu do carro espiou a volta sacudiu a cabeça tornou a embarcar no carro e partiram outra vez a mesma coisa aconteceu no meio de um campo arado no meio de uma ponte pêncil e no alto de um edifício garagem papai enlouqueceu não foi? Duda perguntou cansado a tia Petúnia no fim daquela tarde tio Walter estacionara no litoral passara a chave no carro com todos dentro e desaparecera começou a chover grandes gotas batiam no teto do carro Duda choramingou é segunda-feira falou a mãe o grande Humberto vai se apresentar hoje à noite quero estar em algum lugar que tenha televisão segunda-feira isto lembrou a Harry uma coisa se era segunda-feira e em geral podia-se confiar que Duda soubesse os dias da semana por causa da televisão então o dia seguinte terça-feira era o décimo primeiro aniversário de Harry naturalmente seus aniversários não eram lá muito divertidos no ano anterior os Dursley tinham lhe dado um cabide e um par de meias velhas do tio Walter ainda assim não se fazia 11 anos todos os dias tio Walter voltou sorrindo carregava um pacote comprido e fino e não respondeu a tia Petúnia quando ela perguntou o que comprara encontrei o lugar perfeito falou vamos saiam todos fazia muito frio do lado de fora do carro tio Walter apontou para o que parecia ser um grande rochedo no meio do mar encarrapitado no alto do rochedo havia o casebre mais miserável que se pode imaginar uma coisa era certa ali não havia televisão estão anunciando uma tempestade para hoje disse tio Walter alegre batendo palmas e este senhor teve a vontade de concordar em nos emprestar seu barco um homem destentado vinha descansadamente em direção a eles e apontava com um sorriso muito maldoso para um barco a remos velho que subia e descia nas águas cinza grafite lá embaixo já comprei algumas rações para nós disse tio Walter portanto todos a bordo fazia muito frio no barco salpicos de água gelada do mar escorriam pelos pescoços deles e um vento cortante fustigava seus rostos depois do que pareceram horas eles chegaram ao rochedo onde tio Walter escorregando levou-os até a casa em ruínas o interior era horrível cheirava algas marinhas o vento assobiava pelas frestas nas paredes de tábuas e a lareira estava úmida e vazia havia apenas dois quartos afinal as rações de tio Walter eram uma embalagem de cereal para cada um e quatro bananas ele tentou acender a lareira mas a embalagem de cereal apenas fumegou e carbonizou aquelas cartas viriam a calhar agora hein disse ele animado estava de muito bom humor obviamente achava que ninguém teria chance de alcançá-lo ali durante uma tempestade para entregar cartas Harry concordava intimamente embora este pensamento não o animasse nem um pouco quando a noite caiu a tempestade prometida desabou ao redor deles a espuma das altas ondas chapinhava nas paredes do casebre e um vento ameaçador sacudia as janelas imundas tia Petúnia encontrou uns cobertores mofados no segundo quarto e preparou uma cama para Duda no sofá comido pelas traças ela e tio Walter foram se deitar na cama cheia de calombos ao lado e deixaram Harry procurar a parte mais macia do soalho e se enrolar no cobertor mais rasgado e ralo a tempestade rugia cada vez com maior ferocidade à medida que a noite avançava Harry não conseguia dormir tremia e revirava tentando encontrar numa posição confortável seu estômago roncando de fome os roncos de Duda eram abafados pela trovoada que começou por volta da meia-noite o mostrador luminoso do relógio de Duda que estava pendurado para fora do sofá em seu pulso gordo informava Harry que dentro de 10 minutos ele completaria 11 anos deitado ele viu seu aniversário se aproximar perguntando-se se os Dursleys se lembrariam perguntando-se onde estaria o remetente das cartas agora faltavam 5 minutos Harry ouviu alguma coisa estalar lá fora desejou que o teto não caísse embora quem sabe conseguisse se esquentar se isso acontecesse 4 minutos talvez a casa na rua dos alfeneiros estivesse tão abarrotada de cartas que quando voltassem ele pudesse surrupiar uma 3 minutos seria o mar batendo tão forte na rocha e faltavam 2 minutos que barulho esquisito de trituração era aquele será que a rocha estava se desintegrando no mar mais um minuto e ele completaria 11 anos 30 segundos 20 10 9 talvez acordasse Duda só para aborrecê-lo 3 2 1 bum o casebre todo estremeceu e Harry sentou-se reto arregalando os olhos para a porta havia alguém lá fora que batia querendo entrar capítulo 4 o guardião das chaves bum bateram outra vez Duda acordou assustado onde está o canhão perguntou abobado ouviram alguma coisa cair atrás deles e tio Walter entrou derrapando pela sala trazia um rifle nas mãos agora sabiam o que era aquele pacote fino e comprido que ele carregava quem está aí gritou olha que estou armado silêncio e em seguida tram a porta levou uma pancada tão violenta que se soltou das dobradiças e com um baque ensurdecedor desabou no chão um homem gigantesco estava parado ao portal tinha o rosto completamente oculto por uma juba muito peluda e uma barba selvagem e desgrenhada mas dava para ver seus olhos luzindo como besouros negros debaixo de todo aquele cabelo o gigante espremeu-se para entrar no casebre curvando-se de modo que a cabeça apenas roçou o teto abaixou-se apanhou a porta e tornou-a encaixá-la sem esforço no portal o ruído da tempestade lá fora diminuiu um pouco ele se virou para encarar todos não poderia preparar uma xícara de chá para nós poderia não foi uma viagem fácil e dirigiu-se ao sofá onde Duda estava paralisado de medo chegue para lá gordão disse o estranho Duda soltou um guincho e correu a se esconder atrás da mãe que parara encolhida aterrorizada atrás de tio Walter ah e aqui está o Harry disse o gigante Harry ergueu os olhos para a cara feroz e selvagem em sombras e viu que os olhos de besouro se enrugavam em um sorriso a última vez que eu vi você era um bebê disse o gigante você parece muito com o seu pai mas tem os olhos da sua mãe tio Walter fez um som estranho e rascante exijo que saia imediatamente disse o senhor invadiu minha casa ah cala a boca Dursley seu cara de passa disse o gigante esticou o braço para trás do sofá e arrancou a arma das mãos de tio Walter vergou-a no meio como se ela fosse de borracha e atirou-a a um canto da sala tio Walter fez outro som esquisito como um camundongo sendo pisado em todo caso Harry disse o gigante dando as costas para os Dursley feliz aniversário para você tenho uma coisa para você aqui talvez tenha sentado nela sem querer mas o gosto continua bom de um bolso interno do casaco preto ele tirou uma caixa meio amassada Harry abriu-a com os dedos trêmulos dentro havia um grande e pegajoso bolo de chocolate com a frase feliz aniversário escrita em glacê verde Harry olhou para o gigante quis dizer obrigado mas as palavras se perderam a caminho da boca e em lugar disso o que disse foi quem é você? o gigante deu uma risada abafada é verdade não me apresentei Rubio Hagrid guardião das chaves e das terras de Hogwarts estendeu uma mão enorme e sacudiu o braço inteiro de Harry e que tal o chá hein? perguntou esfregando as mãos eu não diria não a uma pessoa mais forte se é que você me entende seus olhos bateram na lareira vazia em que ficara o pacote carbonizado de cereal e ele soltou uma risadinha desdenhosa curvou-se para a lareira não viram o que ele estava fazendo mas quando se afastou um segundo depois havia dentro dela um clarão ribombante o fogo estrondoso encheu todo o casebre úmido com sua luz tremeluzente e Harry sentiu o calor envolvê-lo como se tivesse mergulhado em um banho quente o gigante se recostou no sofá que afundou um pouco sobre seu peso e começou a tirar coisas de todo o gênero dos bolsos do casaco uma chaleira de cobre uma embalagem amassada de salsichas um espeto um bule de chá várias xícaras lascadas e uma garrafa de um líquido âmbar e ele tomou um gole antes de começar a preparar o chá logo o casebre se encheu com o ruído e o cheiro de salsichas fritas ninguém disse nada enquanto o gigante trabalhava mas assim que ele empurrou as primeiras salsichas gordas e suculentas ligeiramente queimadas do espeto Duda se mexeu tio Walter disse com rispidez não toque em nada que ele lhe der Duda o gigante deu uma risadinha ameaçadora esse pudim de banha do seu filho não precisa engordar mais Dursley não se preocupe e passou as salsichas para Harry que estava tão faminto e nunca provara nada tão maravilhoso mas ainda assim não conseguia tirar os olhos do gigante finalmente como ninguém parecia disposto a explicar nada ele disse me desculpe mas continuo sem saber realmente quem você é o gigante tomou um grande gole de chá e limpou a boca com as costas da mão me chame de Rubio é como todos me chamam e como lhe disse sou o guardião das chaves de Hogwarts você sabe tudo sobre Hogwarts é claro ah não disse Harry Hagrid pareceu chocado sinto muito apressou-se Harry a dizer sente muito vociferou Hagrid virando-se para encarar os Dursley que tinham recuado para as sombras eles é que deviam sentir muito eu sabia que você não estava recebendo as cartas mas nunca pensei que nem ao menos sabia da existência de Hogwarts para apelar você nunca se perguntou onde foi que seus pais aprenderam tudo tudo o que perguntou Harry tudo o que berrou Hagrid ora espere aí um segundo ele se levantara de um salto na raiva parecia encher o casebre todo os Dursley se encolhiam contra a parede vocês vão querer me dizer rosnou para os Dursley que este menino este menino não sabe de nada de nada Harry achou que a coisa estava indo longe demais afinal tinha frequentado a escola e suas notas não eram ruins eu sei alguma coisa falou sei sabe matemática e outras coisas mas Hagrid dispensou-o com um abano de mão e disse do nosso mundo quero dizer seu mundo meu mundo o mundo dos seus pais que mundo Hagrid parecia prestes a explodir Dursley urrou ele tio Walter que ficará muito pálido murmurou alguma coisa ininteligível Hagrid olhou alucinado para Harry mas você deve saber quem foram sua mãe e seu pai disse quero dizer eles são famosos você é famoso que meu pai e minha mãe eram famosos você não sabe você não sabe Hagrid correu os dedos pelos cabelos fixando em Harry um olhar perplexo você não sabe quem é perguntou finalmente tio Walter de repente encontrou a voz pare ordenou pare agora mesmo eu o proíbo de contar qualquer coisa ao menino um homem mais corajoso do que Walter Dursley teria se intimidado com o olhar furioso que Hagrid lhe deu quando Hagrid falou cada sílaba tremia de raiva você nunca contou nunca contou o que Dumbledore deixou escrito naquela carta para ele eu estava lá eu vi Dumbledore deixar a carta Dursley e você escondeu dele todos esses anos escondeu o que de mim perguntou Harry ansioso pare eu o proíbo gritou tio Walter em pânico tia Petúnia deixou escapar um grito sufocado de horror ah vão tomar banho vocês dois disse Hagrid Harry você é um bruxo o casebre mergulhou em silêncio ouviam-se apenas o mar e o assobio do vento eu sou o que ofegou Harry um bruxo é claro repetiu Hagrid recostando-se no sofá que gemeu e afundou ainda mais e um bruxo de primeira eu diria depois que receber um pequeno treino com uma mãe e um pai como os seus o que mais você poderia ser e acho que já está na hora de ler a sua carta Harry estendeu a mão finalmente para receber o envelope meio amarelo endereçado em tinta verde para senhor H. Potter o soalho casebre sobre o rochedo o mar ele puxou a carta e leu escola de magia e bruxaria Hogwarts diretor Alvo Dumbledore ordem de Merlin primeira classe grande feiticeiro bruxo chefe cacique supremo confederação internacional de bruxos prezado senhor Potter temos o prazer de informar que vossa senhoria tem uma vaga na escola de magia e bruxaria de Hogwarts estamos anexando uma lista dos livros e equipamentos necessários o ano letivo começa em 1º de setembro aguardamos sua coruja até 31 de julho no mais tardar atenciosamente Minerva McGonagall diretora substituta as perguntas explodiam na cabeça de Harry como fogos de artifício e ele não conseguia decidir o que perguntar primeiro passados alguns minutos gaguejou o que querem dizer com estão aguardando a minha coruja gárgulas galopantes isso me lembra uma coisa disse Hagrid batendo a mão na testa com força suficiente para derrubar um cavalo e de outro bolso interno do casaco tirou uma coruja uma coruja de verdade viva meio arrepiada uma longa pena e um rolo de pergaminho com a língua entre os dentes ele rabiscou um bilhete que Harry pôde ler de cabeça para baixo prezado senhor Dumbledore entreguei a carta a Harry vou levá-lo amanhã para comprar o material o tempo está horrível espero que o senhor esteja bem Hagrid Hagrid enrolou o pergaminho o pergaminho entregou a coruja que o prendeu no bico depois ele foi até a porta e lançou a ave na tempestade quando voltou sentou-se como se aquilo fosse tão normal quanto pegar o telefone Harry percebeu que sua boca se abrira e fechou-a rapidamente onde é que eu estava disse Hagrid mas naquele momento tio Walter ainda cor de cera mas parecendo muito furioso adiantou-se até a luz da lareira ele não vai falou Hagrid resmungou eu gostaria de ver um grande trouxa como você impedi-lo respondeu um o que? perguntou Harry interessado um trouxa disse Hagrid é como chamamos gente que não é mágica como nós e você teve o azar de ser criado na família dos maiores trouxas que já vi na vida juramos quando aceitamos que poríamos um fim nessa bobagem disse tio Walter juramos que erradicaríamos isso nele bruxo francamente você sabia? perguntou Harry você sabia que sou um bruxo? sabia guinchou tia Petúnia de repente sabia claro que sabíamos como poderia não ser a maldita da minha irmã sendo o que era ah ela recebeu uma carta igual a essa e desapareceu foi para aquela aquela escola e voltava para casa nas férias com os bolsos cheios de ovos de sapo transformando xícaras em ratos eu era a única que havia como ela era um aborto da natureza mas para minha mãe e meu pai ah não era Lilian isso Lilian aquilo tinha o orgulho de ter uma bruxa na família ela parou para suspirar profundamente e aí continuou seu discurso parecia que estava querendo dizer aquilo havia anos então ela conheceu Potter na escola e eles saíram de casa casaram e tiveram você e é claro que eu sabia que você ia ser igual esquisito anormal e então ela vai e me faz o favor de se explodir e nos deixar entalados com você Harry ficara muito branco assim que encontrou a voz disse se explodir você me disse que eles morreram num acidente de carro acidente de carro rugiu Hagrid erguendo-se com tanta raiva que os Dursley voltaram correndo para o canto da sala como é que um acidente de carro poderia matar Lilian e Tiago Potter isso é um absurdo um escândalo e Harry Potter não conhecer a própria história quando qualquer garoto do nosso mundo conhece o nome dele mas por que o que aconteceu perguntou Harry ansioso a raiva desapareceu do rosto de Hagrid ele pareceu repentinamente aflito eu nunca esperei isso disse numa voz contida e preocupada eu não fazia ideia do quanto você desconhecia quando Dumbledore me disse que eu poderia ter problemas para encontrá-lo ah Harry não sei se sou a pessoa certa para lhe contar mas alguém tem de contar você não pode viajar para Hogwarts sem saber ele lançou um olhar feio aos Dursley bom é melhor você saber o que eu puder lhe contar mas não posso lhe contar tudo é um grande mistério algumas partes ele se sentou fitou o fogo durante alguns segundos e então falou começa eu acho com com uma pessoa chamada mas é incrível você não saber o nome dele todo mundo no nosso mundo sabe quem bom não gosto de dizer o nome dele se puder evitar ninguém gosta por que não gárgulas vorazes Harry as pessoas ainda estão apavoradas droga como é difícil olha havia um bruxo que virou mal tão mal quanto alguém pode virar pior 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 do que o pior o nome dele era Hagrid engoliu em seco mas não conseguiu dizer nada e se você escrevesse sugeriu Harry não não sei soletrar o nome dele está bem volta amor Hagrid estremeceu não me faça repetir em todo caso esse esse bruxo faz uns 20 anos agora começou a procurar seguidores e conseguiu alguns por medo outros porque queriam ter um pouco do poder dele sim porque ele estava ficando poderoso dias funestos Harry ninguém sabia em quem confiar ninguém se atrevia a ficar amigo de bruxas ou bruxos desconhecidos coisas horríveis aconteciam ele estava tomando o poder é claro que algumas pessoas se opuseram a ele e ele as matou terrível um dos únicos lugares seguros que restaram foi Hogwarts acho que Dumbledore era o único de quem você sabe quem tinha medo não ousou se apoderar da escola não no começo pelo menos ora sua mãe e seu pai eram os melhores bruxos que eu já conheci primeiros alunos em Hogwarts no seu tempo suponho que o mistério era porque você sabe quem nunca tentou convencer os dois a se aliar a ele antes provavelmente sabia que eram muitos chegados a Dumbledore para querer alguma coisa com o lado das trevas talvez ele achasse que podia convencê-los talvez quisesse tirar os dois do caminho só o que sabemos é que ele apareceu na vila em que vocês estavam morando num dia das bruxas faz dez anos na época você só tinha um ano de idade ele foi a sua casa e e Hagrid puxou depressa um lenço muito sujo e manchado e assuou o nariz fazendo o barulho de uma buzina de nevoeiro desculpe disse mas é muito triste conheci sua mãe e seu pai e não podia existir gente melhor em todo caso você sabe quem matou os dois e então é esse o verdadeiro mistério da coisa ele tentou matar você queria fazer o serviço completo acho ou então tinha começado a gostar de matar mas não conseguiu você nunca se perguntou como arranjou essa marca na testa isso não foi um corte normal isso é o que se ganha quando um feitiço poderoso e maligno atinge a gente destruiu os seus pais e até a sua casa mas não fez efeito em você e é por isso que você é famoso Harry ninguém nunca sobreviveu depois que ele decidia matá-lo ninguém a não ser você e ele já havia matado alguns dos melhores bruxos da época os McKinnon os Bone os Prué e você era apenas um bebê e sobreviveu algo muito doloroso passou pela cabeça de Harry quando a história de Hagrid ia terminando ele viu de novo um lampejo ofuscante de luz verde com mais clareza do que se lembrava antes e se lembrou de mais uma coisa pela primeira vez na vida uma risada alta fria e cruel Hagrid o observava com tristeza eu mesmo o retirei da casa destruída por ordem de Dumbledore trouxe você para essa gente um monte de baboseiras antigas disse tio Walter Harry se assustou quase esquecera que os Dursley estavam ali tio Walter sem dúvida tinha recuperado a coragem olhava a ameaçador para Hagrid e tinha os punhos fechados agora ouça aqui moleque vociferou aceito que você seja meio estranho provavelmente nada que uma boa surra não pudesse ter curado e quanto aos seus pais bem eles eram excêntricos não há como negar e o mundo está melhor sem eles receberam o que mereciam por se meter com essa gente dada a bruxarias foi o que previ sempre soube que iam acabar mal mas naquele instante Hagrid ergueu-se de um salto do sofá e puxou um guarda-chuva cor-de-rosa e arrebentado de dentro do casaco apontou-o como uma espada para tio Walter e disse estou lhe avisando Dursley estou lhe avisando nem mais uma palavra ameaçado de ser furado pela ponta de um guarda-chuva por um gigante barbudo a coragem de tio Walter fraquejou outra vez ele se achatou contra a parede e ficou em silêncio assim está melhor disse Hagrid arquejando e tornando a se sentar no sofá que desta vez afundou de vez até o chão Harry nesse meio tempo continuava a ter perguntas a fazer centenas delas mas o que aconteceu ao voo desculpe quero dizer você sabe quem boa pergunta Harry desapareceu sumiu na mesma noite em que tentou matar você o que faz você ainda mais famoso é o maior mistério entende ele estava ficando cada dia mais poderoso porque foi embora tem quem diga que ele morreu besteira na minha opinião não sei se ainda tinha humanidade suficiente para morrer tem quem diga que ainda está lá fora esperando ou coisa parecida mas não acredito gente que estava do lado dele voltou para o nosso uns pareciam que estavam saindo de uma espécie de transe acho que não teriam feito isso se ele fosse voltar a maioria de nós acha que ele ainda anda por aí mas perdeu os poderes está fraco demais para continuar porque alguma coisa em você acabou com ele Harry aconteceu alguma coisa naquela noite com que ele não estava contando eu não sei o que foi ninguém sabe mas alguma coisa em você o aleijou para valer Hagrid fitou Harry com calor e respeito iluminando seus olhos mas Harry ao invés de se sentir contente e orgulhoso teve a certeza de que tinha havido um terrível engano bruxo ele como era possível passar a vida dominado por Duda e infernizado pela tia Petune e pelo tio Walter se era realmente um bruxo porque eles não tinham se transformado em sacos toda vez que tentaram prendê-lo no armário se uma vez derrotar o maior feiticeiro do mundo como é que Duda sempre pudera chutá-lo para cá e para lá como se fosse uma bola de futebol Rubio disse calmo acho que você deve ter cometido um engano acho que não posso ser um bruxo para sua surpresa Hagrid deu uma risadinha abafada não é bruxo hein nunca fez nada acontecer quando estava apavorado ou zangado Harry olhou para o fogo pensando bem cada coisa estranha que deixaram seus tios furiosos tinha acontecido quando ele Harry estava perturbado ou com raiva perseguido pela turma de Duda puseram-se de repente fora do seu alcance receoso de ir para a escola com aquele corte ridículo conseguira fazer os cabelos crescerem de novo e da última vez que Duda batera nele não fora a forra sem perceber que estava fazendo isto não mandaram uma cobra atacá-lo Harry olhou para Hagrid sorrindo e viu que ele ria abertamente para ele viu disse Hagrid Harry Potter não é bruxo espere você vai ser famoso em Hogwarts mas tio Walter não ia ceder sem brigar eu não já disse que ele não vai se bilou ele vai para a escola secundária local e vai me agradecer por isso li aquelas cartas e dizem que ele precisa de um monte de lixo livros de feitiços varinhas mágicas e se ele quiser ir um trouxão como você não vai poder impedir resmungou Hagrid raivoso impedir o filho de Lillian e Tiago Potter de ir para Hogwarts você enlouqueceu ele está inscrito desde que nasceu vai frequentar a melhor escola de bruxos e bruxedos do mundo sete anos lá e ele nem vai se reconhecer vai estudar com garotos iguais a ele para variar e vai estudar com o maior mestre que Hogwarts já teve alvo Dumbledore não vou pagar a nenhum velho biruta e pateta para ensiná-lo a fazer mágicas gritou tio Walter mas ele finalmente fora longe demais Hagrid agarrou o guarda-chuva e girou-o por cima da cabeça nunca trofejou insulte alvo Dumbledore na minha frente e girou o guarda-chuva no ar baixando-o até apontar para Duda houve um lampejo de luz violeta o estalo de uma bombinha um grito agudo e no segundo seguinte Duda estava dançando no mesmo lugar com as mãos apertando a barriga banhuda guinchando de dor quando Duda virou de costas Harry viu um rabo de porco enroscado saindo de um buraco nas calças dele tio Walter urrou puxando-te a petúnia e Duda para o quarto lançou um último olhar aterrorizado a Hagrid e bateu a porta ao sair Hagrid olhou para o guarda-chuva e coçou a barba não devia ter perdido as estribeiras disse arrependido mas em todo caso saiu errado queria transformá-lo em porco mas acho que ele já parecia tanto com um que não pude fazer muita coisa e olhou de esguelha para Harry por baixo das sobrancelhas peludas fico agradecido se não contar isso para ninguém em Hogwarts falou não tenho permissão para fazer mágicas rigorosamente falando permitiram que eu fizesse alguma coisa para seguir você e entregar as cartas e coisas assim uma das razões porque eu queria tanto este trabalho por que você não pode fazer mágicas perguntou Harry ah bom eu estive em Hogwarts mas fui expulso para falar a verdade no terceiro ano eles partiram a minha varinha ao meio e tudo mais mas Dumbledore me deixou ficar como guarda caça grande sujeito Dumbledore por que você foi expulso já está ficando tarde temos muito o que fazer amanhã disse Hagrid em voz alta temos que ir à cidade comprar seus livros e etc ele tirou o grosso casaco preto e atirou a Harry pode ficar com ele não se assuste se ele se mexer um pouco acho que ainda tem uns ratos do campo em um dos bolsos capítulo 5 o beco diagonal Harry acordou cedo na manhã seguinte embora soubesse que já era dia continuou com os olhos bem fechados foi um sonho disse a si mesmo com firmeza sonhei que um gigante chamado Rubio Hagrid veio me dizer que eu ia para uma escola de magia quando abrir os olhos estarei em casa no meu armário de repente ouvi um ruído alto de batidas é a tia Petúnia batendo na porta pensou Harry desanimando mas ainda assim não abriu os olhos tinha sido um sonho tão bom bum 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 está bem resmungou Harry já estou levantando sentou-se e o pesado casaco de Hagrid escorregou de seu corpo o casebre estava inundado de sol a tempestade passara o próprio Hagrid estava dormindo no sofá desmontado e havia uma coruja batendo com a garra na janela trazendo um jornal no bico Harry ergueu-se de um pulo sentia-se feliz como se houvesse um grande balão crescendo dentro dele foi direto à janela e abriu-a com um puxão a coruja entrou voando e deixou cair o jornal em cima de Hagrid que nem acordou a coruja então voou pelo chão e começou a atacar o casaco do gigante Hagrid não faça isso Harry tentou espantar a coruja mas ela o ameaçou com o bico e continuou a atacar ferozmente o casaco Rubio chamou Harry alto tem uma coruja pague a ela resmungou Hagrid dentro do sofá que? ela quer receber o pagamento pela entrega do jornal procure nos bolsos o casaco de Hagrid parecia ser feito só de bolsos moles de chaves fichas de metal rolinhos de barbante balas de hortelã saquinhos de chá e finalmente Harry puxou um punhado de moedas estranhas dê a ela cinco nuques disse Hagrid sonolento nuques? as moedinhas de bronze Harry contou cinco moedinhas de bronze e a coruja esticou a perna para ele enfiar o dinheiro numa carteirinha de couro que trazia a presa em seguida saiu voando pela janela aberta Hagrid bocejou alto sentou-se espreguiçou-se é melhor nos despacharmos Harry temos muito o que fazer hoje temos que ir a Londres comprar todo o seu material escolar Harry revirava as moedas mágicas para examiná-las acabara de pensar em uma coisa que o fez se sentir como se o balão da felicidade que havia dentro dele tivesse furado hum, Hagrid hum, respondeu Rubio calçando as enormes botas não tenho dinheiro nenhum e você ouviu tio Walter a noite passada ele não vai pagar para eu aprender magia não se preocupe com isso disse Hagrid coçando a cabeça enquanto se levantava você acha que seus pais não lhe deixaram nada? mas se a casa foi destruída eles não guardavam o ouro que tinham em casa, garoto não, nossa primeira parada vai ser em gringotes o banco dos bruxos como uma salsicha elas não são ruins frias e eu não deixaria de comer uma fatia do seu bolo de aniversário bruxos tem bancos? só este gringotes é administrado por duendes Harry deixou cair o pedaço de salsicha que tinha na mão duendes? é é por isso que só um louco tentaria roubar o banco é o que lhe digo nunca se meta com duendes Harry gringotes é o lugar mais seguro do mundo para qualquer coisa que você queira guardar bem com exceção de Hogwarts talvez aliás preciso mesmo ir a gringotes para Dumbledore negócios de Hogwarts Hagrid se endireitou orgulhoso ele sempre me manda tratar de assuntos que acho importantes buscar você pegar coisas em gringotes sabe que pode confiar em mim entende? apanhou tudo? vamos então Harry seguiu Hagrid em direção ao rochedo o céu estava bem claro agora e o mar cintilava o sol o barco que tio Walter alugara continuava lá com muita água no fundo depois da tempestade como foi que você chegou aqui? perguntou Harry procurando um segundo barco voando? respondeu Hagrid voando? é mas vamos voltar nisso aí não tenho permissão de usar mágica depois de apanhar você eles se acomodaram no barco Harry ainda de olhos arregalados para Hagrid tentando imaginá-lo voando mas parece um desperdício remar disse Hagrid lançando a Harry um dos seus olhares de esguelha se eu quisesse hum apressar um pouco as coisas você se importaria de não dizer nada em Hogwarts? claro que não falou Harry ansioso para ver mais mágicas Hagrid puxou outra vez o guarda-chuva cor-de-rosa deu duas pancadinhas no lado do barco e eles dispararam em direção ao continente por que só um louco tentaria roubar Gringotes? perguntou Harry feitiços encantamentos disse Hagrid desdobrando o seu jornal dizem que há dragões guardando os cofres de segurança e depois é preciso conhecer o caminho Gringotes fica embaixo de Londres centenas de quilômetros abaixo entenda mais fundo que o metrô você morreria de fome tentando sair de lá mesmo que conseguisse pôr as mãos em alguma coisa Harry ficou sentado pensando no que ouvira enquanto Hagrid lia o jornal O Profeta Diário Harry aprendera com o tio Walter que as pessoas gostavam de ser deixadas em paz quando faziam isso mas era muito difícil nunca tivera tantas perguntas para fazer na vida o ministério da magia anda aprontando as trapalhadas de sempre resmungou Hagrid virando a página tem um ministro da magia? perguntou Harry antes que conseguisse se conter claro queriam nomear Dumbledore ministro é claro mas ele nunca ia largar Hogwarts então o velho Cornélio Food ficou com o cargo trapalhão como ele só por isso ele bombardeia Dumbledore com corujas toda manhã pedindo conselhos mas o que é que o ministério da magia faz? bom a principal tarefa é esconder dos trouxas que ainda existem bruxas e bruxos andando pelo país por quê? porque ora Harry todo o mundo ia querer solucionar os problemas com mágicas não é melhor que nos deixem em paz nesse instante o barco bateu suavemente na parede do cais Hagrid dobrou o jornal e eles subiram os degraus de pedra que levavam a rua as pessoas que passavam olhavam muito para Hagrid enquanto os dois atravessaram a cidadezinha até a estação Harry não podia culpá-los não só Hagrid era duas vezes mais alto do que todo mundo como também não parava de apontar para coisas absolutamente comuns como parquímetros e comentar em voz alta está vendo isso Harry? as coisas que esses trouxas inventam hein? Rubio disse Harry meio ofegante de correr para acompanhar o passo dele você disse que há dragões em gringotes? bem é o que dizem falou Hagrid maneiro eu gostaria de ter um dragão você gostaria de ter um? sempre quis ter um desde pequeno é aqui que vamos tinham chegado à estação havia um trem para Londres dali a cinco minutos Hagrid que não entendia o dinheiro dos trouxas como o chamava entregou as notas a Harry para comprar as passagens no trem as pessoas ficaram olhando ainda mais Hagrid ocupou dois lugares e se pôs a tricotar uma coisa amarela o canário que lembrava uma lona de circo você guardou sua carta Harry? perguntou enquanto contava as malhas do tricô Harry tirou o envelope de pergaminho do bolso ótimo aí tem uma lista de tudo que você vai precisar Harry desdobrou um segundo pedaço de papel em que não reparara na noite anterior e leu escola de magia e bruxaria de Hogwarts uniforme os estudantes do primeiro ano precisam de um três conjuntos de vestes comuns de trabalho pretas dois um chapéu pontudo simples preto para uso diário três um par de luvas protetoras couro de dragão ou similar quatro uma capa de inverno preta com fechos prateados as roupas do aluno devem ter etiquetas com seu nome livros os alunos devem comprar um exemplar de cada um dos seguintes livro padrão de feitiços primeira série de Miranda Gosrock história da magia de Batilda Bagshot teoria da magia de Adalberto Wofflin guia de transfiguração para iniciantes de Emerico Switch mil ervas e fungos mágicos de Phyllida Spore bebidas e poções mágicas de Arsenio Digger Animais Fantásticos e Seu Habitat de Newton Scamander As Forças das Trevas um guia de autoproteção de Quintino Trimble Outros equipamentos uma varinha mágica um caldeirão estanho tamanho padrão 2 um conjunto de frascos um telescópio uma balança de latão os alunos podem ainda trazer uma coruja ou um gato ou um sapo lembramos aos pais que os alunos do primeiro ano não podem usar vassouras pessoais podemos comprar tudo isso em Londres perguntou-se Harry em voz alta se você souber aonde ir respondeu Hagrid Harry nunca estiver em Londres antes Hagrid embora parecesse saber aonde ia obviamente não estava acostumado a chegar lá pelos meios comuns ficou entalado na roleta do metrô e queixou-se em voz alta que os assentos eram demasiado pequenos e os trens demasiado lentos não sei como os trouxas conseguem se arranjar sem mágica disse quando subiam uma escada rolante gasta que levava a uma rua movimentada com lojas dos dois lados Hagrid era tão grande que abria caminho pela multidão sem esforço Harry só precisava segui-lo de perto passaram por livrarias e lojas de música lanchonetes e cinemas mas nenhuma loja parecia vender varinhas mágicas aquela era apenas uma rua comum cheia de gente comum seria realmente possível que houvesse montes de ouro dos bruxos enterrados quilômetros abaixo dali? haveria realmente lojas que vendessem livros de feitiços e vassouras? não seria talvez uma grande peça que os Dursley tinham pregado? se Harry não soubesse que os Dursley não tinham senso de humor poderia ter tirado uma dessas conclusões mas por alguma razão embora tudo que Hagrid tivesse dito até ali fosse inacreditável Harry não podia deixar de confiar nele é aqui disse Hagrid parando o caldeirão furado é um lugar famoso era um barzinho sujo se Hagrid não o tivesse apontado Harry nem teria reparado que existia as pessoas que passavam apressadas nem olhavam para aquele lado os olhos delas corriam da grande livraria a um lado a loja de discos no outro como se nem conseguissem ver o caldeirão furado na verdade Harry teve a sensação muito estranha de que somente ele e Hagrid eram capazes de vê-lo antes que pudesse comentar isto Hagrid o empurrou para dentro para um lugar famoso o caldeirão era muito escuro e miserável havia umas velhas sentadas a um canto bebendo pequenos cálices de xerês uma delas fumava um longo cachimbo um homenzinho de cartola conversava com o velho dono do bar que era bem careca e parecia uma noz viscosa o zum zum das conversas parou quando eles entraram todos pareciam conhecer Hagrid acenaram e sorriram para ele Tom apanhou o copo perguntando o de sempre Hagrid não posso Tom estou a serviço de Hogwarts disse Hagrid dando uma palmada com a manzorra no ombro de Harry o que fez os joelhos do garoto dobrarem meu Deus exclamou Tom fitando Harry é será possível o caldeirão furado repentinamente parou e fez-se um silêncio total valha-me Deus murmurou o velho Tom Harry Potter que honra e saiu correndo de trás do balcão precipitou-se para Harry e agarrou suas mãos as lágrimas nos olhos seja bem-vindo senhor Potter seja bem-vindo Harry não sabia o que dizer todos tinham os olhos nele a velha com o cachimbo puxava o fumo sem se dar conta de que o cachimbo apagara Hagrid sorria radiante logo houve um grande arrastar de cadeiras e no momento seguinte Harry se viu apertando as mãos de todos no caldeirão furado Doris Crockford senhor Potter não acredito que finalmente posso conhecê-lo estou tão orgulhosa senhor Potter tão orgulhosa sempre quis apertar sua mão estou nas nuvens encantado senhor Potter nem sei lhe dizer o quanto Deagle é meu nome Dédalo Deagle já viu o senhor antes disse Harry e a cartola de Deagle caiu de tanta excitação o senhor se curvou para mim uma vez numa loja ele se lembra exclamou Dédalo Deagle olhando todos à volta vocês ouviram isso ele se lembra de mim Harry apertou muitas mãos Doris Crockford não parava de voltar para um novo aperto um rapaz pálido adiantou-se muito nervoso um olho trêmulo professor Quirrell disse Hagrid Harry o professor Quirrell vai ser um dos seus professores em Hogwarts P-P-Potter gaguejou o professor Quirrell apertando a mão de Harry nem sei de dizer que prazer enorme é c-conhecê-lo que tipo de mágica o senhor ensina professor Quirrell de defesa contra as artes das trevas murmurou o professor Quirrell como se preferisse não pensar no assunto não que você precise hein Potter ele riu nervoso vovô você veio comprar o material suponho tenho que comprar um livro novo sobre vampiros parecia aterrorizado só de pensar mas os outros não queriam deixar o professor Quirrell ficar com Harry só para ele levou bem uns dez minutos para o menino se livrar de todos finalmente Hagrid conseguiu se fazer ouvir naquela balbúrdia precisamos nos apressar temos muitas compras a fazer vamos Harry Doris Crockford apertou a mão de Harry uma última vez e eles passaram pelo bar e saíram num pequeno pátio murado onde não havia nada exceto uma lata de lixo e um pouco de mato Hagrid sorriu para Harry eu lhe falei não foi? falei que você era famoso até o professor Quirrell ficou tremendo de emoção de o conhecer mas em geral ele está sempre tremendo ele é sempre tão nervoso? ah é coitado uma cabeça brilhante foi bem enquanto estudou em livros mas quando tirou um ano para aprender na prática dizem que encontrou vampiros na floresta negra e teve um problema feio com uma feiticeira nunca mais foi o mesmo tem pavor dos alunos tem pavor da matéria que ensina agora cadê o meu guarda-chuva? vampiros feiticeiras a cabeça de Harry estava girando entre mentes Hagrid contava tijolos na parede por cima da lata de lixo três para cima dois para o lado murmurou certo chegue para trás Harry ele bateu na parede três vezes com a ponta do guarda-chuva e o tijolo que tocou estremeceu torceu-se no meio apareceu um buraquinho que se foi alargando cada vez mais um segundo depois se viram diante de um arco bastante grande até para Hagrid um arco que abria para uma rua de pedras irregulares serpeava e desaparecia de vista bem-vindo disse Hagrid ao beco diagonal ele riu do espanto de Harry atravessaram o arco Harry deu uma espiada rápida por cima do ombro e viu o arco encolher instantaneamente e virar uma parede sólida o sol refugia numa pilha de caldeirões à porta da loja mais próxima caldeirões todos os tamanhos cobre latão estanho prata auto mexediço dobrável dizia um letreiro acima é você vai precisar de um disse Hagrid mas temos de apanhar o seu dinheiro primeiro Harry desejou ter oito olhos virava a cabeça para todo lado enquanto caminhavam pela rua tentando ver tudo ao mesmo tempo as lojas as coisas as portas as pessoas fazendo compras uma mulher gorducha do lado de fora de uma farmácia abanou a cabeça quando passaram por ela e disse fígado de dragão 17 ciclos 30 gramas eles endoidaram um pio baixo e suave veio de uma loja escura com um letreiro onde se lia empório de corujas douradas das torres do campo marrons e brancas vários garotos mais ou menos da idade de Harry espremiam os narizes contra a vitrine que tinha vassouras olhe Harry ouviu um deles dizer a nova Nimbus 2000 mais veloz que nunca havia lojas que vendiam vestes lojas que vendiam telescópios e estranhos instrumentos de prata que Harry nunca vira antes janelas com pilhas de barris contendo baços de morcegos e olhos de enguias pilhas mal equilibradas de livros de feitiços penas de aves para escrever e rolos de pergaminhos vidros de poções globos de gringotes anunciou Hagrid tinham chegado a um edifício muito branco que se erguia acima das lojinhas parado diante das portas de bronze polido usando um uniforme vermelho e dourado havia é é um duende disse Hagrid baixinho enquanto subiam os degraus de pedra branca até o duende ele era uma cabeça mais baixa do que Harry tinha uma cara escura e inteligente uma barba em ponta e Harry reparou mãos e pés muito compridos o duende os cumprimentou com uma reverência quando entraram em seguida depararam com um segundo par de portas desta vez de prata onde havia gravado o seguinte entrem estranhos mas prestem atenção ao que espera o pecado da ambição porque os que tiram o que não ganharam terão é que pagar muito caro assim se procuram sob o nosso chão um tesouro que nunca enterraram ladrão você foi avisado cuidado pois vai encontrar mais do que procurou não te disse só um louco tentaria roubar o banco lembrou Hagrid dois duendes se curvaram quando eles passaram pelas portas de prata e desembocaram em um grande saguão de mármore havia mais de cem duendes sentados em banquinhos altos atrás de um longo balcão escrevendo em grandes livros caixas pesando moedas em balanças de latão examinando pedras preciosas com óculos de joalheiro havia ao redor do saguão portas demais para contar e outros tantos duendes acompanhavam as pessoas que entravam e saíam por elas Hagrid e Harry se dirigiram ao balcão bom dia disse Hagrid a um doente desocupado viemos sacar algum dinheiro do cofre do senhor Harry Potter o senhor tem a chave tenho em algum lugar disse Hagrid e começou a esvaziar os bolsos em cima do balcão espalhando um punhado de biscoitos de cachorro mofados em cima do livro caixa do duende o duende franziu o nariz Harry observou o duende do lado direito pesar um monte de rubis do tamanho de carvões em brasa achei exclamou Hagrid finalmente mostrando uma chavinha de ouro o duende examinou-a cuidadosamente parece estar em ordem e tenho aqui também uma carta do professor Dumbledore falou Hagrid com ar importante tirando-a do bolso do casaco é sobre você sabe o que que está no cofre 713 o duende leu a carta com atenção muito bem falou devolvendo a carta a Hagrid vou mandar alguém levá-lo aos dois cofres grampo grampo era outro doente depois que Hagrid enfiou todos os biscoitos de cachorro de volta nos bolsos ele e Harry acompanharam grampo a uma das portas que havia no saguão o que é o você sabe o que no cofre 713 perguntou Harry não posso lhe contar respondeu Hagrid misterioso muito secreto negócios de Hogwarts Dumbledore me confiou meu emprego vale mais do que a vontade de lhe contar grampo segurou a porta aberta para eles passarem Harry que esperara mais mármore surpreendeu-se encontravam-se em uma passagem estreita de pedra iluminada por archotes chamejantes era uma descida íngreme em que havia pequenos trilhos grampo assobiou e um vagonete disparou pelos trilhos em sua direção eles embarcaram Hagrid com alguma dificuldade e partiram a princípio eles apenas viajaram em alta velocidade por um labirinto de passagem cheias de curvas Harry tentou memorizar esquerda-direita-direita-esquerda em frente no entroncamento direita-esquerda mas era impossível o vagonete barulhento parecia conhecer o caminho porque grampo não o estava dirigindo os olhos de Harry ardiam no ar frio que passava rápido por eles mas mantinha-os bem abertos uma vez ele pensou ter visto uma labareda no fim da passagem e se virou para conferir se era um dragão mas foi tarde demais eles mergulharam ainda mais fundo passaram por um lago subterrâneo onde se acumulavam no teto e no chão enormes estalactites e estalagmites eu nunca sei gritou Harry para Hagrid poder ouvi-lo qual é a diferença entre uma estalagmite e uma estalactite estalagmite tem um M disse Hagrid e não me faça perguntas agora acho que vou enjoar ele realmente estava muito verde e quando o vagonete afinal parou ao lado de uma portionola na passagem Hagrid saltou e precisou se apoiar na parede para os joelhos pararem de tremer Grampo destrancou a porta saiu uma grande nuvem de fumaça verde e enquanto ela se dissipava Harry ficou sem respirar dentro havia montes de moedas de ouro colunas de prata pilhas de pequenos nuques de bronze é tudo seu sorriu Hagrid tudo de Harry era inacreditável os Dursley com certeza não sabiam da existência daquilo ou teriam tirado tudo mais rápido do que uma piscadela quantas vezes tinham se queixado do quanto lhes custava criar Harry e durante todo aquele tempo havia uma pequena fortuna que lhe pertencia enterrada no subsolo de Londres Hagrid ajudou Harry a guardar um pouco do dinheiro em uma saca as moedas de ouro são galeões explicou ele 17 ciclos de prata fazem um galeão e 29 nuques fazem um ciclo é bem simples certo isto deverá ser suficiente para uns dois períodos letivos guardaremos o resto bem guardado para você Hagrid virou-se para Grampo o cofre 713 agora por favor e será que podemos ir mais devagar só tem uma velocidade falou Grampo viajaram mais para o fundo agora e ganharam velocidade o ar foi se tornando cada vez mais frio enquanto disparavam pelas curvas fechadas sacolejavam por uma ravina subterrânea e Harry debruçou-se para um lado para tentar ver o que havia no fundo mas Hagrid gemeu e o puxou para trás pelo cangode o cofre 713 não tinha fechadura para trás disse Grampo com ar de importância alisou a porta devagarinho com o seu dedo comprido e ela simplesmente se dissolveu se alguém que não fosse um duende de gringotes tentasse fazer o mesmo seria engolido pela porta e ficaria preso lá dentro explicou Grampo com que frequência você vem ver se tem alguém lá dentro perguntou Harry uma vez a cada dez anos disse Grampo com um sorriso maldoso devia haver alguma coisa realmente extraordinária nesse cofre de segurança máxima Harry tinha certeza e se curvou para a frente pressuroso esperando ver no mínimo joias fabulosas mas no primeiro momento achou que estava vazio depois notou um embrulhinho encardido no chão Hagrid apanhou-o e o guardou muito bem no casaco Harry tinha muita vontade de saber o que era mas sentia que era melhor não perguntar vamos vamos voltar para esse vagonete infernal e não fale comigo no caminho de volta é melhor eu ficar de boca fechada recomendou Hagrid depois de mais uma viagem no vagonete descontrolado eles chegaram à claridade do sol do lado de fora de Gringotes Harry não sabia onde correr primeiro agora que tinha uma saca cheia de dinheiro não precisava saber quantos galeões perfaziam uma libra para saber que estava carregando mais dinheiro do que jamais tivera na vida inteira mais dinheiro até do que Duda jamais tivera vamos comprar logo seu uniforme falou Hagrid indicando com a cabeça a loja Madame Malkin roupas para todas as ocasiões escute aqui Harry você se importa se eu der uma corrida no caldeirão furado para tomar um tônico detesto esses vagonetes de Gringotes ele realmente parecia meio enjoado por isso Harry entrou na loja Madame Malkin sozinho um pouco nervoso Madame Malkin era uma bruxa baixa gorda e sorridente toda vestida de lilás Hogwarts querido perguntou quando Harry começou a falar tenho tudo aqui para falar a verdade tem outro rapazinho agora ajustando uma roupa nos fundos da loja um garoto de rosto pálido e pontudo estava em pé em cima de um banquinho enquanto uma segunda bruxa encurtava suas compridas vestes pretas Madame Malkin colocou Harry num banquinho ao lado do outro enfiou-lhe uma veste comprida pela cabeça e começou a marcar a bainha na altura certa alô cumprimentou o garoto Hogwarts também? é confirmou Harry meu pai está na loja ao lado comprando meus livros e minha mãe está mais adiante procurando varinhas disse o garoto tinha uma voz de tédio arrastada depois vou levar os dois para dar uma olhada nas vassouras de corridas não vejo porque os alunos de primeira série não podem ter vassouras individuais acho que vou obrigar papai a me comprar uma e vou contrabandeá-la para escolas escondidas o garoto lhe lembrou muito o Duda você tem vassoura? perguntou o garoto não sabe jogar quadribol? não respondeu novamente Harry perguntando-se que diabo seria esse tal de quadribol? eu sei meu pai falou que vai ser um crime se não me escolherem para jogar pela minha casa e sou obrigado a dizer que concordo já sabe em que casa você vai ficar? não respondeu Harry sentindo-se a cada minuto mais idiota bom ninguém sabe mesmo até chegar lá não é? mas sei que vou ficar na Sonserina toda a nossa família ficou lá imagine ficar na Lufa-Lufa acho que eu saía da escola você não? hum hum concordou Harry desejando que pudesse responder algo um pouquinho mais interessante caramba olha aquele homem falou o garoto de repente indicando com a cabeça para a vitrine Rubio estava parado diante dela rindo para Harry e apontando para dois grandes sorvetes para explicar que não podia entrar é o Rubio disse Harry contente por saber alguma coisa que o garoto não sabia ele trabalha em Hogwarts ah ouvi falar dele é uma espécie de empregado não é? é o guarda-caça explicou Harry a cada segundo gostava menos do garoto é isso mesmo ouvi falar que é uma espécie de selvagem mora num barraco no terreno da escola e de vez em quando toma um pileque tenta fazer mágicas e acaba tocando fogo na cama acho que ele é brilhante retorqueu Harry com frieza acha é disse o garoto com um leve desdém por que é que ele está acompanhando você? onde estão os seus pais? estão mortos respondeu Harry secamente não tinha muita vontade de alongar o assunto com esse garoto ah lamento disse o outro sem parecer lamentar nada mas eram do nosso povo não eram? eram bruxos se é isso que você está perguntando eu realmente acho que não deviam deixar outro tipo de gente entrar e você? não são iguais a nós nunca foram educados para conhecer o nosso modo de viver alguns nunca sequer ouviram falar de Hogwarts até receberem a carta imagine acho que deviam manter a coisa entre as famílias de bruxos por falar nisso como é o seu sobrenome? mas antes que Harry pudesse responder Madame Malkin anunciou terminei com você querido e Harry nada frustrado com a desculpa para interromper a conversa com o garoto pulou do banquinho para o chão bom vejo você em Hogwarts suponho disse o garoto de voz arrastada Harry ficou muito quieto enquanto comia o sorvete que Hagrid trouxera chocolate e a mora com nozes picadas que foi? perguntou Hagrid nada mentiu Harry eles pararam para comprar pergaminho e penas Harry se animou um pouco quando descobriu um vidro de tinta que mudava de cor enquanto a pessoa escrevia quando saíram da loja perguntou Rubio o que é quadribol? caramba Harry vivo me esquecendo que você não sabe quase nada raios não saber o que é quadribol não faça eu me sentir pior e contou a Hagrid sobre o garoto pálido na loja de Madame Malkin e ele disse que nem deviam permitir a gente que pertence a família de trouxas você não pertence a uma família de trouxas se ele soubesse quem você é ele cresceu sabendo o seu nome se os pais dele foram bruxos você viu o pessoal no caldeirão furado em todo caso o que é que ele sabe das coisas alguns dos melhores bruxos que já conheci vinham de uma longa linhagem de trouxas veja sua mãe veja só quem é irmã dela então o que é quadribol? é o nosso esporte esporte de bruxos é como o futebol no mundo dos trouxas todos praticam quadribol a gente joga no ar montado em vassouras com quatro bolas é meio difícil de explicar as regras e o que são sonserina e lufa-lufa? casas na escola são quatro todo mundo diz que lufa-lufa só tem panacas mas aposto que estou na lufa-lufa disse Harry deprimido é melhor a lufa-lufa do que a sonserina sentenciou Hagrid misterioso não tem um único bruxo nem uma única bruxa desencaminhados que não tenham passado por sonserina você sabe quem foi um deles vou desculpe você sabe quem esteve em Hogwarts há muitos e muitos anos eles compraram os livros escolares de Harry em uma loja chamada Floreios e Borrões onde as prateleiras estavam abarrotadas até o teto com livros do tamanho de paralelepípedos encadernados em couro livros do tamanho de selos postais com capas de seda livros cobertos de símbolos curiosos e alguns livros sem nada até Duda que nunca lia nada teria ficado doido para pôr as mãos em alguns desses livros Hagrid quase teve de arrastar Harry para longe do pragas e contra pragas encante os seus amigos e confunda os seus inimigos com as últimas vinganças perda de cabelos pernas bambas língua presa e muitas muitas mais do professor Vindicto Viridiano eu estava tentando descobrir como rogar uma praga para o Duda não vou dizer que não é uma boa ideia mas você não pode usar mágica no mundo dos trouxas a não ser em situações muito especiais disse Hagrid de qualquer modo você ainda não poderia lançar nenhuma dessas pragas vai precisar de muito estudo antes de chegar a esse nível Hagrid não deixou Harry comprar um caldeirão de ouro maciço tampouco diz estanho na sua lista mas compraram uma balança bonita para pesar os ingredientes das poções e um telescópio desmontável de latão visitaram a farmácia que era bem fascinante para compensar seu cheiro horrível uma mistura de ovo estragado e repolho podre havia no chão barricas de coisas viscosas frascos com ervas raízes secas e pós coloridos cobriam as paredes feixes de penas fieiras de dentes e garras retorcidas pendiam do teto enquanto Hagrid pedia ao homem atrás do balcão um conjunto de ingredientes básicos para preparar poções para Harry o próprio Harry examinava chifres de prata de unicórnios a 21 galeões cada e minúsculos olhos faiscantes de besouros cinco nukes uma concha ao saírem da farmácia Hagrid verificou a lista de Harry mais uma vez só falta a varinha ah é e ainda não comprei o seu presente de aniversário Harry sentiu o rosto corar você não precisa eu sei que não preciso vamos fazer o seguinte vou comprar um bicho para você não vai ser sapo os sapos saíram de moda há muitos anos todo mundo ia rir de você e não gosto de gatos eles me fazem espirrar vou lhe comprar uma coruja todos os garotos querem corujas são muito úteis levam cartas e tudo mais 20 minutos depois eles saíram do empório de corujas que era escuro e cheio de ruídos e brilhos e olhos que cintilavam como joias Harry agora carregava uma grande gaiola com uma bela coruja branca como a neve e dormia profundamente a cabeça debaixo da asa ele não parava de agradecer parecia até o professor Quirrell não tem de que respondia Hagrid Roco acho que você nunca ganhou muitos presentes dos Dursley agora só falta Olivaras a única loja de varinhas Olivaras e você precisa ter a melhor varinha do mundo uma varinha mágica era realmente o que Harry andara desejando a última loja era estreita e feiosa letras de ouro descascadas sobre a porta diziam Olivaras artesãos de varinhas de qualidade desde 382 antes de Cristo havia uma única varinha sobre uma almofada púrpura desbotada na vitrine empoerada um sininho tocou em algum lugar no fundo da loja quando eles entraram era uma lojinha mínima vazia exceto por uma única cadeira alta e estreita em que Hagrid se sentou para esperar Harry teve uma sensação esquisita como se tivesse entrado em uma biblioteca muito exclusiva engoliu um monte de perguntas novas que tinham acabado de lhe ocorrer e ficou espiando os milhares de caixas estreitas arrumadas com cuidado até o teto por alguma razão sentiu um arrepio na nuca a própria poeira e o silêncio ali pareciam retinir com uma magia secreta boa tarde disse uma voz suave Harry se assustou Hagrid devia ter se assustado também porque se ouviu um rangido alto e ele se levantou rapidamente da cadeira alta e estreita havia um velho parado diante deles os olhos grandes e muito claros brilhando como duas luas na penumbra da loja alô disse Harry sem jeito ah sim disse o homem sim sim achei que ia vê-lo em breve Harry Potter não era uma pergunta você tem os olhos de sua mãe parece que foi ontem que ela esteve aqui comprando a primeira varinha 26 centímetros de comprimento farfalhante feita de salgueiro uma boa varinha para encantamentos o senhor Olivara chegou mais perto de Harry Harry desejou que ele piscasse aqueles olhos prateados lhe davam um pouco de medo já o seu pai deu preferência a uma varinha de mogno 28 centímetros flexível um pouco mais de poder e excelente para transformações bom digo que seu pai deu preferência na realidade é a varinha que escolhe o bruxo é claro o senhor Olivara chegará tão perto que ele e Harry estavam quase encostando os narizes Harry viu-se refletido naqueles olhos e foi aí que o senhor Olivara tocou a cicatriz feita pelo relâmpago na testa de Harry com um dedo branco e longo lamento dizer que vendia a varinha que fez isso disse ele suavemente 34,3 centímetros nossa uma varinha poderosa muito poderosa nas mãos erradas bom se eu tivesse sabido o que a varinha ia sair por aí fazendo ele sacudiu a cabeça e então para alívio de Harry viu Hagrid 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 que bom ver você de novo carvalho 40 centímetros meio mole não era? era sim senhor boa varinha aquela mas suponho que a tenham partido ao meio quando o expulsaram disse o senhor Olivara repentinamente sério hum partiram é verdade disse Hagrid arrastando os pés mas ainda guardo os pedaços acrescentou animado mas você não os usa? perguntou o senhor Olivara severo ah não senhor respondeu depressa Hagrid Harry reparou que ele apertou o guarda-chuva cor-de-rosa com força ao responder hum resmungou o senhor Olivara lançando um olhar penetrante a Hagrid bom agora senhor Potter vamos ver e tirou uma longa fita métrica com números prateados do bolso qual é o braço da varinha? hum bom sou destro respondeu Harry estica o braço isso ele mediu Harry do ombro ao dedo depois do pulso ao cotovelo do ombro ao chão do joelho à axila e ao redor da cabeça enquanto media disse toda varinha Olivaras tem um miolo feito de uma poderosa substância mágica senhor Potter usamos pelos de unicórnio penas de cauda de fênix e cordas de coração de dragão não há duas varinhas Olivaras iguais como não há unicórnios dragões nem fênix iguais e é claro o senhor jamais conseguirá resultados tão bons com a varinha de outro bruxo Harry de repente percebeu que a fita métrica que o media entre as narinas estava medindo sozinha o senhor Olivaras andava rapidamente em volta das prateleiras descendo caixas já chega falou e a fita métrica afrouxou e caiu formando um montinho no chão certo então senhor Potter experimente esta faia e corda de coração de dragão 23 centímetros boa e flexível apanhe e experimente Harry apanhou a varinha e sentindo-se bobo fez alguns movimentos com ela mas o senhor Olivaras atirou de sua mão quase imediatamente bordo e pena de fênix 18 centímetros bem elástica experimente Harry experimentou mas mal erguer a varinha quando mais uma vez o senhor Olivaras atirou de sua mão não não tome ébano e pelo de unicórnio 22 centímetros flexível vamos vamos experimente Harry experimentou e experimentou não fazia ideia do que é que o senhor Olivaras estava esperando a pilha de varinhas experimentadas estava cada vez maior em cima da cadeira alta e estreita mas quanto mais varinhas o senhor Olivaras tirava das prateleiras mais feliz parecia ficar preguês difícil hein não se preocupe vamos encontrar a varinha perfeita para o senhor em algum lugar estou em dúvida agora é por que não uma combinação incomum azevinho e pena de fênix 28 centímetros boa e maleável Harry apanhou a varinha sentiu um repentino calor nos dedos ergueu a varinha acima da cabeça baixou-a cortando o ar empoeirado com um zunido e uma torrente de faíscas douradas e vermelhas saíram da ponta como um fogo de artifício atirando fagulhas luminosas que dançavam nas paredes Hagrid gritou entusiasmado e bateu palmas e o senhor olivaras exclamou bravo mesmo ah muito bom ora 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 que curioso curiosíssimo repôs a varinha de Harry na caixa e embrulhou-a em papel pardo ainda resmungando curioso curioso o senhor me desculpe disse Harry mas o que é curioso o senhor olivaras encarou Harry com aqueles olhos claros lembro-me de cada varinha que vendi senhor Potter de cada uma acontece que a fênix cuja pena está na sua varinha produziu mais uma pena apenas mais uma é muito curioso que o senhor tenha sido destinado para esta varinha porque a irmã dela ora a irmã dela produziu a sua cicatriz Harry engoliu em seco é tinha 34,3 centímetros puxa é realmente curioso como essas coisas acontecem a varinha escolhe o bruxo lembre-se acho que podemos esperar grandes feitos do senhor senhor Potter afinal aquele que não se deve nomear realizou grandes feitos terríveis sim mas grandes Harry estremeceu não tinha muita certeza se gostava do senhor olivaras pagou sete galeões pela varinha e o senhor olivaras curvou-se a saída deles o sol de fim de tarde quase chegar ao horizonte quando Harry e Hagrid refizeram o caminho para sair do beco diagonal atravessar a parede e passar novamente pelo caldeirão furado agora vazio Harry não disse uma palavra enquanto caminhavam pela rua nem ao menos reparou quantas pessoas se boquiabriam para eles no metrô carregados que estavam com todos aqueles pacotes de formatos esquisitos a coruja branca adormecida no colo de Harry subiram a escada rolante para a estação de Paddington Harry só percebeu onde estavam quando Hagrid bateu em seu ombro temos tempo para comer alguma coisa antes do trem sair falou comprou um hambúrguer para Harry e se sentaram em um banco de plástico para comê-los Harry não parava de olhar a toda volta por alguma razão tudo parecia tão estranho você está bem Harry está muito calado comentou Hagrid Harry não tinha muita certeza de poder explicar tiveram o melhor aniversário de sua vida porém e mastigavam o hambúrguer tentando encontrar as palavras todo o mundo acha que sou especial disse finalmente todas aquelas pessoas no caldeirão furado o professor Quirrell o senhor Olivaras mas eu não conheço nadinha de mágica como podem esperar grandes feitos de mim sou famoso e nem ao menos me lembro o porquê não sei o que aconteceu quando vou desculpe quero dizer na noite que meus pais morreram Hagrid se debruçou sobre a mesa por trás da barba e das sobrancelhas desgrenhadas tinha um sorriso bondoso não se preocupe Harry você vai aprender bem depressa todos começam pelo começo em Hogwarts você vai se dar bem seja você mesmo sei que é difícil você vai ser discriminado e isso é muito duro mas vai se divertir a valer em Hogwarts eu me diverti e ainda me divirto para dizer a verdade Hagrid ajudou Harry a embarcar no trem que o levaria de volta aos Dursley então lhe entregou um envelope a sua passagem para Hogwarts primeiro de setembro na estação de Kings Cross está tudo na passagem qualquer problema com os Dursley me mande uma carta pela coruja ela saberá onde me encontrar vejo você em breve Harry o trem parou na estação Harry queria ficar espiando Hagrid até ele desaparecer de vista levantou-se espremeu o nariz contra o vidro da janela mas quando piscou os olhos Hagrid tinha desaparecido Capítulo 6 O embarque na plataforma nove e meia O último mês de Harry na casa dos Dursley não foi nada divertido É verdade que Duda agora estava tão apavorado com Harry que não queria nem ficar no mesmo aposento com ele e Tia Petúnia e Tio Walter não trancaram Harry no armário nem o obrigaram a fazer nada tampouco gritaram com ele na verdade sequer falaram com ele meio aterrorizados meio furiosos agiam como se a cadeira em que Harry se sentasse estivesse vazia Embora isso fosse sob muitos aspectos um progresso tornou-se um tanto deprimente depois de algum tempo Harry ficava em seu quarto com a nova coruja por companhia decidira chamá-la Edviges um nome que encontrara na história da magia seus livros de escola eram muito interessantes deitava-se na cama e lia até tarde da noite Edviges voava para dentro e para fora da janela quando queria era uma sorte que Tia Petúnia não aparecesse mais para passar o aspirador de pó porque Edviges não parava de trazer ratos mortos para o quarto toda noite antes de se deitar para dormir Harry riscava mais um dia no pedaço de papel que pregara na parede para contar os dias que faltavam até primeiro de setembro no último dia de agosto ele achou melhor falar com os tios sobre a ida à estação no dia seguinte por isso desceu a sala de estar onde eles estavam assistindo a um programa de auditório na televisão pigarreou para avisar que estava ali e Duda deu um berro e saiu correndo da sala hum tio Walter tio Walter resmungou para indicar que estava escutando hum preciso estar amanhã na estação para embarcar para Hogwarts tio Walter resmungou outra vez será que o senhor podia me dar uma carona resmungou Harry supôs que quisesse dizer sim muito obrigado e já ia voltando para cima quando tio Walter falou de verdade que modo engraçado de ir para a escola de magia de trem os tapetes mágicos furaram todos Harry não respondeu onde fica essa escola afinal não sei disse Harry pensando nisso pela primeira vez tirou do bolso o bilhete de passagem que Hagrid lhe dera vou tomar o trem na plataforma nove e meia às onze horas leu a tia e o tio arregalaram os olhos plataforma o que nove e meia não diga bobagens repreendeu tio Walter não existe plataforma nove e meia está no meu bilhete loucos disse tio Walter de pedra todos eles você vai ver é só esperar está bem levaremos você até a estação de qualquer maneira tínhamos de ir a Londres amanhã ou nem me daria ao trabalho por que o senhor vai a Londres perguntou Harry tentando manter a conversa cordial vamos levar Duda ao hospital rosnou tio Walter precisamos mandar cortar aquele rabo vermelho antes de mandá-lo para Smeltings Harry acordou às cinco horas na manhã seguinte e estava demasiado excitado e nervoso para voltar a dormir levantou-se e vestiu o jeans porque não queria entrar na estação com as vestes de bruxo mudaria de roupa no trem verificou novamente a lista de Hogwarts para se certificar de que tinha tudo o de que precisava viu-se a de Viges estava bem trancada na gaiola e então ficou andando pelo quarto à espera que os Dursley se levantassem duas horas mais tarde a mala enorme e pesada de Harry fora colocada no carro dos Dursley tia Petúnia convencer a Duda a se sentar ao lado do primo e eles partiram chegaram à estação de King's Cross às dez e meia tio Walter jogou a mala de Harry num carrinho e empurrou-o até a estação para ele Harry achou o gesto curiosamente bondoso até tio Walter parar diante das plataformas com um sorriso maldoso bom aqui estamos moleque plataforma nove plataforma dez a sua plataforma devia estar aí no meio mas parece que ainda não a construíram não é mesmo? ele tinha razão é claro havia um grande número nove de plástico no alto de uma plataforma e um grande número dez no alto da plataforma seguinte mas no meio não havia nada tenha um bom período letivo disse tio Walter com um sorriso ainda mais maldoso e foi-se embora sem dizer mais nada Harry se virou e viu o carro dos Dursley partir os três estavam rindo Harry sentiu a boca seca que diabo iria fazer? estava começando a atrair uma porção de olhares curiosos por causa da Edviges teria que perguntar a alguém parou um guarda que ia passando mas não mencionou a plataforma nove e meia o guarda nunca ouvira falar em Hogwarts e quando Harry não soube lhe dizer em que parte do país a escola ficava ele começou a mostrar aborrecimento como se Harry estivesse se fazendo de burro de propósito desesperado Harry perguntou pelo trem que partia às onze horas mas o guarda disse que não havia nenhum ao fim o guarda se afastou resmungando contra pessoas que o faziam perder tempo Harry tentou por tudo no mundo não entrar em pânico pelo grande relógio em cima do quadro que anunciava os trens que chegavam só lhe restavam mais dez minutos para embarcar no trem de Hogwarts e ele não tinha ideia de como ia fazer isso estava perdido no meio da estação com uma mala que mal podia levantar o bolso cheio de dinheiro de bruxo e uma corujona Hagrid devia ter esquecido de lhe dizer alguma coisa que tinha de fazer como bater no terceiro tijolo à esquerda para entrar no beco diagonal perguntou-se se deveria tirar a varinha da mala e começar a bater no coletor de bilhetes entre as plataformas nove e dez naquele instante um grupo de pessoas passou às suas costas e ele entre ouviu algumas palavras que diziam cheio de trouxas é claro Harry deu meia volta era uma mulher gorda que falava com quatro meninos todos de cabelos cor de fogo cada um deles estava empurrando à frente uma mala como a de Harry e levavam uma coruja o coração aos saltos Harry os seguiu empurrando o carrinho eles pararam e ele também bem próximo para ouvir o que diziam agora qual é o número da plataforma perguntou a mãe dos meninos nove e meia ouviu-se a voz fina de uma menininha também de cabelos ruivos que estava segurando a mão da mulher mamãe não posso ir você ainda não tem idade Gina agora fique quieta está bem Percy você vai primeiro o que parecia o menino mais velho e marchou em direção às plataformas nove e dez Harry observou tomando o cuidado de não piscar para não perder nada mas assim que o menino chegou à linha divisória entre as duas plataformas um grande grupo de turistas invadiu a plataforma à frente dele e quando a última mochila acabou de passar o menino havia desaparecido Fred você agora mandou a mulher gorda eu não sou o Fred sou o Jorge retrucou o menino francamente mulher você diz que a nossa mãe não consegue ver que sou o Jorge desculpe Jorge querido é brincadeira eu sou o Fred disse o menino e foi o irmão gêmeo gritou para ele se apressar e ele deve ter atendido porque um segundo depois sumiu mas como fizera aquilo agora o terceiro irmão estava se encaminhando rapidamente para a barreira estava quase lá e então de repente não estava mais em parte alguma e foi só com licença dirigiu-se Harry a mulher gorda olá querido é a primeira vez que vai a Hogwarts o Rony é novo também ela apontou o último filho o mais moço era alto magro e desengonçado com sardas mãos e pés grandes e um nariz comprido é respondeu Harry a coisa é a coisa é que eu não sei como como chegar à plataforma disse ela com bondade e Harry concordou com a cabeça não se preocupe basta caminhar diretamente para a barreira entre as plataformas nove e dez não pare e não tenha medo de bater nela isto é muito importante melhor fazer isso meio correndo se estiver nervoso vá vá antes de Rony hum ok e Harry virou o carrinho e encarou a barreira parecia muito sólida ele começou a andar em direção a ela as pessoas a caminho das plataformas nove e dez o empurravam Harry apressou o passo ia bater direto no coletor de bilhetes e então ia se complicar curvando-se para o carrinho ele desatou a correr a barreira estava cada vez mais próxima não poderia parar o carrinho estava descontrolado ele estava a um passo de distância fechou os olhos se preparando para a colisão e ela não aconteceu ele continuou correndo abriu os olhos uma locomotiva vermelha a vapor estava parada a plataforma apinhada de gente um letreiro no alto informava expresso de Hogwarts onze horas Harry olhou para trás e viu um arco de ferro forjado no lugar onde estiver o coletor de bilhetes com os dizeres plataforma nove e meia conseguira a fumaça da locomotiva se dispersava sobre as cabeças das pessoas que conversavam enquanto gatos de todas as cores trançavam por entre as pernas delas corujas piavam umas para as outras descontentes sobrepondo-se a balbúrdia e ao barulho das malas pesadas que eram arrastadas os primeiros vagões já estavam cheios de estudantes uns debruçados às janelas conversando com as famílias outros brigando por causa dos lugares Harry empurrou o carrinho pela plataforma procurando um lugar vago passou por um garoto de rosto redondo que estava dizendo vó perdi meu sapo outra vez ah Neville ele ouviu a senhora suspirar um garoto com cabelos rastafari estava cercado por um pequeno grupo de meninos deixa a gente espiar Arlino vamos o menino levantou a tampa de uma caixa que carregava nos braços e as pessoas em volta deram gritos e berros quando uma coisa dentro da caixa esticou para fora uma perna comprida e peluda Harry continuou andando pela aglomeração até que encontrou um compartimento vago no final do trem primeiro pôs Edviges para dentro e começou a empurrar e a forçar com a mala em direção à porta do trem tentou erguê-la pelos degraus acima mas mal conseguiu suspender uma ponta e duas vezes deixou-a cair dolorosamente em cima do pé quer uma ajuda? era um dos gêmeos ruivos que ele seguira para atravessar a barreira por favor Harry ofegou ei Fred vem dar uma ajuda aqui com a ajuda dos gêmeos a mala de Harry finalmente foi colocada a um canto do compartimento obrigado disse Harry afastando os cabelos suados dos olhos que é isso? perguntou de repente um dos gêmeos apontando para a cicatriz de Harry caramba disse o outro gêmeo você é ele é disse o outro gêmeo não é? acrescentou para Harry o que? indagou Harry Harry Potter disseram os gêmeos em couro ah ele disse Harry quero dizer é sou os dois garotos olharam boquiabertos e Harry sentiu que estava corando então para seu alívio ouviram uma voz pela porta aberta do trem Fred George vocês estão aí? estamos indo mamãe dando uma última espiada em Harry os gêmeos saltaram para fora do trem Harry sentou-se à janela onde meio escondido podia observar a família de cabelos ruivos na plataforma e ouvir o que diziam a mãe tinha acabado de puxar o lenço Rony você está com uma coisa no nariz o menino mais novo tentou fugir mas ela o agarrou e começou a limpar a ponta do nariz dele mamãe sai pra lá desvencilhou-se ah o Roniquinho está com uma coisa no nariz caçoou um dos gêmeos cale a boca disse Rony onde está o Percy perguntou a mãe está vindo aí o garoto mais velho vinha vindo já vestir as vestes largas e pretas de Hogwarts e Harry reparou que tinha um distintivo de prata reluzente com a letra M não posso demorar mãe falou ele estou lá na frente os monitores tem dois vagões separados ah você é monitor Percy perguntou um dos gêmeos com um ar de grande surpresa devia ter avisado não fazíamos ideia espere aí acho que me lembro de ter ouvido ele dizer alguma coisa disse o outro gêmeo uma vez ou duas um minuto o verão todo ah calem a boca disse Percy o monitor afinal por que foi que o Percy ganhou vestes novas disse um dos gêmeos porque é monitor disse a mãe com carinho está bem querido tenha um bom ano letivo mande-me uma coruja quando chegar ela beijou o Percy no rosto e ele foi embora então virou-se para os gêmeos agora vocês dois este ano se comportem se receber mais uma coruja dizendo que vocês vocês explodiram um banheiro ou explodiram um banheiro nunca explodimos um banheiro mas é uma grande ideia obrigado mamãe não tem graça e cuidem do Rony não se preocupe Roniquinho está seguro com a gente cale a boca mandou Rony outra vez já era quase tão alto quanto os gêmeos e seu nariz continuava vermelho onde a mãe o esfregara ei mãe adivinha adivinha quem acabamos de encontrar no trem Harry recuou o corpo rápido para que eles não o vissem olhando sabe aquele menino de cabelos pretos que estava perto da gente na estação sabe quem ele é quem Harry Potter Harry ouviu a voz da garotinha ah mamãe posso subir no trem para ver ele mamãe ah por favor você já ouviu Gina e o coitado não é um bicho de zoológico para você ficar olhando é ele mesmo como é que você sabe perguntei a ele vi a cicatriz está lá mesmo parece um raio coitadinho não admira que estivesse sozinho foi tão educado quando me perguntou como entrar na plataforma deixa pra lá você acha que ele se lembra como era ou você sabe quem de repente a mãe ficou muito séria proíbo-lhe de perguntar a ele Fred não não se atreva como se ele precisasse de alguém para lhe lembrar uma coisa dessas no primeiro dia de escola está bem não precisa ficar nervosa ouviu-se um apito depressa disse a mãe e os três garotos subiram no trem debruçaram-se na janela para a mãe lhes dar um beijo de despedida e a irmãzinha começou a chorar não chore Gina vamos lhe mandar um monte de corujas vamos lhe mandar uma tampa de vaso de Hogwarts Jorge estou só brincando mamãe o trem começou a andar Harry viu a mãe dos garotos acenando e a irmã meio risonha meio chorosa correndo para acompanhar o trem até ele ganhar velocidade e ela ficar para trás acenando Harry observou a menina e a mãe desaparecerem quando o trem fez a curva as casas passaram num relâmpago pela janela Harry sentiu uma grande excitação não sabia aonde estava indo mas tinha de ser melhor do que o lugar que estava deixando para trás a porta da cabine se abriu e o ruivinho mais moço entrou tem alguém sentado aqui perguntou apontando para o assento em frente ao de Harry o resto do trem está cheio Harry respondeu que não com um aceno de cabeça e o garoto se sentou olhou para Harry e em seguida olhou depressa para fora fingindo que não tinha olhado Harry reparou que ele ainda tinha uma mancha preta no nariz Oi Rony os gêmeos estavam de volta escuta aqui vamos para o meio do trem Lino Jordan trouxe uma tarântula gigante certo resmungou Rony Harry disse o outro gêmeo nós já nos apresentamos Fred George Weasley e este é o Rony nosso irmão vejo vocês mais tarde então tchau disseram Harry e Rony os gêmeos fecharam a porta da cabine ao passar você é Harry Potter mesmo Rony deixou escapar Harry confirmou com a cabeça ah bom pensei que fosse uma brincadeira do Fred e do George e você tem mesmo sabe apontou para a testa de Harry Harry afastou a franja para mostrar a cicatriz em forma de raio Rony olhou então foi aí que você sabe quem foi mas não me lembro de nada perguntou Rony ansioso bom lembro de muita luz verde mas nada mais uau ele ficou parado uns minutos olhando para Harry depois como se de repente tivesse se dado conta do que estava fazendo olhou depressa para fora da janela outra vez todos na sua família são bruxos perguntou Harry que achava Rony tão interessante quanto Rony o achava hum são acho que sim acho que mamãe tem um primo em segundo grau que é contador mas ninguém nunca fala nele então você já deve saber muitas mágicas os Weasley aparentemente eram uma dessas antigas famílias de bruxos de que o menino pálido no beco diagonal falara ouvi dizer que você foi viver com os trouxas como é que eles são horríveis bom nem todos mas minha tia e meu tio e meu primo são eu gostaria de ter tido três irmãos bruxos cinco por alguma razão ele pareceu triste sou o sexto de minha família a ir para Hogwarts pode-se dizer que tenho de fazer justiça ao nosso nome Gui e Carlinhos já terminaram a escola Gui foi chefe dos monitores e Carlinhos foi capitão do time de quadribol agora Percy é monitor Fred e Jorge fazem muita bagunça mas tiram notas muito boas e todo mundo acha que eles são realmente engraçados todos esperam que eu me saia tão bem quanto os outros mas se eu me sair bem não será nada demais porque eles fizeram isso primeiro e também não se ganha nada novo quando se tem cinco irmãos uso as vestes velhas de Gui a varinha velha de Carlinhos e o rato velho de Percy Ronnie meteu a mão no bolso interno do paletó e tirou um rato cinzento e gordo que estava dormindo o nome dele é Perebas e ele é inútil quase nunca acorda Percy ganhou uma coruja de meu pai por ter sido escolhido o monitor mas eles não podiam ter quero dizer em vez disso ganhei Perebas as orelhas de Ronnie ficaram vermelhas parecia estar achando que falara demais porque voltou a olhar para fora pela janela Harry não achava nada demais que alguém não tivesse dinheiro para comprar uma coruja afinal ele nunca tivera dinheiro algum na vida até um mês atrás e disse isso ao Ronnie e disse também o que sentira quando usava as roupas velhas de Duda e jamais ganhar um presente de aniversário decente isso pareceu animar Ronnie um pouco e até Rubio me contar eu não sabia o que era ser bruxo nem quem eram meus pais nem o Voldemort Ronnie ficou pasmo que foi? você disse o nome do você sabe quem exclamou Ronnie parecendo ao mesmo tempo chocado e impressionado eu achava que de todas as pessoas você não estou tentando ser corajoso nem nada dizendo o nome dele é que nunca soube que não se podia dizer está vendo o que quero dizer? tenho muito o que aprender aposto acrescentou pondo pela primeira vez em palavras algo que eu andava preocupando muito ultimamente aposto que vou ser o pior da classe não vai ser não tem uma porção de gente que vem de famílias de trouxas e aprende bem depressa enquanto conversavam o trem saiu de Londres agora corriam por campos cheios de vacas e carneiros ficaram calados por um tempo contemplando os campos e as estradinhas passarem num lampejo por volta do meio de e-meia ouviram um grande barulho no corredor e uma mulher toda sorrisos e covinhas abriu a porta e perguntou querem alguma coisa do carrinho queridos Harry que não tomara café da manhã ergueu-se de um salto mas as orelhas de Rony ficaram vermelhas outra vez e ele murmurou que trouxera sanduíches Harry foi até o corredor nunca tivera dinheiro para doces na casa dos Dursley e agora que seus bolsos retiniam com moedas de ouro e prata estava disposto a comprar quantas barrinhas de chocolate pudesse carregar mas a mulher não tinha barrinhas tinha feijõezinhos de todos os sabores balas de goma ciclos de bola sapos de chocolate tortinhas de abóbora bolos de caldeirão varinhas de alcaçuz e várias outras coisas estranhas que Harry nunca vira na vida não querendo perder nada ele comprou uma de cada e pagou a mulher onze ciclos de prata e sete nuques Rony arregalou os olhos quando Harry trouxe tudo para a cabine e despejou no assento vazio que fome hein morrendo de fome respondeu Harry dando uma grande dentada na tortinha de abóbora Rony tiraram um embrulho encaroçado e abriu havia quatro sanduíches dentro abriu um e disse ela sempre se esquece que não gosto de carne enlatada troco com você por um desses propôs Harry oferecendo um pastelão de carne tome você não vai querer isso é muito seco ela não tem muito tempo acrescentou depressa você sabe somos cinco tome como um pastelão disse Harry que nunca tivera nada para dividir com alguém antes aliás nem ninguém com quem dividir era uma sensação gostosa sentar-se ali com Rony acabar com todas as tortas e bolos de Harry os sanduíches ficaram esquecidos que é isso? perguntou Harry a Rony mostrando um pacote de sapos de chocolate eles não são sapos de verdade são? estava começando a achar que nada o surpreenderia não mas vê qual é a figurinha está me faltando a agripa o que? claro que você não sabe os sapos de chocolate tem figurinhas dentro sabe? para colecionar bruxas e bruxos famosos tem umas 500 mas não tenho a agripa nem o ptolomeu Harry abriu o sapo de chocolate e puxou a figurinha era a cara de um homem usava óculos de meia lua tinha um nariz comprido e torto cabelos esvoaçantes cor de prata barba e bigode sob o retrato havia o nome Alvo Dumbledore então este é o Dumbledore exclamou Harry não me diga que nunca ouviu falar de Dumbledore quer me dar um sapo? quem sabe eu tiro a agripa obrigado Harry virou o verso da figurinha e leu Alvo Dumbledore atualmente diretor de Hogwarts considerado por muitos o maior bruxo dos tempos modernos Dumbledore Dumbledore é particularmente famoso por ter derrotado Grindelwald o bruxo das trevas em 1945 por ter descoberto os doze usos do sangue de dragão e por desenvolver um trabalho em alquimia em parceria com Nicolau Flamel o professor Dumbledore gosta de música de câmara e boliche Harry virou de novo o cartão e viu para seu espanto que o rosto de Dumbledore havia desaparecido ele desapareceu ora você não pode esperar que ele fique aí o dia todo depois ele volta não tirei a Morgana outra vez e já tenho umas seis você quer? pode começar a colecionar os olhos de Rony se desviaram para a pilha de sapos de chocolate que continuavam fechados sirva-se disse Harry mas sabe no mundo dos trouxas as pessoas ficam paradas nas fotos ficam? o que? eles não se mexem? Rony parecia surpreso que coisa esquisita Harry arregalou os olhos quando Dumbledore voltou para a figurinha e lhe deu um sorrisinho Rony estava mais interessado em comer os sapos do que em olhar os bruxos e bruxas famosos mas Harry não conseguia despregar os olhos deles logo não tinha só Dumbledore e Morgana como também em gisto de Woodcroft Alberico Grunion Circe Paracelso e Merlin por fim ele despregou os olhos da druida Cleodina que estava coçando o nariz para abrir o saquinho de feijão de todos os sabores você vai ter que tomar cuidado com essas aí alertou Rony quando dizem todos os sabores eles querem dizer todos os sabores sabe todos os sabores comuns como chocolate hortelã e laranja mas também espinafre fígado e bucho Jorge achou que sentiu o gosto de bicho papão uma vez Rony apanhou uma balinha verde examinou atentamente e mordeu uma ponta Eca está vendo polvo de bruxelas eles se divertiram comendo as balas Harry tirou torrada coco feijão cozido morango caril capim café sardinha e chegou a reunir coragem para morder a ponta de uma bala cinzenta meio gozada que Rony não queria pegar e que era pimenta os campos que passavam agora pela janela estavam ficando mais silvestres as plantações tinham desaparecido agora havia matas rios serpiantes e morros verdes escuros ouviram uma batida a porta da cabine e o menino de rosto redondo por quem Harry passara na plataforma nove e meia entrou parecia choroso desculpem mas vocês viram um sapo quando os dois sacudiram a cabeça ele chorou perdi ele está sempre fugindo de mim ele vai aparecer consolou Harry vai disse o menino infeliz se você vir ele e saiu não sei por que ele está tão chateado disse Rony se eu tivesse trazido um sapo ia querer perder ele o mais depressa que pudesse mas trouxe perebas por isso nem posso falar nada o rato continuava a tirar sua soneca no colo de Rony ele podia estar morto e ninguém ia saber a diferença disse Rony desgostoso tentei mudar a cor dele para amarelo para deixar ele mais interessante mas o feitiço não deu certo vou lhe mostrar olhe remexou na mala e tirou uma varinha muito gasta estava lascada em alguns pontos e havia uma coisa branca brilhando na ponta o pelo do unicórnio está quase saindo em todo caso tinha acabado de erguer a varinha quando a porta da cabine abriu outra vez o menino sem o sapo estava de volta mas desta vez vinha uma garota em sua companhia ela já estava usando as vestes novas de Hogwarts alguém viu um sapo Neville perdeu o dele tinha um tom de voz mandão os cabelos castanhos muito cheios e os dentes da frente meio grandes já dissemos a ele que não vimos o sapo respondeu Rony mas a menina não estava escutando olhava para a varinha na mão dele você está fazendo mágicas quero ver sentou-se Rony pareceu desconcertado humm está bem pigarreou sol margaridas amarelo maduro muda para amarelo esse rato velho e burro ele agitou a varinha mas nada aconteceu Perebas continuou cinzento e completamente adormecido você tem certeza de que esse feitiço está certo? perguntou a menina bem, não é muito bom, né? experimentei uns feitiços simples só para praticar e deram certo ninguém na minha família é bruxo foi uma surpresa enorme quando recebi a carta mas fiquei tão contente é claro quero dizer é a melhor escola de bruxaria que existe me disseram já sei de cor todos os livros que nos mandaram comprar é claro só espero que seja suficiente aliás sou Hermione Granger e vocês? quem são? ela disse tudo isso muito depressa Harry olhou para a rua e sentiu um grande alívio ao ver por sua cara espantada que ele não aprendera todos os livros de cor tampouco sou Ron Weasley Harry Potter verdade? já ouvi falar de você é claro tenho outros livros recomendados e você está na história da magia moderna e em ascensão e queda das artes das trevas e em grandes acontecimentos mágicos do século XX estou? admirou-se Harry sentindo-se confuso nossa, você não sabia? eu teria procurado saber tudo o que pudesse se fosse comigo disse Hermione já sabem em que casa vão ficar? andei perguntando e espero ficar na Grifinória me parece a melhor ouvi dizer que o próprio Dumbledore foi de lá mas imagino que a cor vinal não seja muito ruim em todo caso acho melhor irmos procurar o sapo de Neville e é melhor vocês se trocarem sabe? vamos chegar daqui a pouco e foi-se embora levando o menino sem sapo seja qual for a minha casa espero que ela não esteja lá comentou Rony e jogou a varinha de volta na mala feitiço besta foi o Jorge que me ensinou aposto que sabia que não prestava em que casa estão seus irmãos? perguntou Harry Grifinória a tristeza parecia estar se apoderando dele outra vez mamãe e papai estiveram lá também não sei o que vão dizer se eu não estiver acho que a cor vinal não seria muito ruim mas imagine se me puserem na sonserina é a casa em que vou quero dizer você sabe quem esteve? é e afundou novamente no assento parecendo deprimido sabe acho que as pontas dos bigodes de perebas ficaram um pouquinho mais claras disse Harry tentando distrair o pensamento de Rony das casas então o que é que os seus irmãos mais velhos fazem agora que já terminaram? Harry estava imaginando o que fazia um bruxo depois que terminava a escola Carlinhos está na Romênia estudando dragões e Gui está na África fazendo um serviço para o gringotes você soube o que aconteceu com o gringotes? o profeta de Hades só fala nisso mas acho que morando com os trouxos você não recebe o jornal uns caras tentaram roubar um cofre de segurança máxima Harry arregalou os olhos verdade? e o que aconteceu com eles? nada é por isso que é uma notícia tão importante não foram pegos papai disse que deve ter sido um bruxo das trevas poderoso para enganar gringotes mas estão achando que eles não levaram nada isso é que é esquisito é claro que todo mundo fica apavorado quando uma coisa dessas acontece porque você sabe quem pode estar por trás da coisa Harry repassou as notícias mentalmente estava começando a sentir um arrepio de medo toda vez que você sabe quem era mencionado supunha que isso fazia parte do ingresso no mundo da magia mas tinha sido muito mais confortável dizer Voldemort sem se preocupar qual é o seu time de quadribol? perguntou Rony humm não conheço nenhum confessou Harry o que? Rony parecia pasmo ah espere aí é o melhor jogo do mundo e saiu explicando tudo sobre as quatro bolas e as posições dos sete jogadores descreveu jogos famosos a que fora com os irmãos e a vassoura que gostaria de comprar se tivesse dinheiro estava mostrando a Harry as qualidades do jogo quando a porta da cabine se abriu mais uma vez mas agora não era Neville o menino sem sapo nem Hermione Granger três garotos entraram e Harry reconheceu-o do meio na hora era o garoto pálido da loja de vestes de Madame Malkin olhou para Harry com um interesse muito maior do que revelara no beco diagonal é verdade? perguntou estão dizendo no trem que Harry Potter está nessa cabine então é você? sou respondeu Harry sou respondeu Harry observava os outros garotos os dois eram fortes e pareciam muito maus postados dos lados do menino pálido eles pareciam guarda-costas ah, este é o Crabbe e este outro, Goyle apresentou o garoto pálido desplicentemente notando o interesse de Harry e meu nome é Draco Malfoy Rony tossiu de leve o que poderia estar escondendo uma risadinha Malfoy olhou para ele acho o meu nome engraçado é? nem preciso perguntar quem você é meu pai me contou que na família Weasley todos tem cabelos ruivos e sardas e mais filhos do que podem sustentar virou-se para Harry você não vai demorar e descobrir que algumas famílias de bruxos são bem melhores do que outras, Harry você não vai querer fazer amizade com as ruins e eu posso ajudá-lo nisso ele estendeu a mão para apertar a de Harry mas Harry não a apertou acho que sei dizer qual é o tipo ruim sozinho, obrigado disse com frieza Draco não ficou vermelho mas um ligeiro rosado coloriu seu rosto pálido eu teria mais cuidado se fosse você Harry disse lentamente a não ser que seja mais educado vai acabar como os seus pais eles também não tinham juízo você se mistura com gentinha como os Weasley e aquele rúbio e vai acabar se contaminando Harry e Rony se levantaram o rosto de Rony está vermelho como os cabelos repete isso ah você vai brigar com a gente vai Draco caçoou a não ser que você se retire agora disse Harry com uma coragem maior do que sentia porque Crabb e Goyle eram bem maiores do que ele ou Rony mas não estamos com vontade de nos retirar estamos garotos já comemos toda a nossa comida e parece que vocês ainda tem alguma coisa Goyle fez menção de apanhar os sapos de chocolate ao lado de Rony Rony deu um pulo para frente mas antes que encostasse em Goyle este soltou um berro terrível Perebas o rato estava pendurado em seu dedo os dentinhos afiados enterrados na junta de Goyle Crabb e Draco recuaram enquanto Goyle rodava e rodava o braço urrando e quando Perebas finalmente se soltou e bateu na janela os três desapareceram na mesma hora talvez achassem que havia mais ratos escondidos nos doces ou talvez tivessem ouvido passos porque um segundo depois Hermione Granger entrou que foi que aconteceu? perguntou vendo os doces espalhados no chão e Rony apanhando Perebas pela cauda acho que apagaram ele disse Rony a Harry e examinou Perebas mais atentamente não não acredito ele voltou a dormir e dormir a mesmo você já conhecia Draco Malfoy? Harry contou o encontro deles no beco diagonal já ouvi falar na família dele disse Rony sombrio foram os primeiros a voltar para o nosso lado depois que você sabe quem desapareceu disseram que tinham sido enfeitiçados papai não acredita nisso diz que o pai de Draco não precisou de desculpa para se bandear para o lado das trevas e virou-se para Hermione podemos fazer alguma coisa por você? é melhor vocês se apressarem e trocarem de roupa acabei de ir lá na frente perguntar ao maquinista e ele me disse que estamos quase chegando vocês andaram brigando? vão se meter em encrenca antes mesmo de chegarmos lá Perebas andou brigando nós não disse Rony fazendo o cara zangada você se importa de sair para podermos nos trocar? está bem só vim para cá porque as pessoas nas outras cabines estão se comportando feito crianças correndo pelos corredores disse Hermione em tom choroso e você está com o nariz sujo sabia? Rony amarrou a cara quando ela se retirou Harry espiou pela janela estava escurecendo viu montanhas e matas sob um céu arrocheado o trem parecia estar diminuindo a velocidade ele e Rony tiraram os paletós e puseram as vestes longas e pretas a de Rony estava um pouco curta dava para ver as calças por baixo uma voz ecoou pelo trem vamos chegar a Hogwarts dentro de 5 minutos por favor deixem a bagagem no trem ela será levada para a escola o estômago de Harry revirou de nervoso e ele reparou que Rony parecia pálido sob as sardas os dois encheram os bolsos com o resto dos doces e se reuniram a garotada que apinhava os corredores o trem foi diminuindo a velocidade e finalmente parou as pessoas se empurraram para chegar a porta e descer na pequena plataforma escura Harry estremeceu ao ar frio da noite então apareceu uma lâmpada balançando sobre as cabeças dos estudantes e Harry ouviu uma voz conhecida alunos do primeiro ano primeiro ano aqui tudo bem Harry o rosto grande e peludo de Rubio Hagrid sorria por cima de um mar de cabeças vamos venham comigo mais alguém do primeiro ano aos escorregões e tropeços eles seguiram Hagrid por um caminho de aparência íngreme e estreita estava tão escuro em volta que Harry achou que devia haver grandes árvores ali ninguém falou muito Neville o menino que vivia perdendo o sapo fungou umas duas vezes vocês vão ter a primeira visão de Hogwarts em um segundo Hagrid gritou por cima do ombro logo depois dessa curva ouviu-se um muito alto o caminho estreito se abrida de repente até a margem de um grande lago escuro encarrapitado no alto de um penhasco na margem oposta as janelas cintilando no céu estrelado havia um imenso castelo com muitas torres e torrinhas só quatro em cada barco gritou Hagrid apontando para uma flotilha de barquinhos parados na água junto à margem Harry e Rony foram seguidos até o barco por Neville e Hermione todos acomodados gritou Hagrid que tinha um barco só para si então vamos e a flotilha de barquinhos largou toda ao mesmo tempo deslizando pelo lago que era liso como um vidro todos estavam silenciosos os olhos fixos no grande castelo no alto a construção se agigantava à medida que se aproximavam do penhasco em que estava situado abaixem as cabeças berrou Hagrid quando os primeiros barcos chegaram ao penhasco todos abaixaram as cabeças e os barquinhos atravessaram uma cortina de era que ocultava uma larga abertura na face do penhasco foram impelidos por um túnel escuro e parecia levá-los para debaixo do castelo até uma espécie de cai subterrâneo onde desembarcaram subindo e pisando em pedras e seixos ei você aí é o seu sapo? perguntou Hagrid que verificava os barcos à medida que as pessoas desembarcavam trevo gritou Neville feliz estendendo as mãos então eles subiram por uma passagem aberta na rocha acompanhando a lanterna de Hagrid e desembocaram finalmente em um gramado fofo e úmido à sombra do castelo galgaram uma escada de pedra e se aglomeraram em torno da enorme porta de carvalho estão todos aqui? você aí ainda está com seu sapo? Hagrid ergueu um punho gigantesco e bateu três vezes na porta do castelo capítulo 7 o chapéu seletor a porta abriu-se de chofre e apareceu uma bruxa alta de cabelos negros e vestes verde esmeralda tinha o rosto muito severo e o primeiro pensamento de Harry foi que era uma pessoa a quem não se devia aborrecer alunos do primeiro ano professora Minerva McGonagall informou Hagrid obrigada Hagrid eu cuido deles daqui em diante ela escancarou a porta o saguão era tão grande que teria cabido a casa dos Dursley inteira dentro as paredes de pedra estavam iluminadas com archotes flamejantes como os de gringotes o teto era alto demais para se ver e uma imponente escada de mármore em frente levava aos andares superiores eles acompanharam a professora Minerva pelo piso de laxotas de pedra Harry ouviu o murmúrio de centenas de vozes que vinham de uma porta à direita o restante da escola já devia estar reunido mas a professora Minerva levou os alunos da primeira série a uma sala vazia ao lado do saguão eles se agruparam lá dentro um pouco mais apertados do que o normal olhando nervosos para os lados bem-vindos a Hogwarts disse a professora Minerva o banquete de abertura do ano letivo vai começar daqui a pouco mas antes de se sentarem as mesas vocês serão selecionados por casas a seleção é uma cerimônia muito importante porque enquanto estiverem aqui sua casa será uma espécie de família em Hogwarts vocês assistirão a aulas com o restante dos alunos de sua casa dormirão no dormitório da casa e passarão o tempo livre na sala comunal as quatro casas chamam-se Grifinória Lufa-Lufa Corvinal e Sonserina cada casa tem sua história honrosa e cada uma produziu bruxas e bruxos extraordinários enquanto estiverem em Hogwarts os seus acertos renderão pontos para sua casa enquanto os erros a farão perder no fim do ano a casa com o maior número de pontos receberá a taça da casa uma grande honra espero que cada um de vocês seja motivo de orgulho para a casa a qual vier a pertencer a cerimônia de seleção vai se realizar dentro de alguns minutos na presença de toda a escola sugiro que vocês se arrumem o melhor que puderem enquanto esperam o olhar dela se demorou por um instante na capa de Neville que estava afivelada debaixo da orelha esquerda e no nariz sujo de Rony Harry nervoso tentou achatar os cabelos voltarei quando estivermos prontos para receber vocês disse a professora Minerva por favor aguardem em silêncio e se retirou da sala Harry engoliu em seco mas como é que eles selecionam a gente para as casas Harry perguntou a Rony devem fazer uma espécie de teste acho Fred diz que dói a beça mas acho que estava brincando o coração de Harry deu um pulo terrível um teste na frente da escola toda mas ele ainda nem conhecia mágica nenhuma que diabo teria que fazer não previra nada do gênero assim logo na chegada olhou a volta ansioso e viu que os outros também pareciam apavorados ninguém falava muito a não ser Hermione que cochichava muito depressa todos os feitiços que aprendera sem saber o que precisaria mostrar Harry fez força para não escutar o que ela dizia nunca se sentira tão nervoso nunca nem mesmo quando tivera que levar um boletim escolar para os Dursley dizendo que não sabiam como ele fizera a peruca do professor ficar azul ele manteve os olhos grudados na porta a qualquer segundo agora a professora Minerva voltaria e o conduziria ao seu triste fim então aconteceu uma coisa que o fez pular bem uns 30 centímetros no ar várias pessoas atrás dele gritaram que de ele ofegou e as pessoas a sua volta também uns 20 fantasmas passaram pela parede dos fundos brancos pérola e ligeiramente transparentes eles deslizaram pela sala conversando entre si mal vendo os alunos do primeiro ano pareciam estar discutindo o que lembrava um fradinho gorducho e a dizendo perdoar e esquecer eu diria vamos dar a ele uma segunda chance meu caro Frey já não demos a pirraça todas as chances que ele merecia ele mancha a nossa reputação e você sabe ele nem ao menos é um fantasma nossa o que é que essa garotada está fazendo aqui um fantasma que usava uma gola de rufos engomados e meiões de repente reparou nos alunos do primeiro ano ninguém respondeu alunos novos disse o Frey gorducho sorrindo para eles estão esperando para ser selecionados imagino alguns garotos confirmaram com a cabeça mudos espero ver vocês na lufa-lufa falou o Frey a minha casa antiga sabe vamos andando agora disse uma voz enérgica a cerimônia de seleção vai começar a professora Minerva voltara um a um os fantasmas saíram voando pela parede oposta agora façam fila e me sigam sentindo-se pouco à vontade como se suas pernas tivessem virado chumbo Harry entrou na fila atrás de um garoto de cabelos cor de palha e na frente de Rony e todos saíram da sala tornaram a atravessar o saguão e as portas duplas que levavam ao grande salão Harry jamais imaginar um lugar tão diferente e esplêndido era iluminado por milhares de velas que flutuavam no ar sobre quatro mesas compridas onde os demais estudantes já se encontravam sentados as mesas estavam postas com pratos e taças douradas no outro extremo do salão havia mais uma mesa comprida em que se sentavam os professores a professora Minerva levou os alunos de primeiro ano até ali de modo que eles pararam enfileirados diante dos outros tendo os professores às suas costas as centenas de rostos que os contemplavam pareciam lanternas fracas à luz trêmula das velas misturados aqui e ali aos estudantes os fantasmas brilhavam como prata envolta em névoa principalmente para evitar os olhares fixos neles Harry olhou para cima e viu um teto aveludado e negro salpicado de estrelas ouviu Hermione coxijar é enfeitiçado para aparecer o céu lá fora li em Hogwarts uma história era difícil acreditar que havia um teto ali e que o salão principal simplesmente não se abria para o infinito Harry baixou depressa os olhos quando a professora Minerva silenciosamente colocou um banquinho de quatro pernas diante dos alunos do primeiro ano em cima do banquinho ela pôs um chapéu pontudo de bruxo o chapéu era remendado esfiapado e sujíssimo tia Petúnia não teria permitido que um objeto nessas condições entrasse em casa talvez tivessem que tentar tirar um coelho de dentro dele Harry pensou delirando parecia apropriado reparando que todos no salão agora olhavam para o chapéu ele olhou também por alguns segundos fez-se um silêncio total então o chapéu se mexeu um rasgo junto a aba se abriu como uma boca e o chapéu começou a cantar ah vocês podem me achar pouco atraente mas não me julguem só pela aparência engulo a mim mesmo se puderem encontrar um chapéu mais inteligente do que o papai aqui podem guardar seus chapéus coco bem pretos suas cartolas altas de cetim brilhoso porque sou o chapéu seletor de Hogwarts e dou de 10 a 0 em qualquer outro chapéu não há nada escondido em sua cabeça que o chapéu seletor não consiga ver por isso é só me porem na cabeça que vou dizer em que casa de Hogwarts deverão ficar quem sabe sua moradia é a grifinória casa onde habitam os corações indômitos ousadia e sangue frio e nobreza destacam os alunos da grifinória dos demais quem sabe é na lufa-lufa que você vai morar onde seus moradores são justos e leais pacientes sinceros sem medo da dor ou será a velha e sábia corvinal a casa dos que tem a mente sempre alerta onde os homens de grande espírito e saber sempre encontrarão companheiros seus iguais ou quem sabe a sonserina será a sua casa e ali fará seus verdadeiros amigos homens de astúcia que usam quaisquer meios para atingir os fins que antes colimaram vamos me experimentem não devem temer nem se atrapalhar estarão em boas mãos mesmo que os chapéus não tenham pés nem mãos porque sou único sou um chapéu pensador o salão inteiro prorrompeu em aplausos quando o chapéu acabou de cantar ele fez uma reverência para cada uma das quatro mesas e em seguida ficou muito quieto outra vez então só precisamos experimentar o chapéu cochichou Rony a Harry vou matar o Fred ele não parou de falar numa luta contra um trasgo Harry deu um sorriso sem graça é experimentar um chapéu era bem melhor do que precisar fazer um feitiço mas desejou que pudessem ter experimentado o chapéu sem toda aquela gente olhando o chapéu parecia estar pedindo muito Harry não se sentia corajoso nem inteligente nem qualquer outra coisa naquele momento se ao menos o chapéu tivesse mencionado uma casa para gente que se sentia meio nervosa quem sabe teria sido a sua casa a professora Minerva então se adiantou segurando um longo rolo de pergaminho quando o chamar seus nomes vocês porão o chapéu e se sentarão no banquinho para a seleção Ana Abbott uma garota de rosto rosado e marias chiquinhas louras saiu aos tropeços da fila pois o chapéu que lhe afundou direto até os olhos e se sentou uma pausa momentânea Lufa-lufa anunciou o chapéu a mesa à direita deu vivas e bateu palmas quando Ana foi se sentar à mesa da Lufa-lufa Harry viu o fantasma do fradinho gorducho acenar alegremente para ela Susana Bones Lufa-lufa anunciou o chapéu outra vez e Susana saiu depressa e foi se sentar ao lado de Ana Theo Boot Corvinal Desta vez foi a segunda mesa à esquerda que aplaudiu vários alunos da Corvinal se levantaram para apertar a mão de Theo quando o menino se reuniu a eles Maddie Brockenhurst foi para a Corvinal também mas Lila Brown foi a primeira a ser escolhida para a Grifinória e a mesa na extrema esquerda explodiu em vivas Harry viu os irmãos gêmeos de Rony assobiarem Mila Bostrode se tornou uma Sonserina talvez fosse a imaginação de Harry mas depois de tudo que ouvira sobre a Sonserina achou que eles formavam um grupo de aparência desagradável estava começando a se sentir decididamente mal agora lembrou-se da seleção para os times nas aulas de esporte de sua velha escola sempre fora o último a ser escolhido não porque não fosse bom mas porque ninguém queria que Duda pensasse que gostavam dele Justino Fint Fletchley Lufa Lufa às vezes Harry reparou o chapéu anunciava logo o nome da casa mas outras levavam tempo para se decidir Simas Finnegan o menino de cabelos cor de palha ao lado de Harry na fila passou sentado no banquinho quase um minuto antes de o chapéu anunciar que iria para Grifinória Hermione Granger Hermione saiu quase correndo até o banquinho e enfiou o chapéu ansiosa Grifinória anunciou o chapéu Rony gemeu um pensamento horrível ocorreu a Harry como fazem os pensamentos horríveis quando a pessoa está nervosa e se ele não fosse escolhido e se ficasse ali sentado com o chapéu na cabeça cobrindo seus olhos durante um tempão até a professora Minerva arrancá-lo de sua cabeça e dizer que obviamente houver um engano e era melhor ele pegar o trem de volta quando Neville Longbottom o menino que não parava de perder o sapo foi chamado levou um tombo a caminho do banquinho o chapéu demorou muito tempo para se decidir sobre Neville quando finalmente anunciou Grifinória Neville saiu correndo com o chapéu na cabeça e teve de voltar em meio a uma avalanche de risadas para entregá-lo a Morag McDougall Malfoy se adiantou gingando quando chamaram seu nome e teve seu desejo realizado imediatamente o chapéu mal tocara sua cabeça quando anunciou Sonserina faltava pouca gente agora Moon Knott Parkinson depois duas gêmeas Patil e Patil depois Perks Sarah e então finalmente Harry Potter Quando Harry se adiantou correu um burburinho por todo o salão como um fogo de rastilho Potter foi o que ela disse? Oh Harry Potter? A última coisa que Harry viu antes de o chapéu lhe cair sobre os olhos foi um salão cheio de gente se espichando para lhe dar uma boa olhada em seguida só viu a escuridão dentro do chapéu difícil muito difícil bastante coragem vejo uma mente nada má Ah talento Ah minha nossa uma sede razoável de se provar Ora isso é interessante então onde vou colocá-lo? Harry apertou as bordas do banquinho e pensou Sonserina não Sonserina não Sonserina não hein? disse a vozinha tem certeza? Você poderia ser grande sabe? Está tudo aqui na sua cabeça e a Sonserina lhe ajudaria a alcançar essa grandeza sem dúvida nenhuma não? Bem se você tem certeza ficará melhor na Grifinória Harry ouviu o chapéu anunciar a última palavra para todo o salão tirou o chapéu e se encaminhou trêmulo para a mesa de Grifinória sentia tanto alívio por ter sido selecionado e ter escapado de Sonserina que nem reparou que estava recebendo a maior ovação da cerimônia Percy o monitor se levantou e apertou sua mão com energia enquanto os gêmeos Weasley gritavam ganhamos Potter ganhamos Potter Harry sentou-se de fronte do fantasma com a gola de rufos que vira antes da cerimônia o fantasma lhe deu uma palmadinha no braço produzindo em Harry a sensação horrível e repentina de que acabara de mergulhar num balde de água gelada agora ele via bem a mesa principal na extremidade mais próxima sentava-se Rubio Hagrid cujo olhar encontrou o seu e lhe fez um sinal de aprovação Harry retribuiu o seu sorriso e ali no centro da mesa principal em um cadeirão dourado encontrava-se Albo Dumbledore Harry o reconheceu imediatamente pela figurinha que tirara no sapo de chocolate comprado no trem os cabelos prateados de Dumbledore eram a única coisa no salão inteiro que brilhava tanto quanto os fantasmas Harry viu o professor Quirrell também o rapaz nervoso do caldeirão furado parecia muito extravagante num grande turbante púrpura e agora só faltavam três pessoas para serem selecionadas Lisa Turpin virou uma corvinal e depois foi a vez de Rony a essa altura ele estava branco esverdeado Harry cruzou os dedos sob a mesa para dar sorte e um segundo depois o chapéu anunciou Grifinória Harry bateu palmas bem alto com os demais quando Rony se largou numa cadeira a seu lado muito bem Rony excelente disse Percy Weasley pomposamente por cima de Harry na mesma hora em que Blas Zabini era mandado para Sonserina a professora Minerva enrolou o pergaminho e recolheu o chapéu seletor Harry baixou os olhos para o prato dourado e vazio diante dele acabara de perceber como estava faminto as tortinhas de abóbora pareciam ter sido comidas havia anos Alvo Dumbledore se levantara sorria radiante para os estudantes os braços bem abertos como se nada no mundo pudesse ter lhe agradado mais do que vê-los todos reunidos ali sejam bem-vindos disse sejam bem-vindos para um novo ano em Hogwarts antes de começarmos nosso banquete eu gostaria de dizer umas palavrinhas pateta chorão desbocado beliscão obrigado e sentou-se todos bateram palmas e deram vivas Harry não sabia se ria ou não ele é um pouquinho maluco perguntou incerto a Percy maluco? disse Percy despreocupado ele é um gênio o melhor bruxo do mundo mas é um pouquinho maluco sim batatas Harry o queixo de Harry caiu os pratos diante dele agora estavam cheios de comida ele nunca vira tantas coisas que gostava de comer em uma mesa só rosbife galinha assada costeletas de porco e de carneiro pudim de carne ervilhas cenouras molho ketchup e por alguma estranha razão docinhos de hortelã não é que os Dursley tivessem deixado Harry com fome mas nunca lhe permitiram comer tanto quanto quisesse Duda sempre tirava tudo o que Harry realmente queria mesmo que acabasse doente Harry encheu o prato com um pouco de cada coisa exceto os docinhos e começou a comer estava tudo uma delícia isto está com uma cara ótima disse o fantasma de gola de rufos observando tristemente Harry cortar o rosbife o senhor não pode não como há quase 400 anos explicou o fantasma não preciso é claro mas a pessoa sente falta acho que ainda não me apresentei cavaleiro Nicholas de Mincy Porpington as suas ordens fantasma residente da torre da grifinória eu sei quem o senhor é disse Rony inesperadamente meus irmãos me falaram do senhor o senhor é o Nick quase sem cabeça eu prefiro que você me chame de cavaleiro Nicholas de Mincy o fantasma começou muito informal mas o louro Simas Finnegan o interrompeu quase sem cabeça como é que alguém pode ser quase sem cabeça Sir Nicholas parecia muitíssimo aborrecido como se aquela conversinha não estivesse tomando o rumo que ele queria assim disse com irritação e agarrou a orelha esquerda e puxou a cabeça toda girou para fora do pescoço e caiu por cima do ombro como se estivesse presa por uma dobradiça era óbvio que alguém tentara decapitá-lo mas não fizeram o serviço direito satisfeito com a cara de espanto dos garotos Nick quase sem cabeça empurrou a cabeça de volta ao pescoço tossiu e disse então novos moradores da grifinória espero que nos ajudem a ganhar o campeonato das casas este ano grifinória nunca passou tanto tempo sem ganhar a taça sonserina tem ganhado nos últimos seis anos o barão sangrento está ficando quase insuportável ele é o fantasma da sonserina Harry deu uma olhada na mesa de sonserina e viu um fantasma horroroso sentado lá os olhos vidrados uma cara muito magra e vestes sujas de sangue prateado estava ao lado de Malfoy que Harry ficou contente de ver não parecia muito satisfeito com a distribuição dos lugares como foi que ele ficou coberto de sangue perguntou Simas muito interessado nunca perguntei respondeu Nick quase sem cabeça educadamente depois que todos comeram tudo o que podiam as sobras desapareceram dos pratos deixando-os limpinhos como no início logo depois surgiram as sobremesas tijolos de sorvete de todos os sabores que se possa imaginar tortas de maçã tortinhas de caramelo bombas de chocolate roscas fritas com geleia bolos de frutas com calda de vinho morangos gelatinas pudim de arroz quando Harry se serviu das tortinhas de caramelo a conversa se voltou para as famílias eu sou meio a meio disse Simas papai é trouxa mamãe não contou a ele que era bruxa até depois de casarem teve um choque horrível os outros riram e você Neville perguntou Rony bom minha avó me criou e ela é bruxa mas a família achou durante anos que eu era completamente trouxa meu tio avô Augie vivia tentando me pegar desprevenido e me forçar a recorrer à magia ele me empurrou pela borda de um cais uma vez eu quase me afoguei mas nada aconteceu até ao completar oito anos meu tio Augie veio tomar chá conosco e tinha me pendurado pelos calcanhares para fora de uma janela do primeiro andar quando minha tia avó Enid lhe ofereceu um merengue e ele sem querer me deixou cair mas eu desci flutuando até o jardim e a estrada todos ficaram realmente satisfeitos minha avó chorou de tanta felicidade e vocês deviam ter visto a cara deles quando entrei para Hogwarts achavam que eu não era bastante mágico para entrar entendem? meu tio Augie ficou tão contente que me comprou um sapo do outro lado de Harry Percy e Hermione conversavam sobre as aulas espero que elas comecem logo tem tanta coisa para a gente aprender estou muito interessado em transfiguração sabe transformar uma coisa em outra claro dizem que é muito difícil a pessoa começa aos poucos fósforos em agulhas e coisas pequenas assim Harry que estava começando a se sentir aquecido e cheio de sono olhou outra vez para a mesa principal Hagrid tomava um grande gole de sua taça a professora Minerva conversava com o professor Dumbledore o professor Quirrell com aquele turbante ridículo conversava com um professor de cabelos negros e oleosos nariz de gancho e pele macilenta aconteceu muito de repente o olhar do professor de nariz de gancho passou pelo turbante de Quirrell e se fixou nos olhos de Harry e uma pontada aguda e quente correu pela testa de Harry ui Harry levou a mão a testa que foi? perguntou Percy nada a dor se foi com a mesma rapidez com que viera mais difícil foi se livrar da sensação que Harry teve sob o olhar do professor uma sensação de que ele não gostava nada de Harry quem é aquele professor que está conversando com o professor Quirrell perguntou a Percy ah você já conhece Quirrell é? não admira que ele pareça tão nervoso aquele é o professor Snape ele ensina poções mas não é o que ele quer todo mundo sabe que está cobiçando o cargo de Quirrell conhece um bocado as artes das trevas o Snape Harry observou o professor por algum tempo mas Snape não voltou a olhar em sua direção finalmente as sobremesas também desapareceram e o professor Dumbledore ficou de pé mais uma vez o salão silenciou humm só mais umas palavrinhas agora que já comemos e bebemos tenho alguns avisos de início de ano letivo para vocês os alunos do primeiro ano devem observar que é proibido andar na floresta da propriedade e alguns dos nossos estudantes mais antigos fariam bem em se lembrar dessa proibição os olhos cintilantes de Dumbledore fazcaram na direção dos gêmeos Weasley o Sr. Filch o zelador me pediu para lembrar a todos que não devem fazer mágicas no corredor durante os intervalos das aulas os testes de quadribol serão realizados na segunda semana de aulas quem estiver interessado em entrar para o time de sua casa deverá procurar Madame Root e por último é preciso avisar que este ano o corredor do terceiro andar do lado direito está proibido a todos que não quiserem ter uma morte muito dolorosa Harry riu mas foi um dos poucos que fez isso ele não está falando sério cochichou a Percy deve estar respondeu Percy franzindo a testa para Dumbledore é estranho porque em geral ele sempre nos diz a razão porque somos proibidos de ir a algum lugar a floresta está cheia de animais selvagens todo mundo sabe disso acho que poderia ter dito aos monitores pelo menos e agora antes de irmos para a cama vamos cantar o hino da escola exclamou Dumbledore Harry reparou que os sorrisos dos outros professores tinham amarelado Dumbledore fez um pequeno aceno com a varinha como se estivesse tentando espantar uma mosca na ponta e surgiu no ar uma longa fita dourada que esvoaçou para o alto das mesas e se enroscou como uma serpente formando palavras cada um escolha a sua música preferida convidou Dumbledore e lá vamos nós e a escola entoou em altos brados Hogwarts 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 nos ensine algo que sejamos velhos e calvos quer moços de pernas raladas temos as cabeças precisadas de ideias interessantes pois estão ocas e cheias de ar moscas mortas e fios de cotão nos ensine o que vale a pena faça lembrar o que já esquecemos faça o melhor faremos o resto estudaremos até o cérebro se desmanchar todos terminaram a música em tempos diferentes e por fim só restaram os gêmeos Weasley cantando sozinhos ao som de uma lenta marcha fúnebre Dumbledore regeu os últimos versos com sua varinha e quando eles terminaram foi um dos que aplaudiram mais alto ah a música disse secando os olhos uma mágica que transcende todas que fazemos aqui e agora hora de dormir andando os novos alunos de Crifinória seguiram Percy por entre os grupos que conversavam saíram do salão principal e subiram a escadaria de mármore as pernas de Harry pareceram chumbo outra vez mas só porque estava muito cansado e saciado estava cansado demais até para se surpreender que as pessoas nos retratos ao longo dos corredores murmurassem e apontassem quando eles passavam ou que duas vezes Percy o estivesse conduzido por portais escondidos atrás de painéis corrediços e tapeçarias penduradas subiram outras tantas escadas bocejando e arrastando os pés e Harry começou a se perguntar quanto ainda faltava para chegar quando de repente pararam um feixe de bengalas flutuava no ar para a frente deles e quando Percy avançou um passo em sua direção começaram a assaltá-lo pirraça cochichou Percy para os alunos do primeiro ano um poltergeist e falou em voz alta pirraça calma um som alto e grosseiro como o ar escapando de um balão respondeu quer que eu vá procurar o barão sangrento ouviram um estalo e um homenzinho com olhos escuros e maus e a boca escancarada apareceu flutuando de pernas cruzadas no ar segurando as bengalas ó disse com uma risada malvada calorinhos que divertido e mergulhou repentinamente contra eles todos se abaixaram vai embora pirraça ou vou contar ao barão e estou falando sério ameaçou Percy pirraça estirou a língua e desapareceu largando as bengalas na cabeça de Neville eles o ouviram partir zunindo fazendo retinir os escudos de metal ao passar vocês tenham cuidado com o pirraça recomendou Percy quando retomaram a caminhada o barão sangrento é o único que consegue controlá-lo ele não dá confiança aos monitores chegamos no finzinho do corredor havia um retrato de uma mulher muito gorda vestida de rosa senha pediu ela cabeça de dragão disse Percy e o retrato se inclinou para a frente revelando um buraco redondo na parede todos passaram pelo buraco Neville precisou de um calço e se viram no salão comunal da Grifinória um aposento redondo cheio de poltronas fofas Percy indicou às garotas a porta do seu dormitório e aos meninos a porta do deles no alto de uma escada em caracol era óbvio que estavam em uma das torres encontraram finalmente suas camas cinco camas com reposteiros de veludo vermelho escuro as malas já haviam sido trazidas cansados demais para falar muito eles enfiaram os pijamas e caíram na cama comida de primeira não foi? comentou Rony para Harry pelos reposteiros se manda perebas ele está roendo os meus lençóis Harry ia perguntar a Rony se ele provar as tortinhas de caramelo mas adormeceu quase imediatamente talvez Harry tivesse comido demais porque teve um sonho muito estranho estava usando o turbante do professor Quirrell que não parava de conversar com ele dizendo que devia se mudar para a Sonserina imediatamente porque era seu destino Harry disse ao turbante que não queria ir para a Sonserina o turbante foi ficando cada vez mais pesado Harry tentou tirá-lo mas ele começou a apertar sua cabeça até doer e aí Malfoy apareceu rindo do esforço dele depois Malfoy se transformou no professor de nariz de gancho Snape cuja gargalhada ecoou alta e fria houve um clarão verde e Harry acordou suado e trêmulo mudou de posição e tornou a dormir e quando acordou no dia seguinte nem se lembrou que tinha sonhado Capítulo 8 O Mestre das Poções Ali, olha onde? ao lado do garoto alto de cabelos vermelhos de óculos? Você viu a cara dele? Você viu a cicatriz? Os murmúrios acompanharam Harry desde a hora em que ele saiu do dormitório no dia seguinte A garotada que fazia a fila do lado de fora das salas de aula ficava nas pontas dos pés para dar uma espiada ou ia e vinha nos corredores para vê-lo duas vezes Harry desejou que não fizessem isso porque estava tentando se concentrar para encontrar o caminho para suas aulas Havia 142 escadas em Hogwarts largas e imponentes estreitas e precárias umas que levavam a um lugar diferente às sextas-feiras outras com um degrau no meio que desaparecia e a pessoa tinha que se lembrar de saltar por cima Além disso havia portas que não abriam a não ser que a pessoa pedisse por favor ou fizesse cócegas nelas no lugar certo e portas que não eram bem portas mas paredes sólidas que fingiam ser portas Era também muito difícil lembrar onde ficavam as coisas porque tudo parecia mudar frequentemente de lugar As pessoas nos retratos saíam para se visitar e Harry tinha certeza de que os brasões andavam Os fantasmas também não ajudavam nada Era sempre um choque horrível quando um deles atravessava de repente uma porta que a pessoa estava querendo abrir Nick quase sem cabeça ficava sempre feliz de apontar a direção certa para os alunos de Grifinória Mas Pirraça ou Poltergeist representava duas portas fechadas e uma escada falsa se a pessoa encontrasse quando estava atrasada para uma aula Ele despejava cestas de papéis na cabeça das pessoas puxava os tapetes debaixo de seus pés acertava-as com pedacinhos de giz ou vinha sorrateiro por trás invisível e agarrava-as pelo nariz e guinchava Peguei-a pela bicanca Pior que o Poltergeist se é que era possível era o zelador Argo Filch Harry e Rony conseguiram conquistar sua má vontade logo na primeira manhã Filch encontrou-os tentando forçar caminho por uma porta que por azar era a entrada para o corredor proibido no terceiro andar Ele não quis acreditar que estavam perdidos pois tinha certeza de que estavam tentando arrombá-la de propósito e ameaçava trancá-los nas masmorras quando foram salvos pelo professor Quirrell que ia passando Filch tinha uma gata chamada Madame Nora como quem ronrona um bicho magro cor de poeira com olhos saltados como lâmpadas iguais aos de Filch Ela patrulhava os corredores sozinha Se alguém desobedecesse a uma regra em sua presença pusesse o detão do pé fora da linha ela corria a buscar Filch que aparecia asmático em dois segundos Filch conhecia as passagens secretas da escola melhor do que ninguém exceto talvez os gêmeos Weasley e podia surgir de repente como um fantasma Os estudantes a detestavam e a ambição mais desejada de muitos era dar um bom pontapé em Madame Nora Além disso quando a pessoa conseguia encontrar o caminho das salas havia as aulas em si Mágica era muito mais do que sacudir a varinha e dizer meia dúzia de palavras engraçadas como Harry logo descobriu Tinham de estudar o céu da noite pelo telescópio toda quarta-feira à meia-noite e aprender os nomes das diferentes estrelas e os movimentos dos planetas Três vezes por semana iam para as estufas de plantas atrás do castelo para estudar herbologia com uma bruxa baixa e gorda chamada Professor Sprout com quem aprendiam como cuidar de todas as plantas e fungos estranhos e descobriam para que eram usados Sem favor a aula mais chata era a de História da Mágica a única matéria ensinada por um fantasma O professor Beans era realmente muito velho quando adormeceu diante da lareira na sala dos professores e levantou na manhã seguinte para dar aulas deixando o corpo para trás Beans falava sem parar enquanto eles anotavam nomes e datas e acabavam confundindo Emerico o mal com Urico o esquisitão O professor Flitwick que ensinava feitiços era um bruxo miudinho que tinha de subir numa pilha de livros para enxergar por cima da mesa No começo da primeira aula ele pegou a pauta e quando chegou ao nome de Harry soltou um gritinho excitado e caiu da pilha desaparecendo de vista Já a professora Minerva era diferente Harry estava certo quando pensou que ela não era professora para aluno nenhum aborrecer Severa e inteligente fez um sermão no instante em que eles se sentaram para a primeira aula A transfiguração é uma das mágicas mais complexas e perigosas que vão aprender em Hogwarts Quem fizer bobagens na minha aula vai sair e não vai voltar mais Estão avisados Transformou então a mesa em porco e de volta em mesa Todos ficaram muito impressionados e ansiosos para começar Mas logo perceberam que não iam transformar os móveis em animais ainda por muito tempo Depois de fazerem anotações complicadas receberam um fósforo e começaram a tentar transformá-lo em agulha No fim da aula somente Hermione Granger produziram algum efeito no fósforo A professora Minerva mostrou a classe como o fósforo ficara todo prateado e pontiagudo e deu um raro sorriso à aluna A matéria que todos estavam realmente aguardando com ansiedade era a de defesa contra as artes das trevas Mas as aulas de Quirrell foram uma piada Sua sala cheirava fortemente a alho que todos diziam que era para espantar um vampiro que ele encontrara na Romênia e temia que viesse atacá-lo a qualquer dia Seu turbante contou ele fora presente de um príncipe africano como agradecimento por tê-lo livrado de um zumbi incômodo Mas os alunos não tinham muita certeza se acreditavam na história Primeiro porque quando Simas Finnegan pediu ansioso para Quirrell contar como liquidar o zumbi Quirrell ficou vermelho e começou a falar do tempo Segundo porque eles repararam que havia um cheiro engraçado em volta do turbante E os gêmeos Weasley insistiam que devia estar cheio de alho também de modo que Quirrell estava protegido em qualquer lugar Harry se sentiu aliviado ao descobrir que não estava muito atrasado com relação ao resto da turma Muitos alunos tinham vindo de famílias de trouxas e como ele não faziam ideia de que eram bruxas e bruxos Havia tanto para aprender que até gente como Rony não estava tão adiantada assim Sexta-feira foi um dia importante para Harry e Rony Eles finalmente conseguiram encontrar o caminho para o salão principal e tomar o café da manhã sem se perder nenhuma vez O que temos hoje? Perguntou Harry a Rony enquanto punha açúcar no mingau de aveia Poções duplas com o pessoal da Sonserina Snape é diretor da Sonserina Dizem que sempre protege eles Vamos ver se é verdade Gostaria que Minerva nos protegesse A professora Minerva era diretora da Grifinória Mas isso não a impedira de dar aos seus alunos uma montanha de dever de casa no dia anterior Naquele instante chegou o correio Harry agora já se acostumara com isso mas levaram um susto na primeira manhã quando centenas de corujas entraram de repente no salão principal durante o café da manhã circulando as mesas até verem seus donos e deixarem cair as cartas e pacotes no colo deles Edwish não trouxera nada para Harry até então Às vezes entrava para beliscar sua orelha e comer um pedacinho de torrada antes de ir dormir no corujal com as outras corujas da escola Esta manhã porém ela esvoaçou entre a geleia e o açucareiro e deixou cair um bilhete no prato de Harry Ele o abriu imediatamente Prezado Harry dizia numa letra muito garranchosa Sei que tem as tardes de sexta-feira livres então será que não gostaria de vir tomar uma xícara de chá comigo por volta das três horas? Quero saber como foi a sua primeira semana Mande-nos uma resposta pela Edwish Hagrid Harry pediu emprestada a pena de Rony e escreveu Sim, gostaria Vejo você mais tarde no verso do bilhete e despachou Edwish outra vez Foi uma sorte que Harry tivesse o convite de Hagrid com que se alegrar porque a aula de poções foi a pior coisa que lhe acontecera até ali No início do banquete de abertura do ano letivo Harry tivera a impressão de que o professor Snape não gostava dele No final da primeira aula de poções ele viu que se enganara Não era bem que Snape não gostava de Harry Ele o odiava A aula de poções foi em uma das masmorras Era mais frio ali do que na parte social do castelo e teria dado arrepios mesmo sem os animais embalsamados flutuando em frascos de vidro nas paredes à volta Snape como Flitwick começou a aula fazendo a chamada e como Flitwick ele parou no nome de Harry Ah sim disse baixinho Harry Potter a nossa nova celebridade Draco Malfoy e seus amigos Crabbe e Goyle deram risadinhas escondendo a boca com as mãos Snape terminou a chamada e encarou a classe Seus olhos eram negros como os de Hagrid mas não tinham o calor dos de Hagrid Eram frios e vazios e lembravam túneis escuros Vocês estão aqui para aprender a ciência sutil e a arte exata do preparo de poções começou Falava pouco acima de um sussurro mas eles não perderam nenhuma palavra Como a professora Minerva Snape tinha o dom de manter uma classe silenciosa sem esforço Como aqui não fazemos gestos tolos muitos de vocês podem pensar que isto não é mágica Não espero que vocês realmente entendam a beleza de um caldeirão cozinhando em fogo lento com a fumaça a tremeluzir O delicado poder dos líquidos que fluem pelas veias humanas e enfeitiçam a mente confundem os sentidos Posso ensinar-lhes a engarrafar fama a cozinhar glória até a zumbificar se não forem o bando de cabeças ocas que geralmente me mandam ensinar Mas silêncio seguiu-se a esse pequeno discurso Harry e Rony se entreolharam com as sobrancelhas erguidas Hermione Granger estava sentada na beiradinha da cadeira e parecia desesperada para começar a provar que não era uma cabeça oca Potter disse Snape de repente O que eu obteria se adicionasse raiz de asfódelo em pó a uma infusão de losna? Raiz do que em pó a uma infusão do que? Harry olhou para Rony que parecia tão embatucado quanto ele A mão de Hermione se ergueu no ar Não sei não senhor disse Harry A boca de Snape se contorceu num riso de desdém A fama pelo visto não é tudo e não deu atenção à mão de Hermione Vamos tentar outra vez Potter Se eu lhe pedisse onde você iria buscar Bezoar Hermione esticou a mão no ar o mais alto que pôde sem se levantar da cadeira mas Harry não tinha a menor ideia do que fosse Bezoar Tentou não olhar para Malfoy e Crabbe e Goyle que se sacudiam de tanto rir Não sei não senhor Achou que não precisava abrir os livros antes de vir hein Potter Harry fez força para continuar olhando diretamente para aqueles olhos frios Folheara os livros na casa dos Dursley Mas será que Snape esperava que ele se lembrasse de tudo o que vira em mil ervas e fungos mágicos? Snape continuava a desprezar a mão trêmula de Hermione Qual é a diferença Potter entre a cônito licóctono e a cônito lapelo? Ao ouvir isso Hermione se levantou a mão esticada em direção ao teto da masmor Não sei disse Harry em voz baixa Mas acho que Hermione sabe Por que o senhor não pergunta a ela? Alguns garotos riram Os olhos de Harry encontraram os de Simas e este deu uma piscadela Snape porém não gostou Sente-se disse com rispidez a Hermione Para sua informação Potter Asfódelo e Lozna produzem uma poção para adormecer tão forte que é conhecida como a poção do morto vivo O besoar é uma pedra tirada do estômago da cabra e pode salvá-lo da maioria dos venenos Quanto aos dois acônitos são plantas do mesmo gênero botânico Então por que não estão copiando o que estou dizendo? Ouviu-se um ruído repentino de gente apanhando penas e pergaminhos e acima desse ruído a voz de Snape E vou descontar um ponto da grifinória por sua impertinência Potter As coisas não melhoraram para os alunos da grifinória na continuação da aula de poções Snape separou-os aos pares e mandou-os misturar uma poção simples para curar furúnculos Caminhava imponente com sua longa capa negra observando-os pesar ortigas secas e pilar presas de cobras criticando quase todos exceto Draco de quem parecia gostar Tinha acabado de dizer a todos que olhassem a maneira perfeita com que Draco cozinhar as lesmas quando um silvo alto e nuvens de fumaça acre e verde invadiram a masmorra Neville conseguira derreter o caldeirão de Simas transformando-o numa bolha retorcida e a poção dos dois estava vazando pelo chão de pedra fazendo furos nos sapatos dos garotos Em segundos a classe toda estava trepada nos banquinhos enquanto Neville que se encharcara de poção quando o caldeirão derreteu tinha os braços e as pernas cobertos de furúnculos vermelhos que o faziam gemer de dor Menino idiota vociferou Snape limpando a poção derramada com um aceno de sua varinha Suponho que tenham adicionado as cerdas de porco espinho antes de tirar o caldeirão do fogo Neville choramingou quando os furúnculos começaram a pipocar em seu nariz Levem-no para a ala do hospital Snape ordenou a Simas Em seguida voltou-se zangado para Harry e Rony que estavam trabalhando ao lado de Neville Você, Potter por que não disse a ele para não adicionar as cerdas? Achou que você pareceria melhor se ele errasse não foi? Mais um ponto que você perdeu para Grifinória A injustiça foi tão grande que Harry abriu a boca para argumentar mas Rony deu-lhe um pontapé por trás do caldeirão Não force a barra cochichou ouvi dizer que Snape pode ser muito indigesto Quando subiam as escadas para sair da masmorra uma hora depois os pensamentos se sucediam velozes na cabeça de Harry que se sentia deprimido Perdera dois pontos para Grifinória na primeira semana Por que Snape o odiava tanto? Ânimo disse Rony Snape está sempre tirando pontos de Fred e George Posso ir com você à casa de Rubio? Às cinco para as três eles saíram do castelo e atravessaram a propriedade Hagrid morava numa casinha de madeira na orla da floresta proibida Uma besta e um par de galochas estavam à porta da casa Quando Harry bateu a porta eles ouviram uma correria frenética e latidos ferozes Depois a voz de Hagrid dizendo Para trás Canino Atrás A cara barbuda de Hagrid apareceu na fresta quando a porta se abriu Espere aí Para trás Canino Ele os fez entrar lutando para segurar com firmeza a coleira de um enorme cão de caçar chavalis Havia apenas um aposento na casa Presuntos e faisões pendiam no teto Uma chaleira de cobre fervia ao fogão e a um canto havia uma cama maciça coberta com uma colcha de retalhos Estejam à vontade falou Hagrid soltando Canino que pulou imediatamente para cima de Rony e começou a lamber lhe as orelhas Como Hagrid parecia óbvio que Canino não era tão feroz quanto se esperava Este é o Rony Harry disse a Hagrid que fora despejar água fervendo num grande bule de chá e arrumar biscoitos num prato Mais um Weasley hein? exclamou Hagrid vendo as sardas de Rony Passei metade da vida expulsando seus irmãos da floresta Os biscoitos quase quebraram os dentes deles mas Harry e Rony fingiram gostar e contaram a Hagrid como tinham sido as primeiras aulas Canino descansou a cabeça no colo de Harry e cobriu as vestes dele de baba Harry e Rony ficaram contentes de ouvir Hagrid chamar Filt de guitarra velha Quanto àquela gata Madame Nora às vezes eu tenho vontade de apresentar o Canino a ela Sabe que todas as vezes que vou até a escola ela me segue por toda a parte Não consigo me livrar da gata É Filt que manda ela fazer isso Harry contou a Hagrid a aula de Snape Hagrid como Rony disse a Harry que não se preocupasse que Snape não gostava praticamente de nenhum aluno Mas ele parecia que realmente me odiava Bobagem por que eu odiaria? Mas Harry não pôde deixar de pensar que Hagrid evitou encará-lo quando disse isso Como vai seu irmão Carlinhos? Perguntou Hagrid a Rony Eu gostava muito dele tinha muito jeito com animais Harry se perguntou se Hagrid teria mudado de assunto de propósito Enquanto Rony contava tudo sobre o trabalho de Carlinhos com dragões Harry apanhou um pedaço de papel que estava na mesa sob o abafador de chá Era uma notícia recortada do Profeta Diário O caso Gringotes prosseguem as investigações sobre o arrombamento de Gringotes ocorrido em 31 de julho que se acredita ter sido o trabalho de bruxos e bruxas das trevas desconhecidos Os duendes de Gringotes insistiam hoje que nada foi roubado O cofre aberto na realidade fora esvaziado mais cedo naquele dia Mas não vamos dizer o que havia dentro para que ninguém se meta se tiver juízo disse um porta-voz esta tarde Harry lembrou-se que Ronnie lhe contara no trem que alguém tentara roubar Gringotes mas não mencionar a data Rubio exclamou Harry aquele arrombamento de Gringotes aconteceu no dia do meu aniversário talvez estivesse acontecendo enquanto a gente estava lá Não havia a menor dúvida desta vez Hagrid decididamente evitar encarar Harry resmungou alguma coisa e lhe ofereceu mais um biscoito Harry releu a notícia O cofre aberto na realidade fora esvaziado mais cedo naquele dia Hagrid esvaziar o cofre 713 se é que se podia chamar esvaziar alguém levar aquele pacotinho encalombado seria aquilo que os ladrões estavam procurando? Quando Harry e Ronnie voltaram ao castelo para jantar tinham os bolsos pesados com os biscoitos que a educação os impedira de recusar Harry pensou que nenhuma das aulas a que assistira até ali tinha lhe dado tanto o que pensar quanto o chá com Rubio Hagrid Será que Hagrid tinha apanhado o pacote bem na hora? Onde estava o pacote agora? Será que ele sabia alguma coisa de Snape que não queria contar a Harry? Capítulo 9 O Duelo à Meia-Noite Harry jamais acreditara que fosse encontrar um garoto que lhe detestasse mais do que Duda mas isto foi antes de conhecer Draco Os alunos do primeiro ano da Grifinória porém só tinham uma aula com os da Sonserina a de Poções por isso não precisavam aturar Draco muito tempo ou pelo menos não precisavam até verem um aviso pregado no salão comunal de Grifinória que fez todos gemerem As aulas de voo começariam na quinta-feira e os alunos das duas casas aprenderiam juntos Típico disse Harry desanimado é o que eu sempre quis fazer papel de palhaço montado numa vassoura na frente do Draco Ele estiver ansioso para aprender a voar mais do que qualquer outra coisa Você não sabe se vai fazer papel de palhaço disse Rony sensato Em todo caso sei que Draco vive falando o que é bom em quadribol mas aposto que é conversa fiada Draco sem dúvida falava muito de voos queixava-se em voz alta que os alunos do primeiro ano nunca entravam para o time de quadribol e se gabava em longas histórias que sempre pareciam terminar com ele escapando por um triz dos trouxas de helicópteros Mas ele não era o único Pelo que Simas Finnegan contava ele passara a maior parte da infância voando pelo campo montado numa vassoura Até Rony contava para quem quisesse ouvir sobre a vez em que ele quase batera numa asa delta montado na velha vassoura de Carlinhos Todos os garotos de famílias de bruxos falavam o tempo todo de quadribol Rony já tiveram uma grande discussão sobre futebol com Dino Thomas que também usava o dormitório deles Rony não via nada excitante em um jogo em que ninguém podia voar e só tinha uma bola Harry surpreendera Rony cutucando o pôster em que Dino aparecia com o time de futebol de West Ham tentando fazer os jogadores se mexerem Neville nunca andara de vassoura na vida porque a avó nunca o deixara chegar perto de uma No fundo Harry achava que ela estava certíssima porque Neville conseguira sofrer um número impressionante de acidentes mesmo com os dois pés no chão Hermione Granger estava quase tão nervosa quanto Neville com a ideia de voar isto não era coisa que se aprendesse de cor em um livro não que ela não tivesse tentado no café da manhã de quinta-feira deu um cansaço neles falando sobre macetes de voo que lera em um livro da biblioteca chamado quadribol através dos séculos Neville praticamente se pendurava em cada palavra que ela dizia desesperado para aprender qualquer coisa que o ajudasse a se segurar na vassoura mais tarde mas todos os outros ficaram muito felizes quando a conferência de Hermione foi interrompida pela chegada do correio Harry não recebera nenhuma carta desde o bilhete de Hagrid uma coisa que Draco não demorara nada a notar é claro a coruja de Draco estava sempre lhe trazendo de casa pacotes de doces que ele abria fazendo farol na mesa da Sonserina uma coruja de curral trouxe para Neville um pacotinho da avó ele o abriu excitado e mostrou a todos uma bolinha de vidro do tamanho de uma bola de gude grande que parecia cheia de fumaça branca é um lembrol explicou ele vovó sabe que sou esquecido isto serve para avisar que a gente esqueceu de fazer alguma coisa olhe aperte assim e ele fica vermelho ah e ficou sem graça porque o lembrol de repente emitiu uma luz escarlate você esqueceu alguma coisa Neville estava tentando se lembrar do que esquecera quando Draco que ia passando pela mesa da grifinória arrancou o lembrol de sua mão Harry e Rony puseram-se imediatamente de pé andavam querendo um motivo para brigar com Draco mas a professora Minerva que era capaz de identificar uma confusão mais depressa do que qualquer outro professor da escola num segundo estava lá que é que está acontecendo Draco tirou o meu lembrol professora mal humorado Draco mais do que depressa largou o lembrol na mesa só estava olhando falou e saiu de fininho com o crebe goel na esteira às três e meia aquela tarde Harry Rony e os outros garotos da grifinória desceram correndo as escadas que levavam para fora do castelo para a primeira aula de voo era um dia claro com uma brisa fresca e a grama ondeava pelas encostas sob seus pés ao caminharem em direção a um gramado plano que havia do lado oposto à floresta proibida cujas árvores balançavam sinistramente à distância os garotos da sonserina já estavam lá bem como as vinte vassouras arrumadas em fileiras no chão Harry ouvir a Fred e George Weasley se queixarem das vassouras da escola dizendo que havia umas que começavam a vibrar quando voavam muito alto ou sempre repuxavam ligeiramente para a esquerda a professora madame Ruth chegou tinha cabelos curtos e grisalhos e olhos amarelos como os de um falcão vamos o que é que estão esperando perguntou com rispidez cada um ao lado de uma vassoura vamos andem logo Harry olhou para a vassoura era velha e tinha algumas palhas espetadas para fora em ângulos estranhos estiquem a mão direita sobre a vassoura mandou madame Ruth diante deles e digam em pé em pé gritaram todos a vassoura de Harry pulou imediatamente para sua mão mas foi uma das poucas que fez isso a de Hermione Granger simplesmente se virou no chão e a de Neville nem se mexeu talvez as vassouras como os cavalos percebessem quando a pessoa estava com medo pensou Harry havia um tremor na voz de Neville que dizia com demasiada clareza que ele queria manter os pés no chão madame Ruth em seguida mostrou-lhes como montar as vassouras sem escorregar pela outra extremidade e passou pelas fileiras de alunos corrigindo a maneira de segurá-las Harry e Rony ficaram contentes quando ela disse a Draco que ele segurava a vassoura errado havia anos agora quando eu apitar deem um impulso deem um impulso forte com os pés disse a professora mantenham as vassouras firmes saiam alguns centímetros do chão e voltem a descer curvando o corpo um pouco para a frente quando eu apitar três dois mas Neville nervoso assustado e com medo que a vassoura o largasse no chão deu um impulso forte antes mesmo de o apito tocar os lábios de madame Ruth volte menino gritou ela mas Neville subiu como uma rolha que sai sob pressão da garrafa quatro metros seis metros Harry viu a cara de Neville branca de medo espiando para o chão enquanto ganhava altura viu exclamar escorregar de lado para fora da vassoura e bomba um baque surdo um ruído de fratura e Neville caído de borco na grama estatelado sua vassoura continuou a subir cada vez mais alto e começou a flutuar sem pressa em direção à floresta proibida e desapareceu de vista madame Ruth se debruçou sobre Neville o rosto tão branco quanto dele pulso quebrado Harry ouviu a murmurar vamos menino levante-se virou-se para o restante da classe nenhum de vocês vai se mexer enquanto levo este menino ao hospital deixem as vassouras onde estão ou vão ser expulsos de Hogwarts antes de poderem dizer quadribol vamos querido Neville o rosto manchado de lágrimas segurando o pulso saiu mancando em companhia de madame Ruth que o abraçava pelos ombros assim que se distanciaram e ficaram fora do campo de audição da classe Draco caiu na gargalhada vocês viram a cara dele o panaca os outros alunos os outros alunos da sonserina fizeram coro cala a boca Draco retrucou Parvati Patil uuuh defendendo Neville disse pense Parkinson uma aluna da sonserina de feições duras nunca pensei que você gostasse de manteiguinhas derretidas Parvati olhe disse Draco atirando-se para a frente e recolhendo alguma coisa na grama é aquela porcaria que a avó do Neville mandou o lembró o cintilou ao sol quando o garoto ergueu me dá isso aqui Draco falou Harry em voz baixa todos pararam de conversar para espiar Draco soltou uma risadinha malvada acho que vou deixá-la em algum lugar para Neville apanhar que tal em cima de uma árvore me dá isso aqui berrou Harry mas Draco montara na vassoura e saíra voando ele não mentira sabia voar bem e planando ao nível dos ramos mais altos de um carvalho desafiou venha buscar Potter Harry agarrou a vassoura não gritou Hermione Granger madame Ruth disse para a gente não se mexer vocês vão nos meter numa enrascada Harry não lhe deu atenção o sangue palpitava em suas orelhas ele montou a vassoura deu um impulso com força e subiu subiu alto o ar passou veloz pelo seu cabelo e suas vestes se agitaram com força para trás e numa onda de feroz alegria ele percebeu que encontrara alguma coisa que era capaz de fazer sem ninguém lhe ensinar isto era fácil era maravilhoso puxou a vassoura para o alto para subir ainda mais e ouviu gritos e exclamações das garotas lá no chão e um viva de admiração do Rony virou a vassoura com um gesto brusco ficando de frente para Draco que planava no ar o garoto estava abobalhado me dá isso aqui mandou Harry ou vou derrubar você dessa vassoura ah é retrucou Draco tentando caçoar mas parecendo preocupado Harry de alguma maneira sabia o que fazer curvou-se para a frente segurou a vassoura com firmeza com as duas mãos e ela disparou na direção de Draco como uma lança Draco só conseguiu escapar por um triz Harry fez uma curva fechada e manteve a vassoura firme algumas pessoas no chão aplaudiram aqui não tem crab nem goia para salvar em sua pele Draco perrou Harry o mesmo pensamento parecia ter ocorrido a Draco apanhe se puder então gritou atirou a bolinha de cristal no ar e voltou para o chão Harry viu como se fosse em câmara lenta a bolinha subir no ar e começar a cair ele se curvou para a frente e apontou o cabo da vassoura para baixo no instante seguinte estava ganhando velocidade num mergulho quase vertical apostando corrida com a bolinha o vento assobiava em suas orelhas misturado aos gritos das pessoas que olhavam ele esticou a mão a uns 30 centímetros do solo agarrou-a bem em tempo de levar a vassoura a posição vertical e caiu suavemente na grama com um lembrol salvo e seguro na mão Harry Potter ele perdeu a animação mais depressa do que quando mergulhara a professora Minerva vinha correndo em direção à turma ele se levantou tremendo nunca em todo o tempo que estou em Hogwarts a professora Minerva quase perdeu a fala de espanto e seus óculos cintilavam sem parar como é que você se atreve podia ter partido o pescoço não foi culpa dele professora calada senhorita Patil mas Draco chega senhor Weasley Potter me acompanhe agora Harry viu as caras vitoriosas de Draco Crabby Goyle ao sair acompanhando espantado a professora Minerva que seguiu para o castelo ia ser expulso sabia queria dizer alguma coisa para se defender mas parecia ter acontecido alguma coisa com a sua voz a professora Minerva caminhava decidida sem nem olhar para trás ele tinha que correr para acompanhar seu passo agora se enrascara não tinha durado nem duas semanas estaria fazendo as malas dali a dez minutos que iriam dizer os Dursley quando ele aparecesse à porta da casa subiram os degraus da entrada subiram a escadaria de mármore e a professora Minerva continuava a não dizer nada escancarava portas e marchava pelos corredores com Harry trotando infeliz atrás dela talvez ela o levasse a Dumbledore pensou em Hagrid aluno expulso a quem tinham permitido continuar na escola como guarda-caça talvez virasse assistente de Hagrid seu estômago revirava só de pensar observando Rony e os outros se tornarem bruxos enquanto ele andava pela propriedade carregando a bolsa de Hagrid a professora Minerva parou a porta de uma sala de aula abriu a porta e meteu a cabeça para dentro com licença professor Flitwick posso pedir o Wood emprestado por um instante Wood? pensou Harry intrigado Wood seria alguma coisa que ela ia usar para castigá-lo? mas Wood afinal era uma pessoa um menino forte do quinto ano que saiu da sala de Flitwick parecendo confuso vocês dois me sigam disse a professora Minerva e continuaram todos pelo corredor Wood examinando Harry com curiosidade entrem a professora Minerva indicou uma sala de aula que estava vazia exceto por Pirraça que se ocupava em escrever palavrões no quadro negro fora Pirraça ordenou ela Pirraça tirou o giz em uma cesta produzindo um eco metálico e alto e saiu xingando a professora Minerva bateu a porta atrás dele e virou-se para encarar os dois garotos Harry Potter este é Olívio Wood Olívio encontrei um apanhador para você a expressão de Olívio mudou de confusão para prazer está falando sério professora seríssimo resumiu a professora Minerva o menino tem um talento natural nunca vi nada parecido foi a primeira vez que montou numa vassoura Harry Harry confirmou com a cabeça não tinha a menor ideia do que estava acontecendo mas parecia que não estava sendo expulso e começou a recuperar um pouco da sensibilidade nas pernas ele apanhou aquela coisa com a mão depois de um mergulho de mais de 15 metros a professora Minerva contou a Wood não sofreu um único arranhão nem Carlinhos Weasley seria capaz de fazer igual Olívio parecia agora alguém cujos sonhos tinham virado realidade todos ao mesmo tempo você já assistiu a um jogo de quadribol Potter perguntou excitado Wood é o capitão do time da Grifinória explicou a professora Minerva e tem o físico perfeito para um apanhador acrescentou Olívio agora andando a volta de Harry examinando-o leve veloz vamos ter de arranjar uma vassoura decente para ele professora uma Nimbus 2000 ou uma Clean Sweep 7 na minha opinião vou conversar com o professor Dumbledore e ver se podemos contornar o regulamento para o primeiro ano Deus sabe que precisamos de um time melhor do que o do ano passado esmagado naquele último jogo contra os Sonserinos mal consegui encarar Severo Snape no rosto durante semanas A professora Minerva espiou Harry com severidade por cima dos óculos quero ouvir falar que você está treinando com vontade Potter ou posso mudar de ideia quanto ao castigo que merece então inesperadamente ela sorriu seu pai teria ficado orgulhoso era um excelente jogador de quadribol você está brincando era hora do jantar Harry acabara de contar a Rony o que acontecera quando deixar os jardins da propriedade com a professora Minerva Rony tinha um pedaço de bife e pastelão de rins a meio caminho da boca mas esqueceu o que estava fazendo apanhador exclamou mas os alunos do primeiro ano nunca você vai ser o jogador da casa mais novo do último século completou Harry enfiando o pastelão na boca sentia-se particularmente faminto depois da agitação da tarde Olívio Olívio me disse Rony estava tão admirado tão impressionado que ficou ali sentado de boca aberta para Harry vou começar a treinar na próxima semana anunciou Harry só não conte a ninguém Olívio quer fazer segredo Fred e George Weasley entraram nesse momento no salão viram Harry e foram depressa falar com ele grande lance falou George em voz baixa Olívio nos contou estamos no time também batedores sabe de uma coisa tenho certeza de que vamos ganhar a taça de quadribol deste ano disse Fred não ganhamos desde que Carlinhos terminou a escola mas o time deste ano vai ser brilhante você deve ser bom Harry Olívio estava quase dando pulinhos quando nos contou em todo caso temos de ir Lino Jordan acha que encontrou uma nova passagem secreta para sair da escola Fred e George mal tinham desaparecido quando alguém menos bem-vindo apareceu Draco ladeado por Crabbe e Goyle comendo a última refeição Harry quando vai pegar o trem de volta para a terra dos trouxas você está bem mais corajoso agora que voltou ao chão e está acompanhado por seus amiguinhos disse Harry tranquilo não havia nada inho em Crabbe nem em Goyle mas como a mesa principal estava repleta de professores os garotos só podiam estalar as juntas e fazer cara feia enfrento você a qualquer hora sozinho disse Draco hoje à noite se você quiser duelo de bruxos só varinhas sem contato que foi nunca ouviu falar de duelo de bruxos suponho claro que já respondeu Rony virando-se vou ser o padrinho dele quem vai ser o seu Draco mirou Crabbe e Goyle medindo-os Crabbe meia-noite está bem nos encontramos na sala de troféus está sempre destrancada quando Draco foi embora Rony e Harry se entreolharam o que é um duelo de bruxos perguntou Harry e o que você quis dizer quando se ofereceu para ser meu padrinho bom o padrinho fica lá para tomar o seu lugar se você morrer disse Rony com desplicência começando finalmente a comer o pastelão frio surpreendendo a expressão no rosto de Harry acrescentou bem depressa mas as pessoas só morrem em duelos de verdade sabe com bruxos de verdade o máximo que você e Draco conseguirão fazer será atirar fagulhas um no outro nenhum dos dois conhece magia suficiente para fazer estragos mas aposto que ele esperava que você recusasse e se eu agitar minha varinha e nada acontecer jogue a varinha fora e meta-lhe um soco na cara sugeriu Rony com licença os dois ergueram os olhos era Hermione Granger será que a pessoa não pode comer sossegada neste lugar exclamou Rony Hermione não ligou para ele e se dirigiu a Harry não pude deixar de ouvir o que você e Draco estavam dizendo aposto que podia resmungou Rony e você não deve andar pela escola à noite pensa nos pontos que vai perder para a Grifinória se for pego e você vai ser é muito egoísmo da sua parte e para falar a verdade não é da sua conta respondeu Harry tchau disse Rony em todo caso não era o que se poderia chamar de um final perfeito para o dia pensou Harry muito mais tarde deitado na cama sem dormir percebendo Dino e Simas adormecerem Neville não voltara do hospital Rony passou a noite toda lhe dando conselhos do tipo se ele tentar lançar um feitiço é melhor você tirar o corpo fora porque não consigo me lembrar como se fecha o corpo havia uma boa chance de serem pegos por Filt ou por Madame Nora e Harry sentiu que estava abusando da sorte desrespeitando mais um regulamento da escola no mesmo dia por outro lado a cara de deboche de Draco não parava de lhe aparecer no escuro essa era sua grande oportunidade de vencer Draco cara a cara não podia perdê-la onze e trinta Rony costichou finalmente é melhor irmos eles vestiram os robes apanharam as varinhas e atravessaram sorrateiros o quarto da torre desceram a escada em espiral e entraram na sala comunal da Grifinória algumas brasas ainda rutilavam na lareira transformando todas as poltronas em sombras corcundas tinham quase chegado a abertura no retrato quando uma voz falou da poltrona mais próxima não posso acreditar que você vai fazer isso Harry uma lâmpada se acendeu era Hermione Granger de hobby cor-de-rosa e cara fechada você exclamou Rony furioso volte para a cama quase contei ao seu irmão retorquiu Hermione Percy ele é monitor e a acabar com essa história Harry não conseguiu acreditar que alguém pudesse ser tão metido vamos chamou Rony afastou o retrato da mulher gorda com um empurrão e passou pela abertura Hermione não ia desistir com tanta facilidade seguiu Rony pela abertura do retrato sibilando para os dois como um ganso raivoso vocês não se importam com a grifinória vocês só se importam com vocês mesmos eu não quero que a Sonserina ganhe a taça de casa e vocês vão perder todos os pontos que ganhei com a professora Minerva por saber a troca de feitiços vai embora tudo bem mas eu preveni vocês lembrem-se do que eu disse quando estiverem amanhã no trem voltando para casa vocês são tão mas o que eram eles não chegaram a saber Hermione se virara para o retrato da mulher gorda para tornar a entrar e se viu diante de um quadro vazio a mulher gorda tinha saído para fazer uma visita noturna e Hermione ficou trancada do lado de fora da torre da grifinória agora o que é que eu vou fazer perguntou com a voz esganiçada o problema é seu disse Rony nós temos de ir senão vamos nos atrasar nem tinham chegado ao fim do corredor quando Hermione os alcançou vou com vocês não vai não vocês acham que vou ficar parada aqui esperando o Filch me pegar se ele encontrar os três conto a verdade que eu estava tentando impedir vocês de saírem e vocês podem confirmar mas que cara de pau disse Rony bem alto calem a boca vocês dois disse Harry bruscamente ouviu uma coisa era como se alguém estivesse farejando Madame Norra murmurou Rony apertando os olhos para enxergar no escuro não era Madame Norra era Neville estava enroscado no chão dormindo a sono solto mas acordou repentinamente assustado quando eles se aproximaram graças a Deus que vocês me encontraram estou aqui há horas não consegui me lembrar da nova senha para entrar no quarto fale baixo Neville a senha é focinho de porco mas não vale adiantar nada agora a mulher gorda saiu como está o braço perguntou Harry ótimo disse Neville mostrando-o Madame Pomfrey consertou-o na hora que bom olhe Neville temos de ir a um lugar vemos você depois não me deixem aqui pediu Neville pondo-se de pé não quero ficar sozinho o barão sangrento já passou por aqui duas vezes Rony consultou o relógio e em seguida fez uma cara furiosa para Hermione Neville se formos pegos por causa de vocês não vou sossegar até aprender aquela poção do morto-vivo que Quirrell falou e vou usá-la contra vocês Hermione abriu a boca talvez para dizer a Rony exatamente como usar o feitiço do morto-vivo mas Harry mandou-a ficar quieta e fez sinal para prosseguirem passaram quase voando pelos corredores listrados pelo luar que entrava pelas grades das janelas altas a cada curva Harry esperava topar com Filch ou com Madame Minor mas tiveram sorte subiram correndo uma escada até o terceiro andar e nas pontas dos pés dirigiram-se à sala dos troféus Draco e Crab ainda não tinham chegado as vitrines de cristal onde estavam guardados os troféus refugiam quando tocadas pelo luar taças escudos pratos e estátuas piscavam no escuro com lampejos prateados e dourados eles caminharam rente às paredes mantendo os olhos nas portas de cada lado da sala Harry tirou a varinha da caixa para o caso de Draco aparecer de repente e começar a duelar os minutos passaram vagarosos ele está atrasado quem sabe se acovardou Rony sussurrou então um ruído na sala ao lado o sobressaltou Harry acabara de arqueir a varinha quando ouviram alguém falar e não é Draco vá farejando minha querida eles podem estar escondidos em algum canto era Filch falando com Madame Minor Horrorizado Harry fez sinais frenéticos para os outros três o seguirem o mais depressa possível e fugiram silenciosos em direção à porta mais distante da voz de Filch as vestes de Neville mal tinham acabado de passar a curva quando ouviram Filch entrar na sala dos troféus eles estão por aqui ouviram no resmungar provavelmente escondidos por aqui disse Harry apenas mexendo a boca para os outros e petrificados eles começaram a descer uma longa galeria cheia de armaduras podiam ouvir Filch se aproximando Neville de repente soltou um guincho assustado e saiu correndo tropeçou agarrou Rony pela cintura e os dois desabaram em cima de uma armadura a queda e o estrépito foram suficientes para acordar o castelo inteiro corram gritou Harry e os quatro desembestaram pela galeria sem virar a cabeça para ver se Filch os seguia fizeram a curva firmando-se no alisar da porta e saíram galopando por um corredor atrás do outro Harry na liderança sem a menor ideia de onde estavam nem que direção tomavam atravessaram uma tapeçaria rasgando-a e encontraram uma passagem secreta precipitaram-se por ela e foram sair perto da sala de aula de feitiços que sabiam estar a quilômetros da sala dos troféus acho que o despistamos ofegou Harry apoiando-se na parede fria e enxugando a testa Neville estava dobrado em dois chiava e falava desconexamente eu disse a vocês Hermione falou sem fôlego agarrando o bordado no peito eu disse a vocês temos de voltar a torre de Grifinória lembrou Rony o mais rápido possível Draco enganou você disse Hermione a Harry já percebeu isso não? não ia enfrentar você Filch sabia que alguém ia estar na sala dos troféus Draco deve ter contado a ele Harry achou que ela provavelmente tinha razão mas não ia dar o braço a torcer vamos não ia ser tão simples não tinham caminhado nem dez passos quando ouviram o barulho de uma maçaneta e alguma coisa disparou da sala de aula à frente deles era Pirraça avistou os garotos e soltou um guincho de prazer cale a boca Pirraça por favor você vai fazer a gente ser expulso Pirraça Pirraça soltou uma gargalhada passeando por aí à meia-noite aluninhos que feinhos vão ser apanhadinhos não se você não nos denunciar Pirraça por favor devia contar ao Filch devia disse Pirraça bem comportado mas seus olhos cintilaram de maldade é para o seu próprio bem sabem saia da frente disse Rony com rispidez baixando o braço em Pirraça foi um grande erro alunos fora da cama berrou Pirraça alunos fora da cama no corredor do feitiço passando por baixo de Pirraça eles saíram desembalados até o final do corredor onde depararam com uma porta fechada acabou-se gemeu Rony empurrando inutilmente a porta estamos ferrados é o fim ouviram passos Filch correndo a toda em direção aos gritos de Pirraça ah sai da frente Hermione resmungou aborrecida agarrando a varinha de Harry bateu na fechadura e murmurou alô Romora a fechadura deu um estalo e a porta se abriu eles se atropelaram por ela fecharam-na e apuraram os ouvidos à escuta para que lado eles foram Pirraça? era Filch perguntando depressa me diga peça por favor não me enrole Pirraça vamos para que lado eles foram? não digo nada se você não pedir por favor disse Pirraça na cantilena irritante com que falava está bem por favor nada haha eu disse a você que não dizia nada se você não pedisse por favor hahaha e ouvir um Pirraça voar rápido para longe e Filch xingar com raiva ele acha que a porta está trancada Harry falou acho que escapamos sai pra lá Neville Neville puxava a manga do hobby de Harry fazia um minuto que foi? Harry se virou e viu muito claramente o que foi por um instante teve a certeza de que entrara num pesadelo era demais depois de tudo o que já acontecera não estavam numa sala conforme ele supusera achavam-se num corredor o corredor proibido do terceiro andar e agora sabiam porque era proibido estavam encarando os olhos de um cachorro monstruoso um cachorro que ocupava todo o espaço entre o teto e o piso tinha três cabeças três pares de olhos que giravam enlouquecidos três narizes que franziam e estremeciam farejando-os três bocas babosas a saliva escorrendo em cordões viscosos das presas amarelas estava muito firme os olhos a observá-los e Harry sabia que a única razão porque ainda estavam vivos era que o seu repentino aparecimento apanharam o cachorro de surpresa mas ele já estava se recuperando e depressa não havia dúvida quanto ao significado daqueles rosnados de ensurdecer Harry tateou a procura da maçaneta entre Filch e a morte ficava com o Filch retrocederam Harry bateu a porta e eles correram quase voaram pelo corredor Filch devia ter tido pressa para procurá-los em outro lugar porque não o viram em parte alguma mas nem se importaram a única coisa que queriam era abrir a maior distância possível entre eles e o monstro não pararam de correr até chegarem ao retrato da mulher gorda no sétimo andar onde foi que vocês andaram perguntou ela olhando para os robes que caíam soltos dos ombros e os rostos vermelhos e suados não interessa focinho de porco focinho de porco ofegou Harry e o quadro girou para a frente eles entraram de qualquer jeito na sala comunal e desmontaram trêmulos nas poltronas levou algum tempo até um deles falar alguma coisa Neville então parecia que nunca mais voltaria a falar que é que vocês acham que eles estão querendo com uma coisa daquelas trancada numa escola perguntou Rony finalmente se existe um cachorro que precisa de exercícios é aquele Hermione tinha recuperado tanto o fôlego quanto o mau humor vocês não usam os olhos vocês todos usam perguntou com rispidez vocês não viram em cima do que ele estava no chão arriscou Harry eu não fiquei olhando para as patas estava ocupado demais com as cabeças não não estou falando do chão ele estava em cima de um alçapão é claro que está aguardando alguma coisa ela se levantou olhando feio para eles espero que estejam satisfeitos com o que fizeram podíamos ter sido mortos ou pior expulsos agora se vocês não se importam eu vou me deitar Rony ficou olhando para ela de boca aberta não não nos importamos qualquer um pensaria que nós arrastamos conosco não é mesmo? mas Hermione tinha dado a Harry algo em que pensar quando voltou para a cama o cachorro estava guardando alguma coisa que era que Hagrid tinha dito? Gringotes era o lugar mais seguro do mundo quando se queria esconder alguma coisa com exceção talvez de Hogwarts parecia que Harry descobrira onde o pacotinho encalombado do cofre 713 tinha ido parar Capítulo 10 O Dia das Bruxas Draco não conseguiu acreditar em seus olhos quando viu que Harry e Rony continuavam em Hogwarts no dia seguinte parecendo cansados mas absolutamente felizes de fato na manhã seguinte Harry e Rony começaram a achar que o encontro com o cachorro de três cabeças fora uma excelente aventura e estavam prontos para outra entre mentes Harry contou a Rony sobre o pacotinho que parecia ter sido levado de Gringotes para Hogwarts e passaram muito tempo pensando no que poderia precisar de tanta proteção ou é uma coisa realmente valiosa ou realmente perigosa falou Rony ou as duas acrescentou Harry mas como só o que sabiam com certeza sobre o misterioso objeto era que media uns 5 centímetros de comprimento não tinham muita possibilidade de adivinhar o seu conteúdo sem outras pistas nem Neville nem Hermione mostraram o menor interesse pelo que estava sob os pés do cachorro e do alçapão Neville só estava interessado em quando iria chegar perto do cachorro outra vez Hermione agora se recusava a falar com Harry e Rony mas era uma menina tão mandona e metida a saber de tudo que eles encararam sua atitude como um prêmio agora só o que realmente queriam era descobrir um jeito de se vingar do Draco e para sua grande satisfação a oportunidade chegou pelo correio mais ou menos uma semana depois quando as corujas invadiram o salão como de costume a atenção de todos foi atraída por um longo pacote carregado por seis corujonas Harry sentiu tanta curiosidade quanto os outros para ver o que havia no pacote e se surpreendeu quando as corujas desceram planando e o largaram bem diante dele derrubando o seu bacon no chão mal tinham se afastado quando outra coruja deixou cair uma carta em cima do pacote Harry abriu a carta primeiro o que foi uma sorte porque ela dizia não abra o pacote à mesa ele contém a sua nova Nimbus 2000 mas não quero que todo mundo saiba que você ganhou uma vassoura ou todos vão querer uma Olivia Wood vai esperá-lo hoje à noite às sete horas no campo de quadribol para a sua primeira sessão de treinamento professora Minerva McGonagall Harry teve dificuldade em esconder a alegria quando passou o bilhete para Rony ler uma Nimbus 2000 Rony gemeu de inveja eu nunca nem pus a mão em uma os dois saíram depressa do salão querendo desembrulhar a vassoura sozinhos antes da primeira aula mas no meio do saguão de entrada encontraram o caminho barrado por Crabbe e Goyle Draco tirou o pacote de Harry e apoupou é uma vassoura falou atirando-o de volta a Harry com uma expressão de inveja e despeito no rosto você vai se ferrar desta vez Potter alunos do primeiro ano não podem ter vassouras Rony não conseguiu resistir não é uma vassoura velha qualquer é uma Nimbus 2000 que foi que você disse que tem em casa Draco uma Comet 260 Rony riu para Harry a Comet enche os olhos mas não tem a mesma classe da Nimbus que é que você entende disso Weasley você não poderia comprar nem a metade do cabo vai ver você e seus irmãos tem que economizar para comprar palha por palha antes que Rony pudesse responder o professor Flitwick apareceu ao lado de Draco não estão brigando meninos espero falou com a voz esganiçada Potter recebeu uma vassoura professor disse Draco depressa eu sei respondeu o professor Flitwick abrindo um grande sorriso para Harry a professora Minerva me falou das circunstâncias especiais Potter e qual é o modelo uma Nimbus 2000 professor informou Harry lutando para não rir da expressão horrorizada no rosto de Draco e para falar a verdade foi graças ao Draco aqui que ganhei a vassoura acrescentou Harry e Rony subiram as escadas sufocando o riso diante da raiva e confusão visíveis de Draco é verdade disse Harry caindo na gargalhada quando chegaram ao alto da escadaria de mármore se ele não tivesse roubado o lembró do Neville eu não estaria no time então suponho que você acha que ganhou um prêmio por desobedecer ao regulamento ouviu-se uma voz zangada logo atrás deles Hermione subia com passos decididos à escadaria olhando com desaprovação para o pacote nas mãos de Harry pensei que você não estava falando com a gente comentou Harry é continue a não falar falou Rony está fazendo tanto bem a gente Hermione se afastou com o nariz empinado Harry teve muita dificuldade em se concentrar nas aulas daquele dia seus pensamentos não paravam devagar até o dormitório onde guardar a vassoura debaixo da cama ou de se desviarem para o campo de quadribol onde iria aprender a jogar jantou depressa à noite sem ao menos reparar no que estava comendo e em seguida correu até o quarto com Rony para finalmente desembrulhar a Nimbus 2000 uau suspirou Rony quando a vassoura apareceu na cama de Harry até Harry que não entendia nada de vassouras e suas diferenças achou que a Nimbus tinha uma aparência fantástica aerodinâmica e reluzente com um cabo de mogno a vassoura tinha uma longa cauda de palhas limpas e retas e a marca Nimbus 2000 escrita a ouro próximo ao punho quando eram quase sete horas Harry saiu do castelo e se dirigiu ao campo de quadribol no Lusco Fusco nunca estivera no estádio antes havia centenas de lugares em uma arquibancada em volta do campo de modo que os espectadores viam o que acontecia do alto em cada ponta do campo havia três balizas douradas com aros no topo lembraram a Harry os canudinhos de plástico que as crianças trouxas usavam para soprar bolinhas de sabão só que tinham mais de 15 metros de altura ansioso demais para esperar o Lívio sem voar Harry montou a vassoura e deu um impulso que sensação ele mergulhou pelas balizas subiu e desceu pelo campo a Nimbus 2000 ia onde ele queria ao menor toque Ei Potter desça Olívio Wood chegara carregava uma grande caixa de madeira debaixo do braço Harry pousou ao lado dele muito bom comentou Olívio os olhos brilhando estou vendo o que foi que Minerva quis dizer você realmente tem um talento natural hoje à noite só vou lhe ensinar as regras do jogo depois você vem aos treinos do time três vezes por semana ele abriu a caixa dentro havia quatro bolas de tamanhos diferentes certo disse Olívio o quadribol é muito fácil de entender mesmo que não seja fácil de jogar tem sete jogadores de cada lado três deles são artilheiros três artilheiros Harry repetiu enquanto Olívio apanhava uma bola muito vermelha do tamanho aproximado de uma bola de futebol esta bola se chama goles explicou Olívio os artilheiros atiram a goles um para o outro e tentam metê-la em um dos aros para marcar um gol dez pontos todas as vezes que a goles passa por um dos arcos está me acompanhando? os artilheiros atiram a goles pelos aros para marcar pontos repetiu Harry então é como um basquete com seis cestas e vassouras não é? o que é basquete? perguntou Olívio curioso deixa pra lá disse Harry na mesma hora agora tem outro jogador um para cada lado que é chamado goleiro eu sou o goleiro de Grifinória tenho que voar em volta dos aros para impedir que o outro time marque pontos três artilheiros um goleiro disse Harry que estava decidido a decorar tudo e jogam uma goles ok, entendi e essas? pra que servem? apontou para as três bolas restantes na caixa vou lhe mostrar agora segure aqui ele entregou um pequeno bastão a Harry meio parecido com um bastão de beisebol vou lhe mostrar o que os balaços fazem essas duas aqui são os balaços e mostrou a Harry duas bolas iguais pretas e ligeiramente menores do que a goles vermelha Harry reparou que elas pareciam estar fazendo força para se livrar das correias que as prendiam na caixa fique longe Olívio preveniu Harry ele se curvou e soltou um dos balaços na mesma hora a bola preta saiu voando e em seguida desceu direto contra o rosto de Harry Harry golpeou-a com o bastão para impedi-la de quebrar o seu nariz e mandou-a zigue-zagueando para longe ela passou veloz pelas cabeças deles e em seguida atirou-se contra Olívio que mergulhou sobre ela e conseguiu imobilizá-la no chão está vendo Olívio ofegou forçando o balaço indócio de volta à caixa e passando a correia para prendê-lo os balaços voam pelo ar tentando derrubar os jogadores das vassouras é por isso que tem dois batedores em cada time os gêmeos Weasley são os nossos a função deles é proteger o time dos balaços e tentar rebatê-los para o outro time então acha que guardou tudo? três artilheiros tentam marcar pontos com agoles o goleiro guarda as balizas os batedores afastam os balaços do seu time Harry repetiu como um gravador muito bem hum os balaços já mataram alguém? perguntou Harry esperando parecer displicente nunca em Hogwarts já tivemos uns queixos quebrados mas nada mais sério agora o último membro da equipe é o apanhador você e você não tem que se preocupar com agoles nem com os balaços a não ser que rachem a minha cabeça não se preocupe os Weasley são uma parada para os balaços quero dizer eles parecem uns balaços humanos Olívio meteu a mão no caixote e tirou a quarta e última bola comparada com agoles e os balaços era pequenininha mais ou menos do tamanho de uma noz era de ouro polido e tinha asinhas de prata que se agitavam esta é o pomo de ouro e é a bola mais importante de todas é muito difícil de se apanhar porque é veloz e pouco visível a função dos apanhadores é agarrá-la eles tem que se meter entre os artilheiros batedores balaços e agoles para agarrá-lo antes do apanhador do time contrário porque o apanhador que agarra o pomo ganha para o seu time mais 150 pontos o que praticamente lhe dá a vitória é por isso que os apanhadores levam tantas faltas um jogo de quadribol só termina quando o pomo é apanhado o que pode demorar uma eternidade acho que o recorde é três meses e precisaram arranjar substitutos para os jogadores poderem dormir um pouco explicou Olívio é isso aí alguma pergunta? Harry sacudiu a cabeça compreendeu muito bem o que tinha de fazer fazer é que ia ser o problema não vamos praticar com o pomo disse Olívio guardando-o cuidadosamente de volta na caixa está escuro demais e poderíamos perdê-lo vamos experimentar com outras bolas e tirou do bolso um saco de bolas comuns de golfe e alguns minutos depois ele e Harry estavam no ar Olívio atirando as bolas com toda a força para todos os lados e Harry apanhando-as Harry não perdeu nenhuma e Olívio ficou encantado passou-se meia hora a noite chegou e eles não puderam continuar aquela taça de quadribol terá o nosso nome este ano disse Olívio feliz quando voltavam cansados ao castelo eu não me espantaria se você se saísse melhor que Carlinhos e ele poderia ter jogado na seleção da Inglaterra se não tivesse ido embora caçar dragões talvez fosse porque agora andava muito ocupado com o treino de quadribol três noites por semana além dos deveres de casa mas Harry nem acreditou quando se deu conta de que já estava em Hogwarts havia dois meses o castelo parecia mais sua casa do que a casa da rua dos alfeneiros as aulas também estavam se tornando cada dia mais interessantes agora que dominaram os conhecimentos básicos na manhã do dia das bruxas eles acordaram com um delicioso cheiro de abóbora assada que se espalhava pelos corredores e o que era ainda melhor o professor Flitwick anunciou na aula de feitiços que em sua opinião os alunos estavam prontos para começar a fazer objetos voarem uma coisa que andavam morrendo de vontade de experimentar desde que viram o professor fazer o sapo de Neville sair voando pela sala o professor Flitwick dividiu a turma em pares para praticar o parceiro de Harry foi Simas Finnegan um alívio porque Neville tinha tentado atrair sua atenção mas Rony teria que trabalhar com Hermione Granger era difícil dizer se era Rony ou Hermione que estava mais aborrecido com isso ela não falava com nenhum dos dois desde o dia em que a vassoura de Harry chegara agora não se esqueçam daquele movimento com o pulso que praticamos falou esganiçado o professor Flitwick como sempre empoleirado no alto da pilha de livros gira e sacode lembrem-se gira e sacode e digam as palavras mágicas corretamente é muito importante também lembrem-se do bruxo barrufo que disse S em vez de F e quando viu estava no chão com um búfalo em cima do peito era muito difícil Harry e Simas giraram e sacudiram o pulso mas a pena que deviam mandar para o alto continuava parada em cima da mesa Simas ficou tão impaciente que a empurrou com a varinha e tocou fogo nela Harry teve que apagar o fogo com o chapéu Rony na mesa ao lado não estava tendo muita sorte Vingardium Leviosa ordenou sacudindo os braços compridos como pás de moinho você está dizendo o feitiço errado Harry ouviu Hermione corrigir a aborrecida é Vingardium Leviosa o gar bem pronunciado e longo diz você então que é tão sabichona retrucou Rony Hermione enrolou as mangas das vestes bateu a varinha e disse Vingardium Leviosa a pena se ergueu da mesa e pairou a mais de um metro acima da cabeça deles ah muito bem exclamou o professor Flitwick batendo palmas pessoal olha aqui a Hermione Granger conseguiu Rony estava de muito mau humor na altura em que a aula terminou não admira que ninguém suporte ela disse a Harry quando procuravam chegar ao corredor francamente ela é um pesadelo alguém deu um esbarrão em Harry ao passar era Hermione Harry viu seu rosto de relance e ficou assustado ao ver que ela estava chorando acho que ela ouviu o que você disse e daí mas pareceu meio sem graça ela já deve ter reparado que não tem amigos Hermione não apareceu na aula seguinte e ninguém a viu a tarde inteira ao descerem ao salão principal para a festa das bruxas Harry e Rony ouviram Parvati contar a amiga Lila que Hermione estava chorando no banheiro das meninas e queria que a deixassem em paz Rony ficou ainda mais sem graça ao ouvir isso mas no momento seguinte entraram no salão principal onde as decorações do dia das bruxas tiraram Hermione de suas cabeças mil morcegos vivos esvoaçavam nas paredes e no teto e outros mil mergulhavam sobre as mesas em nuvens negras e baixas fazendo dançarem as velas dentro das abóboras a comida apareceu de repente nos pratos de ouro como aconteceram no banquete de abertura das aulas Harry estava se servindo de uma batata assada na casca quando o professor Quirrell entrou correndo no salão o turbante torto na cabeça e o terror estampado no rosto todos olharam quando ele se aproximou da cadeira de Dumbledore escorou-se na mesa e ofegou trasgo nas masmorras achei que devia lhe dizer em seguida desabou no chão desmaiado houve um alvoroço foi preciso explodirem várias bombinhas da ponta da varinha do professor Dumbledore para as pessoas fazerem silêncio monitores disse ele com voz grave e retumbante levem os alunos de suas casas de volta aos dormitórios imediatamente era com Percy mesmo me acompanhem fiquem juntos alunos do primeiro ano não precisam ter medo do trasgo se seguirem as minhas ordens agora fiquem bem atrás de mim abram caminho para os alunos do primeiro ano passarem com licença sou o monitor como é que um trasgo pôde entrar perguntou Harry enquanto subiam a escadaria não me pergunte dizem que eles são bem burros respondeu Rony vai ver o pirraça deixou ele entrar para pregar uma peça no dia das bruxas eles passaram por diferentes grupos de pessoas que se apressavam em diferentes direções enquanto lutavam para passar por um bolinho de alunos de lufa-lufa Harry de repente agarrou o braço de Rony acabei de me lembrar da Hermione o que tem ela? ela não sabe que tem um trasgo aqui Rony mordeu o lábio ah está bem falou o ríspido mas é melhor Percy não ver a gente abaixando-se eles se misturaram aos alunos de lufa-lufa que iam na direção contrária escapuliram por um lado deserto do corredor e correram para os banheiros das meninas tinham acabado de virar um canto quando ouviram passos apressados atrás deles Percy sibilou Rony puxando Harry para trás de um enorme grifo de pedra espiando para os lados no entanto viram não Percy mas Snape ele atravessou o corredor e desapareceu de vista que é que ele está fazendo cochichou Harry por que não está lá embaixo com os outros professores não me pergunte o mais silenciosamente possível eles se esgueiraram pelo próximo corredor nas pegadas de Snape ele está indo para o terceiro andar disse Harry mas Rony levantou a mão você está sentindo um cheiro Harry fungou e um fedor horrível invadiu suas narinas uma mistura de meias velhas e banheiro público que parece que nunca é limpo e em seguida ouviram um grunhido baixo e passadas de pés gigantescos Rony apontou no fim do corredor à esquerda alguma coisa enorme estava vindo em sentido contrário eles se encolheram no escuro e procuraram ver o que era quando a coisa passou por um trecho iluminado pelo luar era uma visão medonha quase quatro metros de altura a pele cinzenta e baça o corpanzil cheio de calombos como um pedregulho e uma cabecinha no alto que mais parecia um coco tinha pernas curtas grossas como um tronco de árvore e pés chatos e calosos segurava um enorme bastão de madeira que arrastava pelo chão porque seus braços eram compridíssimos o trasgo parou próximo a uma porta e espiou para dentro abanou as longas orelhas tentando fazer a cabeça minúscula pensar depois entrou devagar na sala a chave está na porta murmurou Harry podíamos trancá-lo lá dentro boa ideia concordou Rony nervoso eles se esgueiraram até a porta aberta as bocas secas rezando para o trasgo não resolver sair naquele instante com um grande salto Harry conseguiu agarrar a chave bater a porta e trancá-la seguramente pronto afogueados com a vitória começaram a correr de volta pelo corredor mas ao chegarem num canto ouviram uma coisa que fez seus corações pararem um grito alto e enregelante e vinha da sala que tinham acabado de trancar ah não exclamou Rony pálido como o barão sangrento vem do banheiro das meninas Hermione disseram os dois juntos era a última coisa que queriam fazer mas que escolha tinham dando meia volta correram até a porta e giraram a chave atrapalhados de tanto pânico Harry escancarou a porta e entraram correndo Hermione estava encolhida contra a parede oposta parecendo prestes a desmaiar o trasgo avançava para ela derrubando as pias que estavam na parede em seu caminho distrai ele Harry pediu desesperado a Rony e agarrando uma torneira atirou-a com toda força contra a parede o trasgo parou a um metro de Hermione virou-se com lentidão piscando sem entender procurou ver que barulho era aquele seus olhinhos malvados viram Harry ele hesitou em seguida partiu para cima de Harry erguendo o bastão oi cabeça de ervilha berrou Rony do outro lado do banheiro e atirou contra ele um cano de metal o trasgo nem pareceu sentir o cano bater no seu ombro mas ouviu o berro e parou outra vez virando o focinho feio para Rony e dando a Harry tempo para correr em volta dele vamos corra corra Harry gritou para Hermione tentando puxá-la na direção da porta mas ela não conseguia se mexer continuava achatada contra a parede a boca aberta de terror os gritos e os ecos pareciam estar deixando o trasgo enlouquecido ele rugiu de novo e avançou para Rony que estava mais perto e não tinha jeito de escapar Harry então fez uma coisa que era ao mesmo tempo muito corajosa e muito idiota tomou o impulso e deu um salto conseguindo abraçar o pescoço do trasgo pelas costas o trasgo não sentiu Harry pendurar-se ali mas até um trasgo percebe quando se espeta um pedaço comprido de pau dentro da narina e a varinha de Harry ainda estava na mão quando ele saltou e entrou direto na narina do trasgo urrando de dor o trasgo se virou e brandiu o bastão enquanto Harry continuava agarrado nele tentando escapar da morte a qualquer instante o trasgo ia arrancá-lo do pescoço ou dar-lhe uma tremenda aporretada Hermione afundara no chão de tanto medo Rony puxou a própria varinha sem saber o que ia fazer ouviu-se gritando o primeiro feitiço que lhe veio a cabeça vingar de um leviossa na mesma hora o bastão voou da mão do trasgo ergueu-se no ar foi subindo subindo virou-se lentamente e caiu com um barulho feio na cabeça do seu dono o trasgo cambaleou e em seguida caiu de cara no chão com um baque que fez o banheiro todo sacudir Harry se levantou tremia sem fôlego Rony continuava parado com a varinha no ar espantado com o que fizera foi Hermione quem falou primeiro ele está morto? acho que não respondeu Harry acho que só perdeu os sentidos ele se abaixou e puxou a varinha da narina do trasgo estava suja de uma coisa que parecia uma cola grumosa eca meleca de trasgo e limpou a varinha nas calças do trasgo de repente o barulho de portas batendo e passos pesados fizeram os três erguerem a cabeça não haviam percebido a confusão que tinham aprontado mas com certeza alguém lá embaixo ouvira a pancadaria e os urros do trasgo um instante depois a professora Minerva adentrou o banheiro seguida de perto por Filch e Quirrell que fechava a fila Quirrell deu uma espiada no trasgo soltou um gemidinho e sentou-se depressa em um vaso sanitário apertando o peito Filch debruçou-se sobre o trasgo a professora Minerva ficou olhando para Rony e Harry Harry nunca a vira tão zangada seus lábios estavam brancos a esperança de ganhar 50 pontos para a grifinória desapareceu logo da cabeça de Harry o que é que vocês estavam pensando perguntou a professora Minerva com uma fúria reprimida na voz Harry olhou para Rony que continuava parado com a varinha no ar vocês tiveram sorte de não serem mortos por que é que não estão no dormitório Filch lançou a Harry um olhar rápido e penetrante Harry olhou para o chão desejou que Rony baixasse a varinha então ouviu-se uma vozinha que veio das sombras por favor professora Minerva eles vieram me procurar senhorita Granger Hermione conseguira finalmente se levantar saí procurando o trasgo porque achei que podia enfrentá-lo sozinha sabe já li tudo sobre trasgos Rony deixou a varinha cair Hermione Granger contando uma mentira deslavada a um professor se eles não tivessem me encontrado eu estaria morta agora Harry enfiou a varinha no nariz do trasgo e Rony derrubou ele com o próprio bastão não tiveram tempo de chamar ninguém o trasgo ia acabar comigo quando eles chegaram Harry e Rony tentaram fingir que a história não era novidade para eles bem nesse caso disse a professora Minerva encarando os três senhorita Granger que bobagem como pôde pensar em enfrentar um trasgo montanhês sozinha Hermione baixou a cabeça Harry perder a fala Hermione era a última pessoa do mundo que desobedeceria ao regulamento e ali estava fingindo que desobedecera para tirá-los de uma enrascada era o mesmo que o Snape começara a distribuir balinhas Hermione Granger Grifinória vai perder cinco pontos por isso disse a professora Minerva estou muito desapontada se não estiver machucada é melhor ir embora para a torre de Grifinória os alunos estão acabando de festejar o dia das bruxas em suas casas Hermione se retirou a professora Minerva virou-se para Harry e Rony bem eu continuo achando que vocês tiveram sorte mas não há muitos alunos do primeiro ano que pudessem enfrentar um trasgo montanhês adulto cada um de vocês ganha cinco pontos para Grifinória o professor Dumbledore será informado podem ir eles saíram depressa do banheiro e não falaram nada até subirem dois andares foi um alívio se afastarem do fedor do trasgo para não falar do resto devíamos ter ganho mais de dez pontos resmungou Rony cinco você quer dizer depois de descontar os pontos que Hermione perdeu foi legal ela ter nos tirado do aperto admitiu Rony mas não se esqueça salvamos a vida dela talvez ela não precisasse ser salva se não tivéssemos trancado a coisa com ela lembrou Harry tinham chegado ao retrato da mulher gorda focinho de porco disseram e entraram a sala comunal estava cheia e barulhenta todo mundo estava comendo o jantar que fora mandado para lá Hermione porém estava parada sozinha do lado da porta esperando por eles houve um silêncio constrangido depois sem se olharem todos disseram obrigado e correram para apanhar os pratos mas daquele momento em diante Hermione Grandier tornou-se amiga dos dois há coisas que não se pode fazer junto sem acabar gostando um do outro e derrubar um trasgo montanhês de quase quatro metros de altura é uma dessas coisas Capítulo 11 Quadribol Quando entrou novembro o tempo esfriou muito as serras em torno da escola viraram cinza gelo e o lago parecia metal congelado toda manhã o chão se cobria de geada Hagrid era visto das janelas dos andares superiores do castelo degelando vassouras no campo de quadribol enrolado num casacão de pele de toupeira com luvas de coelho e enormes botas de castor Começar a temporada de quadribol No sábado Harry estaria jogando sua primeira partida depois de semanas de treinamento Grifinória contra Sonserina Se Grifinória ganhasse subiria para o segundo lugar no campeonato das casas Quase ninguém vira Harry jogar porque Olívio decidira que sendo uma arma secreta a participação de Harry deveria ser mantida em segredo Mas de alguma forma a notícia de que jogaria como apanhador vazara e Harry não sabia o que era pior se as pessoas dizerem que ele seria brilhante ou dizerem que iriam ficar correndo embaixo dele com um colchão Era realmente uma sorte que Harry agora tivesse Hermione como amiga Não sabia como poderia ter dado conta dos deveres de casa sem ela diante dos treinos de quadribol convocados por Olívio à última hora Ela também lhe emprestara o livro Quadribol Através dos Séculos que acabara rendendo uma leitura muito interessante Harry aprendera que havia setecentas maneiras de cometer faltas em quadribol e que todas haviam ocorrido durante a Copa Mundial de 1473 que os apanhadores eram em geral os jogadores menores e mais velozes e que a maioria dos acidentes graves no quadribol parecia acontecer com eles Que embora as pessoas raramente morressem jogando quadribol havia juízes que tinham desaparecido e reaparecido meses depois no deserto do Saara Hermione tornara-se menos tensa com relação às infrações ao regulamento desde que Harry e Rony a tinham salvado do trasgo montanhês e se tornaram uma pessoa mais simpática Na véspera da primeira partida de quadribol de Harry os três foram até a quadra congelada durante o intervalo das aulas e ela fizera aparecer para eles um fogo azulado muito vivo e podia ser levado para toda a parte em um frasco de geleia Achavam-se parados de costas para o fogo se esquentando quando Snape atravessou o pátio Harry reparou logo que Snape estava mancando Harry, Rony e Hermione se aproximaram mais para esconder o fogo com o corpo tinham certeza de que era proibido Infelizmente alguma coisa em suas caras culpadas atraiu a atenção de Snape Ele veio mancando até onde eles estavam Não virou o fogo mas parecia estar procurando uma razão para ralhar com eles Que é que você tem aí, Potter? Era o quadribol através dos séculos Harry mostrou-o Os livros da biblioteca não podem ser levados para fora da escola falou Snape Me dê aqui menos cinco pontos para Grifinória Ele acabou de inventar essa regra murmurou Harry com raiva enquanto Snape se afastava O que será que houve com a perna dele? Não sei mas espero que esteja realmente doendo falou Rony com azedume A sala comunal da Grifinória estava muito barulhenta aquela noite Harry, Rony e Hermione sentaram-se junto a uma janela Hermione verificava os deveres de Harry e Rony para a aula de feitiços Ela nunca os deixava copiar Como é que vocês vão aprender? Mas ao lhe pedirem para ler os trabalhos eles recebiam as respostas certas do mesmo jeito Harry sentia-se inquieto queria de volta ao quadribol através dos séculos para se distrair do nervosismo que a partida do dia seguinte estava lhe provocando Por que deveria ter medo de Snape? Levantou-se e disse a Rony e Hermione que ia pedir a Snape para lhe devolver o livro Antes você do que eu responderam eles juntos mas Harry tinha a impressão que Snape não iria recusar se houvesse outros professores ouvindo Ele foi à sala dos professores e bateu a porta Não obteve resposta Bateu outra vez Nada Talvez Snape tivesse deixado o livro na sala? Valia a pena tentar Entrei, abriu a porta e espiou para dentro e deparou com uma cena horrível Snape e Vilt estavam lá dentro sozinhos Snape segurava as vestes acima do joelho Uma das pernas sangrava Lacerada Vilt entregava ataduras a Snape Droga! dizia Snape Como é que se pode ficar de olho em três cabeças ao mesmo tempo? Harry tentou fechar a porta sem fazer barulho Mas... Potter! O rosto de Snape contorceu-se de fúria ao mesmo tempo que ele largava as vestes para esconder a perna Harry engoliu em seco Eu vim saber se o senhor poderia devolver o meu livro Harry saiu antes que Snape pudesse descontar algum ponto de grifinória e voltou correndo para baixo Conseguiu? Perguntou Rony quando Harry se reuniu a eles O que aconteceu? Num murmúrio Harry lhes contou o que vira Sabe o que isso significa? Terminou sem fôlego Ele tentou passar pelo cachorro de três cabeças no dia das bruxas Era para lá que estava indo quando o vimos Ele quer a coisa que o cachorro está guardando E aposto a minha vassoura como ele deixou aquele trasgo entrar para distrair a atenção de todos Os olhos de Hermione estavam arregalados Não Ele não faria isso Sei que ele não é muito simpático mas não tentaria roubar uma coisa que Dumbledore estivesse guardando as sete chaves Sinceramente, Hermione você pensa que todos os professores são santos ou coisa parecida? Disse-lhe Rony com rispidez Concordo com Harry Acho que Snape faria qualquer coisa Mas o que é que ele está procurando? O que é que o cachorro está guardando? Harry foi se deitar com a cabeça zunindo com aquela pergunta Neville roncava alto e Harry não conseguia dormir Tentou esvaziar a cabeça Precisava dormir Tinha de dormir Ia jogar sua primeira partida de quadribol dentro de algumas horas Mas a expressão no rosto de Snape quando Harry vira sua perna era difícil de esquecer O dia seguinte amanheceu muito claro e frio O salão principal estava impregnado com o cheiro delicioso de salsichas e com a conversa animada de todos que aguardavam ansiosos uma boa partida de quadribol Você tem que comer alguma coisa Não quero nada Só um pedacinho de torrada tentou persuadir o Hermione Não estou com fome Harry se sentia péssimo Dentro de uma hora estaria entrando na quadra Harry, você precisa de energia disse Simas Finnegan Os apanhadores são sempre os que acabam aleijados pelo outro time Obrigado Simas respondeu Harry observando Simas amontoar ketchup sobre as salsichas Aí pelas 11 horas a escola inteira parecia estar nas arquibancadas que cercavam o campo de quadribol Muitos estudantes tinham levado binóculos Os lugares ficavam no alto mas às vezes ainda assim era difícil ver o que acontecia Rony e Hermione se reuniram a Neville Simas e Dino o fã do time de segunda divisão na fileira do alto Como uma surpresa para Harry eles tinham pintado uma grande bandeira em um dos lençóis que Perebas roera Dizia Potter para presidente E Dino que era bom em desenho tinha pintado o grande leão de Grifinória embaixo Depois Hermione apelara para um feiticinho para fazer a tinta brilhar multicolorida Entre mentes nos vestiários Harry e o restante do time estavam vestindo as roupas vermelhas de quadribol Sonserina iria jogar de verde Olívio pigarreou pedindo silêncio Muito bem rapazes E moças acrescentou a artilheira Angelina Johnson E moças concordou Olívio está na hora O jogaço disse Fred O jogaço que estávamos esperando explicou Jorge Já conhecemos o discurso de Olívio de Cor comentou Fred para Harry Fizemos parte do time no ano passado Calem a boca vocês dois mandou Olívio Este é o melhor time que Grifinória já teve nos últimos anos Vamos vencer Sei que vamos E encarou os jogadores como se dissesse Ou vão ver Certo Está na hora Boa sorte para todos Harry acompanhou Fred e Jorge na saída do vestiário e esperando que seus joelhos não cedessem entrou na quadra debaixo de vivas Madame Ruth era a juíza Estava parada no meio da quadra esperando os dois times de vassoura na mão Quero ver um jogo limpo meninos Disse quando estavam todos reunidos à sua volta Harry reparou que ela parecia estar falando particularmente para o capitão de Sonserina Marcos Flint um aluno do quinto ano Harry achou que Flint tinha sangue de trasgo Pelo canto do olho viu a bandeira que piscava Potter para a presidente tremulando sobre as cabeças dos espectadores Seu coração perdeu um compasso Ele se sentiu mais corajoso Montem as vassouras por favor Harry subiu na sua Nimbus 2000 Madame Root puxou um silvo forte no seu apito de prata Quinze vassouras se ergueram no ar Fora dada a partida E a goles foi de pronto rebatida por Angelina Johnson de Grifinória Que ótima artilheira essa menina e bonita também Jordan Desculpe professora O amigo dos gêmeos Weasley Lino Jordan estava irradiando a partida vigiado de perto pela professora Minerva E ela está realmente jogando com força total Um passe lindo para Alice Spinnett Um bom achado de Olívio Wood no ano passado ficou no time de reserva De volta a Johnson E não Sonserina tomou a goles O capitão de Sonserina rouba a goles e sai correndo Marcos está voando como uma águia lá no alto Ele vai mar Não Foi impedido por uma excelente intervenção do goleiro de Grifinória Olívio E Grifinória fica com a goles No lance a artilheira Kate Bell de Grifinória dá um belo mergulho em volta de Marcos e sobe pelo campo E ai Essa deve ter doído Ela levou um balaço na nuca Perdeu a goles para Sonserina Agora Adriano Pius corre na direção do gol mas é bloqueado por um segundo balaço arremessado por Fred ou Jorge Weasley É difícil dizer qual dos dois Em todo caso uma boa jogada do batedor de Grifinória E Johnson tem outra vez a posse da goles O caminho está livre à sua frente e lá vai ela Realmente voando desvia-se de um balaço veloz As balizas estão à sua frente Vamos agora Angelina O goleiro Blatley mergulha Não chega em tempo Ponto para Grifinória A torcida de Grifinória enche de berros o ar frio e a torcida de Sonserina de lamentos Cheguem pra lá Vamos Rubio Rony e Hermione se apertaram para abrir espaço para Hagrid se sentar com eles Estive assistindo da minha casa disse Hagrid indicando um grande binóculo pendurado ao pescoço Mas não é a mesma coisa que assistir no meio da multidão Nem sinal do pomo ainda, não é? Não respondeu Rony Harry ainda não teve muito o que fazer Pelo menos não se machucou já é alguma coisa disse Hagrid levantando o binóculo e espiando o pontinho que era Harry lá no céu Muito acima deles Harry sobrevoava o jogo procurando um sinal do pomo Isto fazia parte da estratégia montada por ele e Olívio Fique fora do caminho até avistar o pomo dissera Olívio Não queremos que você seja atacado sem necessidade Quando Angelina marcou Harry tinha feito uns loops para extravasar a emoção Agora voltara a procurar o pomo Uma vez avistou um lampejo dourado mas era apenas um reflexo do relógio de um dos gêmeos e outra vez um balácio resolveu disparar em sua direção e mais parecia uma bala de canhão mas Harry se esquivou e Fred veio atrás dela Tudo bem aí Harry? Ele tivera tempo de gritar ao rebater o balaço com fúria na direção de Marcos Flint Sonserina de posse da Golis Lino Jordan continua narrando O artilheiro Pilt se desvia de dois balaços dos dois Weasley da artilheira Bell e voa para Esperem aí Será o pomo? Correu um murmúrio pelas torcidas quando viram Adriano Pilt deixar cair a Golis ocupado demais em espiar por cima do ombro o lampejo dourado que passara por sua orelha esquerda Harry viu-a tomado de grande agitação mergulhou em direção ao rastro dourado O apanhador de Sonserina Terêncio Higgs vira o pomo também Cabeça a cabeça eles se precipitaram em direção ao pomo Todos os artilheiros pareciam ter esquecido o que deveriam fazer pararam no ar para observar Harry foi mais rápido que Terêncio estava vendo a bolinha redonda as asas batendo disparando para o alto imprimiu mais velocidade Oh! Um rugido de raiva saiu da torcida de Grifinória embaixo Marcos Flint tinha bloqueado Harry de propósito e a vassoura de Harry perdeu o rumo Harry segurou-se para não cair Falta! gritou a torcida de Grifinória Madame Root dirigiu-se aborrecida a Marcos e em seguida deu a Grifinória um lance livre diante das balizas Mas na confusão é claro o pomo de ouro desaparecera de vista outra vez Nas arquibancadas Dino Thomas berrava Fora com ele juíza cartão vermelho Isto não é futebol Dino lembrou Rony Você não pode expulsar jogador de campo no quadribol E o que é um cartão vermelho? Mas Hagrid ficou do lado de Dino Deviam mudar as regras Marcos podia ter derrubado Harry no ar Lino Jordan estava achando difícil se manter neutro Então depois dessa desonestidade óbvia e repugnante Jordan falhou a professora Minerva Quero dizer depois dessa falta clara e revoltante Jordan estou lhe avisando Muito bem Marcos quase matou o apanhador da Grifinória o que pode acontecer com qualquer um tenho certeza portanto uma penalidade a favor de Grifinória Spinet bate para fora sem problema e continuamos o jogo Grifinória ainda com a posse da bola Foi quando Harry se desviou de mais um balaço que passou com perigoso efeito ao lado de sua cabeça que a coisa aconteceu Sua vassoura deu uma perigosa repentina guinada Por uma fração de segundo ele achou que ia cair Segurou a vassoura com firmeza com as duas mãos e os joelhos Nunca sentira nada parecido antes Aconteceu outra vez Era como se a vassoura estivesse tentando derrubá-lo Mas o Manimbus 2000 não decidia de repente derrubar seu cavaleiro Harry tentou voltar em direção às balizas de Grifinória Tensionava avisar Olívio para pedir tempo e então percebeu que a vassoura se descontrolara Não conseguia virá-la Não conseguia dirigí-la Ela zigzagueava pelo ar e de vez em quando fazia movimentos bruscos que quase o desequilibravam Lino ainda comentava Sonserina ainda com a posse Marcos com agoles Passa por Spinitz Por Bel Atingido no rosto com força por um balaço Espero que tenha quebrado o nariz É brincadeira professora Sonserina marca Ah não A torcida da Sonserina vibrava Ninguém parecia ter notado que a vassoura de Harry estava se comportando de maneira estranha Carregava-o lentamente cada vez mais alto afastando-se do jogo dando guinadas e corcoveando pelo caminho Não sei o que Harry acha que está fazendo resmungou Hagrid e espiou pelo binóculo Se eu não entendesse da coisa eu diria que perdeu o controle da vassoura mas não pode ser De repente as pessoas em todas as arquibancadas estavam apontando para Harry no alto Sua vassoura começara a jogar para um lado e para o outro e ele mal conseguia se segurar Então a multidão gritou A vassoura dera uma guinada violenta e Harry desmontara Estava agora pendurado aguentando-se apenas com uma mão Será que aconteceu alguma coisa à vassoura quando Marcos o bloqueou? cochichou Simas Não pode ser respondeu Hagrid a voz trêmula Nada pode interferir com uma vassoura a não ser uma magia negra muito poderosa Nenhum garoto poderia fazer isso com uma Nimbus 2000 Ao ouvir isso Hermione agarrou o binóculo de Hagrid mas ao invés de olhar para Harry no alto começou a espiar agitadíssima para a multidão O que é que você está fazendo gemeu Rony o rosto branco Eu sabia exclamou Hermione Snape olhe Rony agarrou o binóculo Snape estava no centro das arquibancadas do lado oposto tinha os olhos fixos em Harry e movia os lábios sem parar Ele está fazendo alguma coisa Ele está azarando a vassoura disse Hermione O que vamos fazer? Deixem comigo Antes que Rony pudesse dizer mais nada Hermione desapareceu Rony tornou a apontar o binóculo para Harry A vassoura vibrava com tanta força que era quase impossível Harry se aguentar por muito mais tempo A multidão se levantara acompanhava com os olhos aterrorizada Os gêmeos Weasley voaram para tentar transferir Harry a salvo para uma de suas vassouras mas não adiantou Toda vez que se aproximavam dele a vassoura subia mais alto Mantiveram-se em um nível mais baixo fazendo círculos sobre Harry Obviamente na esperança de apará-lo se caísse Marcos Flint apoderou-se da goles e marcou cinco vezes sem ninguém reparar Anda logo Hermione murmurou Rony desesperado Hermione abrida caminho até a arquibancada onde estava Snape e agora corria pela fileira atrás dele Nem parou para pedir desculpas quando derrubou o professor Quirrell de cabeça na fileira da frente Ao chegar perto de Snape ela se agachou puxou a varinha e disse algumas palavras bem escolhidas Chamas vivas e azuladas saíram de sua varinha para a barra das vestes de Snape Levou talvez uns trinta segundos para Snape perceber que estava em chamas Um grito súbito confirmou que Hermione conseguira o seu intento Recolhendo o fogo num frasquinho que trazia no bolso ela retrocedeu depressa pela mesma fileira Snape nunca saberia o que acontecera Foi o suficiente No alto Harry conseguiu de repente voltar a montar a vassoura Neville pode olhar disse Rony Neville passar os últimos cinco minutos soluçando no casaco de Hagrid Harry estava voando rápido de volta ao chão quando a multidão ouviu levar a mão à boca como se fosse vomitar Ele pousou no campo de gatas tossiu e uma coisa dourada saiu em sua mão Apanhei o pomo gritou mostrando no alto e o jogo terminou na mais completa confusão Ele não agarrou o pomo ele quase o engoliu Continuava a esbravejar Flint vinte minutos depois mas não fez diferença Harry não infringira nenhuma regra e Lino Jordan continuava a gritar alegremente o resultado Grifinória ganhara por cento e setenta pontos a sessenta Harry porém não ouvia nada disso Hagrid lhe preparava no casebre uma xícara de chá forte em companhia de Rony e Hermione Foi Snape explicou Rony Hermione e eu vimos ele estava azarando a sua vassoura murmurando não despregava os olhos de você Bobagens disse Hagrid que não ouvira uma única palavra do que se passara ao seu lado nas arquimancadas Por que Snape faria uma coisa dessas? Harry, Rony e Hermione se entreolharam imaginando o que lhe contar Harry decidiu contar a verdade Descobri uma coisa falou a Hagrid ele tentou passar pelo cachorro de três cabeças no dia das bruxas levou uma mordida achamos que estava tentando roubar o que o cachorro está guardando Hagrid deixou cair o bule de chá Como é que vocês sabem da existência do fofo? Fofo? É, é meu comprei o de um grego que conheci num bar no ano passado emprestei-o a Dumbledore para guardar o... O quê? Perguntou Harry ansioso Não me pergunte mais nada retrucou Hagrid com impaciência É segredo Mas Snape está tentando roubá-lo Bobagens repetiu Hagrid Snape é professor de Hogwarts não faria uma coisa dessas Então por que ele tentou matar Harry? Perguntou Hermione Os acontecimentos daquela tarde sem dúvida tinham mudado a opinião dela sobre Snape Eu conheço uma azaração quando vejo uma Rubio Já li tudo sobre o assunto A pessoa precisa manter contato visual e Snape nem ao menos piscava Eu vi Estou dizendo que vocês estão enganados falou Hagrid com veemência Não sei por que a vassoura de Harry estava agindo daquela forma mas Snape não iria tentar matar um aluno Agora escutem bem os três Vocês estão se metendo em coisas que não são de sua conta Isto é perigoso Esqueçam aquele cachorro e esqueçam o que ele está guardando Isto é coisa do professor Dumbledore com o Nicolau Flamel Ahá! exclamou Harry Então tem alguém chamado Nicolau Flamel metido na jogada é? Hagrid parecia furioso consigo mesmo Capítulo 12 O Espelho de Ojezade O Natal se aproximava Certa manhã em meados de dezembro Hogwarts acordou coberta com mais de um metro de neve O lago congelou e os gêmeos Weasley receberam castigo por terem enfeitiçado várias bolas de neve fazendo-as seguir Quirrell aonde ele ia e quicarem na parte de trás do seu turbante As poucas corujas que conseguiam se orientar no céu tempestuoso para entregar correspondência tinham de ser tratadas por Hagrid para recuperar a saúde antes de voltarem a voar Todos mal aguentavam esperar as férias de Natal E embora a sala comunal da Grifinória e o salão principal tivessem grandes fogos nas lareiras os corredores varridos por correntes de ar tinham se tornado gélidos e um vento cortante sacudia janelas das salas de aulas As piores eram as aulas do professor Snape nas masmorras onde a respiração dos alunos virava uma névoa diante deles e eles procuravam ficar o mais próximo possível dos seus caldeirões Tenho tanta pena disse Draco Malfoy na aula de poções dessas pessoas que tem que passar o Natal em Hogwarts porque a família não as quer em casa Olhou para Harry ao dizer isso Crabby Goyle riram Harry que estava medindo o pó de espinha de peixe-leão não lhes deu atenção Malfoy andava muito mais desagradável do que de costume desde a partida de quadribol Aborrecido porque Sonserina perdera tentara fazer as pessoas rirem dizendo que um sapo iria substituir Harry como apanhador no próximo jogo Então percebeu que ninguém achara graça porque estavam todos muito impressionados com a maneira com que Harry conseguira se segurar na vassoura corcoviante Por isso Draco invejoso e zangado voltara a aperrear Harry dizendo que não tinha família como os outros Era verdade que Harry não ia voltar à rua dos alfeneiros para o Natal A professora Minerva passara a semana anterior fazendo uma lista dos alunos que iam ficar em Hogwarts no Natal e Harry assinara seu nome na mesma hora Não sentia nenhuma pena de si mesmo Provavelmente aquele seria o melhor Natal que já tivera Rony e os irmãos também iam ficar porque o senhor e a senhora Weasley iam à Romênia visitar Carlinhos Quando deixaram as masmorras ao final da aula de poções encontraram um grande tronco de pinheiro bloqueando o corredor à frente Dois pés enormes que apareciam por baixo do tronco e alguém bufando alto denunciou a todos que Hagrid estava por trás dele Oi Rubio quer ajuda? Perguntou Rony metendo a cabeça por entre os ramos Não estou bem Obrigado Rony Você se importaria de sair do caminho? Ouviu-se a voz arrastada e seca de Draco atrás deles Está tentando ganhar uns trocadinhos Weasley Vai ver quer virar guarda-caça quando terminar Hogwarts A cabana de Rubio deve parecer um palácio comparada ao que sua família está acostumada Rony avançou para Draco justamente na hora em que Snape subia as escadas Weasley Rony largou a frente das vestes de Draco Ele foi provocado professor Snape explicou Hagrid deixando aparecer por trás da árvore a cara peluda Draco ofendeu a família dele Seja porque for brigar é contra o regulamento de Hogwarts Hagrid disse Snape insinuante Cinco pontos a menos para Grifinória Weasley e dê graças a Deus por não ser mais Agora vamos andando todos vocês Draco, Crabbe e Goyle passaram pela árvore com brutalidade espalhando folhas para todo lado com sorrisos nos rostos Eu pego ele prometeu Rony rilhando os dentes às costas de Draco Um dia desses eu pego ele Odeio os dois disse Harry Draco e Snape Vamos, ânimo o Natal está aí disse Hagrid Vou lhes dizer o que vamos fazer Venham comigo ver o salão principal Está lindo Então os três acompanharam Hagrid e sua árvore até o salão principal onde a professora Minerva e o professor Flitwick estavam trabalhando na decoração para o Natal Ah, Hagrid a última árvore ponha naquele canto ali, por favor O salão estava espetacular festões de azevinho e visco pendurados a toda a volta das paredes e nada menos que doze enormes árvores de Natal estavam dispostas pelo salão umas cintilando com cristais de neve outras iluminadas por centenas de velas Quantos dias ainda faltam até as férias? perguntou Hagrid Um respondeu Hermione Ah, isso me lembra Harry, Rony falta meia hora para o almoço devíamos estar na biblioteca E é mesmo disse Rony despregando os olhos do professor Flitwick que fazia sair bolhas azuis da ponta da varinha e as levava para cima dos galhos da árvore que acabara de chegar Biblioteca? espantou-se Hagrid acompanhando-os para fora da sala Na véspera das férias? Não estão estudando demais? Ah, não estamos estudando respondeu Harry animado Desde que você mencionou o Nicolau Flamel estamos tentando descobrir quem ele é Vocês o quê? Hagrid parecia chocado Ouçam aqui já disse a vocês parem com isso não é da sua conta o que o cachorro está guardando Só queremos saber quem é Nicolau Flamel só isso falou Hermione A não ser que você queira nos dizer e nos poupar o trabalho acrescentou Harry Já devemos ter consultado uns 100 livros e não o encontramos em lugar nenhum Que tal nos dar uma pista? Sei que já li o nome dele em algum lugar Não digo uma palavra respondeu Hagrid decidido Então vamos ter que descobrir sozinhos disse Rony e saíram depressa para a biblioteca deixando Hagrid desapontado Andavam realmente procurando o nome de Flamel nos livros desde que Hagrid deixar escapá-lo porque de que outra maneira iam descobrir o que Snape estava tentando roubar O problema é que era muito difícil saber por onde começar sem saber o que Flamel poderia ter feito para aparecer em um livro Não se encontrava em grandes sábios do século XX nem em nomes notáveis da mágica do nosso tempo Não era encontrável tampouco em importantes descobertas modernas da magia nem em um estudo dos avanços recentes na magia E é claro havia também o tamanho da biblioteca em si dezenas de milhares de livros milhares de prateleiras centenas de corredores estreitos Hermione puxou uma lista de assuntos e títulos que decidira pesquisar enquanto Rony se dirigiu a uma carreira de livros e começou a tirá-los da prateleira aleatoriamente Harry vagou até a sessão reservada Vinha pensando há algum tempo se Flamel não estaria ali Infelizmente o estudante precisava de um bilhete assinado por um professor para consultar qualquer livro reservado e ele sabia que nenhum jamais lhe daria o bilhete Eram livros que continham poderosa magia negra jamais ensinada em Hogwarts e somente lida por alunos mais velhos que estudavam no curso avançado de defesa contra a magia negra O que é que você está procurando menino? Nada disse Harry Madame Pins a bibliotecária apontou-lhe um espanador de penas Então é melhor sair daqui? Vamos fora! Desejando ter sido um pouco mais rápido em inventar alguma história Harry saiu da biblioteca Ele, Rony e Hermione já tinham concordado que era melhor não perguntar a Madame Pins onde poderiam encontrar Flamel Tinham certeza de que ela saberia informar mas não podiam arriscar que Snape ouvisse o que andavam tramando Harry esperou do lado de fora no corredor para saber se os outros dois tinham encontrado alguma coisa mas não alimentava muitas esperanças Afinal estavam procurando havia 15 dias mas como só tinham breves momentos entre as aulas não era surpresa que não tivessem achado nada O que realmente precisavam era de uma longa busca sem Madame Pins se bafejar o pescoço deles Cinco minutos depois Rony e Hermione se reuniram a ele balançando negativamente a cabeça e foram almoçar Vocês vão continuar procurando enquanto eu estiver fora, não vão? recomendou Hermione E me mandem uma coruja se encontrarem alguma coisa E você poderia perguntar aos seus pais se sabem quem é Flamel disse Rony Não haveria perigo em perguntar a eles Nenhum perigo os dois são dentistas Uma vez começadas as férias Rony e Harry estavam se divertindo a beça para se lembrar de Flamel Tinham o dormitório só para eles e a sala comunal estava muito mais vazia do que o normal por isso podiam usar as poltronas confortáveis ao pé da lareira Sentavam-se a toda hora para comer tudo o que pudessem espetar em um garfo de assar pão, bolinhos marshmallows e tramavam maneiras de fazer Draco ser expulso o que se divertiam em discutir mesmo que não fosse produzir resultados Rony também começou a ensinar Harry a jogar xadrez de bruxo Era exatamente igual a xadrez de trouxa exceto que as peças eram vivas o que fazia parecer que a pessoa estava dirigindo tropas em uma batalha O jogo de Rony era muito velho e gasto como tudo mais que possuía pertencera em tempos a alguém da família no caso ao seu avô No entanto a velhice das peças não era um empecilho Rony as conhecia tão bem que nunca tinha dificuldade de mandá-las fazer o que ele queria Harry jogava com peças que Simas Finnegan lhe emprestara e estas não confiavam nada nele Ainda não eram bom jogador e elas não paravam de gritar conselhos variados o que o confundia Não me mande para lá Não está vendo o cavalo dele? Mande ele Podemos nos dar ao luxo de perder ele Na noite de Natal Harry foi para a cama pensando com ansiedade na comida e na diversão do dia seguinte mas sem esperar nenhum presente Quando acordou cedo na manhã seguinte porém a primeira coisa que viu foi uma pequena pilha de embrulhos ao pé de sua cama Feliz Natal disse Rony sonolento quando Harry pulou da cama e vestiu o roupão Para você também falou Harry Olha só isso ganhei presentes E o que é que você esperava? Nabos? Respondeu Rony virando-se para sua pilha que era bem maior do que a de Harry Harry apanhou o pacote de cima Estava embrulhado em papel pardo grosso e trazia escrito em garranchos para o Harry de Hagrid Dentro havia uma flauta tosca de madeira Era óbvio que Hagrid a entalhara pessoalmente Harry sobrou-a parecia um pouco com um pio de coruja Um segundo embrulho muito pequeno continha um bilhete Recebemos sua mensagem e estamos enviando o seu presente tio Walter e tia Petúnia Presa com fita adesiva na nota havia uma moeda de cinquenta pence Que simpático exclamou Harry Rony ficou fascinado pela moeda de cinquenta pence Que esquisito disse Que formato Isso é dinheiro? Pode ficar com ela disse Harry rindo-se ao ver a satisfação de Rony Rúbio minha tia e meu tio e quem mandou esses? Acho que sei quem mandou esse disse Rony ficando um pouco vermelho e apontando para um embrulho disforme Mamãe eu disse a ela que você não estava esperando receber presentes Ah não gemeu ela fez pra você uma suéter Weasley Harry rasgou o papel e encontrou uma suéter tricotada com linha grossa verde clara e uma grande caixa de barras de chocolate feito em casa Todos os anos ela faz para nós uma suéter disse Rony desembrulhando a dele E a minha é sempre cor de tijolo Foi realmente muita gentileza dela disse Harry experimentando as barrinhas de chocolate que estavam muito gostosas O presente seguinte também continha doces uma grande caixa de sapos de chocolate dados por Hermione restava apenas um embrulho Harry apanhou-o e apalpou-o era muito leve desembrulhou-o uma coisa sedosa e prateada escorregou para o chão onde se acomodou em dobras refulgentes Rony soltou uma exclamação Já ouvi falar nisso disse em voz baixa deixando cair a caixa de feijõezinhos de todos os sabores que ganhara de Hermione Se isso é o que eu penso que é é realmente raro e realmente valioso E o que é? Harry apanhou o pano brilhoso e prateado do chão Tinha uma textura estranha parecia tecida com fios de água É uma capa da invisibilidade disse Rony com uma expressão de assombro no rosto Tenho certeza que é experimente Harry jogou a capa em volta dos ombros e Rony deu um berro É sim olhe para baixo Harry olhou para os pés mas eles tinham desaparecido Correu então para o espelho Não deu outra O espelho refletiu sua imagem só a cabeça suspensa no ar o corpo completamente invisível Ele cobriu a cabeça e a imagem desapareceu completamente Tem um cartão disse Rony de repente Caiu um cartão Harry tirou a capa e apanhou o cartão Escritas numa caligrafia fina e rebuscada que ele nunca vira antes estavam as seguintes palavras Seu pai deixou isto comigo antes de morrer Está na hora de devolvê-la a você Use-a bem Um Natal muito feliz para você Não havia assinatura Harry ficou olhando o cartão Rony admirava a capa Eu daria qualquer coisa para ter uma dessas qualquer coisa Que foi? Nada Harry estava se sentindo muito estranho Quem mandará a capa? Será que pertencerá mesmo ao seu pai? Antes que pudesse dizer ou pensar qualquer outra coisa A porta do dormitório se escancarou e Fred e George Weasley entraram aos pulos Harry rapidamente deu um sumiço na capa Por hora não tinha vontade de compartilhá-la com mais ninguém Feliz Natal! Ei, olha só o Harry ganhou uma suéter Weasley também Fred e George estavam usando suéteres azuis uma com um grande F a outra com um J Mas a do Harry é melhor do que a nossa comentou Fred erguendo a suéter de Harry Ela com certeza capricha mais se a pessoa não é da família Por que você não está usando a sua? Perguntou George Vamos, vista logo Elas são ótimas e quentes Detesto o cor de tijolo lamentou-se Rony desanimado enquanto vestia a suéter Pelo menos você não tem uma letra na sua comentou George Ela deve pensar que você não esquece o seu nome Mas nós não somos burros Sabemos que nos chamamos Jred e Forge Que barulheira é essa? Percy Weasley meteu a cabeça para dentro da porta com um olhar de censura Era visível que já desembrulhara metade dos seus presentes porque trazia também uma suéter grossa pendurada no braço que Fred logo agarrou M de monitor Vista logo, Percy Todos estamos usando as nossas Até Harry ganhou uma Eu não quero disse Percy com a voz embargada enquanto os gêmeos forçavam a suéter por sua cabeça entortando seus óculos E você hoje não vai se sentar com os monitores disse George Natal é uma festa de família E os dois carregaram Percy para fora do quarto com os braços presos dos lados pela suéter Harry nunca tivera em toda a vida um almoço de Natal igual àquele 100 perus gordos assados montanhas de batatas assadas e cozidas travessas de salsichas terrinas de ervilhas passadas na manteiga molheiras com uva do monte em molho espesso e bem temperado e, a pequenos intervalos sobre a mesa pilhas de bombinhas de bruxo Essas bombinhas fantásticas não se pareciam nada com as bombinhas fracas dos trouxas que os Dursley em geral compravam cheias de brinquedinhos de plástico e chapéus de papel fino Harry puxou a ponta de uma bombinha de bruxo com Fred e ela não deu apenas um estalinho ela explodiu com o ruído de um canhão e envolveu-os em uma nuvem de fumaça azul enquanto caíam de dentro um chapéu de almirante e vários camundongos brancos vivos Na mesa principal Dumbledore tinha trocado o chapéu de bruxo por um tolcado florido e ria alegremente de uma piada que o professor Flitwick acabara de ler para ele pudins de Natal flamejantes seguiram-se ao Peru Percy quase quebrou os dentes em uma foice de prata que estava escondida em sua fatia Harry observava o rosto de Hagrid ficar cada vez mais vermelho à medida que pedia mais vinho e acabou beijando a bochecha da professora Minerva a qual para espanto de Harry rira e corara o chapéu de bruxa enviesado na cabeça quando Harry finalmente saiu da mesa estava levando uma montanha de brinquedos das bombinhas inclusive uma embalagem de balões luminosos e não explosivos um kit para cultivar capixinguí a planta símbolo de Hogwarts e um jogo de xadrez de bruxo os camundongos brancos tinham desaparecido e Harry teve a desagradável sensação de que eles iam acabar virando jantar de Natal para Madame Nora Harry e os Weasley passaram uma tarde muito alegre ocupados em uma furiosa guerra de bolas de neve depois frios molhados e ofegantes voltaram para junto da lareira na sala comunal de Grifinória onde Harry estreou o seu novo jogo de xadrez perdendo espetacularmente para Rony suspeitou que não teria levado uma surra tão grande se Percy não tivesse tentado ajudá-lo tanto depois de lancharem sanduíces de peru bolinhos gelatina e bolo de frutas todos se sentiram demasiado fartos e sonolentos para fazer outra coisa se não sentar e assistir a Percy correr atrás de Fred e George por toda a torre de Grifinória porque eles tinham furtado seu crachá de monitor fora o melhor Natal da vida de Harry no entanto no fundinho da cabeça alguma coisa o incomodara o dia inteiro somente quando finalmente se deitou é que teve tempo para pensar nela a capa invisível e a pessoa que a mandara Rony cheio de peru e bolo e sem nenhum mistério para perturbá-lo caiu no sono assim que puxou as cortinas de sua cama de Dossel Harry debruçou-se pela borda da cama e puxou a capa que esconder ali do seu pai aquilo fora do seu pai ele deixou o tecido escorregar pelas mãos mais macio do que seda leve como o ar use-a bem dissera o cartão tinha de experimentá-la agora e saiu da cama e se enrolou na capa olhando para as pernas viu apenas o luar e as sombras era uma sensação muito engraçada use-a bem de repente Harry se sentiu completamente acordado toda a Hogwarts se abria para ele com esta capa sentiu-se tomado de excitação em pé ali na escuridão silenciosa podia ir a qualquer lugar com a capa qualquer lugar e Filch jamais saberia Rony resmungou adormecido será que Harry devia acordá-lo alguma coisa o deteve a capa do seu pai sentiu que desta vez a primeira queria usá-la sozinho e saiu sorrateiro do dormitório desceu as escadas atravessou a sala comunal e passou pelo buraco do retrato quem está aí perguntou esganiçada a mulher gorda Harry não respondeu saiu depressa pelo corredor onde deveria ir parou o coração acelerado e pensou então lhe ocorreu a sessão reservada na biblioteca poderia ler o tempo que quisesse o tempo que precisasse para descobrir quem era Flamel foi então puxando a capa para bem junto do corpo ao andar a biblioteca estava escura como breu e muito estranha Harry acendeu uma luz para encercar o caminho entre as fileiras de livros a lâmpada parecia que estava flutuando no ar e embora Harry sentisse que seu braço a sustentava aquela visão lhe deu arrepios a sessão reservada era bem no fundo da biblioteca saltando com cautela a corda que separava esses livros do resto da biblioteca ele ergueu a lâmpada para ler os títulos eles não lhe informavam muita coisa suas letras descascadas e esmaecidas formavam dizeres em línguas que Harry não entendia alguns sequer tinham título um livro tinha uma mancha escura que fazia lembrar horrivelmente de sangue os pelos na nuca de Harry ficaram em pé talvez fosse imaginação dele talvez não mas achou que ouvia um sussurro inaudível vindo dos livros como se eles soubessem que havia alguém ali que não deveria estar precisava começar por alguma parte pousando com cuidado a lâmpada no chão ele procurou na prateleira mais baixa um livro que parecesse interessante um grande volume preto e prata chamou sua atenção puxou-o com esforço porque era muito pesado e equilibrando-o nos joelhos deixou-o abrir ao acaso um grito agudo de coalhar o sangue cortou o silêncio o livro está gritando Harry fechou depressa mas o grito não parou uma nota alta contínua de furar os tímpanos ele tropeçou para trás e derrubou a lâmpada que se apagou na mesma hora em pânico ouviu passos que vinham pelo corredor do lado de fora enfiando o livro gritador de qualquer jeito no lugar ele correu para valer passou por Filch quase à porta os olhos claros e arregalados de Filch atravessaram-no Harry escorregou por debaixo dos seus braços estendidos e saiu desabalado pelo corredor os gritos do livro ainda ecoando em seus ouvidos parou subitamente diante de uma alta armadura estivera tão ocupado em fugir da biblioteca que não prestara atenção aonde estava indo talvez porque estivesse escuro ele sequer reconheceu onde se encontrava havia uma armadura perto das cozinhas ele sabia mas ele devia estar uns cinco andares acima o senhor me pediu para ouvir direto ao senhor professor se alguém estivesse perambulando durante a noite e alguém esteve na biblioteca na sessão reservada Harry sentiu o sangue se esvair do seu rosto onde quer que estivesse Filch devia conhecer um atalho porque sua voz baixa e untuosa estava se aproximando e para seu horror foi Snape quem respondeu a sessão reservada bom eles não podem estar longe vamos apanhá-los Harry ficou imóvel no lugar em que estava quando Filch e Snape viraram o canto do corredor à frente eles não podiam vê-lo é claro mas era um corredor estreito e se chegassem mais perto esbarrariam nele a capa não o impedia de ser sólido recuou o mais silenciosamente que pôde havia uma porta entreaberta à sua esquerda era sua única esperança esgueirou-se por ela prendendo a respiração tentando não empurrá-la e para seu alívio conseguiu entrar no aposento sem que percebessem nada eles passaram direto e Harry apoiou-se na parede respirando profundamente ouvindo os passos dos dois morrerem à distância fora por pouco por um triz passaram-se alguns segundos até ele reparar em alguma coisa no aposento em que se escondera parecia uma sala de aula fechada os vultos escuros das mesas e cadeiras se amontoavam contra as paredes e havia uma cesta de papéis virada mas escorada na parede à sua frente havia uma coisa que não parecia pertencer ao lugar alguma coisa que parecia que alguém acabara de pôr ali para tirá-la do caminho era um magnífico espelho da altura do teto com uma moldura de talha dourada aprumado sobre dois pés em garra havia uma inscrição entalhada no alto já livre do pânico agora que não ouvia sinal de filte Snape Harry aproximou-se do espelho querendo mirar-se sem ver nenhuma imagem como antes adiantou-se para o espelho teve de levar as mãos à boca para não gritar virou-se seu coração batia com muito mais fúria do que quando o livro gritara porque não vira somente a própria imagem no espelho mas a de uma verdadeira multidão por trás dele mas o quarto estava vazio respirando muito depressa ele se virou lentamente para o espelho lá estava ele refletido parecendo branco e assustado e lá estavam refletidos às suas costas pelo menos outras dez pessoas Harry espiou por cima do ombro mas continuava a não haver mais ninguém ou será que eram todos invisíveis também será que estava de fato em um aposento cheio de gente invisível e o truque desse espelho é que ele refletia tudo invisível ou não olhou para o espelho outra vez uma mulher parada logo atrás de sua imagem sorria e lhe acenava ele esticou a mão e sentiu o ar atrás dele se ela estivesse realmente ali ele a tocaria pois suas imagens estavam muito próximas mas ele pegou apenas ar ela e os outros só existiam no espelho era uma mulher muito bonita tinha cabelos a caju e os olhos os olhos são iguaizinhos aos meus Harry pensou acercando-se um pouco mais do espelho verde vivo exatamente do mesmo formato mas então reparou que ela estava chorando sorrindo mas chorando ao mesmo tempo o homem alto magro de cabelos negros parado ao lado dela abraçou-a usava óculos e seu cabelo era muito rebelde espetava na parte de trás como o de Harry Harry estava tão perto do espelho agora que seu nariz quase encostava em sua imagem mamãe murmurou papai eles apenas olharam para ele sorrindo e lentamente Harry olhou para os rostos das outras pessoas no espelho e viu outros pares de olhos verdes iguais aos seus outros narizes como o seu até mesmo um velhote que parecia ter os mesmos joelhos ossudos que ele Harry estava olhando para sua família pela primeira vez na vida os poter sorriram e acenaram para Harry e ele retribuiu o olhar carente as mãos comprimindo o espelho como se esperasse entrar por dentro dele e alcançá-los sentiu uma dor muito forte no peito em que se misturavam a alegria e uma terrível tristeza quanto tempo esteve parado ali ele não sabia as imagens não esmaeceram e ele continuou mirando-as até que um ruído distante o trouxe de volta ao presente não podia ficar ali tinha de encontrar o caminho de volta para a cama com esforço desviou os olhos do rosto de sua mãe sussurrando eu volto e saiu depressa do aposento você podia ter me acordado falou Rony aborrecido você pode vir hoje a noite vou voltar quero lhe mostrar o espelho eu gostaria de ver sua mãe e seu pai disse Rony animado e eu quero ver toda a sua família todos os Weasley você vai poder me mostrar os seus outros irmãos e todo mundo você pode vê-los a qualquer hora é só vir a minha casa neste verão em todo caso talvez o espelho só mostre gente morta mas é uma pena você não ter achado o flamel como um pouco de bacon ou outra coisa qualquer por que é que você não está comendo nada? Harry não conseguia comer vira os pais e iria vê-los de novo à noite quase se esquecera de flamel já não lhe parecia tão importante quem ligava para o que o cachorro de três cabeças estava guardando? quem ligava realmente se Snape fosse roubar a coisa? você está bem? perguntou Rony está com uma cara tão estranha? o que Harry mais temia era não conseguir encontrar o aposento do espelho outra vez com Rony coberto pela capa também eles tiveram de andar muito mais devagar na noite seguinte tentaram refazer o caminho de Harry ao sair da biblioteca andando a esmo pelos corredores escuros durante quase uma hora estou falando disse Rony vamos esquecer tudo e voltar não sibilou Harry sei que é em algum lugar por aqui passaram pelo fantasma de uma bruxa alta que deslizava na direção oposta mas não viram mais ninguém na hora em que Rony começou a reclamar que seus pés estavam dormentes de frio Harry identificou a armadura é aqui logo aqui é eles empurraram a porta Harry deixou cair a capa dos ombros e correu para o espelho lá estavam eles sua mãe e seu pai sorriram ao vê-lo está vendo Harry cochichou não consigo ver nada olhe olhe eles todos ali montes deles só consigo ver você olhe direito vamos fique aqui onde eu estou Harry deu um passo para o lado mas com Rony diante do espelho não conseguiu mais ver sua família apenas Rony com seu pijama de lã escocesa Rony porém estava mirando a própria imagem petrificado olhe só para mim exclamou você está vendo toda a sua família a sua volta não estou sozinho mas estou diferente pareço mais velho e sou o chefe dos monitores o que estou estou usando um crachá igual ao do e estou segurando a taça das casas e a taça de quadribol sou o capitão do time de quadribol também Rony despregou os olhos dessa visão magnífica para olhar excitado para Harry você acha que esse espelho mostra o futuro como pode mostrar a minha família está toda morta me deixe dar outra espiada você teve o espelho só para você a noite passada me deixe olhar mais um pouco você só está segurando a taça de quadribol que interesse tem isso eu quero ver os meus pais não me empurre um ruído repentino do lado de fora no corredor pôs fim à discussão dos dois não tinham se dado conta de como estavam falando alto depressa Rony atirou a capa de volta para cobri-los na hora que os olhos luminosos de Madame Nora apareceram à porta Rony e Harry ficaram imóveis ambos pensando a mesma coisa será que a capa fazia efeito para os gatos passado um tempo que pareceu uma eternidade ela se virou e foi embora isto é perigoso ela pode ter ido buscar o field aposto que nos ouviu vamos e Rony puxou Harry para fora do quarto a neve ainda não derretera na manhã seguinte quer jogar xadrez Harry convidou Rony não por que não descemos para visitar Rubio não vai você sei o que é que você está pensando Harry naquele espelho não volte lá hoje à noite por que não não sei estou com uma intuição ruim e de qualquer forma você já escapou por um tris muitas vezes demais Filch Snape e Madame Nora estão andando por lá e daí se eles não conseguem ver você e se esbarrarem em você e se você derrubar alguma coisa você está falando igual a Hermione estou falando sério Harry não vai não mas Harry só tinha um pensamento na cabeça voltar para a frente do espelho e Rony não ia detê-lo naquela terceira noite ele encontrou o caminho ainda mais rapidamente do que nas anteriores andava tão depressa que sabia que estava fazendo mais barulho do que seria sensato mas não encontrou ninguém e lá estavam sua mãe e seu pai sorrindo de novo para ele e um dos seus avós acenava feliz com a cabeça Harry se abaixou para sentar no chão diante do espelho não havia nada que pudesse impedi-lo de ficar ali a noite inteira com a família nada a não ser então outra vez aqui Harry Harry sentiu como se suas tripas tivessem congelado olhou para trás sentado em uma das mesas junto à parede estava ninguém menos que alvo Dumbledore Harry devia ter passado direto por ele tão desesperado estava para chegar ao espelho que nem reparara eu 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 não não o senhor é estranho como você pode ficar míope quando está invisível disse Dumbledore e Harry sentiu alívio ao ver que ele sorria então continuou Dumbledore escorregando da cadeira até o chão para se sentar ao lado de Harry você como centenas antes de você descobriu os prazeres do espelho de Ojezade eu não sabia que se chamava assim professor mas espero que a essa altura você já tenha percebido o que ele faz bom me mostra minha família e mostrou seu amigo rony como chefe dos monitores como é que o senhor soube eu não preciso de uma capa para me tornar invisível disse Dumbledore com brandura agora você é capaz de concluir o que é que o espelho de Ojezade mostra a nós todos Harry sacudiu negativamente a cabeça deixe-me explicar o homem mais feliz do mundo poderia usar o espelho de Ojezade como um espelho normal ou seja ele olharia e se veria exatamente como é isso ajuda a pensar Harry pensou então respondeu lentamente ele nos mostra o que desejamos seja o que for que desejamos sim e não disse Dumbledore mostra nos nada mais nem menos do que o desejo mais íntimo mais desesperado de nossos corações você que nunca conheceu sua família a vê de pé a sua volta Ronald Weasley que sempre teve os irmãos ali fazerem sombra vê-se sozinho melhor que todos os irmãos porém o espelho não nos dá nem o conhecimento nem a verdade já houve homens que definharam diante dele fascinados pelo que viram ou mostrava era real ou sequer possível o espelho vai ser levado para uma nova casa amanhã Harry e peço que você não volte a procurá-lo se algum dia o encontrar estará preparado não faz bem viver sonhando e se esquecer de viver lembre-se e agora por que você não põe essa capa admirável outra vez e vai dormir Harry se levantou senhor professor Dumbledore posso lhe perguntar uma coisa obviamente você acabou de me perguntar sorriu Dumbledore mas pode me perguntar mais uma coisa o que é que o senhor vê quando se olha no espelho eu eu me vejo segurando um par de grossas meias de lã Harry arregalou os olhos as meias nunca são suficientes mas um natal chegou e passou e não ganhei nenhum par as pessoas insistem em me dar livros foi somente quando estava de volta à cama que ocorreu a Harry que talvez Dumbledore não tivesse dito a verdade mas pensou enquanto empurrava perebas para longe do seu travesseiro fizera uma pergunta muito pessoal capítulo 13 Nicolau Flamel Dumbledore convencer a Harry a não tornar a procurar o espelho de o GZ e durante o resto das férias de Natal a capa da invisibilidade permaneceu guardada no fundo do baú Harry gostaria de poder esquecer o que vira no espelho com a mesma facilidade mas não conseguiu começou a ter pesadelos sonhava repetidamente com os pais desaparecendo em um relâmpago de luz verde enquanto uma voz esganiçada gargalhava está vendo Dumbledore tinha razão aquele espelho podia deixar você maluco disse Ronnie quando Harry lhe contou os sonhos Hermione que voltou um dia antes do período letivo começar viu as coisas de outro modo estava dilacerada entre o horror de pensar em Harry fora da cama perambulando pela escola três noites seguidas e se Filch tivesse te apanhado e o desapontamento que ele não tivesse ao menos descoberto quem era Nicolau Flamel quase perder as esperanças de encontrar Flamel em um livro da biblioteca embora Harry tivesse certeza de que leram o nome em algum lugar quando o novo período letivo começou eles voltaram a folhear os livros durante os dez minutos de intervalo entre as aulas Harry tinha ainda menos tempo do que os outros dois porque o treino de quadribol recomeçara Olívio estava puxando pelo time como nunca fizera antes até mesmo as chuvas intermináveis que substituíram as nevadas não conseguiam esmorecer a sua animação os Weasley reclamavam que Olívio estava se tornando fanático mas Harry o apoiava se ganhassem a próxima partida contra Lufa Lufa passariam à frente da Sonserina no campeonato das casas pela primeira vez em sete anos além do desejo de ganhar Harry descobriu que tinha menos pesadelos quando voltava exausto dos treinos então durante um treino particularmente chuvoso e enlameado Olívio deu uma notícia ruim ao time acabara de se enfurecer com os Weasley que davam mergulhos violentos um sobre o outro e fingiam cair das vassouras vocês querem parar de se comportar feito bobos berrou isso é o tipo de atitude que vai fazer a gente perder o jogo Snape vai procurar qualquer desculpa para tirar pontos da grifinória Jorge Weasley realmente caiu da vassoura ao ouvir isso Snape vai apitar o jogo perguntou embolando as palavras com a boca cheia de lama quando foi na vida que ele apitou um jogo de quadribol ele não vai ser imparcial se tivermos chance de passar a frente de Sonserina o resto do time pousou ao lado de Jorge jogar uma partida limpa para não dar a Snape desculpa para implicar conosco estava tudo muito bem pensou Harry mas ele tinha outra razão para não querer Snape por perto quando estivesse jogando quadribol os outros jogadores se demoraram conversando no final do treino como sempre faziam mas Harry rumou direto para a sala comunal de grifinória onde encontrou Rony e Hermione jogando xadrez xadrez era a única coisa em que Hermione perdia uma experiência que Rony e Harry achavam que lhe fazia muito bem não fale comigo agora pediu Rony quando Harry se sentou ao seu lado preciso me concentrar aí viu a cara de Harry que aconteceu com você está com uma cara horrível falando baixinho para ninguém mais ouvir Harry contou aos dois o desejo sinistro e súbito de Snape de ser juiz de quadribol não jogue disse Hermione na mesma hora diga que está doente aconselhou Rony finja que quebrou a perna sugeriu Hermione quebre a perna de verdade insistiu Rony não posso respondeu Harry não temos apanhador de reserva se eu fujo Grifinória não vai poder jogar naquele momento Neville entrou aos tombos na sala comunal como conseguira passar pelo buraco do retrato ninguém sabia porque tinha as pernas grudadas pelo que eles imediatamente reconheceram ser o feitiço da perna presa devia ter precisado andar aos pulos como um coelho até a torre de Grifinória todo mundo caiu na gargalhada menos Hermione que ficou em pé de um salto e fez o contra feitiço as pernas de Neville se separaram e ele se endireitou tremendo que aconteceu perguntou Hermione levando-o para se sentar com Harry e Rony Malfoy disse Neville com a voz trêmula encontrei-o na saída da biblioteca ele disse que estava procurando alguém em quem praticar o feitiço vá procurar a professora Minerva insistiu Hermione dê parte dele Neville sacudiu a cabeça não quero mais confusão murmurou você tem de enfrentá-lo Neville disse Rony ele está acostumado uma razão para você se deitar aos pés dele para facilitar não precisa me dizer que não sou bastante corajoso para pertencer a Grifinória Draco já fez isso disse Neville engasgado Harry apalpou o bolso de suas vestes e tirou um sapo de chocolate o último da caixa que Hermione lidera no Natal deu a Neville que estava com cara de quem ia chorar você vale doze Dracos disse Harry o chapéu da seleção escolheu você para Grifinória não foi e onde está Draco naquela sonserina nojenta a boca de Neville se contraiu num sorrisinho enquanto desembrulhava o sapo obrigado Harry acho que vou para a cama você quer o cartão você coleciona não é quando Neville se afastou Harry olhou para o cartão de bruxo famoso Dumbledore outra vez ele foi o primeiro que e soltou uma exclamação olhou para o verso do cartão em seguida olhou para Rony e Hermione encontrei murmurou encontrei Flamel eu disse a vocês que tinha lido o nome dele em algum lugar li-o no trem a caminho daqui escutem só isso o professor Dumbledore é particularmente famoso por ter derrotado Grindelwald o bruxo das trevas em 1945 e ter descoberto os doze usos do sangue de dragão e por desenvolver um trabalho de alquimia em parceria com Nicolau Flamel Hermione ficou em pé de um salto não parecia tão animada desde que eles tinham recebido as notas do primeiro dever de casa não saiam daqui disse e saiu escada acima em direção aos dormitórios das meninas Harry e Rony mal tiveram tempo de trocar um olhar intrigado e ela já estava correndo de volta com um enorme livro velho nos braços nunca pensei em olhar aqui falou excitada tirei-o da biblioteca há semanas para me distrair um pouco distrair admirou-se Rony mas Hermione mandou-o ficar quieto enquanto procurava alguma coisa e começou a folhear as páginas do livro ansiosa resmungando para si mesma finalmente encontrou o que procurava eu sabia eu sabia já podemos falar perguntou Rony de mau humor Hermione não lhe deu resposta Nicolau Flamel sussurrou ela teatralmente é ao que se sabe a única pessoa que produziu a pedra filosofal a frase não teve bem o efeito que ela esperava há o que exclamaram Harry e Rony ah francamente vocês dois não leem olhem leiam isso aqui ela empurrou o livro para os dois que leram o antigo estudo da alquimia preocupava-se com a produção da pedra filosofal uma substância lendária com poderes fantásticos a pedra pode transformar qualquer metal em ouro puro produz também o elixir da vida que torna quem o bebe imortal falou-se muito da pedra filosofal durante séculos mas a única pedra que existe presentemente pertence ao senhor Nicolau Flamel o famoso alquimista e amante da ópera o senhor Flamel que comemorou o seu sexcentésimo sexagésimo quinto aniversário no ano passado leva uma vida tranquila em Devon com sua mulher Perenelle 658 anos viram? disse Hermione quando Harry e Rony terminaram o cachorro deve estar guardando a pedra filosofal de Flamel aposto que ele pediu a Dumbledore que a guardasse em segurança porque são amigos e ele sabia que alguém andava atrás dela esse é o motivo porque Dumbledore quis transferir da pedra de gringotes uma pedra que produz ouro e não deixa a gente morrer exclamou Harry não admira que Snape ande atrás dela qualquer um andaria e não admira que não conseguíssemos encontrar Flamel em estudos dos avanços recentes em magia disse Rony ele não é bem recente se já fez 665 anos não é mesmo? na manhã seguinte na sala de defesa contra a magia negra enquanto copiavam as diferentes maneiras de tratar mordidas de lobisomem Harry e Rony continuavam a discutir o que fariam com uma pedra filosofal se tivessem uma somente quando Rony disse que compraria o próprio time de quadribol foi que Harry se lembrou de Snape e da partida que se aproximava eu vou jogar disse a Rony e Hermione se não fizer isso o pessoal de Sonserina vai pensar que tenho medo de encarar Snape vou mostrar a eles vamos tirar aquele sorriso da cara deles se vencermos desde que a gente não acabe tirando você da quadra disse Hermione à medida que a partida se aproximava porém Harry foi ficando cada vez mais nervoso mesmo que negasse isso para Rony e Hermione o resto do time também não estava tão calmo assim a ideia de passar a frente de Sonserina no campeonato das casas era maravilhosa ninguém fazia isso havia quase sete anos mas será que conseguiriam com um juiz tão parcial? Harry não sabia se estava ou não imaginando mas parecia estar sempre encontrando Snape por todo lugar em que ia às vezes ele até se perguntava se Snape não o estaria seguindo tentando apanhá-lo sozinho as aulas de poções estavam se transformando numa espécie de tortura semanal de tão ruim que Snape era com Harry seria possível que Snape tivesse descoberto que os meninos haviam lido sobre a pedra filosofal? Harry não imaginava como no entanto por vezes tinha a horrível sensação de que Snape podia ler pensamentos Harry sabia que quando lhe desejassem boa sorte à porta do vestiário na tarde seguinte Rony e Hermione estariam se perguntando se o veriam vivo outra vez isto não era o que se poderia chamar de consolo Harry mal ouviu uma palavra da conversa de Olívio para animar os jogadores enquanto vestia o uniforme de quadribol e apanhava sua Nimbus 2000 entre mentes Rony e Hermione tinham encontrado um lugar nas arquibancadas junto a Neville que não conseguia entender porque eles estavam tão sérios e tampouco porque haviam trazido as varinhas para o jogo mal sabia Harry que Rony e Hermione tinham andado praticando secretamente o feitiço das pernas presas tinham tido essa ideia ao verem Draco usá-lo contra Neville e estavam preparados para usá-lo contra Snape se ele desse o menor sinal de querer machucar Harry agora não esqueça é locomotor mortes cochichou Hermione enquanto Rony escondia a varinha na manga eu sei Rony respondeu com maus modos não chateia mas no vestiário Olívio puxara Harry para um lado não quero pressioná-lo Potter mas se há um dia em que precisamos agarrar o pomo logo de saída é hoje termine o jogo antes que Snape possa favorecer lufa-lufa demais a escola inteira está lá fora disse Fred Weasley espiando para fora da porta até mesmo putz Dumbledore veio assistir o coração de Harry deu um salto Dumbledore disse correndo até a porta para se certificar Fred tinha razão não havia como confundir aquela barba prateada Harry poderia ter dado uma grande gargalhada de alívio estava seguro simplesmente não havia jeito de Snape ousar machucá-lo se Dumbledore estivesse assistindo talvez fosse por isso que Snape estava com a cara tão zangada na hora em que os times entraram em campo uma coisa em que Rony também reparou nunca vi Snape com uma cara tão feia disse a Hermione olhe começou ai alguém cutucar Rony na cabeça era Draco ah desculpe Weasley não vi você aí Draco deu um largo sorriso para Crabbe Goyle quanto tempo será que Potter vai se aguentar na vassoura desta vez alguém quer apostar e você Weasley Rony não respondeu Snape acabara de aplicar uma penalidade na Grifinória porque George Weasley mandara um balaço nele Hermione que mantinha todos os dedos cruzados no colo apertava os olhos fixos em Harry e circulava sobre os jogadores como um falcão à procura do pomo sabe como eu acho que eles escolhem jogadores para o time da Grifinória disse Draco bem alto alguns minutos depois quando Snape aplicou nova penalidade em Grifinória sem a menor razão escolhem as pessoas que dão pena vê só o Potter que não tem paz depois os Weasley que não tem dinheiro você também devia estar no time Longbottom você não tem miolos Neville ficou muito vermelho mas se virou para encarar Draco eu valho doze Dracos Malfoy gaguejou ele Draco Crab e Goyle rolaram de rir mas Rony que continuava sem coragem de despregar os olhos do jogo disse isso mesmo responda ele Neville Longbottom se miolos fossem ouro você seria mais pobre do que o Weasley e isso já é muita coisa os nervos de Rony já estavam esticados ao máximo de tanta preocupação com o Harry estou lhe avisando Draco mais uma palavra Rony disse Hermione de repente Harry que onde Harry inesperadamente dera um mergulho espetacular que provocou exclamações e vivas da torcida Hermione se levantou os dedos cruzados na boca enquanto Harry voava para o chão como uma bala você está com sorte Weasley Potter com certeza localizou o dinheiro no chão disse Draco Rony reagiu antes que Draco soubesse o que estava acontecendo Rony partiu para cima dele e o derrubou no chão Neville hesitou depois pulou o encosto da cadeira para ajudar Vamos Harry Hermione gritou pulando em cima da cadeira para observar Harry se precipitar na direção de Snape ela nem sequer reparou que Draco e Rony estavam embolados embaixo de sua cadeira nem nos pés arrastados e gritos que saíam do redemoinho de socos que era Neville Crabb e Goyle no alto Snape virou na vassoura bem em tempo de ver uma coisa vermelha passar veloz por ele deixando de atingi-lo por centímetros e no segundo seguinte Harry saía do mergulho o braço erguido em triunfo o pomo seguro na mão as arquibancadas explodiram tinha que ser um recorde ninguém era capaz de lembrar do pomo ter sido agarrado tão depressa Rony Rony cadê você a partida terminou Harry ganhou nós ganhamos Grifinória está na frente gritava Hermione dançando na cadeira para o chão e dali para a cadeira e se abraçando com Parvati na fileira da frente Harry saltou da vassoura antes de chegar ao solo não conseguia acreditar agarrara o jogo terminou nem chegar a durar cinco minutos quando Grifinória invadiu o campo ele viu Snape pousar ali perto a cara branca e os lábios contraídos depois Harry sentiu uma mão no seu ombro ergueu a cabeça e deparou com um rosto sorridente de Dumbledore muito bem disse Dumbledore baixinho de modo que somente Harry pudesse ouvir que bom ver que você não ficou pensando naquele espelho manteve-se ocupado excelente Snape cuspiu com amargura no chão Harry deixou o vestiário sozinho algum tempo depois para levar sua Nimbus 2000 de volta à garagem não se lembrava de ter se sentido mais feliz realmente fizera agora uma coisa de que poderia se orgulhar ninguém poderia mais dizer que ele era apenas um nome famoso o ar da noite nunca lhe parecera mais gostoso caminhou pela grama úmida revivendo mentalmente a última hora que era um borrão de felicidade Grifinória correndo para erguê-lo nos ombros Rony e Hermione à distância pulando de alegria Rony dando vivas com o nariz escorrendo sangue Harry chegara à garagem recostou-se na porta de madeira e contemplou Hogwarts com suas janelas avermelhadas pelo sol poente Grifinória na liderança ele conseguira mostrar a Snape e por falar em Snape uma figura encapuzada descia rapidamente os degraus de entrada do castelo sem dúvida não queria ser vista andava o mais depressa que podia em direção à floresta proibida a vitória de Harry se apagou de sua mente enquanto observava reconheceu o andar predador da figura Snape escapulindo até a floresta enquanto todos jantavam o que estava acontecendo Harry tornou a montar a Nimbus 2000 e levantou o voo planando silenciosamente sobre o castelo viu Snape entrar na floresta correndo seguiu-o as árvores eram tão juntas que ele não conseguia ver aonde fora Snape voou em círculos cada vez mais baixos roçando a copa das árvores até que ouviu vozes planou em direção a elas e pousou sem ruído em uma alta bétula subiu com cuidado em um dos ramos segurando-se firme na vassoura tentando espiar por entre as folhas embaixo na clareira sombria estava Snape mas não estava sozinho Quirrell estava com ele Harry não conseguiu distinguir a expressão no seu rosto mas a gagueira estava pior que nunca Harry apurou o ouvido para entender o que conversavam não sei por que você quis se encontrar logo aqui Severo ah quis manter o encontro sigiloso disse Snape a voz gélida afinal os alunos não devem saber sobre a pedra filosofal Harry se curvou para a frente Quirrell balbuciou alguma coisa Snape interrompeu-o você já descobriu como passar por aquela fera do Hagrid mas Severo eu você não quer que eu seja seu inimigo Quirrell ameaçou Snape dando um passo em direção a ele não sei o que você você sabe perfeitamente o que quero dizer uma coruja piou alto e Harry quase caiu da árvore firmou-se em tempo de ouvir Snape dizer as suas mágicas de Araki estou esperando mas eu não muito bem interrompeu Snape vamos ter outra conversinha em breve quando você tiver tido tempo de pensar nas coisas e decidir com quem está a sua lealdade e jogando a capa por cima da cabeça saiu da clareira estava quase escuro agora mas Harry pôde discernir Quirrell parado muito quieto como se estivesse petrificado Harry onde é que você esteve perguntou Hermione com a voz esganiçada vencemos você venceu nós vencemos gritou Rony dando palmadas nas costas de Harry e deixei o olho de Draco roxo e Neville tentou enfrentar Crab e Goyle sozinho ainda está desacordado mas Madame Pomfrey diz que ele vai ficar bom isso é que é mostrar a sonserina todos estão esperando você na sala comunal estamos dando uma festa Fred e George roubaram os bolos e outras coisinhas nas cozinhas deixem isso para lá agora disse Harry sem fôlego vamos procurar uma sala vazia esperem até ouvirem isso ele verificou se Pirraça não estava na sala antes de fechar a porta depois contou aos amigos o que vira e ouvira então tínhamos razão é a pedra filosofal e Snape está tentando obrigar Quirrell a ajudá-lo a roubar ele perguntou se o outro sabia como passar por fofo e falou alguma coisa sobre as magiquinhas de Quirrell imagino que haja outras coisas protegendo a pedra além de fofo uma porção de feitiços provavelmente e Quirrell deve ter feito algum contrafeitiço de que Snape precisa para entrar você quer dizer que a pedra só está segura enquanto Quirrell resistir a Snape perguntou Hermione alarmada terça-feira ela terá desaparecido disse Rony Capítulo 14 Norberto o dragão norueguês Quirrell no entanto deve ter sido muito mais corajoso do que eles pensaram nas semanas seguintes ele pareceu estar ficando mais pálido e mais magro mas não parecia ter cedido todas as vezes que os meninos passavam pelo corredor do terceiro andar Harry Rony e Hermione encostavam as orelhas na porta para verificar se fofo continuava a rosnar lá dentro Snape levava a vida no seu habitual mau humor o que com certeza significava que a pedra continuava a salvo sempre que Harry passava por Quirrell nesses últimos dias dava-lhe um sorriso como a encorajá-lo e Rony começar a censurar as pessoas que riam da gagueira de Quirrell Hermione no entanto tinha mais no que pensar do que na pedra filosofal começar a programar suas revisões e a marcar em cores suas anotações de aula para classificá-las Harry e Rony não teriam se importado com isso mas ela não parava de chateá-los para fazerem o mesmo Hermione os exames estão a séculos de distância 10 semanas retorquiu Hermione não são séculos é como um segundo para Nicolau Flamel mas nós não temos 600 anos lembrou-lhe Rony em todo caso o que é que você está revisando se já sabe tudo que é que estou revisando vocês ficaram malucos vocês já perceberam que precisamos passar nesses exames para chegar ao segundo ano eles são muito importantes eu deveria ter começado a estudar há um mês não sei o que deu em mim infelizmente os professores pareciam estar pensando da mesma maneira que Hermione passaram tantos deveres de casa que as férias da Páscoa não foram tão divertidas quanto as de Natal ficou difícil se descontrair com Hermione ao lado recitando os 12 usos do sangue de dragão ou praticando movimentos com a varinha aos gemidos e bocejos Harry e Rony passaram a maior parte do tempo livre com ela na biblioteca tentando dar conta de todos os deveres extras eu nunca vou me lembrar disso desabafou Rony uma tarde largando a pena de escrever na mesa e olhando desejoso pela janela da biblioteca era na realidade o primeiro dia bonito que tinham em meses o céu estava claro azul miosotes e havia uma expectativa de verão no ar Harry que estava procurando verbete de tamno no livro de mil ervas e fungos mágicos não levantou os olhos até a hora em que ouviu Rony exclamar Rubio que é que você está fazendo na biblioteca Hagrid veio arrastando os pés escondendo alguma coisa às costas parecia muito deslocado com o seu casaco de pelo de tolpeira só olhando disse numa voz insegura que imediatamente despertou o interesse deles e o que é que vocês estão armando ele pareceu repentinamente desconfiado não continuam procurando Nicolau Flamel continuam ah já descobrimos quem ele é há séculos disse Rony para impressionar e você sabe o que é que aquele cachorro está guardando é a pedra filo Shhh Hagrid olhou a sua volta depressa para ver se alguém estava escutando não saiam gritando isso por aí que foi que deu em vocês aliás tem umas coisinhas que queríamos perguntar a você disse Harry sobre as outras coisas que estão protegendo a pedra além do fofo Shhh fez Hagrid de novo escutem venham me ver mais tarde não estou prometendo que vou lhes dizer nada vejam bem mas não saiam dando com a língua nos dentes por aí estudantes não devem saber disso vão achar que fui eu que contei a vocês vemos você mais tarde então concordou Harry Hagrid saiu arrastando os pés que é que ele estava escondendo as costas perguntou Hermione pensativa acham que tinha alguma coisa a ver com a pedra vou ver em que sessão ele estava prontificou se Rony que já estava farto de trabalhar voltou um minuto depois com uma braçada de livros e largou os em cima da mesa dragões cochichou Rubio estava procurando coisas sobre dragões olhem só estes espécies de dragões da Grã-Bretanha e da Irlanda do ovo ao inferno guia do guardador de dragões Rubio sempre quis um dragão ele me disse isso na primeira vez em que nos vimos comentou Harry mas é contra as nossas leis argumentou Rony criar dragões foi proibido pela convenção dos bruxos de 1709 todo mundo sabe disso é difícil evitar que os trouxas reparem em nós se criarmos dragões no quintal em todo caso não se pode domesticar dragões é perigoso vocês deviam ver as queimaduras que Carlinhos recebeu de dragões selvagens na Romênia mas não tem dragões selvagens na Grã-Bretanha perguntou Harry claro que tem respondeu Rony os dragões verdes galeses e os negros das ilhas ébridas o ministério da magia tem um bocado de trabalho para mantê-los em segredo posso lhe garantir o nosso povo vive enfeitiçando trouxas que os viram para fazê-los esquecer então o que será que Rubio anda armando perguntou Hermione quando eles bateram a porta da cabana do guarda-caça uma hora mais tarde ficaram surpresos de ver que todas as cortinas estavam fechadas Hagrid perguntou quem é antes de deixá-los entrar e em seguida fechou depressa a porta assim que eles entraram estava um calor sufocante no interior da cabana e embora fosse um dia bem quente havia um fogaréu na lareira Hagrid preparou chá para os meninos e lhes ofereceu sanduíches de carne de arminho que eles recusaram então vocês queriam me perguntar uma coisa queríamos disse Harry não havia sentido em perder tempo com rodeios estivemos pensando se você poderia nos dizer o que mais está protegendo a pedra filosofal além de fofo Hagrid amarrou a cara claro que não posso dizer primeiro eu mesmo não sei segundo vocês já sabem demais de modo que eu não diria a vocês se soubesse aquela pedra está aqui por uma boa razão quase foi roubada de gringotes suponho que vocês já chegaram a essa conclusão fico até espantado que saibam da existência de fofo ah vamos Rubio talvez você não queira nos dizer mas você sabe tudo o que acontece por aqui disse Hermione num tom caloroso e lisonjeiro a barba de Hagrid mexeu e eles perceberam que estava sorrindo só estávamos querendo saber realmente quem fez o feitiço de proteção continuou Hermione estávamos querendo saber em quem Dumbledore teria confiado o suficiente para ajudá-lo além de você o peito de Rubio se estufou ao ouvir essas palavras Harry e Rony se abriram em sorrisos para Hermione bom acho que não poderia fazer mal contar isso vamos ver ele pediu fofo emprestado a mim depois alguns professores fizeram os feitiços a professora Sprout o professor Flitwick a professora Minerva ele foi contando nos dedos o professor Quirrell e o próprio Dumbledore também fez alguma coisa é claro um momento esqueci alguém ah sim o professor Snape Snape é vocês não continuam insistindo naquela ideia ou continuam olhem Snape ajudou a proteger a pedra não está prestes a roubá-la Harry sabia que Rony e Hermione estavam pensando o mesmo que ele se Snape fora chamado para proteger a pedra devia ter sido fácil descobrir como os outros professores a tinham protegido ele provavelmente sabia de tudo exceto ao que parecia o feitiço o feitiço que Quirrell fizera e de que jeito passar por fofo você é o único que sabe como passar pelo fofo não é Rubio Harry perguntou ansioso e você não diria ninguém não é nem mesmo a um dos professores ninguém sabe a não ser eu e Dumbledore disse Hagrid orgulhoso bom isso já é alguma coisa murmurou Harry para os outros Rubio podemos abrir uma janela estou assando não pode desculpe Harry disse Hagrid Harry notou que ele olhava para o fogo Harry olhou também Rubio o que é isso mas ele já sabia o que era bem no meio do fogo debaixo da chaleira havia um enorme ovo negro ah respondeu Hagrid mexendo nervoso na barba é ah onde foi que você arranjou isso Rubio perguntou Rony abaixando-se para o fogo para olhar o ovo mais de perto isso deve ter lhe custado uma fortuna ganhei a noite passada eu estava na vila tomando uns tragos e entrei num joguinho de cartas com um estranho acho que ele ficou bem contente de se livrar do ovo para ser sincero mas o que é que você vai fazer com ele quando chocar perguntou Hermione bom andei lendo um pouco disse Hagrid tirando um grande livro debaixo do travesseiro apanhei este na biblioteca a criação de dragões como prazer e fonte de renda é meio desatualizado é claro mas está tudo aqui mantenha o ovo no fogo porque as mães sopram fogo em cima dele sabe e quando chocar dele um balde de conhaque misturado com sangue de galinha a cada meia hora e vejam aqui como reconhecer os diferentes ovos e este aqui é um dragão norueguês são raros esses ele parecia muito satisfeito ele parecia muito satisfeito consigo mesmo mas Hermione não Rubio você mora numa cabana de madeira lembrou-lhe mas Hagrid nem escutou estava cantarolando alegremente enquanto atiçava o fogo então agora tinham mais uma coisa com que se preocupar o que poderia acontecer a Hagrid se alguém descobrisse que estava escondendo um dragão ilegal em sua cabana como será ter uma vida tranquila suspirou Rony pois noite após noite eles lutavam para dar conta de todos aqueles deveres de casa suplementares que estavam recebendo Hermione agora começava a programar as revisões de Harry e Rony também estava deixando os dois malucos então certo dia ao café da manhã Edviges trouxe outro bilhete de Hagrid para Harry ele escrever apenas duas palavras está furando Rony queria faltar a herbologia e ir direto a cabana Hermione nem quis ouvir falar nisso Hermione quantas vezes na vida vamos ver um dragão saindo do ovo temos aulas vamos nos meter em confusão e isso não vai ser nada comparado a situação de Rubio quando descobrirem o que ele anda fazendo cala a boca cochichou Harry Malfoy estava a apenas alguns passos e parou instantaneamente para ouvir quanto teria ouvido Harry não gostou nem um pouco da expressão que viu na cara de Malfoy Rony e Hermione discutiram todo o tempo a caminho da aula de herbologia e no final Hermione concordou em dar uma corrida à casa de Hagrid com os dois no intervalo da manhã quando a sineta tocou no castelo anunciando o fim da aula os três largaram as colheres de jardineiro e atravessaram a propriedade correndo em direção à orla da floresta Hagrid cumprimentou-os parecendo vermelho e excitado está quase furando conduziu-os para dentro o ovo estava em cima da mesa tinha fundas rachaduras alguma coisa se mexia dentro dele fazia um barulhinho engraçado todos puxaram as cadeiras para junto da mesa e observaram com a respiração presa de repente ouviram um som arranhado e o ovo se abriu o dragão bebê caiu molemente em cima da mesa não era exatamente bonito Harry achou que parecia um guarda-chuva preto amassado as asas espinhosas eram enormes em contraste com o corpo preto e magro tinha um focinho longo com narinas largas tocos de chifres e olhos esbugalhados cor de laranja espirrou voaram fagulhas do seu focinho ele não é lindo murmurou Hagrid esticou a mão para afagar a cabeça do dragão o bicho tentou morder seus dedos deixando a mostra presas pontiagudas Deus o abençoe olhem ele conhece a mamãe exclamou Hagrid Rubio perguntou Hermione exatamente com que rapidez um dragão norueguês cresce Hagrid ia responder quando a cor subitamente desapareceu do seu rosto ele deu um salto e correu a janela que foi alguém estava espiando pela fresta nas cortinas um garoto está correndo de volta para a escola Harry se precipitou para a porta e espiou para fora mesmo a distância não havia como se enganar Malfoy vira o dragão alguma coisa no sorriso que rondou a cara de Malfoy durante a semana seguinte deixou Harry Rony e Hermione muito nervosos passaram a maior parte do tempo livre na cabana sombria de Hagrid tentando argumentar com ele deixe o dragão ir embora insistia Harry solte ele não posso disse Hagrid ele é muito pequeno morreria eles olharam para o dragão aumentara três vezes de comprimento em uma semana a fumaça não parava de sair de suas narinas Hagrid não estava cumprindo suas tarefas de guarda-caça porque o dragão o mantinha muito ocupado havia garrafas vazias de conhaque e penas de galinha por todo o chão decidi chamá-lo de Norberto anunciou Hagrid olhando para o dragão com olhos sonhadores ele realmente sabe quem eu sou olhem Norberto Norberto onde está a mamãe ele pirou rochichou Rony na orelha de Harry Rubio disse Harry em voz alta dê mais 15 dias e Norberto vai ficar do tamanho de sua casa Malfoy pode procurar Dumbledore a qualquer momento Hagrid mordeu o lábio eu eu sei que não vou poder ficar com ele para sempre mas também não posso largá-lo assim não posso Harry de repente virou-se para Rony Carlinhos falou você também respondeu Rony eu sou o Rony está lembrado não Carlinhos seu irmão Carlinhos na Romênia estudando dragões poderíamos mandar Norberto para ele Carlinhos pode cuidar dele e depois devolvê-lo à floresta brilhante exclamou Rony que é que você acha Rubio e no fim Hagrid concordou que podiam mandar uma coruja a Carlinhos para consultá-lo a semana seguinte se arrastou a noite de quarta-feira encontrou Hermione e Harry sentados sozinhos na sala comunal muito depois de todos terem ido se deitar o relógio na parede acabara de bater meia-noite quando o buraco do retrato se abriu de repente Rony se materializou ao tirar a capa da invisibilidade de Harry estivera na cabana de Hagrid ajudando a alimentar Norberto agora comendo caixotes de ratos mortos ele me mordeu disse ele mostrando a mão que trazia enrolada em um lenço ensanguentado não vou conseguir segurar a pena de escrever durante uma semana vou lhe contar aquele dragão é o bicho mais horrível que já conheci mas quem ouve Rúbio falar pensa que ele é um coelhinho fofo quando o dragão me mordeu ele ralhou comigo por tê-lo assustado e quando saí estava cantando uma canção de Ninar ouviu-se uma batida na janela escura é a Edviges disse Harry correndo para deixá-la entrar deve estar trazendo a resposta de Carlinhos os três juntaram as cabeças para ler o bilhete caro Rony como vai obrigado pela carta terei prazer em cuidar do dragão norueguês mas não será fácil mandá-lo para mim acho que o melhor será mandá-lo por alguns amigos que estão vindo me visitar na próxima semana o problema é que eles não podem ser vistos carregando um dragão ilegal você poderia levar o dragão para a torre mais alta à meia-noite de sábado eles podem se encontrar com você lá e levá-lo enquanto ainda está escuro mande-me uma resposta o mais breve possível afetuosamente Carlinhos eles se entreolharam temos a capa da invisibilidade disse Harry não deve ser muito difícil acho que a capa é bastante grande para cobrir dois de nós e o Norberto o fato de os outros dois concordarem indicava como a semana fora ruim qualquer coisa para se livrarem de Norberto e de Malfoy mas houve um imprevisto na manhã seguinte a mordida do dragão fizer a mão de Rony inchar ficando duas vezes o seu tamanho normal ele não sabia se era seguro procurar Madame Pomfrey será que ela reconheceria uma mordida de dragão à tarde porém não houve mais jeito o corte adquirira uma feia cor verde dava a impressão de que as presas de Norberto eram venenosas Harry e Hermione correram para a ala do hospital no fim do dia e encontraram Rony acamado numa situação horrível não é só a minha mão cochichou ele embora ela pareça que vai cair Malfoy disse a Madame Pomfrey que queria pedir emprestado um livro meu para poder vir dar uma boa gargalhada ficou ameaçando contar a ela o que realmente me mordera eu disse que foi um cachorro mas acho que ela não está acreditando eu não devia ter batido nele no jogo de quadribol é por isso que ele está agindo assim Harry e Hermione tentaram acalmar Rony tudo vai terminar a meia noite de sábado disse Hermione mas isso não acalmou Rony nem um pouquinho pelo contrário ele se sentou muito impertigado e desatou a suar meia noite de sábado disse com a voz rouca ah não ah não acabei de me lembrar a carta de Carlinhos estava no livro que Malfoy levou ele vai saber e vamos nos livrar de Norberto Harry e Hermione não tiveram nem chance de responder Madame Pomfrey apareceu naquele instante e fez os dois saírem dizendo que Rony precisava dormir agora é tarde demais para mudarmos de plano não temos mais tempo para mandar outra coruja a Carlinhos e essa pode ser a nossa única oportunidade de nos livrarmos de Norberto teremos de arriscar e temos a capa da invisibilidade Malfoy não sabe disso eles encontraram Canino o cão de caçar javalis sentado do lado de fora da cabana com a cauda enfaixada quando foram contar a Hagrid que abriu a janela para falar com eles não vou deixar vocês entrarem ofegou Norberto está passando uma fase difícil nada que eu não possa cuidar sozinho quando lhe contaram sobre a carta de Carlinhos seus olhos se encheram de lágrimas embora isso talvez fosse porque Norberto acabara de mordê-lo na perna ai tudo bem ele só mordeu minha bota está brincando afinal é um bebezinho o bebê bateu com o rabo na parede fazendo as janelas estremecerem Harry e Hermione voltaram para o castelo achando que o sábado talvez não chegasse bastante rápido eles teriam sentido pena de Hagrid quando chegou a hora de dizer adeus a Norberto se não estivessem tão preocupados com o que tinham de fazer era uma noite muito escura e anuviada e se atrasaram um pouco para chegar a cabana de Hagrid porque precisaram esperar pirraça desimpedir o caminho para o saguão de entrada onde estivera jogando tênis contra a parede Hagrid aprontara Norberto embalando-o num grande caixote pus muitos ratos e um pouco de conhaque para a viagem disse Hagrid com a voz abafada e embalei junto o ursinho de pelúcia para o caso de ele se sentir solitário de dentro do caixote vinha um ruído de pano rasgado que pareceu a Harry ser o dragão arrancando a cabeça do ursinho até a vista Norberto soluçou Hagrid quando Harry e Hermione cobriram o caixote com a capa da invisibilidade e entraram debaixo dela mamãe nunca vai esquecer você como foi que conseguiram levar o caixote de volta ao castelo eles nunca souberam aproximava-se a meia noite e eles subiram com Norberto pela escadaria do saguão de entrada e pelos corredores escuros mais uma escada mais outra nem mesmo um dos atalhos de Harry facilitou muito o transporte estamos quase lá Harry ofegou quando chegaram ao corredor sob a torre mais alta então um movimento brusco à frente deles quase fez com que deixassem cair o caixote esquecendo que já estavam invisíveis encolheram-se nas sombras espiando os contornos escuros de duas pessoas que se debatiam a uns três metros uma lâmpada se acendeu a professora Minerva num hobby de lã escocesa e rede no cabelo segurava Malfoy pela orelha está detido gritou e são 20 pontos a menos para Sonserina perambulando no meio da noite como você se atreve a senhora não compreende professora Harry Potter está vindo aí vem trazendo um dragão que absurdo como você se atreve a contar tais mentiras vamos vou conversar com o professor Snape sobre você Malfoy a íngreme escada em espiral até o alto da torre pareceu a coisa mais fácil do mundo depois disto somente quando saíram para o ar frio da noite foi que se livraram da capa da invisibilidade felizes de poderem respirar direito outra vez Hermione dançou uma espécie de giga escocesa Malfoy vai ficar detido eu seria capaz de cantar não cante aconselhou Harry rindo de Malfoy eles esperaram enquanto Norberto se debatia dentro do caixote passados uns 10 minutos quatro vassouras surgiram da escuridão mergulhando em direção à torre os amigos de Carlinhos formavam um grupo animado mostraram a Harry e a Hermione os arreios que tinham trazido de modo a poder suspender Norberto entre eles todos ajudaram a prender Norberto muito bem nos arreios e então Harry e Hermione apertaram as mãos de todos e lhes agradeceram muito finalmente Norberto estava indo indo e finalmente se foi eles desceram a escada espiral sem fazer barulho os corações leves como as mãos agora que Norberto fora tirado delas nada de dragão Malfoy detido o que poderia estragar essa felicidade a resposta a sua pergunta estava esperando ao pé da escada quando chegaram ao corredor a cara de Filch assombrou-os emergindo da escuridão ora 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 sussurrou estamos encrencados tinham deixado a capa da invisibilidade no alto da torre capítulo 15 a floresta proibida as coisas não poderiam estar piores Filch levou-os à sala da professora Minerva no primeiro andar onde eles ficaram sentados esperando sem trocar uma palavra entre si Hermione tremia desculpas álibis e justificativas fantásticas substituíam-se umas às outras na cabeça de Harry cada qual mais capenga do que a anterior ele não conseguia ver como iam se livrar desta encrenca estavam encurralados como podiam ter sido burros a ponto de esquecerem da capa não havia nenhuma razão no mundo para a professora Minerva aceitar que estivessem fora da cama esgueirando-se pela escola a altas horas da noite e muito menos que estivessem na alta torre de astronomia que era proibida aos alunos a não ser durante as aulas some-se a isso Norberto e a capa da invisibilidade e seria melhor começarem a fazer as malas Harry achou que as coisas não poderiam ficar piores estava enganado quando a professora Minerva apareceu vinha trazendo Neville Harry exclamou ele no instante em que viu os outros dois eu estava tentando encontrar vocês para avisar que ouviu Malfoy dizer que ia pegar vocês disse que vocês tinham um drag Harry sacudiu com força a cabeça para fazer Neville calar a boca mas a professora Minerva viu parecia mais provável que ela cuspisse fogo pelas narinas do que Norberto ali ao olhar os três de cima para baixo eu jamais teria acreditado que vocês fossem capazes disso o senhor Filch diz que vocês estavam no alto da torre de astronomia é uma hora da madrugada expliquem-se era a primeira vez que Hermione deixava de responder a pergunta de uma professora olhava para os sapatos e móvel como uma estátua acho que tenho uma boa ideia do que anda acontecendo disse a professora Minerva não é preciso ser gênio para somar dois mais dois vocês contaram a Draco Malfoy uma história da carochinha sobre um dragão tentando tirá-lo da cama e metê-lo em apuros eu já o apanhei suponho que achem engraçado que o Neville tenha ouvido a história e acreditado nela também Harry surpreendeu o olhar de Neville e tentou lhe dizer sem falar que aquilo não era verdade porque Neville tinha uma expressão de espanto e mágoa pobre Neville trapalhão Harry sabia o que deveria ter lhe custado tentar encontrá-los no escuro para avisar estou desapontada disse a professora Minerva quatro alunos fora da cama em uma noite nunca ouvi falar numa coisa dessas antes você Hermione Granger achei que tinha mais juízo quanto a você Harry Potter achei que Grifinória significava mais para você do que parece os três vão pegar uma detenção sim você também Neville Longbottom não há nada que lhe dê o direito de andar pela escola à noite principalmente nos dias que correm é muito perigoso e vou descontar cinquenta pontos da Grifinória cinquenta Harry e ofegou perderiam a dianteira a dianteira que ele conquistara na última partida de quadribol cinquenta pontos cada um acrescentou a professora Minerva respirando com esforço pelo nariz longo e pontudo professora por favor a senhora não pode não venha me dizer o que eu posso e o que eu não posso Harry Potter agora voltem para a cama todos vocês nunca senti tanta vergonha de alunos da Grifinória antes cento e cinquenta pontos perdidos isto deixava a Grifinória em último lugar em uma noite tinham estragado as chances de Grifinória conquistar a taça das casas Harry teve a sensação de que o fundo do seu estômago se soltara como iriam poder compensar a perda Harry não dormiu a noite inteira ouviu Neville o soluçar com a cara no travesseiro durante o que lhe pareceram horas Harry não conseguia pensar em nenhuma palavra para consolá-lo sabia que Neville como ele mesmo estava com medo do amanhecer o que aconteceria quando o resto de Grifinória descobrisse o que tinham feito a princípio os alunos de Grifinória que passavam pelas gigantescas ampulhetas que marcavam o placar das casas no dia seguinte acharam que tinha havido um engano como podiam de repente ter cento e cinquenta pontos menos do que no dia anterior e então a história começou a se espalhar Harry Potter o famoso Harry Potter seu herói dos jogos de quadribol foram responsáveis pela perda de todos aqueles pontos ele e mais uns dois panacas do primeiro ano da posição de aluno mais popular e admirado na escola Harry passou a de mais odiado até os alunos da Corvinal e Lufa Lufa se voltaram contra ele porque todos desejavam há muito tempo ver a Sonserina perder a taça das casas para todo lado que Harry ia as pessoas o apontavam e não se davam ao trabalho de baixar as vozes para xingá-lo os de Sonserina por outro lado batiam palmas quando ele passava assobiavam e davam vivas obrigado Potter ficamos lhe devendo essa somente Rony continuou do seu lado eles vão esquecer dentro de umas semanas Fred e George já perderam um monte de pontos desde que chegaram aqui e as pessoas continuam a gostar deles eles nunca perderam cento e cinquenta pontos de uma tacada ou perderam retrucou Harry infeliz bom não admitiu Rony era um pouco tarde para consertar o estrago mas Harry jurou nunca mais se meter em coisas que não eram de sua conta bastava de espiar e espionar sentia tanta vergonha que foi procurar Olívio para oferecer sua demissão do time de quadribol se demitir trovejou Olívio que bem faria isso como vamos poder recuperar os pontos se não conseguirmos vencer no quadribol mas até mesmo o quadribol perdera a graça o resto do time não queria falar com Harry durante os treinos e quando precisavam se referir a ele chamavam-no de o apanhador Hermione e Neville estavam sofrendo também não estavam apanhando tanto quanto Harry porque não eram tão conhecidos mas ninguém falava com eles tampouco Hermione parara de chamar atenção nas aulas mantinha a cabeça baixa e trabalhava em silêncio Harry quase se alegrava que os exames não estivessem muito distantes todas as revisões que precisava fazer o distraíam de sua infelicidade ele, Rony e Hermione ficavam sozinhos trabalhavam até tarde da noite tentando lembrar os ingredientes das complicadas poções aprender os feitiços e encantamentos de cor decorar as datas das descobertas mágicas e das revoltas dos duendes então uma semana antes de começarem os exames a nova resolução de Harry de não se meter em nada que não fosse de sua conta foi submetida a um teste inesperado ao voltar da biblioteca sozinho certa tarde ouviu alguém choramingando numa sala de aulas mais à frente ao se aproximar ouviu a voz de Quirrell não não outra vez não por favor parecia que alguém o estava ameaçando Harry se aproximou um pouco mais está bem está bem ouviu Quirrell soluçar no segundo seguinte Quirrell saiu correndo da sala de aulas ajeitando o turbante estava pálido e parecia prestes a chorar e desapareceu de vista Harry achou que Quirrell nem sequer reparara nele esperou até que o ruído dos passos de Quirrell desaparecesse e então espiou para dentro da sala estava vazia mas havia uma porta entreaberta na outra extremidade Harry já ia em direção à porta quando se lembrou de que prometera a si mesmo não se meter em nada assim mesmo teria apostado doze pedras filosofais que Snape acabara de deixar a sala e pelo que Harry acabara de ouvir ganhara uma nova agilidade nos passos Quirrell parecia ter finalmente cedido Harry voltou à biblioteca onde Hermione estava tomando os pontos de astronomia de Rony contou-lhes o que ouvira Snape então conseguiu exclamou Rony se Quirrell contou a ele como quebrar o feitiço anti-magia negra mas ainda tem o fofo lembrou Hermione talvez Snape tenha descoberto como passar pelo cachorro sem perguntar ao Rubio disse Rony correndo os olhos pelos milhares de livros que os rodeavam aposto como tem um livro por aqui que ensina como se passar por um cachorrão de três cabeças então o que vamos fazer Harry o brilho de aventura voltava a iluminar os olhos de Rony mas Hermione respondeu antes que Harry pudesse fazê-lo vamos procurar Dumbledore isto é o que deveríamos ter feito há séculos se tentarmos alguma coisa por conta própria com certeza vamos ser expulsos mas não temos provas disse Harry Quirrell está apavorado demais para nos apoiar Snape só precisa dizer que não sabe como foi que o trasgo entrou no dia das bruxas e que nem chegou perto do terceiro andar em quem vocês acham que eles vão acreditar nele ou em nós não é bem segredo que nós o detestamos Dumbledore vai pensar que inventamos isso para ele ser despedido Filt não nos ajudaria nem que a vida dele dependesse disso é muito amigo de Snape e quanto mais alunos forem expulsos tanto melhor é o que ele pensa e não se esqueçam nós nem devíamos saber da pedra nem de fofo o que vai exigir muita explicação Hermione pareceu convencida mas não Rony se dessemos só uma espiadinha não respondeu Harry decidido já demos muitas espiadinhas e dizendo isso puxou um mapa de Júpiter para perto e começou a aprender os nomes das luas na manhã seguinte Harry Hermione Neville receberam bilhetes à mesa do café da manhã diziam a mesma coisa sua detenção começará às 23 horas aguardem o senhor Filt no saguão de entrada professora Minerva no furor provocado pela perda de pontos Harry esquecera que ainda tinham detenções a cumprir esperou que Hermione reclamasse que aquilo representava perder uma noite inteira de revisões mas não disse uma palavra achava como Harry que mereciam o que tinham recebido às 11 horas da noite eles se despediram de Rony na sala comunal e desceram com Neville para o saguão de entrada Filt já se encontrava lá e também Malfoy Harry esquecera que Malfoy pegar uma detenção também sigam-me disse Filt acendendo uma lanterna e levando-os para fora aposto que vão pensar duas vezes antes de desobedecer novamente ao regulamento da escola não é mesmo? disse caçoando Ah sim trabalho pesado e dor são os melhores mestres se querem saber é uma pena que tenham suspendido os castigos antigos pendurar o aluno no teto pelos pulsos durante alguns dias ainda tenho as correntes na minha sala conservo-as azeitadas para o caso de precisarem muito bem lá vamos nós e nem pensem em fugir agora será pior para vocês se fizerem isso eles caminharam pela propriedade às escuras Neville não parava de fungar Harry ficou imaginando qual seria o castigo devia ser alguma coisa realmente horrível ou Filt não pareceria tão contente a lua brilhava mas as nuvens que passavam por ela lançava-os na escuridão à frente Harry via as janelas iluminadas da cabana de Hagrid então ouviram um grito distante é você Filt ande logo quero começar de uma vez o ânimo de Harry melhorou se eles iam trabalhar com Hagrid então não seria tão ruim seu alívio deve ter transparecido no rosto porque Filt falou acho que você está pensando que vai se divertir com aquele panaca pois pode pensar outra vez menino é para a floresta que você vai e estarei muito enganado se voltar inteiro ao ouvir isso Neville deixou escapar um gemido e Malfoy ficou paralisado a floresta repetiu e não pareceu tão tranquilo como de costume não podemos entrar lá à noite tem todo tipo de coisa lá lubisomens ouvi falar Neville agarrou a manga das vestes de Harry e pareceu se engasgar isto é o que você pensa não é disse Filt a voz esganiçando-se de satisfação devia ter pensado nos lubisomens antes de se meterem em encrencas não acha Hagrid saiu do escuro caminhando em direção a eles com canino nos calcanhares carregava um grande arco e uma aljava com flechas pendurada ao ombro até que enfim já estou esperando a meia hora tudo bem Harry Hermione eu não seria tão simpático com eles Hagrid disse Filt com frieza afinal eles estão aqui para serem castigados é por isso que você está atrasado não é disse Hagrid amarrando a cara andou passando carão neles não é isso não é sua função você fez a sua parte eu pego daqui pra frente volto ao amanhecer para recolher o que sobrar deles disse Filt maldoso deu meia volta e retornou ao castelo balançando a lanterna na escuridão Malfoy virou-se então para Hagrid não vou entrar nessa floresta disse e Harry ficou contente de ouvir a nota de pânico em sua voz vai sim se quiser continuar em Hogwarts disse Hagrid com ferocidade você agiu mal e agora tem de pagar pelo que fez mas isso é coisa para empregados e não para estudantes achei que íamos fazer uma cópia ou outra coisa do gênero se meu pai souber que estou fazendo isso ele lhe dirá que em Hogwarts é assim rostou Hagrid fazer cópia para que serve você vai fazer uma coisa útil ou vai sair da escola e se pensa que seu pai vai preferir que você seja expulso então volte para o castelo e faça suas malas vamos Malfoy não se mexeu encarou Hagrid furioso e em seguida baixou os olhos muito bem então disse Hagrid agora prestem atenção porque é perigoso o que vamos fazer hoje à noite e não quero ninguém se arriscando venham até aqui comigo ele os conduziu à orla da floresta erguendo a lanterna bem alto apontou para uma trilha serpiente de terra batida que desaparecia por entre árvores escuras uma brisa leve levantou os cabelos dos meninos quando eles se viraram para a floresta olhem ali estão vendo aquela coisa brilhando no chão prateada aquilo é sangue de unicórnio tem um unicórnio ali que foi ferido gravemente por alguma coisa é a segunda vez esta semana encontrei um morto na quarta-feira passada vamos tentar encontrar o pobrezinho talvez a gente precise por fim ao sofrimento dele e se a coisa que feriu o unicórnio nos encontrar primeiro perguntou Malfoy incapaz de conter o medo na voz não há nenhuma criatura viva na floresta que vá machucá-lo se você estiver comigo e com o canino e siga a trilha muito bem agora vamos nos separar em dois grupos e seguir a trilha em direções opostas tem sangue por toda parte ele deve estar cambaleando pelo menos desde a noite passada eu quero canino disse Malfoy depressa olhando para as presas de canino muito bem mas vou lhe avisando ele é covarde então eu Harry e Hermione vamos por aqui e Draco Neville e canino por ali agora se algum de nós achar o unicórnio disparamos centelhas verdes para o alto ok peguem as varinhas e comecem a praticar agora assim e se alguém se enrolar dispare centelhas vermelhas e vamos todos procurá-lo então cuidado vamos a floresta estava escura e silenciosa entrando por ela chegaram a uma bifurcação e Harry Hermione e Hagrid tomaram o caminho da esquerda enquanto Malfoy Neville e canino tomaram o da direita caminharam em silêncio com os olhos no chão aqui e ali um raio de luar penetrava por entre os galhos e iluminava uma mancha de sangue prateado nas folhas caídas Harry viu que Hagrid parecia muito preocupado é possível um lobisomem estar matando os unicórnios? não com essa rapidez não é fácil matar um unicórnio eles são criaturas mágicas poderosas nunca soube de nenhum ter sido ferido antes passaram por um toco de árvore coberto de musgo Harry ouviu água correndo devia haver um riacho por perto ainda haviam manchas de sangue de unicórnio aqui e ali pela trilha serpiente você está bem Hermione? sussurrou Hagrid não se preocupe ele não pode ter ido longe se está tão ferido e então poderemos para trás daquela árvore Hagrid agarrou Harry e Hermione e guindou-os para fora da trilha e para trás de um enorme carvalho puxou uma flecha e encaixou-a no arco e ergueu-o pronto para atirar os três apuraram os ouvidos alguma coisa deslizava pelas folhas mortas ali perto parecia uma capa arrastando no chão Hagrid apertava os olhos para enxergar a trilha escura à frente mas passados alguns segundos o ruído desapareceu eu sabia murmurou ele tem alguma coisa aqui que está fora do lugar um lobisomem sugeriu Harry isso não era um lobisomem e não era um unicórnio tampouco disse Hagrid sério muito bem me sigam mas tenham cuidado agora continuaram a caminhar mais devagar os ouvidos à escuta do menor ruído de repente alguma coisa na clareira adiante alguma coisa sem dúvida se mexia quem está aí chamou Hagrid apareça estou armado e na clareira apareceu um vulto era um homem ou um cavalo até a cintura um homem com cabelos e barba vermelhos mas da cintura para baixo era um lucidio cavalo castanho com uma cauda longa e avermelhada os queixos de Harry e Hermione caíram ah é você Ronan exclamou Hagrid aliviado como vai ele se adiantou e apertou a mão do centauro boa noite para você Hagrid disse Ronan tinha uma voz grave e triste você ia atirar em mim cautela nunca é demais Ronan disse Hagrid dando uma palmadinha no arco tem alguma coisa a solta nesta floresta ah sim estes são Harry Potter e Hermione Granger alunos lá da escola e este é Ronan é um centauro já percebi disse Hermione com a voz fraca boa noite cumprimentou Ronan são alunos é e aprenderam muita coisa na escola hum um pouquinho respondeu Hermione tímida um pouquinho bom já é alguma coisa suspirou Ronan depois jogou a cabeça para trás e contemplou o céu Marte está brilhante hoje é disse Hagrid mirando o céu também olhe foi bom termos nos encontrado Ronan porque tem um unicórnio ferido você viu alguma coisa Ronan não respondeu imediatamente continuou a olhar para o alto sem piscar e então suspirou outra vez os inocentes são sempre as primeiras vítimas foi assim no passado é assim agora é mas você viu alguma coisa Ronan alguma coisa anormal Marte está brilhante hoje repetiu Ronan enquanto Hagrid o observava impaciente um brilho anormal sim mas estou me referindo a alguma coisa mais perto da terra você não notou nada estranho mais uma vez Ronan levou algum tempo para responder por fim disse a floresta esconde muitos segredos um movimento nas árvores atrás de Ronan fez Hagrid erguer o arco outra vez mas era apenas um segundo centauro de cabelos e corpo negros e de aspecto mais selvagem do que Ronan olá Agouro cumprimentou Hagrid tudo bem? boa noite Hagrid você vai bem espero bastante bem? olhe eu estava mesmo perguntando a Ronan você viu alguma coisa estranha por aqui ultimamente é que um unicórnio foi ferido você sabe alguma coisa? Agouro foi se postar ao lado de Ronan olhou para o céu Marte está brilhante hoje disse simplesmente já sabemos respondeu Hagrid agastado bom se um de vocês vir alguma coisa me avise por favor vamos indo então Harry e Hermione saíram com ele da clareira espiando Ronan e Agouro por cima dos ombros até as árvores tamparem sua visão nunca disse Hagrid irritado tentem obter uma resposta direta de um centauro vivem contemplando as estrelas não estão interessados em nada que esteja mais perto do que a lua e tem muitos deles aqui? perguntou Hermione há um bom número vivem isolados na maior parte do tempo mas tem a bondade de aparecer quando preciso dar uma palavrinha são inteligentes veja bem os centauros sabem das coisas só não falam muito você acha que foi um centauro que ouvimos antes? disse Harry você achou que era barulho de cascos? não se quer saber aquilo é o que anda matando os unicórnios nunca ouvi nada parecido antes e continuaram a caminhar pela floresta densa e escura Harry não parava de espiar nervoso por cima do ombro tinha a sensação ruim de que alguém os observava estava contente que tivessem Hagrid e seu arco com eles acabavam de passar uma curva na trilha quando Hermione agarrou o braço de Hagrid Rubio olhe centelhas vermelhas os outros estão em apuros vocês dois esperem aqui gritou Hagrid fiquem na trilha volto para apanhá-los eles o ouviram romper o mato e ficaram parados se entreolhando muito assustados até não conseguirem ouvir mais nada à volta exceto o farfalhar das árvores você acha que eles estão machucados? sussurrou Hermione não me importo com Malfoy mas se alguma coisa pegou Neville é culpa nossa que ele esteja aqui os minutos se arrastaram seus ouvidos pareciam mais aguçados do que o normal Harry parecia estar registrando cada suspiro do vento cada graveto que quebrava o que estava acontecendo? onde estavam os outros? finalmente um grande barulho de mato pisado anunciou a volta de Hagrid Malfoy Neville e Canino o acompanhavam Hagrid vinha danado da vida Malfoy ao que parecia se atrasara e agarrara Neville por trás para lhe dar um susto Neville se assustara e mandara o sinal teremos sorte se apanharmos alguma coisa agora com a barulheira que vocês aprontaram muito bem vamos trocar os grupos Neville você e Hermione ficam comigo Harry você com um canino e esse idiota sinto muito acrescentou Hagrid para Harry num cochicho mas vai ser mais difícil ele assustar você e precisamos acabar o nosso serviço então Harry entrou pelo coração da floresta com Malfoy e Canino andaram quase meia hora embrenhando-se cada vez mais até que a trilha se tornou impraticável porque as árvores cresciam demasiado juntas havia salpicos nas raízes de uma árvore como se o pobre bicho tivesse se debatido de dor por ali Harry viu uma clareira adiante através dos galhos emaranhados de um velho carvalho olhe murmurou erguendo o braço para deter Malfoy alguma coisa muito branca brilhava no chão eles se aproximaram aos poucos era o unicórnio sim e estava morto Harry nunca vira nada tão bonito nem tão triste as pernas longas e finas estavam esticadas em ângulos estranhos onde ele caíra e sua crina espalhava-se nacarada sobre as folhas escuras Harry dera um passo à frente mas um som de algo que deslizava o fez congelar onde estava uma moita na horda da clareira estremeceu então do meio das sombras saiu um vulto encapuzado que se arrastava de gatas pelo chão como uma fera a caça Harry, Malfoy e Canino ficaram paralisados o vulto encapuzado aproximou-se do unicórnio abaixou a cabeça sobre o ferimento no flanco do animal e começou a beber e o seu sangue ahhh malvoi soltou um grito terrível e fugiu seguido por Canino a figura encapuzada ergueu a cabeça e olhou diretamente para Harry o sangue do unicórnio escorrendo pelo peito ficou de pé e avançou rápido para Harry que não conseguiu se mexer de medo então uma dor como ele nunca sentira antes varou sua cabeça como se a sua cicatriz estivesse em fogo meio cego ele recuou cambaleando ouviu cascos às suas costas galopando e alguma coisa saltou por cima dele e atacou o vulto a dor na cabeça de Harry foi tão forte que ele caiu de joelhos levou uns dois minutos para passar quando ergueu os olhos o vulto desaparecera um centauro avultava-se sobre ele mas não era Ronan nem Agouro este parecia mais novo tinha cabelos louros prateados e o corpo baio você está bem perguntou o centauro ajudando Harry a se levantar estou obrigado o que foi aquilo o centauro não respondeu tinha espantosos olhos azuis como safiras muito claras mirou Harry com atenção demorando o olhar na cicatriz que se sobressaía lívida em sua testa você é o menino Potter é melhor voltar para a companhia de Hagrid a floresta não é segura a estas horas principalmente para você sabe montar será mais rápido meu nome é Firenze acrescentou ao dobrar as patas dianteiras para Harry poder subir no seu lombo ouviram repentinamente o ruído de galopes vindo do outro lado da clareira Ronan e Agouro irromperam no meio das árvores os flancos arfantes e suados Firenze Agouro trovejou o que é que você está fazendo está carregando um humano não tem vergonha você é uma mula você sabe quem ele é retrucou Firenze é o menino Potter quanto mais rápido ele sair da floresta melhor o que é que você andou contando a ele rosnou Agouro lembre-se Firenze juramos nunca nos indispor com os céus você não leu o que vai acontecer nos movimentos dos planetas Ronan pateou o chão nervoso tenho certeza de que Firenze achou que estava fazendo o melhor falou em tom sombrio Agouro escoiciou com raiva fazendo o melhor o que tem isso a ver conosco os centauros se preocupam com o que foi previsto não é nossa função ficar correndo por aí como os jumentos recolhendo humanos perdidos na nossa floresta Firenze de repente empinou-se nas patas traseiras com raiva de modo que Harry teve de se agarrar nos seus ombros para não cair você não viu o unicórnio Firenze berrou para Agouro você não percebe por que foi morto ou será que os planetas não lhe contaram esse segredo tomei posição contra o que está rondando a floresta Agouro tomei sim ao lado dos humanos se for preciso e Firenze virou-se depressa para partir com Harry agarrando-se o melhor que podia eles mergulharam entre as árvores deixando Ronan e Agouro para trás Harry não fazia a menor ideia do que estava acontecendo por que Agouro está tão zangado perguntou o que era aquela coisa de que você me livrou Firenze abrandou a marcha alertou Harry para manter a cabeça abaixada a fim de evitar os galhos baixos mas não respondeu a pergunta continuaram por entre as árvores em silêncio por tanto tempo que Harry achou que Firenze não queria mais falar com ele estavam passando por um trecho particularmente denso da floresta quando Firenze parou de repente Harry Potter você sabe para que se usa o sangue de unicórnio não disse Harry Harry surpreendido pela estranha pergunta só usamos o chifre e a cauda na aula de poções porque é uma coisa monstruosa matar um unicórnio só alguém que não tem nada a perder e tudo a ganhar cometeria um crime desses o sangue do unicórnio mantém a pessoa viva mesmo quando ela está à beira da morte mas a um preço terrível ela matou algo puro e indefeso para se salvar e só terá uma semivida uma vida amaldiçoada do momento que o sangue lhe tocar os lábios Harry ficou olhando para a nuca de Firenze que estava prateada de luar mas quem estaria tão desesperado pensou em voz alta se a pessoa vai ser amaldiçoada para sempre é preferível morrer não é? é concordou Firenze a não ser que ela precise se manter viva o tempo suficiente para beber outra coisa algo que vai lhe devolver a força e o poder totais algo que significa que jamais poderá morrer senhor Potter o senhor sabe o que é que está escondido na sua escola neste momento? a pedra filosofal é claro o elixir da vida mas não percebo quem não consegue pensar em ninguém que tenha esperado muitos anos para retomar o poder que se apegou à vida esperando uma chance foi como se uma mão de ferro de repente apertasse o coração de Harry acima do farfalhar das árvores ele parecia ouvir mais uma vez o que Hagrid lhe contara na noite em que se conheceram uns dizem que ele morreu bobagem na minha opinião não sei se ele ainda teria bastante humanidade para morrer você está dizendo Harry falou rouco que aquele era o vô Harry Harry você está bem? Hermione vinha correndo ao encontro deles pela trilha Hagrid a acompanhava arfando estou bem disse Harry sem nem saber o que estava dizendo o unicórnio morreu Rubio está naquela clareira lá atrás é aqui que eu o deixo murmurou Firenze enquanto Hagrid corria para examinar o unicórnio está seguro agora Harry escorregou de suas costas boa sorte Harry Potter disse Firenze os planetas já foram mal interpretados antes até mesmo pelos centauros espero que seja o que está ocorrendo agora virou-se e entrou a trote pela floresta deixando para trás um Harry cheio de tremores Rony adormecera no salão comunal às escuras esperando os amigos voltarem gritou alguma coisa sobre faltas no quadribol quando Harry o sacudiu com força para acordá-lo em questão de segundos porém seus olhos se arregalaram quando Harry começou a contar a ele e a Hermione o que acontecera na floresta Harry nem conseguia se sentar andava para cima e para baixo na frente da lareira continuava a tremer Snape quer a pedra para Voldemort e Voldemort está esperando na floresta e todo esse tempo pensamos que Snape só queria ficar rico pare de repetir esse nome disse Rony num sussurro de terror como se Voldemort pudesse ouvi-los Harry nem o escutou Firenze me salvou mas não devia ter feito isso Agouro ficou furioso falou de interferência naquilo que os planetas anunciaram que ia acontecer eles devem estar indicando que Voldemort vai voltar Agouro acha que Firenze devia ter deixado Voldemort me matar imagino que isso também esteja escrito nas estrelas quer parar de dizer esse nome? sibilou Rony portanto só preciso esperar que Snape roube a pedra continuou Harry febril então Voldemort vai poder voltar e acabar comigo bem quem sabe Agouro vai ficar feliz Hermione parecia muito assustada mas teve uma palavra de consolo Harry todo mundo diz que Dumbledore é a única pessoa de quem você sabe quem já teve medo com Dumbledore por perto você sabe quem não vai tocar em você em todo caso quem disse que os centauros tem razão isso está me parecendo adivinhação e a professora Minerva diz que adivinhar o futuro é um ramo muito inexato da magia o céu havia clareado antes de terminarem de conversar foram se deitar exaustos com as gargantas ardendo mas as surpresas da noite não tinham terminado quando Harry puxou os lençóis da cama encontrou a capa da invisibilidade cuidadosamente dobrada sobre o forro tinha um bilhete espetado nela por via das dúvidas capítulo 16 no alçapão no futuro Harry nunca conseguiria lembrar muito bem como conseguiu prestar seus exames enquanto esperava Voldemort e romper a qualquer instante pela porta contudo os dias foram se passando lentamente e não havia dúvidas de que fofo continuava vivo e bem seguro atrás da porta trancada fazia um calor de rachar principalmente na sala das provas escritas os alunos tinham recebido penas novas e especiais para fazê-las previamente encantadas com um feitiço anticola houve exames práticos também o professor Flitwick o chamou a sala de aula um a um para verificar se conseguiam fazer um abacaxi sapatear na mesa a professora Minerva observou-os transformar em um camundongo em uma caixa de rapé e conferiu pontos pela beleza da caixa e os descontou quando a caixa tinha bigodes Snape deixou-os nervosos bafejando em seu pescoço enquanto tentavam se lembrar como fazer a poção do esquecimento Harry fez o melhor que pôde tentando ignorar as dores lancinantes que sentia na testa e que o incomodavam desde a ida à floresta Harry fez o melhor que pôde tentando ignorar as dores lancinantes que sentia na testa e que o incomodavam desde a ida à floresta Neville achou que Harry estava com uma crise de nervos provocada pelos exames porque Harry não conseguia dormir mas a verdade é que seu antigo pesadelo o mantinha acordado só que agora estava pior que nunca pois havia nele uma figura encapuzada que pingava sangue talvez fosse porque eles não tinham visto o que Harry vira na floresta ou porque não tinham cicatrizes que queimavam na testa mas Rony e Hermione não pareciam tão preocupados com a pedra quanto Harry a lembrança de Voldemort sem dúvida os apavorava mas não os visitava em sonhos e estavam tão ocupados com as revisões que não tinham muito tempo para pensar no que Snape ou qualquer outro podia estar aprontando o último exame foi de História da Magia uma hora respondendo a perguntas sobre velhos bruxos gagás que inventaram caldeirões auto-mexíveis e estariam livres livres por uma semana maravilhosa até saírem os resultados dos exames quando o fantasma do professor Beans mandou-os descansar as penas e enrolar os pergaminhos Harry não pôde deixar de dar vivas com os colegas foi muito mais fácil do que pensei comentou Hermione quando eles se reuniram aos numerosos alunos que saíam para os jardins ensolarados eu nem precisava ter aprendido o código de conduta do lobisomem de 1637 nem a revolta de Elfric o ambicioso Hermione sempre gostava de repassar as provas depois mas Rony disse que isso o fazia se sentir mal assim caminharam até o lago e se sentaram à sombra de uma árvore os gêmeos Weasley e Lino Jordan faziam cócegas nos tentáculos de uma lula gigantesca que tomava sol na água mais rasa acabaram-se as revisões suspirou Rony contente esticando-se na grama você podia fazer uma cara mais alegre Harry temos uma semana inteira até descobrir se nos demos mal não precisa se preocupar agora Harry esfregava a testa eu gostaria de saber o que significa isso explodiu aborrecido minha cicatriz não para de doer já senti isso antes mas nunca com tanta frequência procure Madame Pomfrey sugeriu Hermione eu não estou doente respondeu Harry acho que é um aviso significa que o perigo está se aproximando Rony não conseguiu se preocupar estava quente demais Harry relaxe Hermione tem razão a pedra está segura enquanto Dumbledore estiver por aqui em todo caso nunca encontramos nenhuma prova de que Snape tenha descoberto como passar por fofo ele quase teve a perna arrancada uma vez não vai tentar outra tão cedo e Neville vai jogar quadribol na equipe da Inglaterra antes que Hagrid traia Dumbledore Harry concordou mas não conseguiu se livrar da sensação que o atormentava de que esquecera de fazer alguma coisa algo importante quando tentou explicar o que sentia Hermione disse isso são os exames acordei a noite passada e já tinha lido metade dos meus apontamentos sobre transfiguração quando me lembrei que já tínhamos feito a prova Harry tinha certeza de que a sensação de inquietude não tinha nada a ver com os estudos acompanhou com os olhos uma coruja planar pelo céu azul em direção à escola uma carta no bico Hagrid era o único que lhe mandava cartas Hagrid jamais trairia Dumbledore Hagrid jamais contaria a ninguém como passar por fofo jamais mas Harry pôs-se de pé de um salto onde é que você está indo? perguntou Rony sonolento acabei de me lembrar de uma coisa estava branco temos que ver Rubio agora por que? ofegou Hermione correndo para alcançá-lo vocês não acham um pouco estranho? disse Harry subindo as carreiras a encosta gramada que o que o Rubio mais quer na vida é um dragão e aparece um estranho que por acaso tem ovos de dragão no bolso quando isso é contra as leis dos bruxos que sorte encontrar Rubio não acham? por que não percebi isso antes? do que é que você está falando? perguntou Rony mas Harry correndo pelos jardins em direção à floresta não respondeu Hagrid estava sentado em um caldeirão na frente da casa tinha as pernas das calças e as mangas enroladas e descascava ervilhas em uma grande tigela olá disse sorrindo terminaram os exames? tem tempo para um refresco? temos obrigado disse Rony mas Harry o interrompeu não estamos com pressa Rubio preciso lhe perguntar uma coisa sabe aquela noite que você ganhou o Norberto? que cara tinha o estranho com quem você jogou as cartas? não lembro respondeu Hagrid com desplicência ele não quis tirar a capa viu os três fazerem cara de espanto e ergueu as sobrancelhas não é nada demais tem muita gente esquisita no Hogshead o pub do povoado podia ser um vendedor de dragões não podia? nunca vi a cara dele ele não tirou o capuz Harry se abaixou ao lado da tigela de ervilhas o que foi que você conversou com ele Rubio? chegou a mencionar Hogwarts? talvez disse Hagrid franzindo a testa tentando se lembrar é ele me perguntou o que eu fazia e eu respondi que era guarda-caça aqui depois perguntou de que tipo de bichos eu cuidava então eu disse e disse também que o que sempre quis ter foi um dragão então não me lembro muito bem porque ele não parava de pagar bebidas para mim deixa eu ver ah sim então ele disse que tinha um ovo de dragão e que podíamos disputá-lo num jogo de cartas se eu quisesse mas precisava ter certeza de que eu podia cuidar do bicho não queria que ele fosse parar num asilo de velhos então respondi que depois do fofo um dragão seria moleza e ele pareceu interessado no fofo? perguntou Harry tentando manter a voz calma bom pareceu quantos cachorros de três cabeças a pessoa encontra por aí mesmo em Hogwarts então contei a ele que fofo é uma doçura se a pessoa sabe como acalmá-lo é só tocar um pouco de música e ele cai no sono Hagrid de repente fez cara de horrorizado eu não devia ter lhe dito isto? exclamou esqueçam que eu disse isto ei aonde é que vocês vão? Harry, Rony e Hermione não se falaram até parar no saguão de entrada que parecia muito frio e sombrio depois da caminhada pelos jardins temos de procurar Dumbledore falou Harry Rubio contou aquele estranho como passar por fofo e quem estava debaixo daquela capa era ou o Snape ou o Voldemort deve ter sido fácil depois que embebedou o Rubio só espero que Dumbledore acredite na gente Firenze talvez confirme se a Gouro não o impedir onde é a sala de Dumbledore? eles olharam a toda volta na esperança de ver uma placa apontando a direção certa nunca alguém lhes havia dito onde trabalhava Dumbledore tampouco conheciam alguém que tivesse sido mandado à sala dele acho que teremos de começou Harry mas inesperadamente ouviram uma voz do outro lado do saguão que é que vocês estão fazendo aqui dentro? era a professora Minerva McGonagall carregando uma pilha de livros queremos ver o professor Dumbledore disse Hermione enchendo-se de coragem pensaram Harry e Rony ver o professor Dumbledore a professora Minerva repetiu como se isso fosse uma coisa muito suspeita para alguém querer fazer por quê? Harry engoliu em seco e agora? é uma espécie de segredo disse mas desejou na mesma hora que não tivesse dito porque as narinas da professora Minerva se alargaram o professor Dumbledore saiu faz dez minutos informou ela secamente recebeu uma coruja urgente do ministro da magia e partiu em seguida para Londres ele saiu? exclamou Harry frenético agora? o professor Dumbledore é um grande mago Potter o tempo dele é muito solicitado mas é importante alguma coisa que você tenha a dizer é mais importante do que o ministro da magia Potter olhe disse Harry mandando a cautela as favas professora é sobre a pedra filosofal seja o que for que a professora Minerva esperava certamente não era isso os livros que levava despencaram dos seus braços mas ela não os apanhou como é que vocês sabem? deixou escapar professora acho sei que que alguém vai tentar roubar a pedra preciso falar com o professor Dumbledore ela o olhou com uma mescla de choque e desconfiança o professor Dumbledore volta amanhã disse finalmente não sei como descobriu sobre a pedra mas fique tranquilo não é possível ninguém roubá-la está muitíssimo bem protegida mas professora Potter sei do que estou falando curvou-se e recolheu os livros caídos sugiro que vocês voltem para fora e aproveitem o sol mas eles não voltaram é hoje a noite disse Harry quando teve certeza de que a professora Minerva não podia mais ouvi-los Snape vai entrar no alçapão hoje a noite ele já descobriu tudo o que precisa e agora tirou Dumbledore do caminho foi ele quem mandou aquela carta aposto que o ministro da magia vai levar um choque quando Dumbledore aparecer mas o que é que podemos Hermione perdeu a fala Harry e Rony se viraram Snape estava parado ali boa tarde disse com suavidade eles o encararam vocês não deviam estar dentro do castelo num dia como este falou com um sorriso estranho e torto estávamos começou Harry sem fazer ideia do que ia dizer vocês precisam ter mais cuidado andando por aqui assim as pessoas vão pensar que estão armando alguma coisa e Grifinória realmente não pode se dar ao luxo de perder mais nenhum ponto não é mesmo Harry corou viraram-se para sair mas Snape o chamou de volta e fique avisado Potter se ficar perambulando outra vez à noite vou providenciar pessoalmente para que seja expulso bom dia para vocês e saiu em direção à sala de professores lá fora nos degraus de pedra Harry virou-se para os outros certo é isto que vamos fazer cochichou com urgência um de nós tem que ficar de olho no Snape esperar do lado de fora da sala de professores e segui-lo se ele sair Hermione é melhor você fazer isso por que eu é óbvio disse Rony você pode fingir que está esperando pelo professor Flitwick sabe como é e fazendo a voz de falsete ah professor Flitwick estou tão preocupada acho que errei a questão 14B ah cala a boca disse Hermione mas concordou em vigiar Snape e é melhor ficarmos no corredor do terceiro andar disse Harry a Rony vamos mas aquela parte do plano não funcionou assim que chegaram à porta que separava Fofo do resto da escola a professora Minerva apareceu de novo e desta vez perdeu as estribeiras suponho que você ache que é mais difícil alguém passar por você do que por um pacote de feitiços esbravejou chega de bobagens e se eu souber que você voltou aqui outra vez vou descontar mais 50 pontos de Grifinória é Weasley da minha própria casa Harry e Rony voltaram à sala comunal Harry acabara de dizer pelo menos Hermione está na cola de Snape quando o retrato da mulher gorda se abriu e Hermione entrou sinto muito Harry lamentou-se Snape saiu e me perguntou o que eu estava fazendo então disse que estava esperando o Flitwick e Snape foi buscá-lo e me mandei não sei aonde ele foi bom então acabou-se não é? disse Harry os outros dois olharam para ele estava pálido e seus olhos brilhavam vou sair daqui hoje à noite e vou tentar apanhar a pedra primeiro você ficou maluco exclamou Rony você não pode disse Hermione depois do que a professora Minerva e Snape disseram vai ser expulso e daí? gritou Harry vocês não percebem? se Snape apanhar a pedra Voldemort vai voltar vocês não ouviram contar como era quando ele estava tentando conquistar o poder? não vai haver Hogwarts para nos expulsar ele vai arrasar Hogwarts ou transformá-la numa escola de magia negra perder pontos não importa mais vocês não entendem? acham que ele vai deixar vocês e suas famílias em paz se Grifinória ganhar o campeonato das casas? se eu for pego antes de conseguir a pedra bem vou ter que voltar para os Dursley e esperar Voldemort me encontrar lá é só uma questão de morrer um pouquinho depois do que teria morrido porque eu nunca vou me aliar aos partidários da magia negra vou entrar naquele alçapão hoje à noite e nada que vocês dois disserem vai me impedir Voldemort matou meus pais estão lembrados? e olhou zangado para eles você tem razão Harry disse Hermione com uma vozinha fraca vou usar a capa da invisibilidade foi uma sorte tê-la recuperado mas ela dá para esconder nós três? perguntou Rony nós nós três? ah, corta essa você não acha que vamos deixar você ir sozinho? claro que não disse Hermione com energia como acha que vai chegar a pedra sem nós? é melhor eu dar uma olhada nos meus livros talvez encontre alguma coisa útil mas se formos pegos vocês dois vão ser expulsos também não se eu puder evitar disse Hermione séria Flitwick me disse em segredo que tirei 120% no exame não vão me expulsar depois disso depois do jantar os três se sentaram nervosos a um canto do salão comunal ninguém os incomodou afinal nenhum aluno de Grifinória tinha mais nada a dizer a Harry esta era a primeira noite que isto não o incomodava Hermione folheava seus apontamentos esperando encontrar um dos feitiços que queriam anular Harry e Rony não falavam muito pensavam no que estavam prestes a fazer a sala foi se esvaziando à medida que as pessoas iam se deitar é melhor apanhar a capa murmurou Rony quando Lino Jordan finalmente saiu se espreguiçando e bocejando Harry correu até o dormitório às escuras puxou a capa e então seus olhos bateram na flauta que Hagrid lidera no Natal meteu-o no bolso para usá-la em fofo não se sentia muito animado a cantar e correu de volta ao salão comunal é melhor vestirmos a capa aqui para ter certeza de que cobre nós três se Phil te vira os pés da gente andando sozinhos o que é que vocês estão fazendo? perguntou uma voz a um canto da sala Neville saiu de trás de uma poltrona agarrando Trevo o sapo que parecia ter feito uma nova tentativa para ganhar a liberdade nada Neville nada respondeu Harry escondendo depressa a capa às costas Neville olhou bem para aquelas caras cheias de culpa vocês vão sair outra vez não, não, não disse Hermione não vamos não por que você não vai se deitar Neville Harry olhou para o relógio de parede junto à porta não podiam se dar ao luxo de perder mais tempo Snape talvez estivesse naquele instante mesmo tocando para adormecer fofo vocês não podem sair disse Neville vocês vão ser pegos outra vez Grifinória vai ficar ainda mais enrolada você não compreende disse Harry isto é importante mas Neville estava claramente tomando coragem para fazer alguma coisa desesperada não vou deixar vocês irem disse correndo a se postar diante do buraco do retrato eu eu vou brigar com vocês Neville explodiu Rony se afaste desse buraco e não banque o idiota não me chame de idiota acho que você não devia estar desrespeitando mais regulamentos e foi você quem me disse para enfrentar as pessoas foi mas não nós respondeu Rony exasperado Neville você não sabe o que está fazendo ele deu um passo a frente Neville largou o trevo o sapo que desapareceu de vista vem então tenta me bater disse Neville erguendo os punhos estou esperando Harry voltou-se para Hermione faz alguma coisa pediu desesperado Hermione se adiantou Neville disse ela eu realmente lamento muito ela ergueu a varinha petríficos totalos falou apontando para Neville os braços de Neville grudaram dos lados do corpo as pernas se juntaram com o corpo inteiro rígido ele balançou no mesmo lugar e em seguida caiu de cara no chão duro como uma pedra Hermione correu para desvirá-lo os maxilares de Neville estavam trancados de modo que ele não podia falar somente os olhos se moviam mirando-os aterrorizados o que foi que você fez com ele sussurrou Harry o feitiço do corpo preso respondeu Hermione infeliz ah Neville me desculpe tivemos de fazer isso Neville não temos tempo para explicar disse Harry você vai entender mais tarde disse Rony enquanto passavam por cima dele e se envolviam na capa da invisibilidade mas deixar Neville deitado imóvel no chão não parecia um bom presságio no estado de nervosismo em que estavam cada sombra de estátua lembrava Filt cada sopro distante do vento parecia o pirraça assombrando-os ao pé do primeiro lance de escada encontraram Madame Nora esquivando-se sorrateira quase no alto ah vamos dar um pontapé nela só desta vez cochichou Rony no ouvido de Harry mas Harry balançou a cabeça enquanto subiam cautelosamente contornando a gata Madame Nora virou os olhos de lanterna para eles mas não fez nada não encontraram mais ninguém até chegarem à escada para o terceiro andar o pirraça se balançava a meio caminho soltando a passadeira para as pessoas tropeçarem quem está aí? perguntou de repente quando se aproximaram e apertou os olhos negros e malvados sei que está aí mesmo que não consiga vê-lo você é um vampiro um fantasma ou um estudante nojento e ergueu-se no ar e flutuou tentando ver alguém eu devia chamar o Filt eu devia se alguma coisa está andando por aí invisível Harry teve uma ideia repentina pirraça disse num sussurro rouco o barão sangrento tem suas razões para andar invisível pirraça quase caiu em choque recuperou-se a tempo e saiu planando a trinta centímetros dos degraus desculpe sua sanguinidade senhor barão cavaleiro disse um tuoso fale a minha fale a minha não ouvi claro que não o senhor está invisível perdoe ao velho pirraça essa piadinha cavaleiro tenho negócios a tratar aqui pirraça crossitou Harry fique longe deste lugar hoje à noite vou ficar cavaleiro pode ter certeza que eu vou ficar prometeu o pirraça erguendo-se no ar outra vez espero que os seus negócios corram bem barão não vou perturbá-lo e partiu ligeirinho genial Harry cossessou roni alguns segundos depois estavam lá no corredor do terceiro andar e a porta já fora aberta bom aqui estamos disse Harry baixinho Snape já passou por fofo a visão da porta aberta por alguma razão parecia causar neles a impressão do que os aguardava debaixo da capa Harry se virou para os outros dois se vocês quiserem voltar não vou culpá-los podem levar a capa não vou precisar dela agora não seja burro respondeu roni vamos com você disse Hermione Harry empurrou a porta quando a porta rangeu baixinho chegaram aos seus ouvidos rosnados surdos os três focinhos do cachorro farejaram furiosamente em sua direção ainda que o bicho não pudesse vê-los o que é isso nos pés dele sussurrou Hermione parece uma harpa respondeu roni Snape deve tê-la deixado aí ele acorda no momento que se deixa de tocar disse Harry bom aqui vai levou a flauta de Hagrid aos lábios e soprou não era realmente uma música mas as primeiras notas os olhos da fera começaram a se fechar Harry nem chegou a tomar fôlego lentamente os rosnados do cachorro cessaram ele balançou nas patas e caiu de joelhos depois estirou-se no chão completamente adormecido continue tocando roni preveniu a Harry enquanto saiam de baixo da capa e deslizavam para o alçapão sentiram o bafo quente e fedorento do cachorro ao se aproximarem de suas cabeçorras acho que vamos conseguir abrir a porta disse roni espiando por cima do dorso do cachorro quer entrar primeiro Hermione não eu não tudo bem roni cerrou os dentes e passou com cautela pelas pernas do cachorro e abaixando-se puxou o anel do alçapão que se abriu o que é que você está vendo perguntou Hermione ansiosa nada só escuridão não tem como descer teremos que nos jogar Harry que continuava a tocar a flauta fez sinal para atrair a atenção de roni e apontou para si mesmo você quer ir primeiro tem certeza disse roni não sei qual é a profundidade dessa coisa dá a flauta para Hermione manter fofo adormecido Harry passou a flauta a ela naqueles minutinhos de silêncio o cachorro rosnou e se mexeu mas no instante que Hermione começou a tocar ele tornou a cair em sono profundo Harry passou por cima de fofo e espiou pelo alçapão não viu nem sinal de fundo baixou o corpo pelo buraco até ficar pendurado pelas pontas dos dedos então olhou para roni no alto e disse se alguma coisa acontecer comigo não me siga vá direto ao corujal e mande Edviges ao Dumbledore certo? certo vejo você daqui a pouco espero e Harry soltou os dedos um vento frio e úmido passou rápido por ele que foi caindo 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 e pam com um baque engraçado e surdo ele bateu em alguma coisa macia sentou-se e apalpou a volta os olhos desacostumados à escuridão parecia que estava sentado em uma espécie de planta tudo bem gritou para a claridade do tamanho do tamanho de um selo lá no alto que era o alçapão aberto a queda é macia pode pular roni seguiu-o imediatamente caiu esparramado ao lado de Harry o que é isso? foram suas primeiras palavras sei lá uma espécie de planta suponho que esteja aqui para amortecer a queda vem Hermione a música distante parou ouviu-se um latido alto do cachorro mas Hermione já pulara ela caiu do outro lado de Harry devemos estar a quilômetros abaixo da escola comentou é realmente uma sorte que esta planta esteja aqui disse roni sorte gritou Hermione olhem só para vocês dois ela se levantou de um salto e lutou para chegar a parede úmida teve de lutar porque no momento em que chegou ao fundo a planta começou a se enroscar como as gavinhas de uma trepadeira em volta dos seus tornozelos quanto a Harry e Rony suas pernas já tinham sido bem atadas por longos galhos sem que eles notassem Hermione conseguira se desvencilhar antes que a planta agarrasse para valer agora observava horrorizado os dois meninos lutarem para se livrar da planta mas quanto mais se esforçavam mais depressa e mais firme a planta se enrolava neles parem de se mexer mandou Hermione sei o que é isso é visgo do diabo ah fico tão contente que você saiba como se chama é uma grande ajuda resmungou Rony tentando impedir que a planta se enroscasse em seu pescoço cala a boca estou tentando me lembrar como matá-la disse Hermione bom anda logo não consigo respirar ofegava Harry lutando com a planta que se enroscava em torno de seu peito visgo do diabo visgo do diabo o que foi que a professora Sprout disse gosta da umidade e da escuridão então acenda um fogo engasgou-se Harry é é claro mas não tem madeira lamentou-se Hermione torcendo as mãos você enlouqueceu berrou Rony você é uma bruxa ou não é ah certo disse Hermione puxando a varinha sacudiu-a murmurou alguma coisa e despachou um jato daquelas chamas azuis que usarem Snape contra as plantas em questão de segundos os dois meninos sentiram a planta afrouxar e se encolher para longe da luz e do calor torcendo-se ela se desenrolou dos corpos dos meninos que puderam se levantar que sorte que você presta atenção às aulas de herbologia Hermione disse Harry quando se juntou a ela ao pé da parede enxugando o suor do rosto é comentou Rony e que sorte que Harry não perde a cabeça numa crise não tem madeira francamente por ali disse Harry apontando um corredor de pedra que era o único caminho que havia só o que podiam ouvir além de seus passos eram os pingos abafados da água que escorria pela parede o corredor começou a descer e Harry se lembrou de gringotes com um sobressalto lembrou-se dos dragões que segundo diziam guardavam os cofres fortes no banco dos bruxos se topassem com um dragão um dragão adulto Norberto já fora bastante ruim você está ouvindo alguma coisa? Rony cocessou Harry apurou os ouvidos um farfalhar acompanhado de ruído metálico parecia vir de um ponto mais adiante você acha que é um fantasma? não sei para mim parecem asas há luz à frente estou vendo alguma coisa se mexendo chegaram ao fim do corredor e depararam com uma câmara muito iluminada o teto abobadado no alto era cheia de passarinhos brilhantes como joias que esvoaçavam e colidiam pelo aposento do lado oposto da câmara havia uma pesada porta de madeira você acha que nos atacarão se atravessarmos a câmara? perguntou Rony provavelmente respondeu Harry eles não parecem muito bravos mas suponham que se todos mergulhassem ao mesmo tempo bom não tem remédio vou correr tomou fôlego cobriu o rosto com os braços e atravessou a câmara correndo esperava sentir picos afiados e garras atacando-o a qualquer minuto mas nada aconteceu alcançou a porta em colume baixou a maçaneta mas a porta estava trancada os outros dois eles o seguiram fizeram força para abrir a porta mas ela nem sequer se moveu nem mesmo quando Hermione experimentou o seu feitiço de alohomora e agora? perguntou Rony esses pássaros não podem estar aqui só para enfeitar disse Hermione eles observaram os pássaros voando no alto brilhando brilhando? eles não são pássaros Harry exclamou de repente são chaves chaves aladas olhe com atenção então isso deve querer dizer e olhou a volta da câmara enquanto os outros dois apertavam os olhos para enxergar o bando de chaves no alto é olhe vassouras temos que apanhar a chave da porta mas eram centenas Rony examinou a fechadura estamos procurando uma chave bem grande e antiga provavelmente de prata como a maçaneta cada um apanhou uma vassoura e deu impulso no ar mirando o meio da nuvem de chaves tentaram agarrá-las mas as chaves encantadas fugiam e mergulhavam tão rápido que era quase impossível apanhar uma mas não era à toa que Harry era o mais jovem apanhador do século tinha um jeito para localizar coisas que os outros não tinham depois de um minuto trançando pelo redemoinho de penas ele notou uma chave grande de prata que tinha uma asa dobrada como se já tivesse sido apanhada e enfiada de qualquer jeito na fechadura aquela ali gritou para os outros aquela grandona ali não lá com as asas azul forte as penas estão todas amassadas de um lado Rony precipitou-se na direção que Harry apontava bateu no teto e quase caiu da vassoura temos que cercá-la gritou Harry sem tirar os olhos da chave com a asa danificada Rony você cerca por cima Hermione fica embaixo e não deixa ela descer e eu vou tentar pegá-la certo? agora Rony mergulhou Hermione disparou para o alto a chave desviou-se dos dois e Harry partiu atrás dela a chave correu para a parede Harry se curvou para a frente e com uma pancada feia prendeu-a contra a pedra com a mão os vivas de Rony e Hermione ecoaram pela câmara eles pousaram em seguida e Harry correu para a porta a chave a se debater em sua mão enfiou-a na fechadura e virou-a deu certo? no instante em que ouviram o barulho da lingueta se abrindo a chave tornou-a ao sarvou parecendo agora muito maltratada depois de ter sido apanhada duas vezes estão prontos? Harry perguntou aos dois a mão na maçaneta da porta eles fizeram um sinal afirmativo com a cabeça ele escancarou a porta a câmera seguinte era tão escura que não dava para ver absolutamente nada mas ao entrarem nela a luz inesperadamente inundou o aposento revelando uma cena surpreendente estavam parados na borda de um enorme tabuleiro de xadrez atrás das peças pretas que eram todas mais altas do que eles e talhadas em um material que parecia pedra de frente para eles do outro lado da câmara estavam dispostas as peças brancas Harry Rony e Hermione sentiram um leve arrepio as peças brancas e altas não tinham feições agora o que vamos fazer sussurrou Harry é óbvio não é falou Rony temos que jogar para chegar ao outro lado da câmara por trás das peças brancas eles podiam ver outra porta como perguntou Hermione nervosa acho que vamos ter que virar peças ele se dirigiu a um cavalo preto e esticou a mão para tocar seu cavaleiro no mesmo instante a pedra ganhou vida o cavalo pateou o tabuleiro e seu cavaleiro virou a cabeça protegida por um elmo para olhar Rony temos que nos unir a vocês para chegar ao outro lado o cavaleiro preto confirmou com a cabeça Rony virou-se para os outros dois isto exige reflexão disse suponho que a gente tenha que tomar o lugar de três peças pretas Harry e Hermione ficaram quietos observando Rony refletir finalmente ele disse agora não vão se ofender mas nenhum dos dois é tão bom assim em xadrez não estamos ofendidos interrompeu Harry depressa diga o que vamos fazer bom Harry você toma o lugar daquele bispo e Hermione você fica ao lado dele substituindo a torre e você vou ser o cavaleiro as peças pareciam estar escutando porque ao ouvir isso um cavaleiro um bispo e uma torre deram as costas as peças brancas e saíram do tabuleiro deixando três casas vazias que Harry Rony e Hermione ocuparam no xadrez as brancas sempre jogam primeiro explicou Rony observando o tabuleiro é olhem um peão branco avançar a duas casas Rony começou a comandar as peças pretas eles se mexiam em silêncio indo aonde eram mandadas os joelhos de Harry tremiam e se perdessem Harry ande quatro casas para a direita em diagonal o primeiro choque de verdade que levaram foi quando o outro cavalo foi comido a rainha branca esmagou o no chão e arrastou o para fora do tabuleiro onde ele ficou deitado imóvel de borco no chão eu tinha que deixar isso acontecer disse Rony parecendo abalado assim você fica livre para comer aquele bispo Hermione ande todas as vezes que eles perdiam uma peça as peças brancas não mostravam piedade dali a pouco havia uma coleção de peças pretas inermes encostadas à parede duas vezes Rony reparou em cima do lance que Harry e Hermione estavam em perigo ele próprio disparou pelo tabuleiro comendo quase tantas peças brancas quanto as pretas que haviam perdido estamos quase chegando murmurou de repente me deixem pensar me deixem pensar a rainha branca virou o rosto vazio para ele é continuou ele baixinho é o jeito preciso me sacrificar não Harry e Hermione gritaram isto é xadrez retorquiu Rony a pessoa tem que fazer alguns sacrifícios dou um passo à frente e ela me come isso deixa você livre para dar o cheque mate no rei Harry mas você quer deter Snape ou não Rony olhe se você não se apressar ele já terá apanhado a pedra não havia opção pronto perguntou Rony o rosto pálido mais decidido então vamos agora não se demore depois de ganhar a partida ele avançou e a rainha branca o atacou golpeou Rony com força na cabeça com o braço de pedra e ele caiu com um estrondo no chão Hermione gritou mas continuou parada em sua casa a rainha branca arrastou Rony para um lado ele parecia ter sido nocauteado trêmulo Harry se deslocou três casas para a esquerda o rei branco tirou a coroa e jogou-a aos pés dele os meninos tinham ganhado o jogo as peças se afastaram para os lados e se curvaram deixando o caminho livre para a porta em frente com um último olhar desesperado para Rony Harry e Hermione se precipitaram para a porta e para o corredor seguinte e se ele ele vai ficar bem disse Harry tentando convencer a si mesmo que é que você acha que vai acontecer agora tivemos o feitiço de Sprout o visgo do diabo Flitwick deve ter encantado as chaves McGonagall transfigurou as peças de xadrez para lhes dar vida faltam um feitiço de Quirrell e o de Snape tinham chegado a outra porta tudo bem cochichou Harry vamos Harry empurrou a porta para abri-la um fedor horrível entrou por suas narinas fazendo os dois puxarem as vestes para cobrir o nariz os olhos lacrimejando eles viram deitado no chão diante deles um trasgo ainda maior do que o que tinham enfrentado desacordado e com um calombo ensanguentado na cabeça que bom que não precisamos lutar contra este aí sussurrou Harry enquanto cautelosamente saltavam por cima da perna maciça do trasgo vamos não estou conseguindo respirar Harry abriu a porta seguinte os dois mal se atreviam a olhar o que vinha a seguir mas não havia nada muito assustador ali apenas uma mesa e sobre ela sete garrafas de formatos diferentes em fila é o do Snape disse Harry o que temos de fazer ao cruzarem a soleira da porta imediatamente e romperam chamas atrás deles e não eram chamas comuns tampouco eram roxas ao mesmo tempo surgiam chamas pretas na porta adiante estavam encurralados olhe Hermione apanhou um rolo de papel que havia ao lado das garrafas Harry espiou por cima do seu ombro para ler o papel o perigo o perigo o aguarda a frente a segurança ficou atrás duas de nós o ajudaremos no que quer encontrar uma das sete o deixará prosseguir a outra levará de volta quem a beber duas de nós conterão vinho de ortigas três de nós aguardam em fila para o matar escolha ou ficará aqui para sempre e para ajudá-lo lhe damos quatro pistas primeira por mais dissimulado que esteja o veneno você sempre encontrará um à esquerda do vinho de ortigas segunda são diferentes as garrafas de cada lado mas se você quiser avançar nenhuma é sua amiga terceira é visível que temos tamanhos diferentes nem anã nem giganta leva a morte no bojo quarta a segunda à esquerda e a segunda à direita são gêmeas ao paladar embora diferentes à vista Hermione deixou escapar um grande suspiro e Harry perplexo viu que ela sorria a última coisa que ele tinha vontade de fazer genial disse isto não é mágica é lógica uma charada a maioria dos grandes bruxos não tem um pingo de lógica ficariam presos aqui para sempre e nós também não claro que não tudo o que precisamos está aqui neste papel sete garrafas três contém veneno duas vinho uma nos ajudará a passar a salvo pelas chamas negras e uma nos levará de volta através das chamas roxas mas como vamos saber qual delas beber me dê um minuto Hermione leu o papel diversas vezes depois passou em revista a fila de garrafas para cima e para baixo resmungando de si para si e apontando para as garrafas finalmente bateu palmas já sei a garrafa menor nos fará atravessar as chamas negras rumo a pedra Harry mirou a garrafinha ali só tem o suficiente para um de nós não chega a ter um gole eles se entreolharam qual é a que fará voltar pelas chamas roxas Hermione apontou para uma garrafa arredondada na ponta direita da fila você bebe essa disse Harry agora escute volte e recolha o Rony apanhe vassouras na câmara das chaves aladas elas levarão vocês para fora do alçapão e por cima de fofo vão direto ao Corujal e mandem Edviges a Dumbledore precisamos dele talvez eu possa segurar Snape por algum tempo mas não sou páreo para ele mas Harry e se você sabe quem estiver com ele bom tive sorte uma vez não tive falou Harry indicando a cicatriz talvez tenha sorte outra vez a boca de Hermione estremeceu e ela correu de repente para Harry e o abraçou Hermione Harry você é um grande bruxo sabe não sou tão bom quanto você disse Harry muito sem graça quando ela o largou eu livros e inteligência há coisas mais importantes amizade e bravura e ah Harry tenha cuidado você bebe primeiro disse Harry você tem certeza de qual é qual não tem positivo ela tomou um demorado gole da garrafa arredondada na ponta e estremeceu não é veneno perguntou Harry ansioso não mas parece gelo vai logo antes que o efeito passe boa sorte cuide-se vai Hermione virou-se e passou direto pelas chamas roxas Harry tomou fôlego e apanhou a garrafa menor de todas virou-se para encarar as chamas negras aqui vou eu disse e esvaziou a garrafinha de um gole só era na verdade como se o gelo estivesse invadindo seu corpo ele deixou a garrafa na mesa e avançou enchendo-se de coragem viu as chamas negras lamberem seu corpo mas não as sentiu por um instante não viu nada a não ser as chamas negras então viu que estava do outro lado na última câmara havia alguém lá mas não era Snape tampouco Voldemort Capítulo 17 O Homem de Duas Caras era Quirrell o senhor exclamou Harry Quirrell sorriu seu rosto não tinha nenhum tique eu disse calmamente estive me perguntando se encontraria você aqui Potter mas pensei Snape severo Quirrell deu uma gargalhada e não era aquela gargalhadinha tremida de sempre era fria e cortante é severo faz o tipo não faz tão útil tê-los voaçando por aí como um morcegão perto dele quem suspeitaria do coitado do gaguinho do professor Quirrell Harry não conseguia assimilar isto não podia ser verdade não podia mas Snape tentou me matar não 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 eu tentei matá-lo sua amiga Hermione Granger por acaso me empurrou quando estava correndo para tocar fogo no Snape naquela partida de quadribol ela interrompeu o meu contato visual com você mais uns segundos e eu o teria derrubado daquela vassoura teria conseguido isso antes se Snape não ficasse murmurando um antifeitiço tentando salvá-lo Snape estava tentando me salvar é claro disse Quirrell calmamente por que você acha que ele queria apitar o próximo jogo ele estava tentando garantir que eu não repetisse aquilo o que na realidade é engraçado ele nem precisava ter se dado ao trabalho eu não poderia fazer nada com Dumbledore assistindo todos os outros professores acharam que Snape estava tentando impedir Grifinória de ganhar ele conseguiu realmente se tornar impopular e que perda de tempo se depois disso vou matá-lo esta noite Quirrell estalou os dedos surgiram no ar cordas que amarraram Harry bem apertado você é muito metido para continuar vivo Potter sair correndo pela escola no dia das bruxas daquele jeito e pelo que imaginei me viu descobrir o que é que estava guardando a pedra o senhor deixou o trasgo entrar claro que sim tenho um talento especial para lidar com trasgos você deve ter visto o que fiz com aquele na câmara lá atrás infelizmente enquanto o resto do pessoal estava procurando o trasgo Snape que já desconfiava de mim foi direto ao terceiro andar para me afastar e não só o meu trasgo não conseguiu matar você de pancada como o cachorro de três cabeças nem sequer conseguiu morder a perna de Snape direito agora espere aí quieto preciso examinar este espelho curioso foi somente então que Harry percebeu o que estava parado atrás de Quirrell era o espelho de Ojezade este espelho é a chave para encontrar a pedra murmurou Quirrell batendo de leve na moldura pode se confiar em Dumbledore para inventar uma coisa dessas mas ele está em Londres e estarei bem longe quando voltar a única coisa que ocorreu a Harry foi manter Quirrell falando para impedi-lo de se concentrar no espelho vi o senhor e Snape na floresta falou de um fôlego só sei disse Quirrell indiferente dando a volta ao espelho para examinar o avesso naquela altura ele já percebera minhas intenções e tentava descobrir até onde eu tinha ido suspeitou de mim o tempo todo tentou me assustar como se fosse possível quando tem o Lord Voldemort do meu lado Quirrell saiu de trás do espelho e mirou cheio de cobiça estou vendo a pedra eu a estou apresentando ao meu mestre mas onde é que ela está Harry forçou as cordas que o prendiam mas elas não cederam tinha que impedir Quirrell de dedicar toda a atenção ao espelho mas Snape sempre pareceu me odiar tanto ah e odeia mesmo disse Quirrell displicente e como odeia ele estudou em Hogwarts com o seu pai você não sabia os dois se detestavam mas ele nunca quis ver você morto mas ouvi o senhor soluçando há uns dias pensei que Snape estava ameaçando o senhor pela primeira vez um espasmo de medo passou pelo rosto de Quirrell às vezes eu tenho dificuldade em seguir as instruções do meu mestre ele é um grande mago e eu sou fraco o senhor quer dizer que ele estava na sala de aula com o senhor exclamou Harry admirado está comigo aonde quer que eu vá disse Quirrell em voz baixa conheci-o quando estava viajando pelo mundo eu era um rapaz tolo naquela época cheio de ideias ridículas sobre o bem e o mal Lord Voldemort me mostrou como eu estava errado não existe bem nem mal só existe o poder e aqueles que são demasiado fracos para o desejarem desde então eu o tenho servido com fidelidade embora o desaponte muitas vezes por isso tem precisado ser muito severo comigo Quirrell estremeceu de repente não perdoa erros com muita facilidade quando não consegui roubar a pedra de gringotes ele ficou muito aborrecido me castigou resolveu me vigiar mais de perto a voz de Quirrell foi morrendo Harry lembrou-se de sua viagem ao beco diagonal como podia ter sido tão burro ele vira Quirrell lá naquele dia apertar a mão dele no caldeirão furado Quirrell praguejou baixinho eu não entendo a pedra está dentro do espelho devo quebrá-lo a cabeça de Harry pensava a mil o que quero acima de tudo no mundo neste momento é encontrar a pedra antes que Quirrell a encontre então se me olhar no espelho devo me ver encontrando a pedra o que quer dizer que verei onde está escondida mas como posso me olhar sem Quirrell perceber o que estou tramando Harry tentou se deslocar para a esquerda para se posicionar diante do espelho sem Quirrell notar mas as cordas que prendiam seus tornozelos estavam muito apertadas ele tropeçou e caiu Quirrell não lhe deu atenção continuou falando sozinho o que é que o espelho faz? como é que ele funciona? me ajude mestre e para o horror de Harry uma voz respondeu e a voz parecia vir do próprio Quirrell use o menino use o menino Quirrell voltou-se para Harry é Potter vem cá e bateu palmas uma vez e as cordas que prendiam Harry caíram Harry se levantou sem pressa vem cá repetiu Quirrell olhe no espelho e me diga o que vê Harry foi até ele preciso mentir pensou desesperado preciso olhar e mentir sobre o que vejo é isso Quirrell aproximou-se de Harry pelas costas Harry respirou o cheiro esquisito que parecia vir do turbante de Quirrell fechou os olhos adiantou-se para se postar na frente do espelho e tornou a abri-los a princípio viu a sua imagem pálida e apavorada mas um segundo depois a imagem sorriu para ele ele levou a mão ao bolso e tirou uma pedra cor de sangue aí piscou e devolveu a pedra ao bolso e ao fazer isto Harry sentiu uma coisa pesada a cair dentro do seu bolso de verdade de alguma forma inacreditável estava de posse da pedra e então perguntou Quirrell impaciente o que é que você está vendo Harry armou-se de coragem estou me vendo apertando a mão de Dumbledore inventou ganhei o campeonato das casas para Grifinória Quirrell xingou outra vez saia do meu caminho disse quando Harry se afastou sentiu a pedra filosofal comprimir sua coxa será que tinha coragem para tentar fugir mas não dera cinco passos quando uma voz alta falou embora os lábios de Quirrell não estivessem se mexendo ele está mentindo ele está mentindo Potter volte aqui gritou Quirrell diga-me a verdade o que foi que você acabou de ver a voz alta tornou a falar deixe-me falar com ele cara a cara mestre o senhor não está bastante forte estou bastante forte para isso Harry se sentiu como se o visgo do diabo tivesse pregado no chão não conseguia mover nenhum músculo petrificado viu Quirrell erguer os braços e começar a desenrolar o turbante o turbante caiu a cabeça de Quirrell parecia estranhamente pequena sem ele então ele virou de costas sem sair do lugar Harry poderia ter gritado mas não conseguiu produzir nenhum som onde deveria estar a parte de trás da cabeça de Quirrell havia um rosto o rosto mais horrível que Harry já vira era branco giz com intensos olhos vermelhos e fendas no lugar das narinas como uma cobra Harry Potter falou o rosto Harry tentou dar um passo atrás mas suas pernas não obedeceram está vendo no que me transformei disse o rosto apenas uma sombra vaporosa só tenho forma quando posso compartil o corpo de alguém mas sempre houve gente disposta a me deixar entrar no seu coração e na sua mente o sangue do unicórnio me fortaleceu nessas últimas semanas você viu o fiel Quirrell bebendo-o por mim na floresta e uma vez que eu tenha o elixir da vida poderei criar um corpo só meu agora por que você não me dá essa pedra no seu bolso então ele sabia a sensibilidade voltou repentinamente as pernas de Harry ele cambaleou para trás não seja tolo rosnou o rosto é melhor salvar sua vida e se unir a mim ou vai ter o mesmo fim dos seus pais eles morreram suplicando piedade mentira gritou Harry inesperadamente Quirrell estava andando de costas para ele de modo que Voldemort pudesse vê-lo o rosto malvado sorria agora que comovente se bilou sempre dei valor à coragem é menino seus pais foram corajosos matei seu pai primeiro e ele me enfrentou com coragem mas sua mãe não precisava ter morrido estava tentando protegê-lo agora me dê a pedra a não ser que queira que a morte dela tenha sido em vão nunca Harry saltou para a porta em chamas mas Voldemort gritou agarre-o e no instante seguinte Harry sentiu a mão de Quirrell fechar-se em torno de seu pulso e ao mesmo tempo uma dor fina como uma agulhada queimou sua cicatriz parecia que sua cabeça ia se rachar em dois ele berrou lutando com todas as forças e para sua surpresa Quirrell largou-o a dor em sua cabeça diminuiu ele olhou alucinado à volta para ver onde for a Quirrell e o viu dobrar de dor examinando os dedos eles se enchiam de bolhas diante dos seus olhos agarre-o agarre-o esganiçou-se Voldemort outra vez e Quirrell investiu derrubando Harry no chão caindo por cima dele as duas mãos apertando o pescoço do menino a cicatriz de Harry quase o cegava de dor contudo ele via Quirrell urrar de agonia mestre não posso segurá-lo minhas mãos minhas mãos e Quirrell embora prendendo Harry no chão com os joelhos largou seu pescoço e arregalou os olhos perplexo para as palmas das mãos elas pareciam queimadas vermelhas em carne viva então mate-o seu tolo e acabe com isso guinchou Voldemort Quirrell levantou a mão para jogar uma praga letal mas Harry por instinto esticou as mãos e agarrou a cara de Quirrell ai Quirrell saiu de cima dele seu rosto se encheu de bolhas também e então Harry entendeu Quirrell não podia tocar sua pele sem sofrer dores terríveis sua única chance era dominar Quirrell causar-lhe dor suficiente para impedi-lo de lançar feitiços Harry ficou em pé de um salto agarrou Quirrell pelo braço e segurou-o com toda a força que pôde Quirrell berrou e tentou se desvencilhar a dor na cabeça de Harry estava aumentando ele não conseguia enxergar ouvia os gritos terríveis de Quirrell e os berros de Voldemort Matthew Matthew e outras vozes talvez dentro de sua própria cabeça chamando Harry Harry sentiu o braço atrasado sobre ele boa tarde Harry disse Dumbledore Harry fixou o olhar nele então se lembrou professor a pedra foi Quirrell ele apanhou a pedra professor depressa acalme-se menino você está um pouco atrasado Quirrell não apanhou a pedra então quem apanhou o professor eu Harry por favor relaxe ou madame Pompfrey vai mandar me expulsar Harry engoliu em seco e olhou a sua volta percebeu que devia estar na ala do hospital achava-se deitado numa cama com lençóis de linho brancos e do seu lado havia uma mesa atulhada do que parecia ser a metade da loja de doces presentes dos seus amigos e admiradores esclareceu Dumbledore sorrindo aquilo que aconteceu nas masmorras entre você e o professor Quirrell é segredo absoluto por isso é claro a escola inteira já sabe acredito que os nossos amigos os senhores Fred e George Weasley foram os responsáveis pela tentativa de lhe mandar um assento de vaso sanitário com certeza acharam que você ia achar engraçado madame Pompfrey porém achou que poderia ser pouco higiênico e o confiscou há quanto tempo estou aqui três dias o senhor Ronald Weasley e a senhorita Granger vão se sentir muito aliviados por você ter voltado a si estavam muitíssimo preocupados mas professor a pedra já vi que você não se deixa distrair muito bem a pedra o professor Quirrell não conseguiu tirá-la de você cheguei a tempo de impedir que isso acontecesse embora você estivesse se defendendo muito bem sozinho devo dizer o senhor chegou lá recebeu a coruja de Hermione devemos ter cruzado no ar assim que cheguei a Londres tornou-se claro para mim que o lugar onde deveria estar era aquele de onde acabara de sair cheguei a tempo de tirar Quirrell de cima de você então foi o senhor recebeu que tivesse chegado tarde demais quase chegou eu não poderia ter mantido Quirrell afastado da pedra por muito mais tempo não da pedra menino de você o esforço que você fez quase o matou por um instante terrível recebeu que tivesse matado quanto a pedra ela foi destruída destruída? exclamou Harry sem entender mas o seu amigo Nicolau Flamel Ah você já ouviu falar no Nicolau? perguntou Dumbledore parecendo encantado você fez mesmo a coisa certa não foi? bom Nicolau e eu tivemos uma conversinha e concordamos que assim era melhor mas isto quer dizer que ele e a mulher vão morrer não é? eles têm elixir suficiente para deixar os negócios em ordem e então é eles vão morrer Dumbledore sorriu ao ver a expressão de surpresa no rosto de Harry para alguém jovem como você tenho certeza de que isto parece incrível mas para Nicolau e Perenelle na verdade é como se fossem deitar depois de um dia muito, muito longo afinal para a mente bem estruturada a morte é apenas a grande aventura seguinte você sabe a pedra não foi uma coisa tão boa assim todo o dinheiro e a vida que a pessoa poderia querer as duas coisas que a maioria dos seres humanos escolheriam em primeiro lugar o problema é que os humanos têm o condão de escolher exatamente as coisas que são piores para eles Harry ficou ali deitado sem encontrar o que responder Dumbledore cantarolou um pouquinho e sorriu para o teto professor disse Harry estive pensando professor mesmo que a pedra tenha sido destruída vou quero dizer o senhor sabe quem chame-o de Voldemort sempre chame as coisas pelo nome que tem o medo de um nome aumenta o medo da coisa em si sim senhor bem Voldemort vai tentar outras maneiras de voltar não vai quero dizer ele não foi de vez foi não Harry não foi continua por aí em algum lugar talvez procurando outro corpo para compartil sem estar propriamente vivo ele não pode ser morto abandonou Quirrell a morte ele demonstra a mesma falta de piedade tanto com os amigos quanto com os inimigos no entanto Harry embora você talvez tenha apenas retardado a volta dele ao poder da próxima vez só precisaremos de outro alguém que esteja preparado para lutar o que parece ser uma batalha perdida e se ele for retardado repetidamente ora talvez nunca retome o poder Harry concordou com um gesto mas parou na mesma hora porque o aceno fez-lhe doer a cabeça então disse professor há outras coisas que gostaria de saber se o senhor puder me dizer coisas que eu gostaria de saber a verdade a verdade suspirou Dumbledore é uma coisa bela e terrível e portanto deve ser tratada com grande cautela mas vou responder as suas perguntas a não ser que haja uma boa razão para não fazê-lo caso em que eu peço que me perdoe não vou é claro mentir bom Voldemort disse que só matou minha mãe porque ela tentou impedi-lo de me matar mas por que afinal ele iria querer me matar Dumbledore suspirou muito profundamente desta vez que pena a primeira coisa que você me pergunta eu não vou poder responder não hoje não agora você vai saber um dia por hora tire isso da cabeça Harry quando você for mais velho sei que detesto ouvir isso mas quando estiver pronto você vai saber e Harry entendeu que não ia adiantar insistir mas por que Quirrell não podia me tocar sua mãe morreu para salvar você se existe uma coisa que Voldemort não consegue compreender é o amor ele não entende que um amor forte como o de sua mãe por você deixa uma marca própria não é uma cicatriz não é um sinal visível ter sido amado tão profundamente mesmo que a pessoa que nos amou já tenha morrido nos confere uma proteção eterna está entranhada em nossa pele por isso Quirrell cheio de ódio avareza em ambição compartindo a alma com Voldemort não podia tocá-lo era uma agonia tocar uma pessoa marcada por algo tão bom então Dumbledore se interessou muito por um passarinho no peitoril da janela o que deu tempo a Harry para enxugar os olhos com o lençol quando recuperou a voz disse e a capa da invisibilidade o senhor sabe quem a mandou para mim ah por acaso seu pai deixou-a comigo e eu achei que você talvez gostasse os olhos de Dumbledore faiscaram coisas úteis seu pai usava principalmente para ir escondido às cozinhas roubar comida quando estava aqui e tem mais uma coisa diga Quirrell disse que Snape o professor Snape Harry sim senhor ele Quirrell disse que ele me odeia porque odiava meu pai isso é verdade bom eles se detestavam bastante mas não é diferente de você com o senhor Malfoy e além disso seu pai fez uma coisa que Snape nunca pôde perdoar o que salvou a vida dele o que é disse Dumbledore sonhador é engraçado como a cabeça das pessoas funciona não é o professor Snape não conseguiu suportar o fato de estar em dívida com o seu pai acredito que tenha se esforçado para proteger você este ano porque achou que isso deixaria Kit com o seu pai assim podia voltar a odiar a memória do seu pai em paz Harry tentou compreender mas sentiu a cabeça latejar por isso parou e professor só mais uma coisa só essa como foi que tirei a pedra do espelho ah fico satisfeito que você tenha me perguntado foi uma das minhas ideias mais brilhantes e cá entre nós isto é alguma coisa sabe só uma pessoa que quisesse encontrar a pedra encontrar sem usá-la poderia obtê-la de outra forma a pessoa só iria se ver produzindo ouro e bebendo o elixir da vida o meu cérebro às vezes surpreende até a mim agora chega de perguntas sugiro que comece a comer esses doces ah feijõezinhos de todos os sabores quando eu era moço tive a infelicidade de encontrar um com gosto de vômito e desde então receio que tenha perdido o gosto por eles mas acho que não corro perigo com um gostoso caramelo não acha? e sorrindo jogou um feijãozinho caramelo escuro na boca então se engasgou e disse que pena cera de ouvido madame Pomfrey a encarregada do hospital era uma boa pessoa mas muito rigorosa só cinco minutos suplicou Harry absolutamente não a senhora deixou o professor Dumbledore entrar bom é claro ele é o diretor é muito diferente você precisa descansar estou descansando olhe deitado e tudo ah por favor madame Pomfrey ah muito bem mas só cinco minutos ela deixou Rony e Hermione entrarem Harry Hermione parecia prestes a abraçá-lo outra vez mas Harry gostou que tivesse se contido porque a cabeça dele ainda estava muito doída ah Harry nós estávamos certos que você ia Dumbledore estava tão preocupado a escola inteira não fala em outra coisa disse Rony mas no duro o que foi que aconteceu era uma das raras ocasiões em que a história verdadeira é ainda mais estranha e excitante do que os boatos fantásticos Harry contou tudo Quirrell o espelho a pedra e Voldemort Rony e Hermione eram bons ouvintes exclamavam nas horas certas e quando Harry lhes disse o que havia sob o turbante de Quirrell Hermione soltou um grito então a pedra acabou perguntou Rony finalmente Flamel simplesmente vai morrer foi o que perguntei mas Dumbledore acha que como foi mesmo que para a mente bem estruturada a morte é a grande aventura seguinte eu sempre disse que ele era biruta disse Rony parecendo muito impressionado com a grande loucura do seu herói então o que aconteceu com vocês dois perguntou Harry bom eu voltei sem problemas disse Hermione fiz Rony voltar a si isso levou algum tempo e estávamos correndo para o corujal para nos comunicar com Dumbledore quando o encontramos no saguão de entrada ele já sabia e só disse Harry foi atrás dele não foi e saiu desabalado para o terceiro andar você acha que ele queria que você fizesse aquilo perguntou Rony mandou a capa do seu pai e tudo mais bom explodiu Hermione se ele fez isso quero dizer isso é horrível você podia ter sido morto não não é horrível disse Harry pensativo ele é um homem engraçado o Dumbledore acho que meio que queria me dar uma chance acho que sabe mais ou menos tudo o que acontece por aqui sabe imagino que tivesse uma boa ideia do que íamos tentar fazer e em lugar de nos impedir ele simplesmente ensinou o suficiente para nos ajudar não acho que tenha sido por acaso que me deixou descobrir como o espelho funcionava era quase como se pensasse que eu tinha o direito de enfrentar Voldemort se pudesse é a marca de Dumbledore com certeza disse Rony orgulhoso olha você precisa estar bom para a festa de fim de ano amanhã os pontos já foram todos computados e Sonserina ganhou é claro você faltou ao último jogo de quadribol fomos estraçalhados por Corvinal sem você mas a comida vai ser legal nesse instante Madame Pompfrey rompeu no quarto vocês já estão aí há 15 minutos agora fora disse com firmeza depois de uma boa noite de sono Harry se sentiu quase normal quero ir à festa disse a Madame Pompfrey quando ela estava arrumando suas muitas caixas de doces posso não posso o professor Dumbledore disse que devo deixar você ir respondeu ela fungando como se na sua opinião o professor Dumbledore não percebesse os riscos que uma festa pode oferecer e você tem outra visita que bom quem é Hagrid foi se esgueirando pela porta enquanto Harry indagava em geral quando estava dentro de casa Hagrid parecia demasiado grande para que o deixassem entrar sentou-se ao lado de Harry deu uma olhada e caiu no choro é tudo minha culpa soluçou o rosto nas mãos eu informei ao mal como passar por fofo eu informei era a única coisa que ele não sabia e eu informei você podia ter morrido tudo por causa de um ovo de dragão nunca mais vou beber eu devia ser demitido e mandado viver como trouxa Rubio chamou Harry chocado por vê-lo sacudir de tristeza e remorso as grandes lágrimas se infiltrando pela barba Rubio ele teria descoberto de qualquer maneira estamos falando de Voldemort teria descoberto mesmo que você não tivesse informado mas você podia ter morrido solução Hagrid e não diga o nome dele Voldemort berrou Harry e Hagrid levou um choque tão grande que parou de chorar estive com ele cara a cara e vou chamá-lo pelo nome que tem por favor anime-se Rubio salvamos a pedra ela foi destruída e ele não poderá usá-la como um sapo de chocolate tem um montão Hagrid secou o nariz com o dorso da mão e disse ah isso me lembra trouxe um presente para você não é um sanduíche de carne de arminho é? perguntou Harry ansioso e finalmente Hagrid deu uma risadinha não Dumbledore me deu folga ontem para eu providenciar claro devia mais é ter me demitido em todo caso trouxe isto para você parecia ser um belo livro encadernado em couro Harry abriu o curioso estava cheio de retratos de bruxos de cada página sorrindo e acenando para ele estavam sua mãe e seu pai mandei corujas para todos os velhos amigos de escola de seu pai e sua mãe pedindo fotos eu sabia que você não tinha nenhuma gostou? Harry nem conseguiu falar mas Hagrid compreendeu Harry desceu para a festa de fim de ano sozinho aquela noite atrasara-se com os cuidados de Madame Pomfrey que insistiu em fazer um último check-up de modo que o salão principal já se enchera estava decorado com as cores de Sonserina verde e prata para comemorar sua conquista do campeonato das casas pelo sétimo ano consecutivo uma enorme bandeira com a serpente de Sonserina cobria a parede atrás da mesa principal quando Harry entrou houve um silêncio momentâneo e em seguida todos começaram a falar alto ao mesmo tempo ele se sentou discretamente numa cadeira entre Rony e Hermione à mesa da Grifinória e tentou fingir que não via as pessoas se levantarem para espiá-lo felizmente Dumbledore chegou instantes depois a algazarra foi serenando mais um ano que passou disse Dumbledore alegremente e preciso incomodar vocês com a falação asmática de um velho antes de cairmos de boca nesse delicioso banquete e que ano tivemos espero que as suas cabeças estejam um pouquinho menos ocas do que antes vocês têm o verão inteiro para esvaziá-las muito bem antes do próximo ano letivo agora pelo que entendi a taça das casas deve ser entregue e a contagem de pontos é a seguinte em quarto lugar e uma tempestade de pés e mãos batendo e rompeu da mesa de Sonserina era uma cena nauseante sim senhores Sonserina está de parabéns no entanto temos de levar em conta os recentes acontecimentos a sala mergulhou em profundo silêncio tenho alguns pontos de última hora para conferir vejamos sim primeiro ao senhor Ronald Weasley o rosto de Rony se coloriu de vermelho vivo parecia um rabanete que apanhara sol demais na praia pelo melhor jogo de xadrez presenciado por Hogwarts em muitos anos eu confiro a Grifinória 50 pontos os vivas da Grifinória quase levantaram o teto encantado as estrelas lá no alto pareceram estremecer ouviram Percy dizer aos outros monitores é o meu irmão sabem o meu irmão caçula venceu uma partida no jogo vivo de xadrez de McGonagall finalmente voltaram a fazer silêncio segundo a senhorita Hermione Granger pelo uso de lógica inabalável diante do fogo concedo a Grifinória 50 pontos Hermione escondeu o rosto nos braços Harry teve a forte suspeita de que caíra no choro os alunos da Grifinória por toda a mesa não cabiam em si de contentes tinham subido 100 pontos terceiro ao senhor Harry Potter a sala ficou mortalmente silenciosa pela frieza e excepcional coragem concedo a Grifinória 60 pontos a balbúrdia foi ensurdecedora os que conseguiam somar enquanto berravam de ficar roucos sabiam que Grifinória agora chegará a 472 pontos exatamente o mesmo que Sonserina precisariam sortear a taça das casas se ao menos Dumbledore tivesse dado a Harry mais um pontinho Dumbledore ergueu a mão a sala gradualmente se aquietou existe todo tipo de coragem disse Dumbledore sorrindo é preciso muita audácia para enfrentarmos os nossos inimigos mas igual audácia para defendermos os nossos amigos portanto concedo 10 pontos ao senhor Neville Longbottom alguém que estivesse do lado de fora do salão principal poderia ter pensado que ocorrera uma explosão tão alta foi a barulheira que irrompeu na mesa da Grifinória Harry Rony e Hermione se levantaram para gritar e dar vivas enquanto Neville branco de susto desaparecia debaixo de uma montanha de gente que o abraçava jamais ganharam um único ponto para a Grifinória antes Harry ainda gritando cutucou Rony nas costelas indicando Malfoy que não poderia ter feito uma cara mais perplexa e horrorizada se tivesse acabado de ser encantado com o feitiço do corpo preso o que significa continuou Dumbledore procurando-se sobrepor a tempestade de aplausos porque até Corvinal e Lufa-Lufa estavam comemorando a derrota de Sonserina que precisamos fazer uma pequena mudança na decoração e dizendo isto bateu palmas num instante os panos verdes se tornaram vermelhos e os prateados dourados a grande serpente de Sonserina desapareceu e o imponente leão da Grifinória tomou o seu lugar Snape apertou a mão da professora Minerva com um horrível sorriso amarelo seu olhar encontrou o de Harry e o menino percebeu no mesmo instante que os sentimentos de Snape com relação a ele não tinham mudado nenhum pingo isto não o preocupou parecia-lhe que sua vida voltaria ao normal no próximo ano ou tão normal quanto ela poderia ser em Hogwarts foi a melhor noite da vida de Harry melhor do que a vitória no quadribol ou a ceia de Natal ou o encontro com o trasgo jamais esqueceria esta noite Harry quase esquecera que os resultados dos exames ainda estavam por vir mas eles não deixaram de vir para sua grande surpresa tanto ele quanto Rony passaram com boas notas Hermione é claro foi a melhor do ano até Neville passou raspando sua boa nota em herbologia compensou a péssima nota em poções tinham tido esperanças de que Goyle que era quase tão burro quanto era mal fosse expulso mas ele também passou foi uma pena mas como disse Rony não se podia ter tudo na vida e de repente seus guarda-roupas ficaram vazios os malões arrumados o sapo de Neville foi encontrado escondido em um canto do banheiro as notas foram entregues a todos os alunos com o aviso de que não fizessem bruxarias durante as férias eu sempre tenho a esperança de que eles se esqueçam de entregar as notas e o aviso lamentou Fred Weasley Hagrid estava a postos para levá-los à flotilha de barcos que fazia a travessia do lago e no momento seguinte estavam embarcando no expresso de Hogwarts conversando e rindo à medida que os campos se tornavam mais verdes e mais cuidados comendo feijõezinhos de todos os sabores enquanto atravessavam as cidades dos trouxas trocando as vestes de bruxos pelos blusões e paletós parando na plataforma nove e meia na estação de King's Cross levou um bom tempo para todos desembarcarem na plataforma um guarda muito velho estava postado na saída e os deixava passar em grupos de dois e três para não chamarem atenção ao ir romper todos ao mesmo tempo por uma parede sólida assustando os trouxas vocês precisam vir passar uns dias conosco disse Rony os dois vou mandar uma coruja para vocês obrigado disse Harry preciso ter alguma coisa por que esperar as pessoas passavam empurrando-os ao se dirigirem para a saída para o mundo dos trouxas alguns gritavam tchau Harry nos vemos por aí Potter continua famoso comentou Rony sorrindo para o amigo não aonde eu vou posso lhe garantir ele Rony e Hermione passaram juntos pelo portão olha lá ele mamãe olha lá ele olha era Gina Weasley a irmãzinha de Rony mas não apontava para Rony Harry Potter gritou com a vozinha fina olha mamãe estou vendo fique quieta Gina é falta de educação apontar a senhora Weasley sorriu para eles muito trabalho este ano muito respondeu Harry obrigado pelas barrinhas de chocolate e pela suéter senhora Weasley ah de nada querido está pronto era tio Walter ainda com a cara vermelhona ainda bigodudo ainda parecendo furioso com a audácia de Harry de andar carregando uma coruja numa gaiola por uma estação cheia de gente normal atrás dele achavam-se tia Petúnia e Duda parecendo aterrorizado só de olhar para Harry vocês devem ser a família de Harry falou a senhora Weasley por assim dizer respondeu tio Walter ande logo menino não temos o dia inteiro e se afastou Harry ainda demorou para trocar uma última palavrinha com Rony e Hermione vejo vocês durante as férias então espero que você tenha umas boas férias disse Hermione olhando hesitante para tio Walter espantada que alguém pudesse ser tão desagradável ah claro que sim respondeu Harry e eles ficaram surpresos com o sorriso que se espalhava pelo seu rosto eles não sabem que não podemos fazer bruxarias em casa vou me divertir a beça com o Duda este verão audiolivro produzido pela Roco digital conheça as novidades no site www.roco.com.br